Comentário aos Salmos 100 a 150 Patrística Parte 1, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Salmos 100 115 Salmos 101 Sermão 1 Eis que reza um pobre e não reza em silêncio. Podemos ouvi-lo e verificar quem é. Não seria aquele de quem fala o apóstolo? Que causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza? Mas, se a ele, como é pobre? Pois, quem não vê como ele é rico? De onde vem a riqueza dos homens? Julgo que do ouro, prata, família, terra. Mas tudo foi feito o meio dele. Que pode haver de mais rico do que aquele que fez todas as riquezas, mesmo aquelas que não são verdadeiras? Pois, também foram feitas o meio dele as outras riquezas. Mas, inteligência, memória, costumes, vida, a saúde corporal, os sentidos, a conformação dos membros, efetivamente, se tudo isso é íntegro, mesmo os pobres são ricos. Intermédio dele foram criadas também as maiores riquezas, a fé, a piedade, a justiça, a caridade, a castidade, os bons hábitos. Com efeito, ninguém as possui se não as obtiver daquele que justifica o ímpio. Aí está como ele é rico. Qual o verdadeiro rico? O que tem o que quer, obra de outro, ou quem faz o que quer, mas é outro quem o possui. Penso que é mais rico aquele que criou o que tens. Por que não possuís o que ele possui? Aí se vê como é rico. Como então atribuir a quem é tão rico as seguintes palavras? Comi como pão a cinza e misturavam-se lágrimas à minha bebida. Tão grandes riquezas reduziram-se a isto. Ele é tão excelso. E isto tão objeto. Que fazer? Como unir todas as profundezas àquelas sublimes alturas? Estão extremamente longe uma da outra. Ainda não descubro quem este pobre. Talvez seja o outro. Vamos procurar ainda. Pois se nos parece que é outro, é espantoso que não interrogas e não te assustam as riquezas. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito o meio dele e sem ele nada foi feito. O evangelista, dizendo isto, era rico. Quanto mais aquele do qual afirmava. No princípio era o verbo e não um verbo qualquer. Mas o verbo era Deus. Não em toda parte. Mas estava com Deus. E não estava desocupado. Mas tudo foi feito o meio dele. Ele comeu como pão a cinza e misturam-se lágrimas à sua bebida. Seria de temer que nossa pobreza danificasse tantas riquezas. Todavia, procura saber se ele mesmo não é o pobre mencionado no Salmo. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Atende também aquela palavra. Sou teu serve e filho de tua serva. Considera aquela serva casta, virgem mãe. Assumiu o meio dela a nossa pobreza. Revestiu-se da condição de escravo. Aniquilando-se a si mesmo. E assim não te assustarão suas riquezas e ousarás aproximar-te dele com tua mendicidade. No seio da virgem ele sumiu. Digo, a condição de escravo. Ali se revestiu de nossa pobreza. Ali se depauperou para nos enriquecer. Já podemos, portanto, nos aproximar dele e entender essas coisas. Contudo, ainda não podemos temerariamente nos pronunciar. O parto da virgem é representado aquela pedra que foi rolada do monte sem intervenção de mãos humanas. Não houve ação humana, nem concupiscência. Mas apenas uma fardente à concepção da carne e do verbo. Em seguida, saiu do seio materno. Os céus se manifestaram. Os anjos anunciaram aos pastores. A estrela levou os magos a adorarem o rei recém-nascido. Simeão, repleto do espírito, reconheceu o Deus menino nos braços da mãe. Cresceu em idade, não a divindade, mas a carne humana. Os anciãos indotos ficam assustados e admirados perante a sabedoria de um menino de 12 anos. Ou foram mesmo os anciãos peritos na lei, mas que era sua perícia diante do verbo de Deus. Que valia sua perícia junto da sabedoria de Deus. Mesmo os peritos, sem o socorro do verbo, não desvaneceriam. Cristo cresceu em idade corporal. Veio para perto do rio Jordão para ser batizado. O batista reconhece seu Deus e confessa-se indigno de desatar a correia de suas sandálias. Em seguida, os cegos recuperam a vista. Abrem-se os ouvidos dos surdos. Falam os mudos. Ficam limpos os leprosos. Paralíticos andam. Recuperam a saúde os doentes. Ressurgem os mortos. Dois com efeito. Em comparação com o verbo pelo qual tudo foi feito. Já reconheço a pobreza de todas as riquezas. Mas como me acho longe ainda das cinzas e da bebida misturada às lágrimas. Ainda tenho receio de afirmar. Trata-se dele. E no entanto, quero assegurar. Alguns elementos aqui me impelem a querer de outro lado. Outros pontos me obrigam a ter medo. É dele e não é ele. Já se apresenta na condição de servo. Já carrega uma carne imortal e friágio. Já veio para morrer. E no entanto ainda não se apresenta nesta indigência. Comi como pão a cinza e misturavam-se lágrimas à minha bebida. Acrescente-se. Pois, pobreza a pobreza. E represente-se a humilde condição de nosso corpo. Seja nossa cabeça. Sejamos seus membros. Sejam dois numa só carne. Pois, no intuito de fazer-se pobre. Tomou a condição de servo. Deixe o pai. Quanto à natureza que recebeu da virgem. Deixe também a mãe. Una-se a sua esposa. E sejam dois numa só carne. Assim, pois, serão também dois numa só voz. E naquela única voz. Não nos admiramos de encontrar a nossa. Comi como pão a cinza e misturavam-se lágrimas à minha bebida. Ele se dignou ter nos seus membros. Até mesmo os penitentes são seus membros. Pois, não são excluídos. Separados de sua igreja. De forma alguma se uniria a sua esposa. Se não fosse aquela palavra. Converte-vos. Porque o reino dos seus está próximo. Conseguinte. Já vamos ouvir como ouro um cabeça e corpo. Esposo e esposa. Cristo e a igreja. Ambos um só. Mas o verbo e a carne não são uma só natureza. O pai e o verbo são um só. Cristo e a igreja são um só corpo. Um só homem perfeito na condição de sua plenitude. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O estado de homem perfeito. A medida da estatura e da plenitude de Cristo. Mas até que alcancemos isso. Trata-se aqui de nossa pobreza. Trata-se ainda de labor e gemidos. Graças sejam dadas a misericórdia de Deus. De onde vem o labor? De onde o gemido do verbo? Pelo qual tudo foi feito. Se ele se dignou suportar a nossa morte. Não nos dará a sua vida. Reanimou-nos com grande esperança. Com grande esperança gememos. Nosso gemido vem acompanhado de tristeza. Mas existe um gemido acompanhado de alegria. Penso que a estéreo Sara gemeu com alegria ao dar à luz. Nós também concebemos. Teu temor. E demos à luz o espírito de salvação. Ouçamos. Portanto. A Cristo pobre em nós. Conosco. Nossa causa. Pois. O título do Salmo nos indica um pobre. Depois. Considerar que sugeri quem seria este pobre. Ouçamos sua oração. E reconheçamos a sua pessoa. No intuito de evitar um erro. Quando ouvires algo que não se adapte bem à cabeça. Expliquei antecipadamente. Ao ouvires destas afirmações. Percebas que provém da friaqueza do corpo. E descubras a voz dos membros através da voz da cabeça. O título é o seguinte. Oração do pobre angustiado. Que expande suas preces na presença do Senhor. Este pobre assim se exprime na outra passagem. Dos confins da terra. Clamei a ti. Quando meu coração se angustiava. Trata-se do mesmo pobre. Porque identifica-se a Cristo aqui. Através do profeta. Se denomina esposo e esposa. Como um esposo que se adorna com um diadema. Como uma esposa que se enfeita com as suas joias. Chamou-se de esposa e de esposa. De onde se origina isso? Se não porque ele é esposo. Será cabeça. E esposa causa do corpo. Conseguinte, a voz é uma só porque a carne é uma só. Ouçamos. Ou antes nessas palavras reconheçamos a nós mesmos. E se verificarmos que estamos de fora. Esforcemos-nos participar delas. 3 2.3 A duplice prece demonstra o afeto daquele que reza. Não ocultes de mim a tua face. Quando Deus assim age para com o Filho. Quando faz assim o Pai relativamente a Cristo. Mas, devido a pobreza dos membros. Reza. Não ocultes de mim a tua face. Em qualquer dia que estiver atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Estou atribulado aqui. Embaixo. Tu, em, te achas lá em cima. Se me exalto. Vais para longe. Se me humilho. Inclinas para mim teus ouvidos. Mas que quer dizer. Em qualquer dia que estiver atribulado. Pois, agora não está atribulado. Ou falaria deste modo se não estivesse atribulado. Seria, contudo, suficiente dizer. Inclina para mim os teus ouvidos. Porque estou atribulado. Em qualquer dia que estiver atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Trata-se evidentemente da unidade do corpo. Se um membro sofrer. Tudo sofrer com ele. Tu estás aflito hoje. Sou eu que me aflija. Outro se aflija amanhã. Sou eu que me aflija. Depois desta geração. Os pósteros que se sucedem estarão aflitos. Sou eu que me aflija. Até o fim dos séculos. Seja quem for que esteja aflito em meu corpo. Sou eu que me aflija. Em qualquer dia que estiver atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Em qualquer dia que eu te invocar. Escuta-me prontamente. As duas freazes têm sentido idêntico. Invoco neste momento. Mas em qualquer dia que eu te invocar. Escuta-me prontamente. Pedro rezou. Rezou Paulo. Os demais apóstolos rezaram. Rezaram os fiéis de outrora. Rezaram os fiéis das épocas seguintes. Rezaram os fiéis dos tempos dos mártires. Rezam os fiéis de nossos dias. Rezarão os fiéis dos tempos vindouros. Em qualquer dia que eu te invocar. Escuta-me prontamente. Escuta-me prontamente. Pois peço aquilo que queres dar. Não peço como um homem terreno bens terrenos. Mas já redimido do primeiro cativeiro. Desejo o reino dos céus. Escuta-me prontamente. Visto que prometeste apenas diante de tal desejo. Enquanto ainda falares direi. Eis-me aqui. Em qualquer dia que eu te invocar. Escuta-me prontamente. Que invocas. De qual tribulação. De qual penúria. Ó pobre que jazes diante da porta dos ricos de Deus. Que desejas obter mendigando. Pedes. Causa de que penúria. Qual a pobreza que te leva a bater a fim de que se te abra a porta. Dize. Escutemos qual a pobreza. Encontremos-nos a nós mesmos nesta situação e rezemos contigo. Escuta e reconhece. Se é possível. 4. 4. Porque meus dias desvaneceram como fumaça. Ó dias. Se forem dias. Ao se falar de dias. Subentende-se a luz. Mas meus dias desvaneceram como fumaça. Meus dias. Os tempos. Que diz o salmista. Como fumaça. A não ser devido a exaltação da soberba. Adão soberbio mereceu ter esses dias. Cristo assumiu a carne de sua descendência. Conseguinte. Temos em Adão Cristo. E Adão em Cristo. Desses dias. Que se desvanecem como fumaça. Libertou-nos efetivamente Cristo. Que se dignou falar como tendo destes dias. Meus dias desvaneceram como fumaça. Vê de como se assemelha a soberba a fumaça que sobe. Entumece-se e se esvai. Com razão. Portanto. Desaparece. Não permanece. Meus dias desvaneceram como fumaça. E meus ossos foram torrados como numa grelha. Os próprios ossos. Minha própria fortaleza não está isenta de tribulações. De queimaduras. Onde se acham mais do que nos santos apóstolos. Os ossos do corpo de Cristo. A fortaleza do corpo de Cristo. E no entanto. Vê como os ossos são queimados. Quem se escandaliza. Sem que eu também me abrase. Os apóstolos são fortes. Fiéis. Bons entendedores e pregadores da palavra. Vivem como falam. Falam o que ouvem. Sem dúvida são fortes. Mas todos os que sofreram dos escândalos os fazem arder. No corpo há caridade. Mais intensa. Em. Nos ossos. Os ossos estão bem dentro das carnes. E as sustentam. De fato. Se alguém se escandaliza e sua alma periculita. O osso se abraza na medida mesma que ama. Falte o amor e ninguém se abrase. Haja caridade. E se um membro sofrer e o outro membro se compadece. Como não se abrazarão aqueles que sustentam todos os membros. Meus ossos foram torrados como numa grelha. 5. 5. Meu coração foi ferido e como feno secou. Considera Adão. Do qual se originou o gênero humano. De quem. Se não dele. Se propagou miséria. De onde. Se não dele. Originou-se a pobreza hereditária. Diga. Portanto. O salmista já incorporado ao corpo de Cristo. Com esperança. Ele que outrora estava desesperado em seu próprio corpo. Meu coração foi ferido e como feno secou. Com toda razão. Porque toda carne é como feno. Mas que motivo isto te sucedeu? Porque me esqueci de comer o meu pão. Pois. Deus dera o pão do preceito. Com efeito. Qual o pão da alma. Se não a palavra de Deus. Sugestão da serpente e prevaricação da mulher. Adão tocou no freuto proibido. Esquecido do preceito. Merecidamente foi ferido e seu coração secou como feno. Porque ele se esqueceu de comer seu pão. Esquecido do pão. Bebeu o veneno. Seu coração foi ferido e secou como feno. Ele é o ferido de que fale Isaías. E ao qual ele se dirige. Não estarei perpetuamente encolherizado. Pois o espírito de mim procede e a alma eu a criei. Causa de seu pecado eu o contristei um pouco. Eu o feri. E desviei dele a minha face. Isso. Com razão diz o salmo. Não ocultes de mim a tua face. Isto é. Do ferido. Do qual disseste. Eu o feri. E ainda. Seis o seu caminho e o curarei. Meu coração foi ferido e como feno secou. Porque me esqueci de comer o meu pão. Agora come o pão do qual te esqueceras. Mas veio a ti o próprio pão. Incorporado a ele. Podes recordar-te das palavras que foram esquecidas e clamar do fundo de tua pobreza. Para adquirir as riquezas. Agora. Come. Estando no corpo daquele que disse. Eu sou o pão vivo descido do céu. Havias-te esquecido de comer o teu pão. Depois que Cristo foi crucificado. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Após o esquecimento. Venha comemoração. Para se viver. Coma-se o pão do céu e não o maná. Que os hebreus comeram e morreram. O pão. Do qual foi dito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Seis. Seis pelo som de meus gemidos. Aderiram-me os ossos a pele. O som que entendo. Que conheço. Pelo som de meus gemidos e não pelos gemidos daqueles dos quais tenho compaixão. Pois. Muitos gemem e gemo também eu. E gemo. Porque eles não sabem gemer. Alguém perde uma moeda e geme. Perde a fé e não geme. Pesa o dinheiro e a fé. E chego à conclusão de que é pior o gemido daquele que geme mal do que o fato de não gemer. Outro comete uma frealde e alegra-se com isso. Qual o lucro e qual o prejuízo. Adquiriu o dinheiro e perdeu a justiça. Geme isto aquele que sabe como gemer. Aquele que se aproxima da cabeça. Que adere corretamente ao corpo de Cristo. Geme tudo isso. Os homens carnais. No entanto. Não gemem e se são lastimáveis não gemerem. Mas. Não podemos desprezar os que não gemem ou gemem mal. Queremos corrigi-los. Queremos emendá-los. Queremos consertá-los. E quando não o conseguimos. Gememos. E gemendo. Não nos separamos deles. Pelo som de meus gemidos. Aderiram-me os ossos à pele. Os fortes aderiram aos inválidos. Os firmes aderiram aos freacos. Devido a que norma eles aderiram. A não ser esta. Nós. Os fortes. Devemos carregar as debilidades dos freacos. Aderiram os ossos à pele. 77.8 Assemelei-me ao pelicano no deserto. Sou como a coruja nas ruínas. Em vigília. Tornei-me como o pássaro solitário no telhado. Temos aí três aves e três lugares. O senhor nos conceda a podermos explicar seu sentido. E que você seja o tio que for dito de salutar. Que representam as três aves e os três lugares. Quais são as três aves? O pelicano. A coruja e o pássaro. Os três lugares são o deserto. As ruínas. E o telhado. O pelicano no deserto. A coruja nas ruínas. O pássaro no telhado. Primeiro devemos explicar o que é pelicano. Nasce de fato noutra região. E nos é desconhecido. Nasce no deserto. Principalmente junto do rio Nilo. No Egito. Examinemos que ave é. E o que o Salmo quis dizer a seu respeito. Diz. Habita no deserto. Para que perguntar qual a sua forma. Como são seus membros. Sua voz. Seus costumes. Tudo o que o Salmo diz é que se trata de uma ave que habita no deserto. A coruja é uma ave que gosta da noite. Paredes em ruínas. Que habitualmente chamamos de ruínas. São paredes de pé sem telhado. Sem habitantes. Ali mora a coruja. Quanto a pássaro em telhado. Sabeis o que é. Exemplo. Encontro alguém do corpo de Cristo que é pregador da palavra. Compadece-se dos freacos. Procura os interesses de Cristo. Lembra-se de que seu senhor advire e não quer que ele lhe diga. Serve o mal e preguiçoso. Devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros. Em vista deste ofício de dispensador. Consideremos essas três coisas. Ele vai a um lugar onde não há cristãos. É um pelicano no deserto. Vai para junto daqueles que eram cristãos e falharam. É coruja nas ruínas. Pois não os abandona. Não deixa nas trevas os que habitam na noite. Querendo lucrá-los. Vai para junto de cristãos que. De fato. Habitam na casa. Não como os que não creram. Ou como os que creram e perderam a fé. Mas caminham tibiamente no que creem. Ele grita-lhes. Não como um pássaro. Não no deserto. Pois são cristãos. Nem nas ruínas. Porque eles não caíram. Mas se acham no telhado. Ou antes sobre o telhado. Porque sujeitos a carne. Aquele pássaro. Que está acima da carne. Clama. Não cale os preceitos de Deus. Não se faz carnal. Ficando debaixo do telhado. Pois. Aquele que estiver no terraço. Não desça para apanhar as coisas de sua casa. E. O que vos é dito aos ouvidos. Proclamai-os sobre os telhados. São três aves e três lugares. De um só homem podem fazer às vezes três aves. E três homens podem estar representados três aves. E os três lugares podem ser três espécies de homens. Todavia. Deserto. Ruínas e telhados só podem ser três espécies de homens. Oito. Mas que falar mais disso. Verifiquemos se não se trataria do próprio senhor. Se não reconheceríamos melhor a ele mesmo na figura do pelicano no deserto. Da coruja nas ruínas e do pássaro solitário no telhado. Fale-nos este pobre. Que é a nossa cabeça. Pobre voluntário. Fale aos pobres em necessidade. Não omitamos o que se diz e se lê sobre esta ave. Isto é. O pelicano. Não vamos afirmar temerariamente alguma coisa. Nem calar o que os escritores quiseram dizer e dar a ler. Quanto a vós. Ouvi de tal sorte que aceiteis. Se é verdade. Se é falso. Esquecei-o. Disse que estas aves matam seus filhotes abicadas. E depois de mortos nos ninhos. Choram nos três dias. Em seguida. A mãe fere-se profundamente e derrama de seu sangue sobre os filhotes. Que recebendo o revivem. Talvez seja verdade e talvez mentira. No entanto. Se é verdade. Vê de como se aplica bem aquele que nos vivificou com seu sangue. Aplica-se a ele porque a mãe vivifica com seu sangue seus filhotes. Figura bem conveniente. Pois. O senhor se chama de galinha que cuida dos pintinhos. Jerusalém. Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos. Como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. E não o quis este. Com efeito. O senhor tem autoridade paterna e afeto materno. Como também Paulo é a pai e a mãe. Não si mesmo. Mas pelo evangelho. É pai quando a segura. Com efeito. Ainda que tivesses dez mil pedagogos em Cristo. Não teríeis muitos pais. Pois fui em quem pelo evangelho vos gerou em Jesus Cristo. E mãe quando declara. Meus filhos. Quem eu sofreio de novo as dores do parto. Até que Cristo seja formado em vós. Esta ave. Portanto. Assemelha-se bastante a carne de Cristo. Cujo sangue vos vivificou. Mas como pode convir a Cristo o fato de que ela mata seus filhotes. Acaso não lhe convém a palavra. Sou eu quem mata e faço viver. Sou eu quem feri e torno a curar. Acaso desapareceria Saulo perseguidor. Se não tivesse sido ferido do céu. Ou teria surgido como pregador. Se não tivesse sido vivificado pelo sangue de Cristo. Mas. Verifiquem-nos que escreveram. Não devemos basear nosso entendimento em coisas incertas. É preferível reconhecer nesta ave uma alusão a deserto. Assim apresentou o Salmo. Pelicano no deserto. Julgo que o salmista quis aludir a Cristo. Nascido da Virgem. Foi o único assim nascer. E isso ele fala em solidão. Nascido na solidão. Porque foi o único que teve tal nascimento. Após o nascimento vem a paixão. Quem foi ele crucificado? Acaso pelos que ali estavam. Pelos que o choravam. Foi crucificado na noite da ignorância deles. Como que em suas ruínas. A coruja nas ruínas gosta da noite. Se não gostasse. Porque disse o Senhor. Pai. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Com o seguinte. Nasceu no deserto. Porque foi o único a nascer deste modo. Padeceu nas trevas dos judeus. Como numa noite. E sua prevaricação. Como ruínas. Como continua o Salmo. Em vigília. Então. Havias dormido nas ruínas de disseras. Eu adormeci. Que quer dizer. Eu adormeci. Adormeci. Porque eu quis. Adormeci amando a noite. Mas prossegue. Despertei. Portanto. Como neste Salmo. Em vigília. Mas depois de acordar. O que fez? Subiu ao céu. Tornou-se como a pássaro a voar. Isto é. A subir. Solitário no telhado. Isto é. No céu. Conseguinte. Pelicano ao nascer. Coruja ao morrer. Pássaro ao ressuscitar. Primeiro na solidão sozinho. Depois nas ruínas morto. Aqueles que não puderam ficar no edifício. Aqui. Na terra em vigília. E a voar solitário no telhado. Lá no céu intercede nós. Nossa cabeça é pássaro. E seu corpo é rola. Porque o pássaro encontra uma casa. Qual? O céu. Onde ele intercede nós. E arrola um ninho. A igreja de Deus. Ninho na árvore da cruz. Onde agasalhar seus filhotes. Seus pequeninos. Em vigília. Tornei-me como o pássaro solitário no telhado. Nove. Todos os dias me recriminavam os inimigos. E os que me louvavam juravam contra mim. Louvavam com os lábios. Mas preparavam ciladas no coração. Escuta seus louvores. Mestre. Sabemos que és verdadeiro e que. De fato. Ensinas o caminho de Deus. Não das preferência a ninguém. É lícito pagar imposto a César. Queres suplantar aquele que louvas. Qual o motivo se não porque os que me louvavam. Juravam contra mim. De onde provém este opróbrio. A não ser porque vim fazer dos pecadores membros meus. De tal sorte que. Fazendo penitência se incorporassem a mim. Esta origem do opróbrio. Da perseguição. Que come o vosso mestre com os pecadores e os publicanos. Não são os que têm saúde e que precisam de médico. Mas os doentes. Ossala estivesse cientes de vossa doença para procurar-lhes o médico. Não matasseis o médico. Nem vos perdesseis com pretensa saúde. Devido a vossa soberba demência. Dez dez. De onde vem que todos os dias me recriminavam os inimigos. De onde provém que os que me louvavam. Juravam contra mim. Por que comi como pão a cinza e misturavam-se lágrimas a minha bebida. A causa de seu opróbrio foi ter querido curar essa espécie de homens. Livrá-los. Contá-los entre seus membros. E hoje qual o opróbrio que nos lançam os pagãos. Que pensais. Irmãos. Que pensais que eles dizem contra nós. Vós corrompeis a disciplina e perverteis os costumes do gênero humano. Que atacais. Diz-lhe o motivo. Que fizemos. Eles respondem. Dás oportunidade aos homens de fazerem penitência. Prometendo a impunidade de todos os delitos. Isso. Os homens praticam o mal. Seguros de que. Uma vez arrependidos. Tudo lhe será perdoado. Este opróbrio. Comi como pão a cinza e misturavam-se lágrimas a minha bebida. Ó injuriador. Convido-te a comer este pão. Pois. Não ousarás dizer que não és picador. Examina a tua consciência. Apresenta-te ao tribunal de tua mente. Não te poupes. Perscruta. Fale-te o íntimo do coração. Verifica se ousas declarar-te inocente. Sem dúvida. Se alguém se considerar assim. Perturbar-se-á. Se não adular a si mesmo. Confessará. E que farás? Infeliz. Se não existe um porto de impunidade. Se existe apenas falsa liberdade de pecar. E não há indulgência para os pecados. Onde ficarás? Para onde irás? Certamente, foi também em teu favor que este pobre comeu como pão a cinza e misturam-se lágrimas a sua bebida. Não te agrada a tal comida? Mas, no entanto, responde Helle, os homens aumentam seus pecados devido à esperança do perdão. Ao contrário, perder a esperança do perdão aumentariam os pecados. Não notas como os gladiadores vivem numa licenciosa crueldade. De onde vem isto? A não ser porque sendo destinados à espada e à morte, querem satisfazer seus maus desejos antes de derramarem seu sangue. Acaso tu também dirias, já sou pecador, sou iníquo, condenado, sem esperança de perdão. Que não fazer tudo que me agrada mesmo se ilícito. Que não satisfazer, quando possível, todos os desejos. Se depois disto não me restam senão os tormentos. Não falarias deste modo, e não te tornarias pior devido ao desespero. Isso, mas te corrige quem te promete perdão e diz, caí em vós mesmos, vós, infiéis. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes, em que ele se converta do seu caminho e viva. Sem dúvida, querendo alcançar este porto, arreias as velas da iniquidade. Voltas à proa, navegas para a justiça esperando a vida. Não negligencias o tratamento. Não te desagrade esta disposição de Deus. Como se, pela promessa do perdão, ele desse segurança aos pecadores. Com efeito, tendo em mira que os homens não piorassem falta de esperança. Deus prometeu o porto do perdão. E de outro lado, visando a que não se tornassem piores com a esperança do perdão. Deixou na incerteza o dia da morte. Em sua providência estabeleceu ambas as medidas. Os que se convertem tenham possibilidade de serem acolhidos. E os que não, adiando a conversão, se atemorizem. Come como pão a cinza e mistura tuas lágrimas a tua bebida. Este banquete te levará para junto da mesa de Deus. Não percas a esperança. O perdão te é prometido. Respondes. Graças a Deus que foi prometido. Agarra uma promessa de Deus. Então, vive bem. Replicas. Amanhã viverei bem. Deus te prometeu o perdão. Mas ninguém te prometeu o dia de amanhã. Se viveste mal, começa hoje a viver bem. Insensato. Nessa mesma noite, certe-á a reclamada alma. Não digo. E as coisas que acumulaste, de quem serão? E sim, segundo o teu modo de viver. Onde estarás? Corrije-te. Pois, a fim de poderes fazer tua no corpo de Cristo essa palavra que, se não me engano, reconheces de bom grado. Porque comi como o pão a cinza e misturam-se lágrimas a minha bebida. 11 e 11 em vista de tua ira e tua indignação, que me levaste e depois me derrubaste. Essa é tua ira, Senhor, contra Adão. Irá sobre a qual todos nascemos, a qual aderimos ao nascer. Irá da propagação do pecado. Irá da massa pecadora. Segundo a qual diz o apóstolo, éramos natureza como os demais, filhos da ira. Daí afirmar também o Senhor, aquele, em, que recusa crer no Filho Unigênito de Deus. A ira de Deus permanece sobre ele. Não declara, a ira de Deus vem sobre ele. Mas, permanece sobre ele. Porque não se retira a ira, sob a qual nasceu. Que então, e que significa a palavra, que me levaste e depois me derrubaste. O Salmo não diz, porque me levaste e me derrubaste. Mas, porque me levaste e depois me derrubaste. Derrubaste, porque me levaste. Donde vem isto? O homem foi estabelecido num lugar honroso. Foi criado a imagem de Deus. Elevado a tal honra. Levantado do pó. Erguido da terra. Recebeu uma alma racional. Foi colocado pela vivacidade de sua razão acima de todos os animais. Rebanhos. Aves e peixes. Qual deles tem inteligência? Nenhum deles foi feito a imagem de Deus. Como nenhum deles possui tal honra. Igualmente nenhum deles tem a nossa miséria. Qual o animal que se lastima de ter pecado? Qual a ave que tem medo da geena do fogo eterno? Não sofrem de estímulo algum de nossas misérias, porque não terão participação alguma na vida bem-aventurada. O homem, contudo, tendo sido feito para a vida bem-aventurada se viver bem, passará uma vida infeliz se viver mal. Portanto, porque me levaste e depois me derrubaste. A me acompanha, porque me deste o livre-arbítrio. Se, pois, não me tivesses dado o livre-arbítrio, e desta forma não me tivesses feito melhor do que os animais, não sofreria a justa condenação ao pecar. Então, pelo livre-arbítrio me levaste, e justo juízo me derrubaste. Doze e doze meus dias passaram com a alma sombra. Teus dias podiam não passar, se não te apartasses do dia verdadeiro. Tu te afastaste e recebeste dias que declinam. Não é de admirar que teus dias se tenham assemelhado a ti. São dias que declinam, porque tu te desviaste. São dias de fumaça, porque tu te inchaste de orgulho. Acima de ser ao salmista, meus dias desvaneceram como fumaça. E agora, meus dias passaram com a alma sombra. Sob esta sombra é preciso reconhecer o dia. Sob esta sombra ver a luz. Afim de que com um arrependimento tarde o enfreio tífero não se diga. Que proveito nos trouxe orgulho. De que nos serviu riqueza e arrogância. Tudo isso passou como uma sombra. Agora diz. Todas as coisas passarão como sombra. Mas tu não passes como sombra. Meus dias passaram com a alma sombra e eu murchei como feno. Mais acima fora dito. Meu coração foi ferido e como feno secou. Mas o feno, irrigado com o sangue do Salvador reverdecerá. Eu murchei como feno. Eu, que sou homem, após a prevaricação. Sofre isto justo o juízo de Deus. E tu, 1313 tu, em Senhor, permaneces eternamente. Meus dias passaram com a alma sombra. Mas tu permaneces eternamente. O eterno salve o temporal. Nem pelo fato de que eu caí. Tu envelheceste. Pois, és vigoroso para me libertar. Tu que foste vigoroso para me humilhar. Tu, em Senhor. Permaneces eternamente. Tua memória dura de geração em geração. Tua memória. Por que não esqueces? Dura de geração. Não apenas uma geração. Mas de geração em geração. Pois, de fato, temos a promessa da vida presente e futura. 1414 Levanta-te, tempriedade de Sião. Porque há tempo de compadecer-te dela. Que tempo é esse? Quando, em, chegou a plenitude do tempo. Enviou Deus o seu filho. Nascido de mulher. Nascido sob a lei. E onde está Sião? Para remir os que estavam sob a lei. Em primeiro lugar, portanto, os judeus. Em seguida, os apóstolos. Depois mais de quinhentos irmãos. Logo há multidão que era um só coração e uma só alma em Deus. Portanto, levanta-te. Tempriedade de Sião. Porque há tempo de compadecer-te dela. Sim, chegou o tempo. Que tempo? Eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Quem assim fala? O servo de Deus que edificava e dizia. Vós sois o edifício de Deus. E ainda, como bom arquiteto, lancei o fundamento. E, quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo. 1515 com o seguinte. Que diz aqui o salmista. Porque teus servos têm amor às suas pedras. De quem são estas pedras? As pedras de Sião. Mas existem ali outras coisas além de pedras. Quais são elas? Como prossegue o salmo? E compaixão do pó de suas ruínas. Vejamos quais as pedras em Sião e qual o pó em Sião. Pois, o salmo não diz. Tem compaixão de suas pedras. Mas como se exprime? Porque teus servos têm amor às suas pedras e compaixão do pó de suas ruínas. Têm amor às pedras de Sião e se compadecem do pó. Entendo que pedras de Sião são todos os profetas. Neles foi pronunciada a pregação. Deles originou-se o anúncio do Evangelho. Eles foi profetizado o Cristo. Portanto, teus servos têm amor às pedras de Sião. Mas os hebreus prevaricadores, que se afastaram do Senhor, e ofenderam o Criador com seus atos malvados, voltaram à terra de onde foram tirados. Tornaram-se pó. Tornaram-se impios. Deles se diz. Bem diversa será a sorte dos ímpios. Poeira que o vento carrega da superfície da terra. Mas, espera, Senhor. Suporta, Senhor. Se paciente, Senhor. Não irrompa o vento. Não carregue esta poeira da superfície da terra. Venham. Venham, teus servos. Reconheçam tuas palavras nas pedras. Compadeçam-se da poeira de Sião. Formeze o homem à tua imagem. Diga o pó. Para não se perder, lembra-te que somos pó. Tem compaixão do pó. Isto a respeito de Sião. Acaso não era poeira aquele que crucificou o Senhor? Pior ainda, pó das paredes arruinadas. Era, de fato, pó. Contudo não foi em vão que o Senhor disse acerca do pó. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Desta poeira se levantou a parede de tantos milagres de fiéis, que depuseram o preço da venda de seus bens aos pés dos apóstolos. Conseguinte, daquela poeira surgiu uma humanidade reformada e formosa. Pois, dentre os gentios quem agiu assim, admiramos tão poucos que assim fizeram em comparação com tantos mil dos judeus. De repente, primeiro três mil, depois cinco mil, todos vivendo inânimes, todos colocando o preço da venda de seus bens aos pés dos apóstolos, a fim de que eles distribuíssem a cada um conforme a sua necessidade. E eles eram só coração e uma só alma em Deus. Mas quem fez tudo isso com este pó, senão aquele que criou o próprio dom do pó da terra? Isso foi feito, portanto, de Sião, mas não apenas em Sião. 16.16 como continua o Salmo? E temeram as nações o teu nome, Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Uma vez que te compadeceste de Sião, que teus servos tiveram amor às suas pedras, reconhecendo o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que se compadeceram do pó de suas ruínas a fim de se formar ou antes de se reformar o homem vivo, tirado deste pó. E daí a pregação se propagou entre os gentios. Temam o teu nome e as nações e todos os reis da terra a tua glória. Vem a outra parede, formada dos gentios. Seja reconhecida a pedra angular, a qual adiram as duas paredes que vêm de sentido contrário. Mas já não pensam de modo diverso. 17.17 porque o Senhor edificará a Sião. É agora que isto se realiza. Vamos, pois, pedras vivas, contribui para a construção e não para a ruína. Sião está sendo edificada. Cuidado com as ruínas das paredes. Edifica-se uma torre, edifica-se uma arca, assisti ao dilúvio. Isto se realiza agora, porque o Senhor edificará a Sião. Uma vez edificada a Sião, que acontecerá e se manifestará em sua glória. Apareceu a Sião, a fim de edificá-la, para lançar o fundamento em Sião. Mas não em sua glória, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. No entanto, ao vir a julgar com seus anjos, quando diante deles se congregarão todos os povos, quando serão separadas as ovelhas à direita dos cabritos à esquerda, não houverão então aqueles que o transpassaram. E serão confundidos tardiamente aqueles que não quiseram anteriormente sofrer a confusão de uma penitência salutar. Porque o Senhor edificará a Sião e se manifestará em sua glória, tendo primeiro se manifestado a ela em sua freiaqueza. 18-18 olhou do alto a oração dos humildes e não desdenhou a prece deles. Dá-se isto agora, na construção de Sião. Os que a edificam oram, geme aquele único pobre, que consta de muitos pobres, porque é um só em tantos milhares de povos, tendo-se em vista a unidade da paz da igreja. Ele é um, e é muitos, um, causa da caridade, muitos, devido à sua extensão. Portanto, agora reza, agora corre, agora, se alguém era diferente, e se comportava de outra maneira, coma como pão a cinza e misture lágrimas à sua bebida. Agora é tempo para isto, enquanto se edifica a Sião. Agora as pedras entram na estrutura. Terminado o edifício e dedicada à casa, para que as de correr, procurando tarde demais, pedindo em vão, batendo a porta inutilmente, se as de ficar fora com as cinco virgens insensatas. Agora, portanto, corre, pois o Senhor olhou do alto a oração dos humildes e não desdenhou a prece deles. 19-19.20 escrevam-se estas coisas para a geração vindoura. Quando estas coisas foram escritas, não eram bem entendidas aqueles que viviam então, pois eram escritas para profetizar o Novo Testamento no ambiente do Antigo Testamento. Mas fora Deus que lhes deram o Antigo Testamento e havia colocado o seu povo na terra da promissão. Mas como tua memória dura de geração em geração, não de iníquos, mas de justos, uma geração pertence ao Antigo Testamento e outra pertence ao Novo Testamento. E como as profecias pronunciam o Novo Testamento, escrevam-se estas coisas para a geração vindoura e um povo a ser criado louvará ao Senhor. Não se falha de um povo que foi criado, mas de um povo a ser criado. Que há de mais evidente, meus irmãos. Encontra-se predita aqui a criatura mencionada pelo apóstolo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram as coisas antigas. Eis que se fez uma realidade nova. Tudo isso vem de Deus. Que sentido tem? Tudo isso vem de Deus. As realidades antigas e as novas. Porque tua memória dura de geração em geração. E um povo a ser criado louvará ao Senhor. O Senhor olhou das alturas de seu santuário. Olhou das alturas para vir aos humildes. Vindo das alturas fez-se humilde. Afim de exaltar os humildes. Dois sermão ontem ouvimos o gemido de um pobre em oração. E nele reconhecemos o Senhor que se fez pobre em nós. Rico como era. E os membros que a lhe aderiram e falavam através de sua cabeça. Descobrimos ali também a nós mesmos. Se, todavia, sua graça, algo é também nosso. Havíamos terminado as palavras acompanhadas de gemidos. E começáramos as de consolação. Mas, não foi possível ontem acabar de explicá-las. Quanto ao restante, ouçamos hoje não um pobre a gemer. Mas a se alegrar. Alegre porque esperançoso. Esperançoso porque não conta consigo mesmo. Ele anunciou de antemão as escrituras de Deus onde se acha a felicidade para os homens. E acrescentou. Escrevam-se estas coisas para a geração vindoura. E um povo a ser criado louvará ao Senhor. O Senhor olhou das alturas de seu santuário. Até aqui, o sermão de ontem, veja a continuação. 2.20.22 O Senhor dos céus contemplou a terra, a fim de ouvir os gemidos dos cativos em grilhões e dar a liberdade aos filhos dos condenados à morte. Encontramos escrito em outro salmo. Chega a tua presença o gemido dos cativos em grilhões. No contexto, entendia-se ser esta a voz dos mártires. Onde existiam mártires em grilhões. Não eram antes algemados? Ao serem conduzidos os santos mártires de Deus, depois de comparecerem diante dos juízes, através das províncias, sabemos que eram enviados aos gemados, com grilhões. Não sabemos. Trata-se de grilhões da disciplina e do temor de Deus, do qual foi dito, o início da sabedoria é temer ao Senhor. Este temor não fez com que os servos de Deus tivessem medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porque temiam aquele que tem poder de lançar corpo e alma na geena de fogo. Se os mártires não estivessem ligados com os grilhões deste temor, quando suportariam os duros e molestos padecimentos da parte de seus perseguidores, enquanto lhes era facultado fazer aquilo que eram coagidos e escapar do que sofreriam. Mas Deus os ligara com estes grilhões, duros e incômodos há algum tempo, mas toleráveis diante de suas promessas. Diziam ao Senhor, causa das palavras de teus lábios, eu segui duros caminhos. Nesses grilhões, de fato, geme-se para impetrar a misericórdia de Deus, daí provém as palavras dos mártires em outro salmo, chega a tua presença os gemidos dos cativos em grilhões. Não se deve, contudo, evitar tais grilhões, desejando perniciosa liberdade, e doçura temporal e breve nesta vida, seguida de amargura perpétua. Esta razão a escritura, a fim de não recusarmos os grilhões da sabedoria, assim nos fala, escuta, filho, e aceita o meu parecer. Não rejeites meu conselho, mete teus pés nos seus grilhões e o teu pescoço no seu jugo. Abaixa o teu ombro e carrega e não te irrites com os seus liames. Com toda a tua alma aproxima-te dela e com toda a tua força segue-lhe os caminhos. Coloca-te na sua pista e procura, ela se fará conhecer, possuindo-a, não a deixes mais. Porque, no fim, encontrarás nela o repouso e ela se transformará, para ti, em alegria. Seus grilhões serão para ti uma poçante proteção, seu jugo, um enfeite precioso. Seu jugo será ornamento de ouro, seus grilhões, fitas de púrpura. Vestila asco ao manto de glória, tu assim girasco ao diadema de alegria. Clamem, portanto, os que se acham em grilhões, enquanto estão nos vínculos da disciplina de Deus, que exercita os mártires, os grilhões se abrirão e eles voarão. Posteriormente os próprios grilhões se transformarão em ornamento. Assim aconteceu aos mártires, que conseguiram fazer os perseguidores, a não ser que os grilhões fossem abertos e convertidos em coroas. 3 O Senhor dos Seus contemplou a terra, a fim de ouvir os gemidos dos cativos em grilhões e dar a liberdade aos filhos dos condenados à morte. Os mártires foram condenados à morte. 4 Quais os filhos se não nós mesmos? Como recuperamos a liberdade, a não ser conforme o que dizemos ao Senhor? Rompeste as minhas cadeias, eu te sacrificarei uma hóstia de louvor. Cada qual é libertado dos vínculos de seus maus desejos, ou dos nós de seus pecados. A remissão dos pecados é a libertação. De que eu serviria a Lázaro ter saído do sepulcro se lhe não fosse dito? Desatai-o e deixai-o ir-se. Foi a voz do Senhor, com efeito, que o tirou do sepulcro. Foi ele que clamando lhe restituiu a vida. Ele que removeu o volume de terra imposto ao sepultado, que se pôs a caminhar ainda atado. Não se movimentou o meio dos pés, mas pelo poder daquele que o retirou do sepulcro. Assim acontece no coração do penitente. Ao ouvires um homem arrepender-se de seus pecados, ele já reviveu. Se o ouvires a manifestar sua consciência em confissão, já foi tirado do sepulcro, mas ainda não foi desatado. Quando é desatado? E quem? Diz o Senhor, o que desligares na terra será desligado nos céus. Com razão, pode a igreja desligar os pecados, mas ressuscitar o morto. Só o Senhor o pode, clamando interiormente, pois isto Deus opera no íntimo do homem. Falamos e atingimos vossos ouvidos. Como sabemos o que se passa em vossos corações? O que se dá no íntimo? Não somos nós que o operamos, mas a ele quem opera. 4 Olhou, pois, o Senhor a fim de dar a liberdade aos filhos dos condenados à morte. Ouvistes quem são os condenados à morte e quais os seus filhos? Qual a consequência? Para que se anuncie em sião o nome do Senhor? Primeiro, a igreja era afligida, quando eram condenados à morte os que estavam em grilhões. Depois daquelas angústia, anuncia-se em sião, o nome do Senhor, com grande liberdade. A própria igreja. Pois, ela é sião. Não se trata daquele lugar anteriormente soberbo e depois cativo, mas de sião, da qual era a sombra a sião que se traduz dois pontos de observação. Isso, se enquanto estamos na carne, vemos as realidades primitivas. Avançamos não para as realidades presentes, mas para as futuras. Isso, fala-se em observação. Pois, quem está num posto de observação, olha para longe. Chamam-se postos de observação os lugares onde se colocam os vigias. Esses postos se fazem nos rochedos, nos montes, nas árvores, no intuito de ver longe de um lugar mais alto. Sião, portanto, é a observação. A igreja é lugar de observação. Que observação? Observar é olhar para bem longe. Pois, pareceu-me penosa a tarefa até que entrei no santuário de Deus e percebi qual a sorte final. Que observação? Perceber qual a sorte final. Atravessar o mar com a vista, não navegando, e habitar nos confins do mar. Isto é depositar a esperança nas realidades finais. Conseguinte, se a igreja é observação, nela já se anuncia o nome do Senhor. Nesta sião não apenas se anuncia o nome do Senhor, mas o seu louvor em Jerusalém. 5.23 E como se anuncia? Quando unânimes se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. De onde se origina isto? Senão do sangue dos que foram condenados à morte. Como isso se deu? A não ser devido aos gemidos dos cativos em guilhões. Conseguinte, foram atendidos os que estavam na angústia e humilhação. De tal sorte que em nós é conforme notamos. A igreja goza de tamanha glória. E já sirvam o Senhor os reinos que perseguiam a igreja. 6.24 Respondeu-lhe no caminho de sua força. A quem respondeu? A não ser ao Senhor. Quanto a quem respondeu? Vejamos mais acima. E o seu louvor em Jerusalém. Quando unânimes se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Respondeu-lhe no caminho de sua força. Que foi que lhes respondeu? Ou quem foi que lhe respondeu no caminho de sua força? Pesquisemos primeiro quem respondeu. E assim procuremos saber qual o caminho de sua força. As palavras acima indicam ter-lhe seu louvor. Ou Jerusalém trazido uma resposta. Pois o salmista dissera mais acima. E o seu louvor em Jerusalém. Quando unânimes se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Respondeu-lhe. Não podemos dizer que foram os reinos. Porque então teria dito. Responderam. Não podemos afirmar que respondeu-lhe relaciona-se com povos. Porque também aqui se diria. Responderam. Ora. Respondeu-lhe está no singular. Procuramos acima o sujeito e apenas encontramos no singular. Seu louvor. Ou Jerusalém. E sendo ambígon-se a que se trata de seu louvor. Ou de Jerusalém. Expliquemos num e em outro sentido. De que maneira lhe respondeu seu louvor. Quando os que foram chamados ele lhe dão graças. De fato. Ele chama e nós respondemos. Não pela voz. Mas pela fé. Não pela língua. Mas pela vida. Com efeito. Se Deus te chama. Ordenando que vivas bem. Mas tu vives mal. Não respondendo ao seu chamado. Seu louvor não lhe responde a respeito de ti. Porque vives de tal modo que ele não é louvado. Antes é blasfemado causa de ti. Ao contrário. Quando vivemos de tal forma que Deus é louvado nossa causa. Respondeu-lhe seu louvor. Quanto a Jerusalém. Responde-lhe acerca dos que foram chamados e são seus santos. Pois. Jerusalém também foi chamada. E a primeira Jerusalém não quis ouvir. Tendo-lhe sido dito. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada. Jerusalém. Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. E não o quis este. Não a resposta. Vem a chuva do alto. E em vez de freutos a terra produz espinhos. No entanto. Aquela a Jerusalém da qual foi dito. Alegra-te. Estéreo. Que não davas a luz. Tu que não conheces as dores do parto. Ergue gritos de alegria. Exulta. Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Respondeu-lhe. Que quer dizer. Respondeu-lhe. O senhor fez cair a chuva. E ela produziu freuto. Sete respondeu-lhe. Mas onde? No caminho de sua força. Acaso si mesma? Mas. Que seria alegria si mesma? Ou que voz emitiria a si mesma? Em si mesma? Se não a voz do pecado. A voz da iniquidade. Pescruta a sua voz e que descobrirá-se não. No máximo. Eu disse. Compadece-te de mim. Senhor. Cura a minha alma. Porque pequei contra ti. Na verdade, se está justificada. Responde-lhe. Não seus méritos. A obra dele. Onde? No caminho de sua força. É Cristo. Ele mesmo. Eu sou. Disse ele. O caminho. A verdade e a vida. Mas. Antes da ressurreição não era conhecido de seu povo. E principalmente foi crucificado em freiaqueza. Sem manifestar quem era. Até que aparecesse em sua força o ressuscitar. A igreja. Conseguinte. Não lhe respondeu no caminho da freiaqueza. Mas no caminho da sua força. Após a ressurreição o Senhor chamou de todo o orbe da terra a igreja. Não mais em freiaqueza na cruz. Mas forte no céu. A fé dos cristãos não é louvável porque eles creem no Cristo que morreu. Mas no Cristo que ressuscitou. Pois. Também o pagão acredita que ele morreu e te acusa como de um crime. Teres acreditado num morto. Que tens. Portanto. De louvável. Teres acreditado que Cristo ressuscitou e esperar que has de ressuscitar Cristo. Nisto consiste uma fé louvável. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Não disse. Se confessares que Deus o entregou à morte. Mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então será salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça. E quem confessa com a boca. A salvação. Que acreditamos também que morreu. Porque não podemos crer que ele ressuscitou se não cremos primeiro que ele morreu. Pois. Quem ressuscita sem ter morrido. Quem acorda. Se primeiro não tiver dormido. Mas. Porventura aquele que dorme. Não poderá reerguer-se. Esta é a fé dos cristãos. Nesta fé. Que congrega a igreja. Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido. Respondeu-lhe. Louvou-o de acordo com seus preceitos. No caminho de sua força. Não no caminho de sua freiaqueza. Oito ouvistes acima como lhe respondeu. Quando unânimes se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Respondei-lhe deste modo. Na unidade. Quem não está na unidade. Não lhe responde. Quem não se encontra nesta unidade. Não lhe responde. Pois o Cristo é um só e a igreja é a unidade. Não lhe responde senão a unidade. Mas alguns dizem. Isso é um fato. Respondeu-lhe a igreja em todas as gentes. Deu a luz mais filhos do que aquela que tem marido. Respondeu-lhe. No caminho de sua força. De fato. Ela acreditou que Cristo ressuscitou. Acreditaram nele todos os povos. Mas. A igreja formada de todos os povos já não existe. Pereceu. Assim se expressam os que não lhe pertencem. Ó palavra impudente. Ela já não existe porque tu não estás nela. Vê se não és tu que não és. Pois ela existirá. Apesar de tu não seres. O Espírito de Deus previu esta palavra abominável. Detestável. Cheia de presunção e falsidade. Que não se apoia em verdade alguma. Nem é iluminada pela sabedoria. Nem temperada com sal. Vã. Temerária. Lábio. Perniciosa. Foi de certo modo contra eles que o Espírito de Deus anunciou a unidade. Quando unânimes se reunirem os povos. E os reinos para servirem o Senhor. Tendo acrescentado. Respondeu-lhe. A saber. Seu louvor. O Jerusalém. Nossa mãe. Chamada de sua peregrinação. Fecunde com mais filhos do que aquela que tem marido. E visando alguns que haveriam de dizer contra ela. Existiu. Mas não existe mais. Disse. Anuncia-me a brevidade dos meus dias. Que motivo alguns afastam-se de mim e contra mim murmuram. Que os que se perderam declaram-me perdida. Certamente assim dizem porque eu existia e não existo mais. Anuncia-me a brevidade dos meus dias. Não te pergunto pelos dias eternos. Eles são sem fim. E lá estarei. Não pergunto eles. Pergunto pelos dias do tempo. Anuncia-me quais os meus dias no tempo. A brevidade de meus dias. Não a eternidade dos meus dias. Enquanto estou neste mundo. Anuncia-me. Causa daqueles que dizem. Existiu. Mas não existe mais. Causa daqueles que dizem. As escrituras foram cumpridas. Todos os povos acreditaram. Mas a igreja apostatou e pereceu. Ela que era formada de todos os povos. Que significa. Anuncia-me a brevidade dos meus dias. Anunciou. Esta palavra não foi inútil. Quem me anunciou. Se não o próprio caminho. Como anunciou. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Nove. Mas. Então. Eles insistem nesses termos. Ele disse. Estou convosco até a consumação dos séculos. Porque previa que existiríamos. Que o partido de Donatos existiria na terra. Acaso foi este que falou. Anuncia-me a brevidade dos meus dias. Ou foi a igreja. Que falava mais acima. Quando unânimes se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Qual a parte do coração que vos está dolorida. Os imperadores promulgam leis contra os hereges. Cumprindo-se a palavra. E os reinos para servirem o Senhor. Não sois do número dos filhos dos que foram condenados à morte. Dos cativos em grilhões cuja voz o Senhor ouviu. Absolutamente não. Não indicam vossos atos. Não indica a vossa soberba. Não indica a vossa vaidade. Não possuís a sabedoria e estáis do lado de fora. Sois sal em soço e isso pisados pelos homens. Ouvi as palavras do Salmo. Qual é a igreja? Aquela que reunir os povos unânimes. Qual é a igreja? A que congregou os reinos para servirem o Senhor. Abalada a vossas palavras e vossas falsas opiniões. Ela pede a Deus que lhe anuncie a brevidade dos seus dias e encontrou a resposta do Senhor. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então replicais. Falou a nosso respeito. Somos nós. Nós existiremos até a consumação dos séculos. Seja interrogado o próprio Cristo. Ao qual foi dito. Anuncie-me a brevidade dos meus dias. Ele responderá. Este evangelho será proclamado no mundo inteiro. Como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Que dizias. Certamente era assim. Mas terminou. Escuta o Senhor anunciar a brevidade de meus dias. Ele afirma. Este evangelho será proclamado. Onde? No mundo inteiro. A quem? Como testemunho para todas as nações. E depois? E então virá o fim. Não vês que ainda há povos entre os quais o evangelho não foi pregado? Ora. Sendo necessário que se cumpram as palavras do Senhor. Que anuncie a igreja a brevidade de meus dias. De tal sorte que o evangelho seja proclamado entre todos os povos. E só então virá o fim. Em que te baseias para declarar que a igreja formada de todos os povos já pereceu. Enquanto o evangelho é proclamado precisamente para poder estar presente no meio de todos os povos. Conseguinte. Até o fim dos séculos a igreja é constituída de todos os povos. Quanto a brevidade dos dias. Consiste em ser exíguo tudo que acaba. De tal forma que desta brevidade se passe a eternidade. Pereçam os hereges. Pereçam os que não são. E passem a ser aqueles que não são. A brevidade dos dias estende-se até o fim dos séculos. Brevidade porque a totalidade do tempo. Não digo de hoje até o fim dos séculos. Mas já dão até o fim dos séculos. É uma exígua gota d'água. Se comparada a eternidade. 10.25 contra mim. Portanto. Não se iludam os hereges. Como se não permanecesse até o fim dos séculos. Porque disse. A brevidade de meus dias. Pois. Que acrescentou. Não me leves na metade dos meus dias. Não queiras agir para comigo conforme dizem os hereges. Leva-me até o fim dos séculos. E não até a metade de meus dias. E completa os meus dias exíguos. Afim de me dares depois dias eternos. Que então perguntaste acerca da brevidade dos dias. Que. Queres ouvir? Duram os teus anos de geração em geração. Conseguinte. Eu interroguei acerca da brevidade de meus dias. Porque mesmo que durem até o fim dos séculos. Estes dias são poucos em comparação com os teus. Pois. Duram teus anos de geração em geração. Porque não disse o Salmo. Teus anos duram pelos séculos dos séculos. De fato. As sagradas escrituras costumam preferir esta expressão para designar a eternidade. Mas. Disse. Duram teus anos de geração em geração. Mas que anos são estes? Quais. Se não os que não vêm e passam. Quais. Se não os que não vêm para passar. Pois. Todos os dias do tempo vêm para não existirem mais. Toda hora. Todo mês. Todo ano. Nada disso permanece. Antes de vir. Será. Quando vier. Não será mais. Aqueles anos. Portanto. Que são teus e eternos. Anos que não mudam. Hão de durar de geração em geração. Existe certa geração das gerações. Nela estarão teus anos. Qual é? Ela existe. E se pensarmos bem. Estaremos nela e conosco estarão os anos de Deus. Como estarão estes em nós? Do mesmo modo como Deus será em nós. Conforme foi dito. Para que Deus seja tudo em todos. Os anos de Deus não são uma coisa e Deus mesmo outra. Mas os anos de Deus são a eternidade de Deus. Eternidade de Deus é a sua substância. Nada tem de mutável. Nada de pretérito. Como se já não fosse. Nada de futuro. Como ainda não sendo. Ali só se encontra. É. Não há. Foi e será. Porque o que foi já não é. E o que será ainda não é. Mas tudo que existe ali. Apenas é. Foi com razão que Deus assim falou ao enviar seu servo Moisés. Ele perguntou qual o nome de quem o enviava. Perguntou e teve resposta. Não sendo freustrado seu bom desejo. Perguntou. Em. Não curiosidade. Mas necessidade de seu ministério. Disse ele. Que direi aos filhos de Israel se me perguntarem. Quem te enviou? E Deus. Indicando a criatura que ele era o criador. Ao homem que ele era Deus. Ao mortal que ele era o imortal. Ao temporal que ele era eterno. Disse. Eu sou aquele que é. Tu dirias. Eu sou. Quem? Caio. Um outro. Lúcio. Um outro. Marcos. Dirias outra coisa a não ser teu nome? Isso se esperava que Deus respondesse. Pois havia lhe sido perguntado. Como te chamas? Que responderei aos que me perguntarem quem me enviou. Eu sou. Quem? Aquele que é. É este o teu nome? É o nome completo que tens? Seria teu nome o próprio ser. Como se tudo mais comparado a ti. Não fosse verdadeiramente ser. Este é o teu nome. Exprime melhor a questão. Disse ele. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou me enviou até vós. Eu sou aquele que é. Aquele que é. Enviou-me a vós. Eis que coisa grandiosa este é. Grandioso é. Diante dele que é o homem. Perante tão grandioso é. Que se torna o homem. Tudo que existe. Quem pode compreender aquele ser? Quem se torna participante dele? Quem é nelisto? Quem aspira a ele? Quem pronunciará poder estar ali? Não desesperes. Freia a queza humana. Ele disse. Eu sou o Deus de Abraão. O Deus Isaac. O Deus de Jacó. Ouviste o que sou em mim mesmo. Escuta o que sou. Tua causa. Efetivamente. Esta eternidade nos chamou. E o verbo irrompeu de sua eternidade. Era o verbo. Era a eternidade. Mas não ainda o tempo. Que não era mais o tempo. Porque o tempo foi feito. Como foi feito o tempo? Tudo foi feito meio dele. E sem ele nada foi feito. O verbo anterior ao tempo. Meio do qual foram feitos os tempos. Nascido no tempo. Embora seja a vida eterna. E que chamas os homens de sujeitos ao tempo para fazê-los eternos. Esta é a geração das gerações. Uma geração passa. Outra lhe sucede. Verificais que as gerações dos homens passam pela terra como as folhas das árvores. Mas das oliveiras. Dos loureiros. Ou de qualquer outra árvore que está sempre coberta de folhas. Assim a terra carrega o gênero humano. Quais folhas? Ela está cheia de homens. Mas uns morrem e outros sucedem a estes. Nascendo. A árvore está sempre ornada de uma veste verde. Mas atende a quantas folhas secas pisas. Debaixo da árvore. Onze assim houve a geração de Adão e passou. Nasceram dele alguns que haveriam de participar da eternidade de Deus. Mesmo naquele tempo. Dele provieram Abel, Seth, Enoch. Passou aquela geração. Veio o dilúvio. Restou uma só família. E aquela geração produziu alguns. O próprio Noé. Três filhos. Três noras. Em toda essa família de oito pessoas houve apenas um pecador. A geração anterior acrescentou-se um grande número de homens. Em seguida, dos três filhos de Noé, como de três medidas de farinha, encheu-se a terra. Foram escolhidos Abraão, Isaac e Jacó. Santos varões, patriarcas, agradaram a Deus. Esta geração produziu as seguintes que também geraram os profetas. Os pregoeiros de Deus. Depois, veio também o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Que pôs fermento em três medidas de farinha. Até que tudo ficasse fermentado. Na é de sua vida terrena, viveram os apóstolos, viveram os santos. Depois destes, outros santos. E agora, em nome de Cristo, todos os que são santos. Depois de nós todos os que existirem. E até o fim dos séculos todos os santos. De tantas gerações congregas todas as prolesantas de todas as gerações e fazes uma só geração. Nesta geração das gerações duram teus anos. Isto é, aquela eternidade estará na geração formada de todas as gerações e unificada. Será participante de tua eternidade. Surgem, para se completar o tempo, as demais gerações. Das quais procede aquela que será eternamente regenerada. Será vivificada depois e transformada. E será capaz de ser portadora de ti. De te recebendo forças. Duram os teus anos de geração em geração. 12 e 26 a 28 No princípio, Senhor, fundaste a terra. Conheço tua eternidade. Precedes a tudo o que fizeste. No princípio, Senhor, fundaste a terra e os seus são obra de tuas mãos. Eles perecerão. Tu, em, permanecerás. Como uma vez te eles todos envelhecerão. Como roupa, tu mudá-losás, e se transformarão. Mas tu és sempre o mesmo. Quem és tu? Tu és sempre o mesmo. Tu que disseste, eu sou aquele que é. Tu és sempre o mesmo. Embora tuas obras não sejam senão de ti, te em ti. No entanto, não são o mesmo que tu és. Tu és sempre o mesmo e teus anos não terão fim. Aqueles teus anos não passam. Aqueles teus anos não terão fim. Aqueles teus anos não haverão de passar. Sente disso. Perguntar-te e a qual a brevidade de meus dias. Se não soubesse que todos os dias do mundo, do início até o fim, são breves em comparação com tua eternidade. Sei, portanto, que motivo interroguei. Os hereges não se exaltem, como se os dias da igreja difundida toda a terra, fossem breves, pois apesar de durarem até o fim dos séculos são breves. Que são breves? Porque onde terminar? Devemos, pois, amar, desejar aqueles anos que durarão de geração em geração, e suspirar eles. Causa deles devemos permanecer na unidade. Causa deles evitar os homens perversos. Causa deles ganhar os que erram e fazer voltar os que estavam perdidos. Tal deve ser todo o desejo. Todavia, tendo em vista, posso eu responder a todos os tagarelas, os louquazes no mal, os caluniadores, os murmuradores, os detratores. Anuncia-me a brevidade dos meus dias. Não me leves na metade dos meus dias. Não me leves da terra antes que o evangelho nela toda se propague. Conforme a palavra de meu Senhor, este evangelho será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Que quer dizer isso, irmãos? É muito claro, manifesto. Sabemos que Deus criou a terra. Os seus são obra de suas mãos. Mas, não penseis que Deus faz alguma coisa com as mãos e outra a sua palavra. Faz a palavra um mesmo que as mãos. Deus não é composto de membros corporais. Ele disse, eu sou aquele que é. Talvez suas palavras sejam suas mãos. Certamente suas mãos são seu poder. Pois, se ele disse, há de um firmamento e ele foi feito, entende-se que foi feito pela palavra. Quanto à palavra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, parece ter ele feito pelas mãos. Escuta, portanto, os seus são obras de tuas mãos. Com efeito, o que criou pela palavra, criou com suas mãos. Porque foi seu poder, sua virtude. Dá mais atenção ao que fez, sem perguntar como. Já é muito compreenderes como fez. Porque ele te fez de tal modo que deves primeiro ser servo obediente e talvez depois amigo que entende. Conseguinte, os seus são obra de tuas mãos. 13. Eles perecerão. Tu, hein? Permanecerás. O apóstolo Pedro afirma claramente. Existiram outrora seus e terra, tirados da água e estabelecidos no meio da água pela palavra de Deus. E que essas mesmas causas o mundo de então pereceu, submergido pela água. Ora os seus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo. Afirmou que os seus pereceram no dilúvio. Sabemos que pereceram os céus segundo a dimensão e espaço da atmosfera. As águas cresceram e ocuparam o espaço onde voavam as aves e assim pereceram os seus próximos da terra. Os céus da expressão, aves do céu. Existem os céus dos céus, acima no firmamento. Mas se eles também hão de perecer pelo fogo, ou somente os céus que pereceram no dilúvio, discute-se com cuidado entre os doutos e não é fácil explicar, principalmente quando o tempo é pouco. Deixemos, portanto, esta questão, ou adiêmula. Sabemos, no entanto, que estas coisas perecerão, mas Deus há de permanecer. E se permanecem algumas coisas com Deus, feitas Deus, não permanecem em si mesmas, mas em Deus, não se afastando dele. E então, diremos, irmãos, que os anjos vão perecer no fogo que incendiará o mundo, de forma alguma. Mas, então, diremos que Deus não criou os anjos, de forma alguma. Que diremos, então, e de onde proviriam, se não tivessem sido criados ele? Ele disse e tudo foi feito. Ordenou e tudo foi criado. O salmista afirmou isto ao fazer comemoração das obras de Deus, entre as quais foram nomeados os anjos. Portanto, os anjos estarão com ele, mesmo ao ser o mundo consumido pelo fogo. Haverá um incêndio no mundo que não queimará os santos de Deus. Igual a fornalha do rei para os três jovens, será o mundo em fogo para os justos assinalados em nome da trindade. 14. É provável que seja oportuno aqui entender os seus os próprios justos, os santos de Deus, nos quais Deus habita e de onde ele trovejou preceitos. Relampejou milagres, inundou a terra com a chuva da sabedoria e da verdade, pois os seus narram a glória de Deus. Mas eles também perecerão? Ou de que modo perecerão? Em conformidade com o quê? Segundo a veste. Que será, segundo a veste? Segundo o corpo. De fato, o corpo é a vestimento da alma. Deus o denominou vestimenta na passagem. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Como, então, perece a veste? Embora, em nós, o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Portanto, eles perecem, mas segundo o corpo, tu, em, permanecerás. Mas, se eles perecem segundo o corpo, onde fica a ressurreição da carne? Onde fica para os membros o modelo precedente da cabeça? Onde, queres ouvir? Ele mudará. Não será o mesmo que foi. Escuta como se exprime o apóstolo. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Como seremos transformados? Semeado o corpo psíquico, ressuscita o corpo espiritual. Portanto, semeado mortal ressuscita imortal. Semeado corruptível ressuscita incorruptível. Com efeito, esperamos essa transformação. Assim perecerão os céus. Os céus se transformarão. Mas, talvez não serão os corpos dos santos exatamente denominados céus? Se não são portadores de Deus, não são céus. E como me provas que são eles portadores de Deus? Escapa-te a exortação. Glorificai a Deus. Sede seus portadores. Em vosso corpo, conseguinte, estes seus perecerão. Mas não eternamente, perecerão para serem transformados. Não é isto que declara o Salmo? Lê a continuação. Como uma veste e eles todos envelhecerão. Como roupa mudá-losás e eles se transformarão. Mas, tu és sempre o mesmo e teus anos não terminarão. Ou vês o salmista falar de veste, roupa, entendes corpo, ou outra coisa. Esperemos, portanto, a transformação de nossos corpos. Operar daquele que era antes de nós e permanece depois de nós. Dele vencermos o que somos. A ele iremos quando transformados. Ele nos muda. Sem se transformar. Faz. Mas não foi feito. Move. Sem se mover. Como a carne e o sangue entendem a palavra. Eu sou aquele que é. Tu és sempre o mesmo e teus anos não terminarão. Diante daqueles anos. Que somos nós e nossos anos esfarrapados. Que são eles. Todavia, não é caso de desesperar. Deus havia declarado com certa grandiosidade e excelência. Em sua sabedoria. Eu sou aquele que é. Entretanto, para nos consolar disse. Eu sou o Deus de Abrão. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nós somos da descendência de Abraão. Apesar de objetos. De sermos pó e cinza. Nele esperamos. Somos servos. Mas nossa causa nosso Senhor tomou a condição de servo. Nós. Mortais. O imortal quis morrer. Nós manifestou em exemplo a sua ressurreição. Isso. Esperemos alcançar estes anos estáveis. Nos quais os dias não são marcados pelo circuito do sol. Mas o que é permanece como é. Porque somente ele é verdadeiro. 15 e 29 diz-nos. Se poderemos uma vez estar ali. Escuta e verifica se deves perder a esperança. Escuta como o Salmo prossegue. Os filhos de teus servos hão de habitar em segurança. Onde se não nos anos que não passam. Os filhos de teus servos hão de habitar em segurança. E sua posteridade subsistirá pelos séculos. Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos eternos. Pelos séculos que permanecem. Mas disse o Salmo. Os filhos de teus servos. Devemos recear que não sejamos servos de Deus. E ali estarão nossos filhos e não nós. Ou se somos filhos de teus servos. Porque somos filhos dos apóstolos. Que dizer. Que audácia é tão infeliz esta dos filhos que nasceram depois. E se gloriam de sua recente sucessão. A afirmarem. Nós lá estaremos. E os apóstolos não estarão. A piedade filial. A fé dos pequeninos. A inteligência dos grandes estejam longe de afirmá-lo. Os apóstolos lá estarão. Os carneiros precedem. Seguem os cordeiros. Porque então. Os filhos de teus servos. E não de forma mais breve. Teus servos. Eles são teus servos. Os filhos deles são teus servos. E os filhos destes. Os netos. Que são. A não ser teus servos. Incluirias a todos brevemente. Se dissesses. Os teus servos habitarão em segurança. Vejamos que aviso nos quis dar. Houve determinado fato nos primeiros séculos. Quarenta anos os filhos de Israel foram atribulados no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. E sim os seus filhos. Entraram de fato. Conforme nos lembramos. Se não me engano. Dois. Os outros não. De tantos milhares. Entraram dois. Somente eles estiveram neste trabalho. Mas Deus não trabalha. Certamente trabalharam seus servos. Quanto sofrei eu. Quanto ouvi o Moisés em favor de homens que não haveriam de entrar na terra prometida. Entraram seus filhos. Qual o sentido disso? Entraram os homens novos. Os velhos não entraram. Deles. Contudo. Entraram dois. Em a unidade. Como se fossem cabeça e corpo. Cristo e a igreja. Com todos os novos. Os filhos. Portanto. Os filhos de teus servos hão de habitar com segurança. Filhos dos servos são as suas obras. Ninguém ali habitará a não ser causa de suas obras. Que significa pois. Os filhos habitarão. Ninguém se gabe de que há de habitar ali. Se apenas se diz servo. Sem obras. Só habitarão os filhos. Que quer dizer então. Os filhos de teus servos habitarão em segurança. Que os servos habitarão seus filhos. Vale dizer. Que os servos habitarão suas obras. Não deves. Pois. Ser estéreo. Se queres habitar. Envia previamente os filhos e segue-os. Depois de tê-los enviado. E não levando-os ao sepulcro. Teus filhos te conduzam a terra prometida. A terra dos vivos e não dos mortos. Enquanto vives como peregrino na terra. Eles te precedam e te acolham. José. Filho de Jacó. O precedeu no Egito. Em vista de sua subsistência corporal. Ele disse ao pai e aos irmãos. Deus me enviou adiante de vós. Para assegurar a vossa subsistência. Teus filhos. Pois. Te precedam. Precedam-te tuas obras. Seguirás do mesmo modo que teus filhos foram a tua frente. Salmo 102. Sermão 1. Bendiga o Senhor a nossa alma. A todos os dons do Senhor nosso Deus. Todas as suas consolações. Todas as suas correções. Pela graça que se dignou concedernos. Pela indulgência que o levou a não retribuir conforme merecíamos. Todas as suas obras. Foi isso que cantamos. Assim começa o Salmo que explicaremos. À medida que nossas forças. Pela graça daquele a quem nossa alma bendiz. Cada um de nós incite. Exorte a sua alma. Nesses termos. Bendize. Minha alma. Ao Senhor. E todos nós. Irmãos em Cristo de todas as partes da terra. Um só homem. Cuja cabeça se acha no céu. Este homem único exorte a sua alma. Dizendo-lhe. Bendize. Minha alma. Ao Senhor. Ela ouve. Obedece. Assim procede. Fica persuadida. Mas não causa de nossos dons. E sim dádiva daquele a quem nossa alma bendiz. O Salmo empreendeu mostrar-nos a razão de bendizer a nossa alma ao Senhor. Como se lhe tivesse respondido sua alma. Que me dizes. Bendize ao Senhor. Ouçamos. Então. Ouça nossa própria alma. Considere tudo que a estimula. Afim de deixar a preguiça de bendizer ao Senhor. Pondere-se a justo dizer-lhe. Bendize. Minha alma. Ao Senhor. Se deve bendizer a outro além do Senhor. Bendize. Minha alma. Ao Senhor. Dois. O Salmo retoma o convite e se exprime com maior clareza. Bendize. Minha alma. Ao Senhor e tudo que há em mim. O seu santo nome. A meu ver. Ele não se dirige às vísceras corporais. Não fala ao pulmão. Ou ao fígado. Ou aos intestinos que emitam palavras a bendizerem ao Senhor. Com efeito. Nosso pulmão é qual um folhe que aspira o ar. E faz com que se emita a voz e o som. Ao proferirmos as palavras. Em nossa boca a voz não sua se o pulmão não expirar o ar. Mas não se trata disso aqui. Interessa só o ouvido humano. Deus tem ouvidos para o som do coração. O homem fala a seu íntimo que bendiga ao Senhor com essas palavras. Tudo o que há em mim. Bendizei ao nome do Senhor. Perguntas o que há no teu interior. A tua alma. Isso. Dizer. Bendize. Minha alma. Ao Senhor equivale a. Tudo o que há em mim. O seu santo nome. Subentende-se. Bendizei. A voz clama para que um homem ouça. Silencia quando não há quem ouça. Mas nunca falta quem ouça teu íntimo. Ora. Ressonava a benção em nossa boca e cantávamos estas mesmas palavras. Bendize. Minha alma. Ao Senhor. E tudo o que há em mim. O seu santo nome. Passado um tempo suficiente. Calamos. Porventura deve calar o nosso íntimo e não bendizer ao Senhor. O som das vozes alterne com pausas. De acordo com o tempo. Perpétua seja a voz do nosso íntimo. Ao te unires na igreja aos que cantam o hino. Em tua voz ressoam os louvores de Deus. Cantaste quanto pudeste e saíste. Ressoei em tua alma os louvores de Deus. Estás ocupado. Tua alma louva a Deus. Tomas alimento. Noto o que diz o apóstolo. Quer comais. Quer bibais. Fazei tudo para a glória de Deus. Ouso dizer. Se dormes. Bendiga tua alma ao Senhor. Não acordes com o pensamento de praticar um mal feito. Não despertes disposto ao furto. Não despertes talvez com um plano de corrupção. Tua inocência. Mesmo enquanto dormes. É a voz de tua alma. Bendize. Minha alma ao Senhor. E tudo o que há em mim. O seu santo nome. 3.2. Bendize. Minha alma ao Senhor. E não esqueças nenhuma de suas retribuições. Bendize. Diz o salmo. Minha alma ao Senhor. Que é a tua alma. Tudo o que há no teu íntimo. Bendize. Minha alma ao Senhor. A repetição vale uma exortação. A que sempre bendigas ao Senhor. Não esqueças nenhuma de suas retribuições. Se esqueceres. Calarás. Diante de teus olhos não poderão estar as retribuições do Senhor. Se não estiverem perante teus olhos teus pecados. Não haja diante de teus olhos o deleite dos pecados passados. Mas haja diante de teus olhos a condenação do pecado. Condenação de tua parte. Remissão da parte de Deus. É assim que o Senhor retribui. De sorte que possas dizer. Com que retribuirei ao Senhor tudo com que me retribuiu. Os mártires. Cuja memória hoje celebramos. Consideraram tudo isto. Igualmente. Todos os santos que desprezaram a vida presente. E conforme o que ouvisteis da epístola de São João. Deram a vida pelos irmãos. No que consiste a perfeição da caridade. De acordo com a palavra do Senhor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida a seus amigos. Levando tudo isso em conta. Os santos mártires desprezaram a vida terrena para recuperá-la no céu. Em conformidade com o dito do Senhor. Quem ama a sua vida perde. Quem odeia a sua vida neste mundo guardá-la para a vida eterna. Pois. Eles quiseram retribuir. Quem. O que. A quem. Homens que retribuíram a Deus com o seu ministério até a morte. Mas. Foi algo que ele não tivesse dado. Que deram os homens que não tenham recebido. Isso. Só retribui verdadeiramente o doador único. Mas não retribui nossos pecados. Pois merecíamos retribuições bem diferentes. Não esqueças nenhuma de suas retribuições. Não fala o salmo de doações. Mas de retribuições. Nosso crédito era outro. Foi nos devolvido o que não nos era devido. Daí provém a palavra. Com que retribuirei ao Senhor tudo com que me retribuiu? Não declara. Que me deu. Mas me retribuiu. Tu retribuíste bens com obras más. Deus retribuiu com bens o mal. Como retribuíste. Ó homem. Com o mal pelos bens que Deus te deu. Outrora eras blasfemo. Perseguidor e insolente. Retribuíste com blasfêmias. Em troca de que bens? Em primeiro lugar. Porque existes. Mas também a pedra existe. Em seguida. Porque vives. Mas o animal também vive. Que retribuirás ao Senhor. Te ter criado. Acima de todos os animais e acima de todas as aves. A sua imagem e semelhança. Não procures com o que retribuir. Devolve-lhe a sua semelhança. Ele não pede mais. Exige a sua moeda. Mas. Tu. Em vez de dar graças. Em vez da humildade. Da reverência. Do culto religioso. Isto é. De tudo o que devias a teu Deus. Pelos bens que recebeste e a que aludir. Retribuíste com blasfêmias. E ele. Que faz? Diz. Confessa. Que eu perdoo. Eu também retribui. Mas não a tua maneira. Tu retribuíste com o mal pelo bem. Eu retribulo com bens pelos males. Quatro pondera. Portanto. Ó alma. Todas as retribuições de Deus. Pensando em todo o mal que fizeste. Quantos são os teus malfeitos? Tantas as retribuições em bens. E que presentes lhe ofereces? Que dons. Que sacrifícios. Ele se apraz no sacrifício de não esquecer suas retribuições. Bem dize. Minha alma. Ao Senhor. O sacrifício de louvor me glorificará. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos ao Altíssimo. Deus quer ser louvado. Com o fito de que tu progridas e não para que ele se eleve. Não há absolutamente possibilidade de lhe retribuir. O que ele exige. Não o exige para si. Mas é em teu favor. Ser-te é útil. É reservado para ti. Não te ama para com isso se engrandecer. Mas para te conduzir até ele. Isso. Os mártires procuravam. E desistiam da busca não encontrarem. E isso diziam. Com que retribuirei ao Senhor tudo com que me retribuiu? E não acharam outro modo de retribuir. Se não, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Com que retribuirás ao Senhor? Procuravas e não encontravás. Tomarei o cálice da salvação? Como? Não foi o próprio Senhor quem deu o cálice da salvação? Retribui com algo de teu. Se podes. Não. Eu diria. Não faças isso. Não queiras retribuir com algo de teu. Deus não quer essa retribuição. Se retribuis com algo de teu. Será com o pecado. Pois, tudo o que tens recebeste dele. De teu só tens o pecado. Ele não quer retribuição tua. Mas deseja a retribuição do que é seu. Como agricultor. Se lhe levares a colheita da terra onde lhe semeou. Retribuíste com o freio tu que é dele. Se levas espinhos. Ofereceste do que é teu. Retribui com a verdade. Louva o Senhor na verdade. Se quiseres louvar com o que é teu. Mentirás. Quando ele mente. Fala do que lhe é próprio. Se alguém fala mentira. Fala do que lhe é próprio. Se fala a verdade. Fala do que é de Deus. Que significa tomar o cálice da salvação. A não ser imitar a paixão do Senhor. Assim fizeram os mártires. Foi isto que o Senhor disse aos apóstolos soberbos. Que desejavam obter então tronos sublimes. Fugindo do vale das lágrimas. Queriam sentar-se um à direita e outro à esquerda. Como, então? Lhes respondeu. Podeis beber o cálice que estou para beber? O mártir, já preparado para ser santo e sacrifício, diz. Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice de Cristo. Beberei a paixão do Senhor. Cuidado para não desfaleceres. Mas invocarei o nome do Senhor. Aqueles que desfaleceram. Não invocaram o nome do Senhor. Presumiram de suas forças. Tu, em, retribui. Lembrado de que recebeste aquilo que devolves. Assim, pois, bendiga a tua alma ao Senhor. E não se esqueça de todas as suas retribuições. 5.3.5 Ouvi quais são todas as suas retribuições. Porque Ele é a que perdoa todas as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da morte a tua vida e te coroa a sua comiseração e misericórdia. De bens cumula teu desejo. Renovar-se-á, como a da águia, a tua juventude. Eis as retribuições. Que era devido ao pecador, se não o suplício. Que era devido ao blasfemo. A não ser a gêna de fogo ardente. Não foi assim que Deus retribuiu. Não temas. Não sintas horror. Não tenhas temor sem amor. Não esqueças todas as suas retribuições para teu bem. Converte-te a fim de não experimentares as suas retribuições. Diria, mas, se são justas, não são más. Para ti, portanto, são más. Mas para Deus nem esses males que sofrem são maus. Porque se são justos são bons. Apesar de serem males para ti que os suportas. Não queres que revertem mal para ti o que é justo diante de Deus? Não exista na presença de Deus o mal de tua iniquidade. Ele, de fato, não cessa de chamar. Ou para de instruir aquele que ele chamou. Ou deixa de aperfeiçoar o que foi instruído. Ou negligencia e coroar o perfeito. Que respondes. Que és pecador. Converte-te e receberás estas retribuições. Porque ele é a que perdoa todas as tuas culpas. Mesmo depois da remissão dos pecados. Tens um corpo freaco. Forçoso é que te incitem certos desejos carnais. E que te sugiram prazeres ilícitos. Provém de tua enfermidade. Ainda tens uma carne freaca. A morte ainda não foi absorvida pela vitória. Nem este ser corruptível revestiu a incorruptibilidade. Certas perturbações ainda atingem a própria alma. Mesmo depois da remissão dos pecados. Ela ainda vive nos perigos das tentações. Deleita-se em algumas sugestões e em outras não se deleita. Nessas em que se deleita. Vezes consente. É apanhada. É doença. Ele cura todas as tuas enfermidades. Não temas. Todas as tuas enfermidades serão curadas. Respondes. São grandes. Mas o médico é maior. O médico onipotente não se encontra com doença alguma incurável. Apenas aceita o tratamento. Não repilas a sua mão. Ele sabe o que deve fazer. Não te agrade somente quando ele fomenta. Mas tolera ainda quando corta. Suporta a dor medicinal. Pensando em readquirir a saúde. Vede. Irmãos. Quantos homens suportam nas doenças corporais. Afim de viverem uns poucos dias e depois morrerem. E além disso dias incertos. Pois. Muitos apostolerarem grandes dores nas operações feitas pelos médicos. Ou morreram nas suas mãos. Ou depois de curados. Apareceu outra doença e eles morreram. Se soubessem que a morte estaria tão próxima. Aceitariam sofrer dores tão intensas. Tu não suportas na incerteza. Aquele que te promete a cura não pode se enganar. Um médico muitas vezes se engana ao prometer a saúde corporal. Que se engana. Porque não cura um homem que ele tenha criado. Deus fez teu corpo. Deus criou a tua alma. Ele sabe como refazer o corpo que formou. Reformar o que ele mesmo plasmou. Apenas deve submeter-te às mãos do médico. Ele odeia aquele que repele suas mãos. Ninguém faz isso às mãos de um médico humano. Os homens deixam que ele os ligue. Corte. E pagaram um grande preço. Uma dor certa. Uma cura incerta. Deus, que te fez, cura-te com toda certeza e gratuitamente. Suporta, portanto, suas mãos. Oh alma, que o bem dizes, lembrada de suas retribuições. Pois ele cura todas as tuas enfermidades. Seis ele resgata da morte a tua vida. Cura todas as tuas enfermidades. Porque resgata da morte a tua vida. Eis que um corpo corruptível pesa sobre a alma. A alma, de fato, vive num corpo corruptível. Que vida leva. Sofrer vários ônus. Sustenta pesos. Ao pensar no próprio Deus. Quantos são os impedimentos a interpelar ou no devido a necessária corruptibilidade humana. Quantos o chamam para trás. Quantos o desviam de uma sublima intenção. Quantos interpelam. Que turba de fantasias. Quantas sugestões do povo. Tudo isso polula no coração do homem quais vermes da corrupção. Aumentamos a doença. Louvemos o médico. Não te haverá de curar aquele que te fez de tal forma que não adoecerias se quisesses observar as leis salutares. Acaso ele não dispôs e ordenou o que podias tocar e no que não devias tocar para manter a saúde? Não quiseste ouvir para conservar a saúde? Escuta para recuperá-la. A doença te fez experimentar como era verdadeiro o que lhe mandara. Enfim, uma vez que o homem outrora não atendeu ao aviso, escute ao menos depois que aprendeu experiência. Que dureza é esta que não cede nem diante da experiência. Com efeito, não pode te curar aquele que te criou de tal forma que nunca adoecerias se tivesses obedecido a seus preceitos. Não te haverá de curar quem fez os anjos e te restaurará de sorte a igualar-te aos anjos. Não curará o homem feito à imagem daquele que criou o céu e a terra. Ele há de curar. Importa que queiras ser curado. Na verdade ele cura qualquer doença, mas não cura contra a vontade do doente. Que pode haver de melhor do que ter em teu poder a tua saúde, como se estivesse em tuas mãos. Se quisesses obter um poder sublime aqui na terra, um ducado, proconsulado, prefeitura, acaso alcançarias logo, sendo o suficiente querer? Acaso o poder atenderia a tua vontade? Muitos desejam chegar a estes pontos e não podem, mas se alcançassem, de que eu serviria honra aos doentes. Pois, quem não adoece nesta vida? Quem não arrasta uma longa enfermidade? Nascer aqui, num corpo mortal, é começar a adoecer. Nossa indigência é suprida a remédios cotidianos. Medicamentos diários são as refeições que suprem todas as indigências. A fome não te mataria se não lhe desses remédio. A sede não acabaria contigo se tu, bebendo, não propriamente extinguísseis, mas diminuísseis. A sede um pouquinho saciada, logo volta. Moderamos com estes alívios a tribulação de nossa enfermidade. Cansado de ficar de pé, alivias-te assentando. O próprio auto de ficar sentado cura o cansaço, mas o próprio remédio, de outro lado, te deixa fatigado. Não poderás ficar muito tempo sentado. Todo socorro para um cansaço é o começo de outra fadiga. Que então, em tua doença, desejas estes alívios? Pense em primeiro lugar em tua saúde. Vezes, adoece um homem em sua casa, em seu leito, de maneira evidente. Apesar de ser muito evidente, os homens não querem vê-la. No entanto, alguém adoece em sua casa, estofegante de febre em seu leito, de uma doença que exige os cuidados do médico. Talvez queira pensar na administração dos bens, quer dar alguma ordem em casa, ou na propriedade, ou fazer alguma disposição. Imediatamente o cuidado dos seus que o cercam se exprime em voz alta e baixa, para que desista de tais preocupações. Nesses termos, deixa isso. Pensa primeiro em tua saúde. Portanto, assim te é aconselhado como a um homem. Se não estás doente, cogita de outras coisas. Mas se o próprio mal-estar te convence de estares doente, pensa primeiro em tua saúde. Cristo é a tua salvação. Isso, pense em Cristo. Toma o seu cálice salutar, que cura todas as enfermidades. Se quiseres esta saúde, obtê-las. Ao procurares obter honras e riquezas, não as conseguirás logo o que quiseres. Aquela é mais valiosa e depende da tua vontade. Cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da morte a tua vida. Ele curará todas as tuas enfermidades. Quando este ser corruptível revestir a incorruptibilidade. Pois, tua vida já foi resgatada da morte. Podes ficar tranquilo. Foi feito um contrato bem garantido. Ninguém engana teu Redentor. Ninguém o compra. Ninguém o coage. Exerceu a que um comércio. Já pagou o preço. Derramou seu sangue. O Filho Único de Deus. Dizia. Derramou sangue nós. Oh alma, reanimate. Vales tanto. Ele resgata da morte a tua vida. Demonstrou seu exemplo. O que prometeu como prêmio. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aguardem os membros aquilo que foi demonstrado na cabeça. Deus não terá cuidado dos membros cuja cabeça ele levou ao céu. Portanto, ele resgata da morte a tua vida. Sete. Ele te coroa sua comiseração e misericórdia. Talvez já começavas a ser arrogante. Ao ouvires, te coroa. Com o seguinte som grande. Lutei. De quem eram as forças? Tuas. Mas subministradas pelo Senhor. É evidente que lutas. Portanto, serás coroado. Porque vences. Mas olha quem venceu primeiro. Quem te faz tornar-te, pela segunda vez, vencedor. Diz o Senhor. Mas alegrai-vos. Eu venci o mundo. Que havemos de nos alegrar. Se ele venceu o mundo, teríamos nós vencido? Sim. De fato nos alegramos. Porque vencemos. Nós mesmos fomos vencidos. Mas nele vencemos. Esta razão ele te coroa. Coroando os seus dons e não os teus méritos. Diz o apóstolo. Trabalhei mais do que todos eles. Mas vejo o que acrescenta. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Depois de todos os trabalhos. Espera a coroa. Conforme declara. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça. Que me dará ao Senhor. Justo juiz. Naquele dia. Que. Porque combati o bom combate. Que. Porque terminei a minha carreira. Que. Porque guardei a fé. Como combateste. Como guardaste a fé. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Portanto. Se és coroado. É sua misericórdia que és coroado. Em parte alguma pode ser soberbo. Louva sempre o Senhor. Não esqueças as suas retribuições. É uma retribuição seres chamado. Quando és pecador ímpio para seres justificado. É uma retribuição. Quando és reerguido e dirigido para não caíres. Trata-se de uma retribuição. Receberes forças para perseverares até o fim. É uma retribuição que esta tua carne que pesa sobre ti. Ressuscite e não se perca nenhum cabelo de tua cabeça. É retribuição seres coroado após a ressurreição. É retribuição louvares a Deus eternamente sem desfalecer. Não esqueças as suas retribuições. Se queres que tua alma bendiga o Senhor. Que te coroa sua comiseração e misericórdia. Oito e que farei depois de coroado. Vê como eu era auxiliado na luta e terminado está só coroado. Já não restará sugestão inimigo ou corrupção. Com as quais deva lutar. Sempre nesta vida lutamos com a corruptibilidade. Mas, como está escrito. O último inimigo a ser destruído será a morte. Após a destruição da morte. Não temerás mais inimigo algum. A morte foi absorvida na vitória. Então será a vitória. Haverá uma coroa. Com o seguinte, serei coroado após o combate. E depois, que farei? De bens cumula teu desejo. Agora, pois, ouves falar de bens e os desejas. Ouves falar de bens e suspiras. E talvez isso mesmo pecas. Enganando-te pela avidez na escolha do bem. Tornas-te réu porque não escutas o conselho bom que Deus te dá. A respeito do que deves desprezar e do que deves escolher. Talvez negligencias a oportunidade de aprender. E enganas-te na escolha do bem. Sempre que pecas, pareces procurar um bem. Desejar refazer-te. São bens os que procuras. Mas serão malhas para ti. Se abandonas aquele que fez estes bens. Procuro o bem para ti, ó alma. Os bens diferem de um ao outro. E cada criatura tem o seu bem peculiar. Para sua integridade. Para a perfeição de sua natureza. São diferentes as coisas necessárias a cada ser imperfeito para alcançar sua perfeição. Quanto a ti, procuro o que é bom para ti mesmo. Ninguém é bom se não só Deus. Bem para ti é o bem supremo. Que falta aquele que tem o bem supremo o seu bem. Efetivamente, existem bens inferiores. Que são bons para uns ou outros. Em que consiste o bem para o animal? Meus irmãos. Se não encher o estômago. Não sentir falta de coisa alguma. Dormir. Saltar. Viver. Ter saúde. Gerar. Isso é bom para ele. E até certa medida e seu bem peculiar. Concedido Deus. Criador de todas as coisas. É esse o bem que desejas. Deus dá também em si. Mas não procure somente esse. O herdeiro de Cristo. Como te regozijares de ser equiparado a um animal. Ergue tua esperança ao bem de todos os bens. Será bem para ti aquele pelo qual foste feito bom em tua espécie. E todas as coisas em suas espécies foram feitas boas. Pois, Deus fez tudo muito bom. Conseguinte, se dissermos que o bem que é Deus é muito bom. Já afirmamos isso sobre a criatura. Deus fez tudo muito bom. Que bem, pois, é aquele do qual foi dito. Ninguém é bom senão Deus. Declaramos que é muito bom. Vem logo a recordação de todas as criaturas. Uma vez que foi dito. Deus fez tudo muito bom. Que dizer, então. A palavra nos falta. Mas não o afeto. Venha-nos à mente aquele comentário recente do Salmo. Não podemos explicar. Jubilemos. Deus é bom. Quem pode dizer que espécie de bem. Eis que não podemos nos exprimir. E não nos é lícito calar. Portanto, se não podemos nos expressar e não nos é permitido calar. Causa de nossa alegria. Nem falemos. Nem calemos. Que fazer então? Não falando. Nem calando. Jubilemos. Jubilai diante de Deus. Nosso Salvador. Jubilai diante do Senhor. Terra inteira. Que quer dizer. Jubilai. Levantai a vós. Com inefável gaúdio. E prorrompe diante dele vossa alegria. E que será rotar de saciedade. Se nossa alma sente tanto agora após estas modestas refeições. Que será. Quando se realizar. Após a redenção de toda a corrupção. O que declara este Salmo. De bem excumula teu desejo. Nove. Como se perguntasses. Quando sacia. Pois. Agora não me sacio. Para qualquer parte que me volte. Perde o sabor o que alcanço. Embora despertasse meu desejo. Se amo enquanto não possuo. E desprezo quando alcanço. Que bem me saciará. O louvor de Deus. E este mesmo. Enquanto o corpo corruptível. Pesa sobre a alma. Minha habitação terreno oprime a mente pensativa. Não é pleno. Nem perfeito. Porque outros deleites provenientes da corrupção me impedem o louvor. Quando será acumulado de bens o meu desejo. Quando. Perguntas. Renovar-se-á. Como a da águia. A tua juventude. Ora. Perguntas quando se acumulará de bens a tua alma. Quando tua juventude for renovada. E acrescenta. Como a da águia. Realmente. Aqui acha-se oculta alguma coisa. Não vamos omitir o que se costuma dizer a respeito da águia. Porque não é fora de propósito. Apenas se insinua em nosso coração que o Espírito Santo disse algum motivo. Renovar-se-á. Como a da águia. A tua juventude. Alude a uma espécie de ressurreição. Com efeito. A juventude da águia se renova. Mas não para se tornar imortal. Foi apresentada uma comparação. Enquanto é possível empregar um ser mortal. Para figurar um ser imortal. Não para demonstrar como é. Diz-se que a águia. Ao envelhecer não pode apanhar o alimento. Devido ao excessivo crescimento do bico. Pois. A parte superior do bico. Que é a dunco. E está sobre a parte inferior. Cresce demais na velhice. Esse aumento não deixa que ela abra o bico. De tal forma que haja um intervalo entre a parte inferior e a superior. Sem este intervalo. A sua mordida não é mais como uma tenaz que corte os pedaços para engolí-los. Crescendo, portanto, a parte superior. Que se torna muito curva. A águia não pode abrir o bico e apanhar a presa. Assim lhe acontece quando velha. Agrava-se a friqueza da velhice. E com a falta de alimento ela fica bastante debilitada. Pela idade e a inédia. Então. Emprega um meio natural para de certa maneira recuperar a força juvenil. Conta-se que a águia esfreia e bate numa pedra a parte superior do bico que havia crescido demais e a impedia de comer. Assim. Quebrando contra a pedra. Livra-se dele. E tira o peso do excedente de seu bico que impedia de tomar alimento. Procura depois alimento. E restaura-se. E a águia. De velha torna-se jovem de algum modo. Volta o vigor de todos os membros. O brilho das penas. A força das asas. Ela voa pelas alturas como antes. Enfim. É uma verdadeira ressurreição. Isso foi empregada esta figura. Da mesma forma que se usou a da lua. A qual vai diminuindo e se esconde. Depois reaparece e torna-se lua cheia. Para representar-nos a ressurreição. Mas ela não permanece no planilúnio. De novo decresce. Para figurar. Assim também acontece o que foi dito sobre a águia. A águia não se restaura para chegar à imortalidade. Enquanto. Ao contrário. Nós alcançamos a vida eterna. Mas. Foi usada essa comparação. Porque a pedra deve nos tirar aquilo que nos impede. Contudo. Não presumas de tuas forças. A firmeza da pedra é que sacode a tua velhice. Essa rocha era Cristo. Em Cristo se renova como a da águia a nossa juventude. Com efeito. Envelhecermos entre nos seus inimigos. Conforme é notório pelo Salmo. Envelheci em meio de todos os meus inimigos. Que envelhecemos. Devido à carne mortal. A esta carne que é com o feno. Isso. Meu coração foi ferido e como o feno secou. Porque me esqueci de comer o meu pão. Aumentou a velhice. Fechou-se o bico. Quebre-se o excesso contra a pedra. Dez assim igualmente neste Salmo de que tratamos. Tendo dito o primeiro. De bem escumula teu desejo. A alma parece responder. Não me saciarei de alimentos temporais. O Senhor me conceda algo de eterno. Algo de eterno ele me conceda. Dê-me sua sabedoria. Dê-me seu verbo. Deus junto de Deus. E a si mesmo Deus Pai. E o Filho. E o Espírito Santo. Estou à sua porta como mendigo. Não dorme aquele que invoco. Que me dê três pães. Recordai-vos do Evangelho. Eis o que é conhecer as Escrituras de Deus. Os que as leram se agitaram. Pois. Lembrai-vos que certo pobre veio à casa de seu amigo e lhe pediu três pães. E ele. Com sono lhe respondia. Meus filhos e eu estamos na cama. Ele prosseguiu pedindo. E arrancou o amigo aborrecido que não conseguiu amizade. Deus. Em. Quer dar. Mas não dá senão ao que pede. Afim de não dar a quem não o acolhe. Não quer ficar excitado porque o incomodas. Ó Rizares. Não o incomodas como se ele estivesse dormindo. Não dormita. Nem há de dormir o que guarda Israel. Cristo dormiu uma vez. Afim de que de seu lado fosse tirada a sua esposa. Dormiu na cruz. Isto é notório. Pois. Morreu. De sorte que podia dizer. Eu adormeci. Caí em sono profundo. Traço ventura aquele que dorme. Não poderá reerguer-se. Isso. Continua outro salmo. Despertei porque o Senhor me acolherá. E o apóstolo. Como se exprime. Cristo. Uma vez ressuscitado dentre os mortos. Já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto. Ele não dorme. Cuidado para que não durma a tua fé. Diga. Portanto. A alma desejosa é de saciar-se de um bem incelso. Inenarrável. Que a faz antes jubilar. E jubilar mais do que explicar. Ela quer. Já percebe algo dele. Vê-se impedida pelo peso do corpo. Que não pode nesta vida saciar-se. E de certo modo responde com essas palavras. Que me dizes. De bem saciará o teu desejo. Conheço o bem desejável para mim. Sei o que me basta. Vejo em Filipe. Mostra-nos. Diz ele. O Pai. E isto nos basta. Parece desejar somente o Pai. Mas o Senhor lhe mostra três pães a desejar. Demonstra que é um só pão. E diz. Há tanto tempo que estou convosco. E não me conheceis? Filipe. Quem me viu. Viu o Pai. Prometeu também o Espírito. Que o Pai enviará em meu nome e ainda. Que vos enviarei de junto do Pai. Seu dom é igual a ele mesmo. Sei o que desejar. Mas quando serei saciado. Eis que agora medito na trindade. De algum modo percebo algo da trindade. Apenas de maneira obscura em espelho. Parcialmente. Quando serei saciado. Renovar-se-á. Como a da águia. A tua juventude. Não serás saciado agora. Porque tua alma não é capaz de alimento sólido e substancioso. Com o bico fechado. Não é capaz. A velhice fechou-te a boca e isso foi-te dada uma pedra. Onde se quebra o que vem da velhice. E tua juventude se renove como a da águia. Afim de poderes comer o teu pão. Aquele que disse. Eu sou o pão vivo descido do céu. Renovar-se-á. Como a da águia. A tua juventude. Então. Saciar-te-ás de bens. 11.6. O Senhor tem misericórdia e exerce o direito para com todos os que sofrem de injustiça. Tem misericórdia agora, irmãos. Antes de obtermos a renovação como a águia. Antes de sermos acumulados de bens. Que acontece. Em. Aqui. Que acontece nesta peregrinação. Que sucede nesta vida. Acaso somos abandonados? Não. O Senhor tem misericórdia. E vê de como tem misericórdia. Não nos abandonando no deserto. Não nos deixando no ermo. Até chegarmos à pátria. Ele tem misericórdia. Mas. Para com quem? Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Acabais de ouvir isto. Irmãos. Da leitura do Evangelho. Ninguém pense que alcançará no futuro a misericórdia de Deus. Se for sem misericórdia. Mas. Escute qual a medida da misericórdia. Não há incersas apenas em favor de um amigo. Não de um inimigo. Foi dito. Amai os vossos inimigos. Queres ser cumulado de bens. Usa de plena misericórdia. Plena misericórdia é a misericórdia perfeita. Ela ama. Tem caridade mesmo para com aquele que odeia. Mas. Que hei de fazer? Respondes. Se começo a amar meu inimigo. Receberei injúrias. E suportarei as injúrias. Não me vingarei. Se existem leis. É justo que te vingues. Concede-se que é justo. Mas. Vê se não tens em ti o que merece vingança. E então vinga. Assim dizes. Então não me vingarei. Como se Deus reprimisse a justiça da vingança e não extinguisse a soberba do que se vinga. Ou. Na verdade. Aquela mulher adúltera não devia ser apedrejada. Ou se fosse apedrejada. Seria iníquo. Se fosse iníquo. A ordem de apedrejar seria iníqua. A lei, contudo, o ordena. Deus o ordena. Mas. Vós. Ó vingadores. Vê de se não sois pecadores. Apresentaram ao Senhor uma mulher adúltera que devia ser apedrejada de acordo com a lei. Mas ela foi conduzida ao legislador. Tu que apresentaste estás enfurecido. Vê quem se enfurece e contra quem. Se é um pecador contra uma pecadora. Deixe de enfurecerte. Mas antes confessa. Se és um pecador contra uma pecadora. Deixe-a a... O legislador sabe o que pensar a seu respeito. Como julgar. Como perdoar. Como curar. Enfureceste o devido a lei. O legislador sabe melhor o que deve fazer do que tu. Que queres agir com furor segundo a lei. O Senhor. Na ocasião em que a levaram. Com a cabeça inclinada escrevia na terra. Escreveu na terra. Quando se inclinou para a terra. Antes de se inclinar para a terra. Não escreveu na terra. Mas escreveu na pedra. A terra já estava para produzir freuto. Devido a escrita do Senhor. Ele inscrevera a lei na pedra. Representando a dureza dos judeus. Escreveu na terra. Figurando os freutos dos cristãos. Vieram. Pois. Os judeus trazendo-lhe a dútera. Como as ondas que batem com furor contra a pedra. Mas sua resposta foram quebrados. Pois. Replicou-lhes. Quem dentre vós não tem pecado. Seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo. Escrevia na terra. Eles. Em. Interrogando a própria consciência. Saíram todos. Repeliu-os. Não a pobre mulher adúltera. Mas a consciência deles adulterada. Queriam castigar. Desejavam julgar. Aproximaram-se da pedra. E foram vencidos junto à pedra os seus juízes. Doze. O Senhor tem misericórdia. Mas para com quem? Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Deves ter misericórdia para com todos. Que misericórdia terás para com o justo. Somente quanto às necessidades corporais. Se faltarem teus socorros. Não faltarão os de Deus. Isso. É mais útil para ti mesmo o bem que lhe fazes. Dás ao mendigo que passa e te pede. Procuras também um justo para dares. Afim de teres quem te receba nos tabernáculos eternos. Porque quem recebe um justo na qualidade de justo. Receberá a recompensa própria de justo. O mendigo te procura. Tu mesmo procura o justo. De um foi dito. Dá quem te pedir. E de outro. A esmola fique suada em tuas mãos. Até que encontres um justo a quem dá. E se durante muito tempo não encontrares. Procura até achar. Mas em que servirás? Não és tu que recebeste mais? Se semeamos em vosso favor os bens espirituais. Será excessivo que colhamos os vossos bens espirituais? Daí vem a palavra que explicamos antes. Conforme o desígnio do Senhor. Que a terra produz feno para os jumentos. Isto é, bens materiais para aqueles que trituram o grão. Porque não amordaçarás o boi que tritura o grão. Isso vos exortamos a ser desdiligentes. Precavidos. Sóbrios nesta questão. Considerai que vossas obras são os vossos tesouros. Por ventura, irmãos. Falamos assim. Para que procedais deste modo para conosco. Julgo. Em nome do Senhor. Que a seguinte palavra. Embora dirigida aos freacos. No entanto provinda do apóstolo. Vos será proveitosa. Não que eu busque presentes. O que busco é o freuto que se acredite em vossa conta. Que esmola darás ao justo. Não o alimentava a viúva. Alimentava o corvo. Porque o alimentava aquele que fizer o corvo. Refiro-me a Elias. Não falta a Deus o que dar aos seus. Tu, hein. Olha que compras. Quando compras. Quanto compras. Pois. Adquires o reino dos céus. E só a vida presente é tempo de comprar. E observa como é barato o que compras. Custará quanto te veres. Treze. Tem misericórdia para com o inico. Mas não enquanto inico. Pois. Não deves nem receber o inico na qualidade de inico. Isto é. Não recebas atenção e amor à sua iniquidade. Pois. É proibido dar ao pecador e acolher os pecadores. Então. Como se explica. Dá a quem pedir. E como. Se o teu inimigo tiver fome. Dá-lhe de comer. Parecem sentenças contrárias. Mas esclarecer-se-ão. Em nome de Cristo. Aos que batem a porta e serão claras aos que procuram. Não ajudes ao pecador. E não recebas o pecador. Entretanto. Dá a quem pedir. Mas. Quem me pede é pecador. Dá-lhe. Mas não enquanto pecador. Quando dás alguém. Enquanto pecador. Quando te agrada dar pelo fato mesmo de ser pecador. 5. Caridade. Dê-me um pouco de atenção. Até que desenvolva a questão meio de exemplos. Que são muito úteis para que ela se entenda. Disse o seguinte. Alguém está passando fome. Se tens o que dar. Dá. Se vês que deves socorrer. Dá. Não sejam tardas as vísceras da misericórdia. Porque é um pecador que te procura. Pois é um homem pecador o que te procura. Ao dizer. Procura-te um homem pecador. Pronunciei dois nomes. Esses dois nomes não são superfluos. Dois nomes. Um que indica que é homem. Outro que é pecador. O homem é obra de Deus. O pecador é obra do homem. Dá a obra a Deus e não a obra do homem. Como. Dizes. Me proíbens dar a obra do homem. Que é dar a obra do homem. Dar ao pecador causa do pecado. Agradar-te causa do pecado. E quem faz isso? Respondes. Quem faz? Oxalá ninguém faça. Oxalá sejam poucos. Oxalá não publicamente. Os que dão aos caçadores do circo. Que motivo dão? Digam-me. Que dá o caçador? Porque ama nele o que há de pior. É isto que lhe quer alimentar. Vestir. A própria maldade pública de todos. Nos espetáculos. Quem dá aos palhaços? Quem dá aos aurigas? Quem dá às meretrizes? Que dá? Acaso não estão dando a homens? Eles não visam a natureza. A obra de Deus. Mas a maldade. A obra do homem. Queres ver o que honras no caçador? Quando vestes. Se alguém te diz. Continua assim. Ama-o. Congratula-te com ele. E se queres. De certo modo te despojar para vesti-lo. Então concederas injúria que ele te diga. Teus filhos sejam como ele. Replicas. Mas é uma injúria. Que é injúria se aquilo não é uma iniquidade? Que é injúria se não é uma torpeza? Conseguinte. Ao doares. Não duas a fortaleza. Mas a torpeza. Quem dá ao caçador não faz doação a um homem. Mas a uma profissão péssima. Pois se ele fosse apenas homem e não fosse caçador. Não lhe darias honras nele o vício. Não a natureza. Ao contrário. Se das a um justo. Se das a um profeta. Se das a um discípulo de Cristo algo de que necessite. Sem pensares que se trata de um discípulo de Cristo. De um ministro de Deus. De um dispensador dos bens de Deus. Mas cogitares de algum lucro temporal. Ou que talvez venhas a necessitar dele em defesa de uma causa. Será venal para ti se lhe ofereces presente. Tu não deste a um justo. Dando deste modo. Nem aquele outro deu a um homem. Quando deu ao caçador. Portanto. Caríssimos. O problema foi resolvido. E julgo que. Embora fosse obscuro. Já ficou esclarecido. O Senhor te obrigou a isto. Ao dizer. E quem recebe um justo. Bastaria. Mas pode-se receber um justo com outra intenção. Quando se pensa que ele pode ajudar numa dificuldade temporal. Talvez para satisfazer a ambição. Ou para socorrer quando se armas filadas ao outro. Ou se oprime. Se procuras obter dele tal espécie de serviço. E talvez isso recebas. O Senhor negou que receberás a recompensa de justo. A não ser que hajas conforme ele acrescentou. Pois. Afirmou. Quem recebe um justo na qualidade de justo. Isto é. Recebe-o pelo fato mesmo de ser justo. E. Quem recebe um profeta. Não somente porque recebe um profeta. Mas. Na qualidade de profeta. Honrando-o pelo fato mesmo de ser profeta. Finalmente. E quem der. Nem que seja um copo d'água freilha. A um destes pequeninos. Ser meu discípulo. Isto é. Ser discípulo de Cristo. Ou dispensador do sacramento. Em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Como entendes. Então. Quem recebe um justo na qualidade de justo. Receberá a recompensa própria de justo. Assim também deves compreender. Quem recebe um pecador enquanto pecador. Perde a recompensa. 14. Conseguinte. Irmãos. Exercei a misericórdia. Não existe outro vínculo de caridade. Não há outro veículo que nos conduza desta vida pátria. Estendei o amor até os inimigos e sentivos seguros. Isso veio o Cristo. Do qual tanto tempo antes foi dito. Da boca das crianças e lactentes tiraste um louvor perfeito. Para abateres o adversário e vingador. Alguns códices trazem defensor. Mas seria mais exato dizer vingador. O Senhor quis abater o vingador. Isto é. Aquele que quis se vingar. De tal sorte que seus pecados não lhe sejam perdoados. Mas. Então. A disciplina fica entorpecida. Abolida está toda a correção. Não está abolida. Que farás. Então há um filho devasso. Não castigarás. Não flagelarás. Acaso não refreieias um escravo que vires agindo mal. Meio de castigo ou açoites. Deves-se agir assim. Faça-se. Deus o admite. Ou antes repreende. Se não se faz. Mas faze com ânimo caridoso e não vindicativo. Se. Em. Te veres de sofrer da parte de alguns mais fortes que te injuriam. E não poderes corrigir com a disciplina. Nem mesmo admoestar ou dar ordens. Tolera. Tolera com segurança. Escuta o evangelho que foi lido há pouco. Bem-aventurados sois. Quando vos perseguirem e. Mentindo. Disserem todo o mal contra vós. Causa de. Mim. E acrescentou qual motivo. Não te maldigam os homens tua própria culpa. Mas causa das justificações de Deus. Pois. Ninguém é justo só porque foi amaldiçoado. Mas trata do justo. Amaldiçoado injustamente. Se é amaldiçoado injustamente. Recebe o prêmio. Esta razão. Se é misericordioso tranquilamente. Estende o amor até aos inimigos. Quanto aos que estão sob tua direção. Castiga. Proíbe com amor. Com caridade. Atendendo a salvação eterna deles. Para não suceder que pópes a carne e a alma pereça. Age assim. E sofrerás da parte de muitos. Aos quais não podes impor uma disciplina. Porque não estão sob tua jurisdição. Suporta as injúrias. E permanece tranquilo. Pois. O Senhor tem misericórdia e exerce o direito para com todos os que sofreram injustiça. Assim. Terá misericórdia para contigo. Se fores compassivo. Seu misericordioso de tal forma que não fique impune o fato de sofrer eles injustiça. Diz o Senhor. Em minha vingança e a represália. 15. A Moisés revelou os seus caminhos. Que caminhos revelou a Moisés? Que escolheu? Sobre o nome de Moisés. Subentende todos os justos. Todos os santos. Apresenta-se um. Ocorrem todos. No entanto. Meio de Moisés foi dada a lei. E a própria entrega da lei é um tanto obscura. A lei foi dada para convencer o doente a pedir o médico. Este é o caminho oculto de Deus. Mais acima ouviste. Cura todas as tuas enfermidades. As doenças estavam ocultas nos doentes. Foram dados os cinco livros de Moisés. A piscina era ladeada de cinco pórticos. Atraia os doentes. Afim de ficarem ali prostrados e expostos e não para serem curados. Os cinco pórticos expunham os doentes. Mas não os curavam. A piscina curava só um que descesse a ela. Enquanto as águas se agitavam. Esta agitação da piscina figurava a paixão do Senhor. Veio incógnito e uns diziam. Ele é o Cristo. E outros, não é o Cristo. É justo. É pecador. É mestre. É sedutor. A água agitou-se. Isto é, agitou-se o povo. E nesta perturbação da água, um só era curado. Porque na paixão do Senhor cura-se a unidade. Quem estiver fora da unidade, apesar de jazer nos pórticos, não poderá ser curado. Embora observe a lei, não chega a salvação. E aí está um mistério. O Senhor ensina que a lei foi dada para convencer os pecadores e para que estes invocassem o médico no intuito de receberem a graça. Disto foi convencido aquele de quem Paulo apóstolo faz às vezes, dizendo, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? O preceito revelou-lhe uma luta dentro de si mesmo, daí a afirmação, percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Reconheceu estar na miséria, em gemidos, em luta e dissensão, não concordava consigo mesmo, discorde, a lei a si mesmo. E como se exprime, desejando a paz, a paz verdadeira, a paz do alto, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, Jesus Cristo Senhor nosso. Pois, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Que pecado avultou? A lei interveio para que avultassem as faltas. Porque devido à intervenção da lei avultaram os pecados. Porque os homens não queriam se confessar pecadores e sobrevindo à lei, fizeram-se também prevaricadores. Ninguém é prevaricador, a não ser quando transgrediu a lei. O próprio apóstolo diz, onde não há lei, não há transgressão. O pecado, portanto, avultou, a fim de que a graça superabundasse. Conseguinte, como eu começar a dizer, este é o grande mistério da lei, que foi dada para que, aumentando os pecados, os soberbos fossem humilhados. Humilhados confessassem, e tendo confessado fossem curados. São estes os caminhos ocultos, revelados a Moisés, através do qual foi dada a lei, a fim de que o pecado avultasse e a graça superabundasse. Deus não agiu assim crueldade, mas desígnio medicinal. Vezes homem se considera ação e está doente. Estando doente sem o perceber, não chama o médico. A doença se agrava, cresce a moléstia, procura o médico e é inteiramente curado. A Moisés revelou os seus caminhos e aos filhos de Israel a sua vontade. A todos os filhos de Israel, os verdadeiros filhos de Israel, ou antes, a todos os filhos de Israel. Pois, os dolosos, os insidiosos, os hipócritas não são filhos de Israel. E quais, então, os filhos de Israel? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Aos filhos de Israel a sua vontade. 16.8 O compassivo e misericordioso é o Senhor, longânime e rico em misericórdia. Que tão longânime! Que tão rico em misericórdia! O pecador comete pecados e continua a viver. Aumentam os pecados. Aumenta a vida. Blasfema cada dia. E o Senhor faz seu sol nascer sobre bons e maus. Chama de toda a parte a correção. Chama de toda a parte a penitência. Chama a criatura seus benefícios. Chama concedendo o tempo de vida. Chama pelo leitor. Chama pelo comentador. Chama pensamentos íntimos. Chama pela soite da correção. Chama pela misericórdia da consolação. Longânime e rico em misericórdia. Mas, acautela-te para não empregares mal a longa misericórdia de Deus. Acumulando para ti, conforme diz o apóstolo, irá para o dia da ira. Pois, assim se exprime o apóstolo, ou desprezas a riqueza da sua bondade e longa animidade. Desconhecendo que a paciência de Deus te convida a conversão, pensas que lhe agradas porque ele te poupa. Diz o Salmo. Fizeste isto e calei. Suspeitaste, devido a tua iniquidade, que sou semelhante a ti. Não me agradam teus pecados. Mas pela minha longa amenidade procuro ações retas. Se punisse enquanto são pecadores, não encontraria quem confessasse. Com efeito, Deus em sua longa amenidade te poupa e te conduz à penitência. Tu, hein, dizes cada dia, termina o dia de hoje, e assim serei também amanhã, pois amanhã não será meu último dia, e virá o terceiro dia, e de repente chegará a ira de Deus. Irmão, não adiz a conversão ao Senhor. Há alguns que se preparam para a conversão e adiam, falando como o corvo, amanhã, amanhã. O corvo que foi solto da arca, não voltou. Deus não procura a prorrogação do grito do corvo, mas a confissão do gemido da pomba. A pomba que foi solta voltou. Até quando, crás, crás? Atenção ao último crás. Uma vez que ignoras qual seja o último crás, basta que tenhas sido pecador até hoje. Ouviste. Muitas vezes costumas ouvir. Ouviste ainda hoje, o que ouves cotidianamente. Não corrija-es tão depressa. Pois, com tua obstinação e com teu coração imperdenido, estás acumulando ira para o dia do ira e da revelação da justa sentença de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Não imagines que Deus é misericordioso, sem ser justo. Compassível e misericordioso é o Senhor. Ouço e alegro-me. Assim tu dizes. Ouve e alegra-te. Mas o salmo ainda acrescenta. Longa-nime e rico em misericórdia. E finalmente, e verás, alegras-te com as palavras acima, mas quanto à última, treme. Em misericordioso e longa-nime de tal forma que seja também verás. Ou acumulares ira para o dia da ira, não encontrarás como justo, aquele que desprezaste ser benigno. 17 e 9 Não ficará erado para sempre, nem encolherizado eternamente. Se vivemos no meio de flagelos e da corrupção da mortalidade, isso provém de sua indignação. É do primeiro pecado. Meus irmãos, não devemos pensar em escapar das futuras ameaças, mas também da ira presente. Porque esta ira é a de que fala o apóstolo e da qual ele e nós fomos filhos. Na verdade, ele disse, éramos natureza como os demais, filhos da ira. Isso, vem da ira de Deus que o homem na terra é peregrino e deve-la botar. Não provém de sua ira. Meus irmãos, a palavra, com o suor de teu rosto comerás teu pão, e a terra produzirá para ti espinhos e cados. Isso foi sentenciado para nossos primeiros pais. Ou se é diferente nossa vida. Se puderes, procura algum prazer onde não sintas os espinhos. Escolha o que quiseres. Ser avaro ou devasso. Para falarmos somente destes dois vícios. Acrescenta um terceiro. Ambicioso. Quantos espinhos não produz a ambição das honras? Quantos espinhos na luxúria? Quantos espinhos no ardor da avareza? Os amores torpes. Quantos incomodos não trazem? Quantas não são as solicitudes desta vida? Omito a geena. Vê se não és para ti mesmo uma geena. Tudo isso, meus irmãos, provendira de Deus. E ao te converteres, para agir bem só poderás trabalhar na terra. E o labor não acaba senão ao terminar o caminho. É preciso trabalhar enquanto estamos a caminho. Afim de nos alegrarmos na pátria. Então, o Senhor consola com suas promessas o teu labor. O teu suor. As tuas incomodidades. E te diz. Não ficará irado para sempre. Nem encolherizado eternamente. 18.10.11 E não nos tratou segundo os nossos pecados. Graças a Deus que assim quis. Não recebemos o que merecíamos. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Nem nos castigou em proporção de nossas maldades. Quanto se eleva ao céu acimo da terra. Tanto o Senhor consolidou sua misericórdia sobre os que o temem. O Senhor consolidou sua misericórdia sobre os que o temem. Em que quantidade? Quanto se eleva ao céu acimo da terra. Que disse o salmista. Se alguma vez pode o céu retirar sua proteção relativamente à terra. Poderá Deus deixar de proteger os que o temem. Observa o céu. Toda a parte. De toda a parte proteja a terra. E não existe parte alguma da terra que ele não proteja. Os homens pecam sobre o céu. Praticam toda espécie de crimes sobre o céu. O céu, contudo, os protege. De lá vem a luz para os olhos. De lá o ar. De lá o vento. De lá a chuva para a terra a fim de que produza freutos. De lá do céu. Toda a misericórdia. Retira da terra o auxílio do céu e imediatamente ela perece. Como? Pois, permaneça a proteção do céu sobre a terra. Igualmente subsiste a proteção do Senhor sobre os que o temem. Tu temes a Deus. Sobre ti está a proteção dele. Mas talvez sejas castigado e pensas que Deus te abandonou. O céu deixaria de proteger a terra. Quanto se eleva ao céu acimo da terra. Tanto o Senhor consolidou sua misericórdia sobre os que o temem. Dezenove e doze que fez ele. Não nos retribuiu de acordo com nossos pecados. Quanto disto o oriente do ocidente e ele de nós afastou os nossos pecados. Quanto disto o céu da terra. Deus consolidou sua misericórdia sobre nós. Eu disse que assim fez. Causa de sua proteção. Como? Quanto disto o oriente do ocidente e ele de nós afastou os nossos pecados. Sabem estas coisas os que conhecem os sacramentos. No entanto digo o que todos podem ouvir. Quando o pecado é perdoado. A graça desponta. Teus pecados estão de certo modo no ocaso. E a graça que te liberta. No oriente. A verdade germinou da terra. Que quer dizer. A verdade germinou da terra. Surgiu a graça para ti. Morre em teus pecados. De certa maneira és renovado. Deves olhar para o oriente. E afastar-te do poente. Apartar-te de teus pecados. Converte-te a graça de Deus. Ao serem eles apagados. Tu te ergues e progrides. Mas a parte do céu que se levanta. Novamente caminha para o ocaso. As comparações não são perfeitas. Mas podem adaptar-se as coisas as quais se aplicam. Conforme disse da águia. E da lua. Assim também aqui. Uma parte do céu descamba. E a outra se levanta. Mas a parte que agora se levanta. Depois de doze horas há de se pôr. Não acontece assim com a graça que se levanta para nós. E os pecados morrem para sempre. Enquanto a graça permanece eternamente. 23 e que. Então. Quanto diz teu oriente do ocidente. Tanto ele de nós afastou os nossos pecados. De tal sorte que os tenha pagado. E a graça tenha surgido. Qual a vossa opinião? Como um pai se compadece de seus filhos. Assim o senhor se compadeceu dos que o temem. Que se enfureça quanto quiser. É pai. Mas. Ele nos castigou. Nos afligiu. Nos esmagou. É pai. Filho. Se choras. Chora submisso ao pai. Não chores indignado. Não chores inchado de soberba. Aquilo que sofreias e que te faz queixar-te é remédio. Não castigo. É emenda. Não condenação. Não repilas o açoite. Se não queres ser excluído da herança. Não ponderes o castigo do açoite. Mas o lugar que terás no testamento. Como um pai se compadece de seus filhos. Assim o senhor se compadeceu dos que o temem. 21-14. Porque ele sabe de que fomos feitos. Isto é. Conhece nossa freiaqueza. Sabe o que fez. Como o homem caiu. Como deve ser restaurado. Como há de ser adotado e enriquecido. Eis que fomos feitos de argila. O primeiro homem. Tirado da terra. É terrestre. O segundo homem vem do céu. É celeste. Deus enviou seu filho. Que se tornou o segundo homem. Ele que é Deus antes de todas as coisas. Com efeito. É segundo pela vinda. Primeiro na volta. Morreu depois de muitos. Ressuscitou antes de todos. Porque ele sabe de que fomos feitos. Quem foi feito. Nós. Que afirmas que ele conhece. Porque teve compaixão. Lembra-te de que somos pó. O salmista se volta para Deus e lhe diz. Lembra-te. Como se Deus se esquecesse. Conhece. Sabe. De tal forma que não se esquece. Mas. Então. Que. Lembra-te. Persevere tua misericórdia em nosso favor. Conheceste de certo modo de que somos feitos. Não te esqueças do que somos. Afim de não nos esquecermos de tua graça. Lembra-te de que somos pó. 22. 15. O homem. Assemelhe-se ao feno os seus dias. Lembre-se do que é. Não se orgulhe. Assemelhe-se ao feno os seus dias. Como pode-se ensuberbecer o feno agora verdejante. E daqui a pouco seco. Como se orgulhar o feno visejante pouco tempo. Muito pouco. Até que o sol da ardeje. Ora. É bom que Deus tenha misericórdia para conosco. E nos transforme de feno em ouro. Pois. O homem. Assemelhe-se ao feno os seus dias. Florescerá como a flor do campo. Todo o esplendor do gênero humano. Honras. Poder. Riquezas. Orgulho. Ameaças são flor do feno. Floresce aquela casa. E uma grande casa. Floresce aquela família. Quantos são os que florescem. Ou quantos anos vivem. Os anos são muitos para ti. Diante de Deus é um breve tempo. Deus não conta como tu. Em comparação dos longos séculos. Que duram muito. A flor de qualquer casa é como a flor do campo. Sua beleza não perdura nem um ano inteiro. Tudo que ali ve seja. Tudo que ali brilha. Tudo que é belo. Não dura um ano. Ou antes. Não pode atravessar um ano. Como é exígua a duração das flores. E elas são o que há de belo nas ervas. Aquilo que é muito belo. Rapidamente cai. Toda a carne é feno e toda a graça do homem como a flor do campo. Seca o feno e murcha a flor. Mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Mas. Uma vez que o Pai sabe de que fomos feitos. Que somos feno. E podemos florescer pouco tempo. Enviou-nos seu verbo. Seu verbo que subsiste para sempre. E fez dele um irmão para o feno que não permanece eternamente. Fez um unigênito natureza. Único nascido de sua substância. Irmão para tantos irmãos adotivos. Não te admires de seres participante de sua eternidade. Ele primeiro se fez partícipe da natureza do feno. Ele te negará o que é mais elevado do que tu. Uma vez que recebeu de ti o que era humilde. Portanto. O homem. Quanto ao que compete ao homem. Assemelham-se seus dias ao feno. Florescerá como a flor do campo. 23. Porque o espírito soprará a ele e já não existirá. Nem conhecerá mais o seu lugar. Parece perdição. Verdadeira ruína. Eis que ele se incha. Entumece-se. Orgulha-se. O vento soprará sobre ele e já não existirá. Nem conhecerá mais o seu lugar. Observai os que morrem cada dia. É tudo. O fim. Não se dirige o salmista ao feno. Mas aquele que em verbo se fez feno. Pois. Tu és homem. Tua causa o verbo se fez homem. Tu és carne. E tua causa o verbo se fez carne. Toda carne é feno e o verbo se fez carne. Como não será grande a esperança do feno. Se o verbo se fez carne. Aquele que subsiste eternamente dignou-se a assumir o feno. Afim de que o feno não desesperasse de si mesmo. 24. 17. Portanto. Considerando a ti mesmo. Pensa em tua condição humilde. Pensa no pó que és. Não te orgulhes. Tudo o que tiveres de melhor. Tu deves a sua graça. A sua misericórdia. Portanto. Escuta o que segue. Mas a misericórdia do Senhor é de sempre e para sempre sobre os que o temem. Vós que o temeis sereis feno. Estareis no meio do feno e no tormento com ele. Pois a carne ressurgirá para o tormento. Alegrem-se os que o temem. Porque sua misericórdia está sobre eles. 25. 18. E sua justiça se estende aos filhos dos seus filhos. Refere-se a retribuição aos filhos dos seus filhos. Quantos servos de Deus existem que não têm filhos. Quanto menos filhos dos filhos. Mas denominam-se filhos nossos as nossas obras. Filhos dos filhos seriam a recompensa de nossas obras. Em sua justiça se estende sobre os filhos dos seus filhos. Sobre os que guardam a sua aliança. Cuidem que nem todos pensem caber-lhes o que for dito. Escolham enquanto é possível. Sobre os que guardam a sua aliança e que retém na memória os mandamentos para os observar. Talvez estavas disposto a te exaltar. A recitar-me o saltério. Que eu não conheço. A pronunciar de cor toda a lei. De fato. É melhor sua memória. Melhor do que a minha memória. A memória de qualquer justo. Se se justo não guardar a letra a lei. Mas cuida da observância dos preceitos. Como guardá-los. Não só na memória. Mas também na vida. Os que retém na memória os mandamentos. Não para repeti-los. Mas para observá-los. Provavelmente agora uma alma se perturba e diz. Quem pode observar todos os mandamentos de Deus. Quem retém todas as escrituras de Deus. Não quero apenas que os tenha na memória. Mas também que os observe minhas obras. Mas quem retém tudo na memória. Não temas. Ele não te onera. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas. Quero reter toda a lei. Retém. Se poderes. Quando poderes. Como poderes. A qualquer página que interrogares. Ela te responderá. Segura o que tens. Mantenha a caridade. A finalidade do preceito é a caridade. Não cogites da multidão dos ramos. Segura a raiz. E tens a árvore toda. Retém na memória os seus mandamentos para observá-los. 26.19 O Senhor estabeleceu no céu o seu trono. Quem. Se não Cristo. Estabeleceu no céu o seu trono. Aquele que desceu e subiu ao céu. Que morreu e ressuscitou. Que assumiu a natureza humana e a elevou ao céu. Ele próprio estabeleceu no céu o seu trono. O trono é o tribunal do juiz. Notai. Portanto. Vós que ouvis. Que ele estabeleceu no céu o seu trono. Faça cada qual o que quiser na terra. O pecado não ficará impune. Nem a justiça será enfreitífera. Porque o Senhor. Que perante um tribunal humano foi ridicularizado. Estabeleceu no céu o seu trono. O Senhor estabeleceu no céu o seu trono. E a todas as coisas se estende a sua realeza. Ao Senhor pertence o reino. E a todas as gentes se estende a sua realeza. E a todas as coisas se estende a sua realeza. 27. 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Poderosos em fortaleza. Executores de sua palavra. Logo. Só és justo ou fiel quando cumpres a palavra de Deus. Poderosos em fortaleza e executores de sua palavra. Afim de que seja ouvida a sua voz. 28. 20. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Ministros seus. Que fazeis a sua vontade. Todos os anjos. Poderosos em fortaleza. Dóceis a sua palavra. Todas as suas virtudes. Todos os seus ministros. Que realizam a sua vontade. Vós todos. Bendizei ao Senhor. Com efeito. Todos os que vivem mal. Embora tenham a língua em silêncio. Maldizem ao Senhor com sua vida. Para que serve tua língua cantar um hino. Se tua vida exala sacrilégio. Vivendo mal levaste muitas línguas a blasfêmia. Tua língua canta o hino. E as línguas dos outros que te observam dão-se as blasfêmias. Se, portanto, queres bem dizer ao Senhor. Pratica a sua palavra. Executa a sua vontade. Edifica sobre a pedra e não sobre a areia. Ouvir e não fazer é edificar sobre a areia. Ouvir e executar é edificar sobre a pedra. Não ouvir. Nem realizar é nada construir. Se constrói sobre a areia, constrói para a ruína. Se nada edificas, ficando exposto às chuvas, às enchentes dos rios, aos ventos, não ficarás em pé, serás arrebatado. Conseguinte, não se deve ficar parado, mas deve-se edificar. Contudo, não edificar para a ruína, mas edificar sobre a pedra a fim de que eu chegar à provação. Não derrube a construção. Se for assim, bendiz-se ao Senhor. Se não for assim, não afagues a tua língua. Interroga a tua vida, que ela mesma te responderá. Descobrirás que és mal. Geme, confessa. Tua confissão pode bem dizer ao Senhor, mas tua conversão persevera ao bem dizer. 29 e 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde lhe domina. Portanto, em todo lugar, não seja bendito onde não domine, em todos os lugares onde lhe domina. Não aconteça que alguém replique, não posso bem dizer ao Senhor no Oriente, porque ele partiu para o Ocidente. Ou, não posso bem dizer no Ocidente, porque está no Oriente. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem das montanhas desertas, pois o Juiz é Deus. Ele está em toda parte, em toda parte seja bendito. Está em toda parte, de sorte que de toda parte surge o júbilo diante dele. Em toda parte é bendito, de forma que em toda parte deve-se viver bem. Bendizei ao Senhor todas as suas obras. Quando começares uma vida correta a bendizer ao Senhor, serão suas obras que o bendirão e não os teus méritos. Ele próprio é quem opera-te em ti o bem. Segundo os dizeres do apóstolo, operai vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós. Esta razão, tendo em vista que não te orgulhes fazeres conforme sua palavra, praticares o que é de sua vontade, quis que te humilhasses, considerando a sua graça, pela qual o conseguiste, em todos os lugares onde lhe domina. Bendize, minha alma, ao Senhor. O último versículo é igual ao primeiro. Benção no início, benção no fim. Partimos de uma benção. Voltemos à benção. Reinamos com uma benção. Salmo 103 Um sermão um anteontem. Se vos lembrais, fostes servidos com fartura. Mas como vos despedistes de nós desejando mais ainda, depois de um longo sermão, pensamos que não devíamos hoje negar a cinco. Santidade o que é justo darmos. O de hoje para a dívida. O outro foi lucro. O salmo que foi lido, é entretecido quase totalmente de figuras e mistérios, e exige não somente de nós, mas também de vós, grande atenção, embora tudo o que foi dito possa ser tomado religiosamente à letra. Enumeram-se, se não todas, muitas das obras de Deus, notórias a todos os que sabem ver atrás das criaturas as invisíveis, com o intelecto. De fato, vemos a amplidão do universo, céu, terra e tudo o que eles contém, e da beleza e grandeza do mundo passamos à grandeza e beleza inestimáveis do Criador, que embora não vejamos, no entanto amamos. Efetivamente, Deus que ainda não pode ser contemplado pela pureza de nosso coração, põe perante nossos olhos suas obras, a fim de que vendo o que podemos ver, amemos aquele que não podemos contemplar. E assim, devido a seu próprio amor, um dia possamos obter a sua visão. Entretanto, devemos procurar também o sentido espiritual em todas as palavras. Nessa busca vossos anelos nos auxiliarão, em nome de Cristo. São eles mãos invisíveis que batem à porta invisível, a fim de que invisivelmente ela se abra, invisivelmente entreis e invisivelmente sejais curados. 2 1 Em consequência, digamos todos, bendize, minha alma, ao Senhor. Todos nós falamos a nossa alma, porque a alma de todos nós, uma só fé torna-se uma só alma. E todos nós, que cremos em Cristo, devido à unidade de seu corpo somos um só homem. Bendiga, nossa alma, ao Senhor, tantos benefícios seus, tantos e tão grandes dons de suas graças. Atentos, encontramos estes dons neste salmo, se dissiparmos as névoas dos pensamentos carnais, com a mente ereta quanto pudermos, com o olhar direto à medida do possível, quanto possível com a pureza dos olhos de nosso coração, quanto não nos impedir a vida presente, quanto não nos ocuparem os desejos dos bens presentes, quanto não nos cegar a ambição mundana. Eretos, portanto, havemos de ouvir quais as suas dádivas grandes, alegres e belas, desejáveis e cheias de regozijo e de gáudio. Aquele profeta que tivera a concepção deste salmo já ouvia espiritualmente na alegria de sua visão e rompia nestas palavras. Bendize, minha alma, ao Senhor. 3 Senhor meu Deus, tu te engrandeceste sumamente. Vê que expressões magníficas. Com elas é glorificado o autor de todas as maravilhas. De confissão e esplendor te revestiste. Senhor meu Deus, que te engrandeceste sumamente. Como foi que te engrandeceste sumamente? Acaso não és sempre grande? Não és sempre magnífico? Porventura não és perfeito e isso cresces. Diminuís, desfaleces. Mas, como és o que és, e és verdadeiramente, declaraste a Moisés, teu servo, o teu nome, eu sou aquele que é, efetivamente, tu és grande, e tua grandeza é eterna, não começou, nem termina, não começou no início do tempo, nem decorre até o fim dos tempos, nem sofrer e diminuição no espaço intermediário, é uma grandeza imutável. Como, então, tu te engrandeceste sumamente? Outro salmo nulo adverte, com as palavras, ciência maravilhosa, não me é acessível. Se está certo dizer, ciência maravilhosa, não me é acessível, igualmente é certo. Senhor meu Deus, tu te engrandeceste sumamente, meio de mim. Mas, isto também precisa ser examinado. Me és engrandecido, meu Deus. Então, me entorna-se grande. Ensina-nos algo a oração salutar que rezamos todos os dias. Santificado seja o teu nome. Pedimos isto diariamente, cotidianamente pedimos que isto se faça. Se alguém nos interrogar, que pedis que seja santificado o nome de Deus, em algum tempo deixa de ser santo, de tal forma que agora seja santificado? Entretanto, se não quiséssemos que isto se realize, não o pediríamos. Uma coisa é congratulação e os outra oração. Congratulamos-nos aquilo que é. Rezamos para que se faça o que ainda não é. Então, que santificado seja o teu nome. Entenderemos depois. Senhor meu Deus, tu te engrandeceste sumamente. Santificado seja o teu nome. Isto é, teu nome seja santificado junto dos homens. Pois, o teu nome é sempre santo. Mas para alguns impuros teu nome ainda não é santo. Com efeito, diz o apóstolo, para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Se para os impuros e descrentes nada é puro, procuro saber a causa. Diz ainda, tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Se para eles nada é puro, nem Deus. A não ser que penseis que Deus é puro para aqueles que cotidianamente blasfemam contra ele. Se é puro, que agrade. Se agrada, seja louvado. Ao contrário, se é blasfemado é porque desagrada. E se desagrada, como pode ser puro para ti quem te desagrada? Que, então, rezamos. Deus, santificado seja o teu nome. Temos em mira que o nome de Deus seja santificado àqueles homens que ainda não o possuem serem incrédulos. Para eles ainda não é santo quem se em si, e em seus santos é santo. Suplicamos pelo gênero humano, rezamos toda a terra, todos os povos, que diariamente se sentam para disputar que Deus não é reto, que Deus não julga corretamente. Que eles fins se corrijam e levem um coração reto àquela retidão. Aderindo a Deus, orientados para aquele que é reto. Já não critiquem, mas quem é reto agrade aos retos. Porque, como é bom o Deus de Israel, sim, mas para os retos de coração. Esta razão, ao verificar este homem que canta, este cantor que somos nós, isto é, o corpo de Cristo, os membros de Cristo. Ao verificar quantos bens Deus o otorgou ao gênero humano, se antes parecia-lhe que Deus nada era, ou era falso, ou ao menos não tão grande. Contemplando-o em suas obras, disse, Senhor meu Deus, tu te engrandeceste sumamente, isto é, ainda não entendia, mas agora compreendo que és grande. Grande és sempre, embora ocultamente, mas para mim és grande quanto te revelaste. Eu te engrandeci, assim como, ciência maravilhosa, não me é acessível, isto é, tornou-se maravilhosa, mim. Eu a admiro depois que me converti, mas ela, mesmo que eu não me converta, mesmo que após a conversão dela me aparte, permaneça íntegra. Mas eu que me tornei grande com ela, e de deficiente tornei-me íntegro nela, admiro o que desconhecia. Não digo que ela se fez grande desde que a conheci, mas que eu me engrandeci desde que aprendi. Escuta, pois, se Deus, sempre grande parecia ter se engrandecido sumamente, foi engrandecido sumamente em suas obras diante de nós. Quatro de confissão e de esplendor te revestiste. Colocou a confissão antes do esplendor, esplendor na beleza. Procuras a beleza, é boa coisa que procuras. Mas que procuras a beleza, ó alma, para que teu esposo te ame, de fato, sendo feia não lhe agradas, como é ele, muito belo, acima dos filhos dos homens. Queres, sendo feia, que aquele que é belo te oscule, mas não consideras que estás repleta de iniquidades. Pai, erou a graça nos teus lábios. Assim foi dito a respeito dele, muito belo, acima dos filhos dos homens. Pai, erou a graça nos teus lábios, e suas adolescentes te amaram. Existe, portanto, alguém formoso, muito belo, acima dos filhos dos homens. E a este que queres agradar, ó alma humana, uma só, em muitas. Ouçamos falar da igreja. Eram nos primórdios os fiéis uma só alma e um só coração em Deus. Desta igreja fala o salmo. Queres agradar a Deus? Não podes, enquanto fores disforme, que fará com que tornes bela. Primeiro, que te desagrade tua deformidade e então merecerás obter a beleza da parte daquele mesmo ao qual queres desaprazer. Ele mesmo que te formou te reformará. Isso, considera em primeiro lugar o que és, a fim de não procurares, enquanto és feia, os ósculos de quem é belo. E onde olhar para me ver? Ele te deu o espelho da Sagrada Escritura. Lê-se, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nesta leitura foi-te proposto um espelho. Vê se és o que ele te diz. Se ainda não és, geme para te tornares tal. O espelho reflete a tua face. Como o espelho não te adula, nem tu mesmo o faças. Ele te mostra o brilho que tens. Vê o que és e se te desagradar, procura mudar. Se enquanto és feia, desagradas a ti mesma, começas a agradar aquele que é belo. Que, porque tua feiura não te apraz, começas a confessar. Conforme se diz na outra passagem, começai cânticos, confessando ao Senhor. Em primeiro lugar, acusa a tua fealdade. Pois a fealdade da alma provém dos pecados, das iniquidades. Acusando tua fealdade começa a confessar. E pela confissão começas a te embelezar. Quem te embeleza? A não ser o que é muito belo. Acima de todos os filhos dos homens. 5 O uso afirmar que o Senhor amou mesmo a que era feia para torná-la formosa. Como é que amou mesmo a feia? Com efeito, Cristo morreu pelos ímpios. Que vida não reserva para ti, depois de justificado, aquele que deu a vida mesmo pelo ímpio. Efetivamente aquele que é formoso, muito belo, acima dos filhos dos homens. Porque o mais justo dos filhos dos homens, tendo vindo procurar aquela que era feia a fim de torná-la bela, fez-se feio. Não é a mim que deveis ouvir, pois é possível que temerariamente tenha errado. Como dissera, ele amou mesmo aquela que era feia. Não o teria dito convenientemente ao que o amam, se não apresentasse testemunhas. Afirmei o que o apóstolo asseverou. Queres ver que ele amou mesmo aquela que era feia? Cristo morreu pelos ímpios. Assim também agora, o que adiantei? Fez-se feio para se aproximar daquela que era feia. Fez-se disforme, como provarei, quando o divino oráculo já predisse. Muito belo, acima dos filhos dos homens. Ora, tenho a prova na própria palavra de Deus. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Muito belo, acima dos filhos dos homens. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Não disse, não vimos e isso não sabíamos se tinha beleza nem esplendor. Nós o vimos e não tinha beleza nem esplendor. Como, então, viu aquele que disse, muito belo, acima dos filhos dos homens. E como viu que afirmou, não tinha beleza nem esplendor. Escuta como viu aquele que disse, muito belo, acima dos filhos dos homens. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Com justeza, acima dos filhos dos homens. Porque é igual a Deus. Aí está, encontrei e sei onde viu aquele que disse, muito belo, acima dos filhos dos homens. De fato, ele nos responde, perguntas onde seis, na condição divina. E de onde o viste na condição divina? De que modo o viste na condição divina? Sua realidade invisível tornou-se inteligível através das criaturas. Bem, ótimo. Concordo. Sei quem foi que viste, como viste, onde viste e de onde viste. A quem viste, nosso esposo, como o viste. Muito belo, acima dos filhos dos homens. Onde o viste, sendo ele de condição divina, de onde o viste, tornou-se inteligível através das criaturas. Examinemos agora o que afirma a respeito dele outro profeta, mas não como outro espírito, pois eles não discordam um do outro. O salmista nos apresentou que era muito belo acima dos filhos dos homens. Apresente-nos agora o profeta que declarou, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar. Um só, o apóstolo Paulo, une os dois profetas. Um só capítulo de Paulo dá testemunho a ambos os profetas. Nele encontro aquele que é muito belo acima dos filhos dos homens. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Paulo disse o que viu também o outro, que ele não tinha beleza nem esplendor. Porque aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com razão, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Consequentemente, diante da cruz, os judeus meneavam a cabeçá, dizendo, este é o Filho de Deus? Se é Filho de Deus, desça da cruz. Mas, ele não tinha beleza nem esplendor. Mesmo assim, ó vós, aos quais desagrada não ter-lhe beleza nem esplendor. Ó vós, que meneais a cabeça diante da cruz. Em vez de unir vossa cabeça àquela cabeça que estava na cruz. É com justiça que a cabeça dos que o insultam, oscila até que ele se torne a cabeça de seus injuriadores. Assim ele reassuma a beleza e grande beleza. Deste modo é menos o que propões do que aquilo que ele fez. Tu dizes, se é Filho de Deus, desça da cruz. Eis que ele não desceu da cruz, mas ressuscitou do sepulcro. Seis conseguinte, ó alma, não podes tornar-te bela, se não confessares tua fealdade àquele que é sempre formoso. E tua causa se fez temporariamente sem beleza. Temporariamente não tinha beleza, estando na condição de escravo. De tal forma, em, que jamais se tenha diminuído sua beleza, na condição divina. Tu, também, ó igreja, tens beleza. De ti se declara no cântico dos cânticos, ó mais bela das mulheres. Diz-se de ti, quem é essa que soube alvejada? Que significa alvejada? Iluminada, não alvejada, como se estivesse pintada. Como se pintam as mulheres que querem parecer o que não são. Não caiada como uma parede branca, que, conforme diz o apóstolo, será destruída. Pois é hipocrisia e simulação. Parede caiada, coberta de estuque fora, e no interior, lama. Ela não é alvejada desta forma, mas alvejada, iluminada, porque se mesma não é branca. Diz o apóstolo, outrora era blasfemo, e ainda, éramos natureza, como os demais, filhos da ira. Chegou depois a graça que ilumina e alveja. Primeiro foste negra, mas te tornaste branca através da graça de Deus. Outrora eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Refere-se, portanto, a tua palavra, quem é essa que soube alvejada? Já és admirável, e apenas com dificuldade é possível te contemplar. Admira-se o que diz, quem é essa que soube alvejada? Tão bela, tão luminosa, sem ruga nem mancha. Não é a mesma que jazia no lodo das iniquidades? Não é a que jazia no adultério com os ídolos? Não é a que era impura, causa de toda espécie de ambições e desejos canais? Quem é esta, portanto, que soube alvejada? Atende a quem é que causa dela tornou-se sem beleza e esplendor, e entenderás sua honra e glória. Se admirares a humildade do Senhor, já não admirarás a elevação da igreja, obra dele. Como é grande a felicidade da que foi alvejada e que, mesmo sendo negra, fez descer do céu aquele que é belo, a fim de morrer em favor dos ímpios. Com o seguinte, o Senhor nosso Deus se revestiu de beleza e esplendor, revestiu-se da igreja, que é confissão e beleza. Primeiro confissão, depois beleza. Confissão dos pecados, beleza das boas ações. De confissão e esplendor te revestiste. 7.2. É a veste, da qual já disse, sem mancha, nem ruga. É chamada também luz, conforme disse mais acima. Outrora era estreva, mas agora sois luz no Senhor. Não vós próprios, pois em vós mesmos sois trevas, mas no Senhor sois luz. Isso, envolvidos de luz como de uma veste, estende o céu como um pavilhão. Como realizou isto de se revestir como de uma veste de luz, da igreja, o salmisto enumera através de certas figuras sacramentais. Ouçamos como a igreja se fez luz, como se tornou sem ruga nem mancha, como se tornou cândida, alvejada, fúgida como veste de seu esposo, aderindo a ele. Como se fez tudo isso, estende o céu como um pavilhão. Com efeito, isto eu vejo, pois, quem estendeu este céu, que olhamos com nossos olhos carnais, a não ser Deus, e estende como um pavilhão, é para mostrar a facilidade com que o faz, se o tomarmos a letra. De fato, vê-se a amplidão do céu, se um homem estender uma pequena tenda, só o consegue com grande esforço, muito trabalho e dificuldade e longa operação. Então, a fim de que a friaqueza humana não imaginasse tal trabalho nas obras de Deus, o salmista refere-se a certa facilidade, de acordo com tua capacidade, a fim de que, de certo modo, comeces a crer que Deus opera facilmente. Não penses que ele estendeu o céu, como tu fazes o telhado de tua casa. Mas, como é fácil estender uma pele e foi tão fácil estender o céu imenso. Admirável facilidade, contudo, o Espírito te fala, segundo tua lentidão em entender. Digo, que o Espírito fala até o Espírito tardo, pois, nem é como tu estendes uma pele que Deus estende o céu. Se estende do mesmo modo, eis que tens diante de ti uma pele enrugada, ou dobrada, diz-lhe que se estenda, estende a pele tua palavra. Não posso, respondes. Conseguinte, até mesmo para esticar a pele estás muito longe da facilidade que Deus tem, porque ele falou e foram feitas. Deus disse, há de um firmamento no meio das águas e assim se fez. Tomaste algo a letra provisoriamente, de acordo com tua opinião, para figurar a facilidade em criar. Oito figuradamente, contudo, se quisermos descobrir algo de oculto e bater a porta fechada, encontramos que Deus estendeu o céu como um pavilhão e entendemos que céu é a Sagrada Escritura. Foi a primeira autoridade que Deus estabeleceu em sua igreja, a começar destas seguências demais. Pois, estabeleceu o céu, que estendeu como um pavilhão, e não é nada que o compara com uma pele. Em primeiro lugar, estendeu a fama dos pregadores como uma pele. A pele significa a mortalidade. Isso, aqueles dois seres humanos, nossos primeiros pais, autores do pecado do gênero humano, Adão e Eva, quando no paraíso, desprezando o preceito de Deus, e seguindo a sugestão e persuasão da serpente, transgrediram a ordem de Deus, tornaram-se mortais e foram expulsos do paraíso. E para assinalar a mortalidade, foram revestidos de túnicas de peles. Receberam túnicas feitas de pele. Só se retira a pele de animais mortos. Portanto, sob o nome de peles foi figurada a mortalidade. Mas então, se a Sagrada Escritura representa isso sob o nome de pele, como é que Deus fez o céu de pele, e o estendeu como um pavilhão? Porque os que nos anunciaram a Escritura eram mortais. De fato, o verbo de Deus é sempre o mesmo, sempre imutável e indefectível. Eis que, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Acaso era, e agora não é? É e sempre será. Se, portanto, o verbo de Deus está com Deus, lê-se podes. Mas que respondes? Que está no alto e isso não podes ler. O verbo de Deus está em toda parte. Ele atinge de uma extremidade a outra com força, e, sua pureza, tudo atravessa e penetra. Ele estava no mundo e o mundo foi feito o meio dele. E quando veio, já estava aqui. Pois, veio segundo a carne, mas nunca esteve ausente. Segundo a divindade. Que, então, não podias ler. Visto que o mundo meio da sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, o mundo estabelecido na sabedoria de Deus. Todas as coisas se apoiavam nela. E se ela se subtrai, reduzem-se a nada. Estando no mundo, não conhecias pela sabedoria a Deus. Isso era necessário o que segue. Aprove a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que creem. Se pela loucura da pregação os fiéis se haveriam de salvar, Deus escolheu alguns seres mortais. Escolheu homens mortais e que haviam de morrer. Empregou língua mortal. Usou de sons mortais. Empregou um plano para os mortais. Empregou instrumentos mortais. Com isso, criou o céu para ti, a fim de conheceres o verbo imortal através de uma realidade mortal. E tu também te tornasses, pela participação do mesmo verbo, imortal. Moisés viveu e morreu. Deus lhe disse, sob a monte morre. Morreu também Jeremias. E tantos profetas morreram. E os ditos dos que morreram, uma vez que não eram deles, mas foram proferidos através deles, sendo de quem estendeu os céus, como um pavilhão, permanecem até nós. Sua posteridade. Eis que, tendo saído desta vida, o apóstolo que havia declarado ser para ele muito melhor partir e estar com Cristo, vive agora com Cristo. Assim como todos aqueles profetas vivem com Cristo. Mas, intermédio de quem nos foram dispensadas as leituras que possuímos. Algo que havia de morrer. Boca, língua, dentes, mãos. Todos eles o apóstolo empregou para escrever o que lemos. São tarefas corporais. As ordens da alma. Que faziam o que Deus mandava. Isso. Céu foi estendido como uma pele. Nós, estamos debaixo do céu, como sob a pele das sagradas escrituras e as lemos quando são estendidas. Na verdade, no fim, os céus se enrolam como um livro. Não inutilmente. Irmãos, se comparam ali a pele, a que é o livro. São certas figuras. Quanto à sagrada escritura, é estendida como palavra de mortos. Isso, é estendida como pele, e muito mais se estende, porque eles morreram. Pois, após a morte, os profetas e os apóstolos se tornaram conhecidos. Não eram tão notórios enquanto viviam. Somente a Judéia teve profetas em vida. Depois de mortos, todos os povos, enquanto viviam, a pele não estava ainda estendida. O céu ainda não estava estendido, para cobrir toda a terra. Isso, estende o céu como um pavilhão. 9.3 Que protege com as águas a parte superior. Lemos isto, e é bem inteligível a letra. Quando Deus ordenou que se fizesse um firmamento entre as águas, assim se fez. De tal modo que as águas inferiores chovessem sobre a terra, e haja águas superiores, longe de nossos olhares, no entanto relembradas pela fé. Águas que estão acima dos céus, louvem o nome do Senhor, porque ele falou e foram feitas. Ele ordenou, e foram criadas. Com o seguinte, está explicado o seu sentido à letra. Pois, ele protege com as águas a parte superior. Qual o sentido figurado? Figuradamente tomamos como pele a Sagrada Escritura, e autoridade da Palavra Divina dispensada a nós através de seres mortais, cuja fama se propagou após sua morte. Neste sentido, como protege com as águas a parte superior? Parte superior de quê? Do céu. E que é o céu? A Sagrada Escritura. Quais são as partes superiores da Sagrada Escritura? Que encontramos na parte mais alta da Sagrada Escritura? Interroga Paulo, e ele responde. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. Qual o caminho denominado eminente entre todos? Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, como um cimbalo que tine. Se, portanto, na Sagrada Escritura nenhum caminho se pode encontrar superior à caridade, as partes superiores do céu como são protegidas pelas águas, Se os preceitos principais da Escritura são os da caridade, escuta como, o amor de Deus, diz o apóstolo, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ao falar em amor derramado, entende-se como águas a caridade do Espírito Santo. São as águas nomeadas em certa passagem da Escritura. Não derrames pela rua o teu manancial. Sejam para ti somente, sem reparti-lo com estranhos. Todos os estranhos ao caminho da verdade, sejam pagãos, sejam judeus, sejam hereges, ou qualquer mau cristão, podem ter muitos dons, mas não podem ter a caridade. Que dom é esse? Para não falarmos de outros dons exteriores, dons que possuem todos os homens, porque Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus. São dons de Deus, comuns não somente aos bons e maus, mas até às feras e animais domésticos. Constituem dons de Deus o próprio ser, viver, ver, sentir, ouvir e as funções dos outros sentidos. Mas vê de como são comuns com que espécie de seres e com quantos, mesmo com aqueles que não queres imitar. Até os piores homens têm engenho agudo, têm perícia e habilidade nas artes os mais torpes artistas teatrais, têm riquezas até os ladrões, têm mulher e filhos muito malvados. Todos esses são belos dons de Deus, ninguém o nega, mas verifica como são comuns a quaisquer espécies de homens. Considera os ofícios da própria igreja. Qual a importância dos munos sacramentais no batismo, na Eucaristia e nos demais santos sacramentos? Estes munos conseguiu-os até Simão, o mago, que oficia a profecia. Profetizou também Saúl, rei péssimo, e profetizou até enquanto perseguiu o santo Davi. Atenção! Não disse, quando havia perseguido. Talvez tivesse perseguido e se arrependido e então se tornou digno de profetizar. Não profetizou tendo perseguido, nem estando para perseguir, mas profetizou quando perseguia. Mandou seus servos para prender Davi. Davi, contudo, nesta ocasião estava no meio dos profetas, onde estava também o santo profeta Samuel. Ficaram cheios do espírito de profecia e os enviados e profetizaram. Profetizaram. Provavelmente haviam vindo com ânimo bom, ou obrigados ofício, ou não fariam o que fora ordenado. Saúl enviou outros. Assim se fez. Interpretemos de igual modo sua disposição de ânimo. Como eles tardassem, veio furioso o próprio Saúl, aspirando o morticínio, sedento do sangue do santo inocente, para com o qual era ingrato. E ele também ficou cheio do espírito profético, e profetizou. Isso, não se gabem os que talvez sem a caridade receberam este santo dom de Deus, o santo batismo. Mas vejam que contas prestarão a Deus, usarem as coisas santas de maneira não santa. Serão do número daqueles que dirão, não foi em teu nome que profetizamos. Não terão a resposta. Mentis, mas se eles há dito, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque ainda que eu tivesse o dom da profecia, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Saúl profetizava, mas praticava a iniquidade. Quem pratica a iniquidade, se não quem não tem a caridade. Pois, a caridade é a plenitude da lei. Portanto, protege com as águas a parte superior. Que disse, em todas as escrituras a caridade constitui o caminho mais excelente. O lugar que ultrapassa todos. Somente os bons a ela aspiram. Os maus não participam dela conosco. Podem ter em comum o batismo. Podem estar em comunhão conosco nos demais sacramentos. Na oração, estar dentro das mesmas paredes. Participar desta reunião. Mas, da caridade não participam conosco. Ela é, efetivamente, a própria fonte dos bens. Peculiar aos santos. Dela se diz, sem reparti-la com estranhos. Quem são os estranhos? Todos os que ouvem a palavra. Nunca vos conheci. Aqueles que propriamente pertencem ao reino dos céus mantêm-se no caminho que ultrapassa todos. A caridade. Conseguinte, o preceito da caridade está acima dos céus. Acima de todos os livros. Os livros lhe são inferiores. Para ela militam as línguas dos santos e os movimentos todos dos dispensadores dos bens de Deus. Tanto os da alma como os do corpo. Trata-se, portanto, do mais excelente dos caminhos. E com razão Deus protege com águas a parte superior do céu. Porque nada se encontra de mais importante do que a caridade nos livros divinos. Desmas escuta com mais clareza o que é a água. Pois, dissemos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dissemos também, não derrames pela rua o teu manancial. Pode dizer-me alguém, ali não se diz expressamente que devo entender como sendo a caridade. E se houver outro modo de entender? Lembra-te somente do que disse o apóstolo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. De que modo? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Escuta agora o Senhor, Mestre dos Apóstolos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Diga-nos ainda, quem crê o mim, de seu seio jorrarão rios de água viva. Qual o sentido dessas palavras? Exponha o evangelista. Ele falava do Espírito que deviam receber os que nele crescem. Pois não havia ainda sido dado o Espírito. Porque Jesus não fora ainda glorificado. Consequentemente, irmãos, se o Espírito ainda não fora dado. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Depois que ele foi glorificado e subiu ao céu. Foi enviado o Espírito Santo e os apóstolos ficaram repletos de caridade. Porque fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Que lhes fora dado. Assim aconteceu. Porque as partes superiores do céu são protegidas pelas águas. Muito bem. O Senhor subiu aos céus. Subiu acima dos céus para de lá enviar a caridade. Deus não protege os céus como se fosse ele mesmo sustentado aquilo que ele protege. Ele erga aquele que é protegido. Não oneira. Isso. Protege o céu com as águas. Para elevá-los mais pelo Espírito Santo. O que leva está em cima. O que é elevado está baixo. Suspende-o. E o céu está pendente. Se, pois, suspende o céu. Este está pendente. O céu das Escrituras depende da caridade. De fato, são muito notórios os dois preceitos da caridade. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que protege com as águas a parte superior. Onze emprega as nuvens para subir. Podem-se tomar bem estas palavras a letra. O Senhor subiu visivelmente ao céu. Como emprega as nuvens para subir. Dito isso, uma nuvem ocultou. A mesma coisa foi predita a respeito de nossa ressurreição. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós. Os vivos que estivermos lá. Seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Tens aí as nuvens para subir ao céu. Mostrarei também como se empregam as nuvens para subir a este céu. Isto é, o céu das Sagradas Escrituras. Como é isto, irmãos? Oxalá o Senhor meu Deus se digne contar-me entre aquelas nuvens. Ver se há que nuvens cura o sol. Tomai como nuvens todos os pregadores da palavra da verdade. Todos aqueles que freia a queza não podem subir a este céu. Isto é, ao entendimento das Escrituras. Subam meio das nuvens. Talvez agora isso acontece também a vós. Se fazemos algo, se nosso labor e nosso suor não são enfreitíferos, subis ao céu das Escrituras Sagradas. Isto é, ao entendimento delas. Através de nossa pregação. A que altura achava-se o céu deste salmo? Nenhum de vós entendia essa figura. Estende o céu como um pavilhão, que protege com as águas a parte superior. Até mesmo a palavra, e emprega as nuvens para subir. Já está entendido, através de nossa pregação, à medida que o Senhor nos concedeu. Pois, as chuvas não caem em si mesmos das nuvens. Subi, ao compreender-des. E com este entendimento freitificai. Não sejais como a vinha mencionada pelo profeta, quanto às nuvens. Ordenalizei que não derramem as suas chuvas sobre ela. Ele denuncia a vinha que havia produzido espinhos em vez de uvas. Não retribuíra dignamente a suavidade da chuva. Quem ouve boas palavras e age mal, recebe uma chuva suave e produz espinhos. Não devemos imaginar, irmãos, que o Senhor se refira a uma vinha terreno invisível. Com efeito, no intuito de evitar que se interpretasse como uma desculpa aos pecados a obscuridade da palavra. O próprio Senhor, através do profeta, explicou de que vinha falava e se dirigia. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Que motivo, ó Inícos, vossos corações divagam através de montes e colinas dos vinheteiros. Sei, diz ele, de que vinha estou falando. Sei onde procurava uvas e encontrei espinhos. Inutilmente vos entregais as suspeitas e opiniões, sem querer desentender para não terdes de agir bem. Pois, também isto está escrito. Não quis entender para agir bem. Desistir de todas as vossas imaginações. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá a sua plantação preciosa. Preciosa ao ser plantada, condenada a produzir espinhos. Conseguinte, irmãos, a casa de Israel teria sido a vinha. E nós não somos. Ouçamos com temor o que foi dito aos judeus. Vê de como o apóstolo atemoriza os ramos enxertados em lugar dos ramos quebrados. Recomendando a estes que recebem a severidade. E aos ramos enxertados que amem a bondade de Deus. Não sejas enfreio tífero quando lhe entrega a bondade. Afim de não temeres a severidade. Causa de tua esterilidade. Mas, eu não sou vinha. Dizes-me. Para que serve a palavra do Senhor. Eu sou a verdadeira vide. E vós os ramos. Meu pai é o agricultor. E a palavra do apóstolo. Quem planta uma vinha e não come de seu freuto. És uma vinha. Ó igreja. E tens a Deus agricultor. Um agricultor humano não pode fazer a chuva cair sobre sua vinha. Irmãos caríssimos. Entranhas da igreja. Penhor da igreja. Filhos de uma mãe celeste. Ouvi. Enquanto é tempo. Deus ameaçou aquela vinha com ameaças terríveis. Quanto às nuvens. Ordenar-lhes e que não derramem as suas chuvas sobre ela. E assim aconteceu. Os apóstolos se dirigiram aos judeus. Que os repeliram. Então. Eles declararam. Era a vós que foram os enviados. Mas como rejeitais a palavra de Deus. Nós nos voltamos para os gentios. Vê-des como o Espírito de Deus que habitava nos corações dos seus. Ordenou as nuvens que não derramassem chuva sobre a vinha. Porque deu espinhos em vez de uvas. Isso. Senhor empregou as nuvens para subir. E estendeu o céu como um pavilhão. Não tem desmotivo de queixa. A autoridade das escrituras estendeu-se sobre a terra inteira. Não faltam nuvens. A palavra da verdade é anunciada. As obscuridades são explicadas. A fim de que vossos corações empreguem as nuvens para subir. Cuidade como crer. Como acolher. Depois do pregador. Virá o juiz. Após o dispensador vem o cobrador. Emprega as nuvens para subir. Doze. E voa nas asas dos ventos. Isso já é perigoso tomar a letra. Ou quais são as asas dos ventos. Seria como nas pinturas. Nós nos tornaremos ventos a voar. Tendo asas. Vento. Irmãos. Não passa do que sentimos. Certo movimento e flutuação do ar. Empelindo o que pode. Conforme sua intensidade. Quais são as asas dos ventos. E quais as asas de Deus. No entanto. Foi dito. Os filhos dos homens se abrigam a sombra de tuas asas. Empenhemo-nos em tomar isto a letra. Conforme propriamente se dá nesta criatura. Talvez a escritura queira recomendar a velocidade da palavra. Desta velocidade já falamos em outro salmo. Onde se acha escrito. Sua palavra corre veloz. Os homens nada conhecem de mais veloz do que o vento. Na pele. Anotava-se a facilidade de esticar. Nada é mais fácil para o homem do que estender uma pele. Assim também aqui. O salmista insinuando que Deus. Ou seu verbo. Está presente em toda parte. E isso nada perde em comparações quanto a velocidade de movimentos. E uma vez que tu nada conheces de mais veloz do que o vento. Declara. Voa nas asas dos ventos. Isto é. Sua velocidade supera a velocidade dos ventos. Mas a palavra de Deus é mais veloz do que todos os ventos. Assim o primeiro modo de considerar. Batamos a porta para alcançarmos o interior. E este sentido literal nos indica figuradamente mais alguma coisa. 13. Entendamos que figuradamente ventos seriam certamente as almas. Não quer isso dizer que a alma seja de vento. Mas que o vento é invisível. Embora seja elemento material e mova os corpos. No entanto. Escapa aos olhares humanos. Como a alma é invisível. Entendemos que o vento pode figurá-la. Isso é que se diz que Deus insuflou com o espírito de vida no homem que plasmara. E o homem se tornou um ser vivente. Portanto, não é absurdo tomar os ventos como alegoria da alma. Cuidado para não pensares. Terão nomeado alegoria. Que me refiro a pantomimo. Pois, certas palavras, serem palavras e procederem da língua. São comuns a nós e as comédias e representações desonestas. No entanto, estas palavras estão em seu lugar na igreja e nas cenas. Falei como o apóstolo, quando se referia aos dois filhos de Abraão. Isto dito em alegoria. Diz-se que é uma alegoria quando as palavras parecem significar algo. Mas o sentido é outro. Como é que se diz que Cristo é cordeiro? Acaso seria animal? Cristo é leão? Seria fera? Cristo é pedra? Seria dureza? Cristo é monte? Seria elevação de terra? E assim, muitos vocábulos têm um sentido como soam, mas outro é o seu significado. Então, temos uma alegoria. Quem pensar que falei em alegoria pertencente ao teatro, pense também que o senhor narrou uma parábola acerca do anfiteatro. Isso é o que acontece numa cidade um, onde os espetáculos são numerosos. No interior, no campo, falaria com mais segurança. Ali os homens aprenderiam o que é alegoria somente das escrituras de Deus. Isso, disse que alegoria é uma figura. A alegoria é um sacramento em figura. E que entendemos aqui, no Salmo, voa nas asas dos ventos. Afirmamos que figuradamente podemos tomar ventos no sentido de almas. Asas dos ventos, asas das almas, que são elas, se não aquilo que as leva para o alto. Asas das almas, portanto, são as virtudes, as boas obras, os atos retos. Essas duas asas contêm as penas. Todos os preceitos se resumem em dois. Quem amar a Deus e ao próximo, tem a alma com asas, ases livres, voando pela caridade santa para o Senhor. Quem se implica em amor carnal, tem visgo nas asas. Pois, se a alma não tem asas e penas, que aquele que geme no meio das tribulações diz, Quem me dará asas como as da pomba? E continua, para voar e repousar? E ainda em outra passagem, aonde irei para longe de teu espírito e aonde fugirei de tua face? Se subir até o céu lá estás, se disser ao inferno ali estás presente. Se tomar as asas da pomba, se voar aos confins do mar, aparentemente diz, posso fugir de tua presença, de tua ira. Se tomar as asas da pomba, se voar até os confins do mar, voar até os confins do mar consiste em tender com esperança até o fim dos séculos. De acordo com aquele que disse, refleti para compreender. Pareceu-me penosa tarefa até que entrei no santuário de Deus e percebi qual a sorte final. E como alcançou os confins do mar, teria sido porque tomou as asas. Diz ele, até lá me conduziria a tua mão e a tua destra me sustentaria. De fato, apesar de minhas asas cairia, se tu não me sustentas, conseguinte, possui asas boas e livres, sem visgo algum. As almas que praticam exatamente os preceitos de Deus, e que tem uma caridade que procede de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Mas, mais que sejam ornadas de atos de caridade, que significa isto diante do amor de Deus para com elas, mesmo quando ainda cobertas de visgo. O amor de Deus para conosco é muito maior do que o nosso para com ele. Nosso amor dá-nos asas, mas ele voa nas asas do vento. 14 o apóstolo já diz e alguns, dobros joelhos diante do Pai, para pedir-lhe que ele conceda sejais fortalecidos no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Já lhes dá caridade, já lhes dá asas e penas. Diz o apóstolo, assim tereis condições para compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Talvez esteja se referindo à cruz do Senhor. No sentido da largura ele estendeu as mãos. O comprimento partia da terra, direção em que o corpo estava colocado. A altura seria a parte que se erguia para cima do braço transversal. A profundidade, onde se firmara a cruz. Aí está toda a esperança de nossa vida. A largura é a dimensão das boas obras. O comprimento refere-se à perseverança até o fim. A altura lembra a aclamação. Corações ao alto. Todas as boas obras, nas quais perseveramos até o fim. Tendo a dimensão da largura que nos leva a fazer o bem. E do comprimento que nos traz a perseverança final. Sejam feitas apenas causa da esperança dos prêmios celestes. A altura consiste em não procurar recompensa aqui. Mas no alto. No intuito de que não nos seja dito. Em verdade vos digo. Já receberam a sua recompensa. A profundidade, conforme disse, era o lugar onde da cruz fora encravada. A parte que não se via. E de onde saía a parte visível. Que era oculto, não público. Na igreja. O sacramento do batismo. O sacramento da Eucaristia. Os pagãos. Veem nossas boas obras. Contudo os sacramentos são ocultos para eles. Mas, da parte invisível surgem as partes visíveis. Assim como da parte da cruz que está fixa na profundidade da terra surge toda a cruz que aparece visivelmente. E o que além disso? Depois dessas palavras o apóstolo acrescenta. E conhecer o amor de Cristo que cede a todo conhecimento. Tendo declarado antes. Arragados e fundados no amor. Pois, amais a Cristo em consequência. Obras unidos a cruz. Mas, amareis tanto quanto ele vos amou. Amando quanto puderdes. Voais para junto dele. Afim de conhecerdes como ele próprio vos amou. Isto é. Para conhecerdes a excelência do amor de Cristo. Pois, amais quanto podeis. E voais quanto podeis. Mas ele voa nas asas dos ventos. E voa nas asas dos ventos. 15 e 4 faz dos espíritos os seus anjos. E do fogo ardente seus ministros. E isto, apesar de não vermos aparições de anjos. Existe, oculta a nossos olhos, certa república muito grande que tem a Deus imperador. No entanto, sabemos pela fé que existem anjos. E lemos nas escrituras que muitos apareceram. Mantemos esta fé. E não nos é lícito duvidar disso. Com efeito, os espíritos são anjos. Enquanto espíritos, ainda não são anjos. Mas ao serem enviados tornam-se anjos. Com o nome de anjo se designa o ofício. Não a natureza. Perguntas o nome desta natureza. É espírito. Procura saber qual o seu munos. É o de anjo. Mensageiro. Quanto ao que é, é espírito. Quanto ao que faz, é anjo. O mesmo se dá relativamente aos homens. O nome da natureza é homem. O do ofício é soldado. O nome da natureza é varão. O nome da profissão é de arauto. O homem se faz arauto. Isto é, quem era homem faz-se arauto. E não que era arauto se faz homem. Assim também os que já eram espíritos criados. Deus criador. Ele os torna seus mensageiros. Anjos. Enviando-os a anunciar o que lhe houver ordenado. E do fogo ardente faz seus ministros. Lemos que apareceu fogo na sarça. Lemos que foi também enviado fogo do alto. E realizou o que havia sido ordenado. Serviu de ministro. Quando realizou sua função. Enquanto existia e estava em sua natureza. Ao cumprir as ordens realizou o seu serviço. Assim acontece literalmente nas criaturas. Dezesseis. E o que sucede. Em. Figuradamente na igreja. Como explicar. Faz dos espíritos os seus anjos. E do fogo ardente os seus ministros. Espíritos seriam os homens espirituais. Certamente faz dos homens espirituais os seus mensageiros. Isto é. Anunciadores de sua palavra. O homem espiritual. Ao contrário. Julga a respeito de tudo e ninguém é julgado. Observa como o homem espiritual se tornou mensageiro de Deus. Diz o apóstolo. Quanto a mim. Não vos pude falar como a homens espirituais. Mas tão somente como a homens carnais. Certa disposição espiritual. Foi enviado aos homens carnais. Como o anjo enviado do céu à terra. Qual o sentido de. Do fogo ardente seus ministros. A não ser a palavra. Fervorosos de espírito. Assim. Pois. Fervoroso de espírito. Fogo ardente é o ministro de Deus. Estevão não era ardente. Em que fogo ardia. Que fogo era aquele que o queimava ao ser apedrejado enquanto rezava pelos que o lapidavam. Ao ouvires a afirmação. O ministro de Deus é um fogo. Pensas que ele há de incendiar. Queime. De fato. Mas o teu feno. Isto é. Teus desejos carnais sejam cauterizados pelo ministro de Deus. Que prega a palavra de Deus. Escutai-o. Portanto. Considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Como não ardia. Ao dizer. A nossa boca se abriu para vós. Ó Coríntios. O nosso coração se dilatou. Ardia e se inflamava pela caridade. E ia aos Coríntios para os incendiar. O Senhor afirmava que havia de mandar este fogo à terra. Nesses termos. Eu vim trazer o fogo à terra. A espada corta o afeto carnal. O fogo o consome. Entende tudo isso da palavra de Deus. Tudo isso reconhece no Espírito de Deus. Começa a inflamar-te de amor através da palavra que o ouves. E vê o que realizou em ti o fogo. Servo de Deus. Faz dos espíritos os seus anjos e do fogo ardente seus ministros. 17.5. Fundou a terra sobre firmes alicerces. Será inabalável pelo século dos séculos. Tomar esta afirmação como relativa à terra. Não sei se dá resultado. Se é correto. Será inabalável pelos séculos dos séculos. Entretanto, dela se declarou. Passará o céu e a terra. É um problema se tomares no sentido literal. Com efeito, a locução. Fundou a terra sobre firmes alicerces. Talvez trate de uma firmeza que nos é desconhecida e que sustenta a terra. E isso disse. Fundou. Sobre o que? Sobre os alicerces da própria terra. Que estariam baixo para sustentar e que estão ocultos a nossos olhos. Se esse fato está oculto na natureza. Ser escondido não tornará desconhecido criador. Vejamos o que pudermos. Do que vemos. Louvêmo-lo e amêmo-lo. Voltemo-nos a considerar algo aqui apresentado em figuras. Fundou a terra. Entende que é a igreja. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra. Entendo que terra é a igreja. Ela é a terra árida mencionada nos salmos. Fala uma alma em lugar de todas. Como terra sem água. Minha alma está diante de ti. Que é? Sem água. Sedenta. Minha alma tem sede de ti. Como a terra sem água. Se ela não estiver sedenta. Certamente não será irrigada. Para uma alma ebre a chuva é um dilúvio. Mas. Deve ter sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E dizer. Como terra sem água. Minha alma está diante de ti. Ela que disse no outro salmo. Minha alma tem sede do Deus vivo. Terra. Entendo a igreja. Qual a firmeza que a sustenta. A não ser seu fundamento. Não seria inadequado aplicar a firmeza que sustenta a terra ao fundamento sobre o qual foi fundada a igreja. Que fundamento é este? Quanto ao fundamento. Ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo. Nele. Portanto. Nos firmamos. Com razão. Quem nele se apoia será inabalável pelos séculos dos séculos. Nada tão firme como este fundamento. Eras freaco. Mas o alicerce firme te sustenta. Ti mesmo. Não podias ser firme. Serás sempre firme. Se não deixares aquele fundamento firme. Será inabalável pelos séculos dos séculos. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. 18.6.17 O abismo cerca como uma veste. Sobre as montanhas se elevarão as águas. Diante de tua ameaça fugirão. Temerão o ribombo do trovão. Elevam-se os montes e sulcam-se as planícies nos lugares que lhes fixaste. Assinalaste limites que não transporão. Nem voltarão a cobrir a terra. Fazes brotar fontes nos vales. Entre as montanhas deslizarão as águas. Delas beberão todos os animais do campo. E os asnos selvagens com elas apagarão a sua sede. Perto delas aninham-se as aves do céu. Que do meio dos rochedos emitirão seu canto. Do alto regas os montes. Do freuto de tuas obras fartar-se-á a terra. Produzes o feno para os jumentos e plantas úteis aos homens. Para que retire da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem. E o óleo que lhe faz brilhar o rosto e o pão que lhe sustenta as forças. Fartam-se as árvores do campo e os cedros do líbano que lhe plantou. Ali constroem os pássaros os seus ninhos e a casa da gavotéguia para eles. Observais o céu em sua extensão e quereis subir até lá com o intelecto. Eu vejo, penso, em, que 5. Caridade há de considerar comigo a sua altura. Quis que fossem lidos muitos versículos. Para verificar dizem que altura se colocam os mistérios de Deus. Não nos entendemos diante do que foi apresentado. Para não diminuirmos seu valor. Procurando sempre. Apesar das dificuldades. Serão encontrados com maior prazer. Entre os demais, irmãos. Que podem ser tomados a letra. Acaso também estão os versículos. Ali constroem os pássaros os seus ninhos e a casa da gavotéguia para eles. Acaso serve a casa da gavotéguia para as aves? Ou a casa da gavotéguia para os cedros? E os cedros do líbano que lhe plantou. Ali constroem os pássaros os seus ninhos e a casa da gavotéguia para eles. Efetivamente, em latim, deles não se pode referir a cedros. Porque cedri é do gênero feminino. A casa da gavotéguia. Então, como pode ser guia dos pássaros? Desta ave, que vemos com nossos olhos. De forma alguma isso se pode entender. As gavotas são aves do mar ou dos lagos. A casa das gavotas são os ninhos das gavotas. Como então a casa da gavota pode ser guia para os pássaros? Que Espírito Santo mistura certas coisas, quase absurdas entre as coisas visíveis. Se não a fim de que, uma vez que não podem ser tomadas a letra, nos obriguem a procurar ocultas nelas o sentido espiritual. 19. Se desejais, como disse, subir ao céu com o intelecto, ao céu estendido como um pavilhão e empregar estas nuvens para subir, esta nuvem que hoje vos fala sente-se incapaz de explicar tudo isso. Tende indulgência, não certamente para com a vossa freiaqueza, mas para a minha. Eu vos vejo sempre tão ávidos que estáis continuamente dispostos a ouvir. Mas, há dois pontos a ponderar, que não são desprezíveis. Pois, temos de considerar a freiaqueza de nosso corpo, e como guardar na memória estas explicações. Neste intervalo, refleti no que ouvistes, que disse eu, ruminaio que comestes. Pois, assim sereis animais puros, e aptos para os convívios de Deus. Observai o freio-to que colhestes em vossas obras. Digere muito mal aquele que ouve bem, mas não age bem, porque o Senhor nosso Deus não deixa de alimentar. É notório a todos que haveremos de prestar contas do pão que recebemos e distribuímos. 5. Caridade o sabe perfeitamente. A página das Sagradas Escrituras não o cala, nem Deus nos adula. Podeis ver como estamos livres para vos falar deste lugar, ou se eu estou menos livre, ou aqueles todos que vos falam neste lugar. Se estamos nós menos livres, certamente a palavra de Deus não tem medo de ninguém. Nós, contudo, quer tenhamos medo, quer falemos com liberdade, somos obrigados a anunciar aquele que não tem medo de ninguém. Quanto a vós, concedeu-vos Deus e não os homens, que escuteis livremente, mesmo da parte dos orgulhosos. Não teres exclusa no juízo de Deus, a não ser que pratiqueis boas obras e recebais como o chuvo que ouvis, dando freutos convenientes. Freutos adequados são as boas obras. Freutos adequados encontram-se no amor, não só aos irmãos, mas também aos inimigos. Não minosprezes a ninguém que te peça algo, e quando não poderes dar o que lhe pedir, não o desprezes. Se podes dar, dá. Se não podes, mostra-te afável. Deus currou internamente a vontade, quando não se tem possibilidade de dar. Ninguém diga, não tenho. A caridade não se tira da bolsa. Tudo o que dizemos, tudo o que já dissemos, e tudo o que pudermos ainda dizer, tanto nós mesmos, ou os que vêm depois de nós, ou os que vieram antes de nós, não tem outra finalidade a não ser a caridade, porque a finalidade do preceito é a caridade, que procede de coração puro e de fé sem hipocrisia. Ao orar diz a Deus, interrogai vossos corações, vei de como traduzis este versículo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não rezas, se não pronunciares estas palavras, se proferires outras, ele não te ouvirá, porque não foi isto que te ditou o jurispérito enviado a ele. É preciso. Portanto, mesmo quando proferimos nossas palavras em oração, nós as digamos de acordo com estas. E ao repetirmos estas mesmas palavras, entendamos bem o que estamos dizendo, porque Deus quis que fossem bem claras, se, portanto, não as rezardes, não tendes esperança. Se rezardes de maneira diferente daquela ensinada pelo mestre, não alcançareis o que pedis, ou se mentides na oração, não impetrareis o objeto de vosso pedido. Conseguinte, temos de orar, de dizer a verdade, de rezar como ele ensinou. Quer queiras, quer não, has de repetir diariamente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queres repetir com segurança? Pratico o que dizes. Dois sermão. Estou ciente de que nos tendes como devedores. Não necessidade, mas o que é mais forte. Caridade. Estamos devendo em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus, que habitando também em vós, exigisto de nós. Em seguida a nosso Senhor e Pai, que está aqui presente, e que nos deu a ordem de falar e reza a mim. Além disso, causa de empenho conquistor quis nossas palavras, apesar de nossas limitadas forças. No entanto, à medida que o Senhor nos conceder, e confiante de que Ele se dignará a dar-nos forças, devido a vossas orações, uma vez que há poucos dias expusemos a primeira parte deste Salmo, vamos empreender e explicar as partes seguintes e com o auxílio daquele em cujo nome começamos, esperamos terminar. Relembrávamos a 5. Caridade, aos que estavam presentes, que este Salmo inteiro está entretecido de mistérios ocultos em figuras. Costuma-se descobrir com gosto maior aquilo que é difícil de pesquisar. Não penseis que eles se furtam a vós devido à sua obscuridade, mas estão guardados pelas próprias dificuldades. Assim sucede. Caridade, segundo já dissemos com frequência a fim de que se dê aos que pedem, achem os que procuram, entrem os que batem a porta. Mas necessitamos de um pouco mais de silêncio de vossa parte e de vossa paciência, a fim de que as poucas palavras que devemos dizer não tomem mais tempo causa do barulho. A escassez do tempo nos obriga a falar pouco, porque, como sabe o 5. Caridade, devemos tomar parte nas exáquias solenes de um fiel. Isso, não nos forceis a repetir o que já foi dito e explicado. Se alguns estiveram ausentes e isso não ouviram, que não tivessem faltado, talvez seja bom que não ouçam agora o que ouviram os que estavam presentes, a fim de que aprendam a comparecer. Leamos, portanto, brevemente. 2.1.2 Bendize, minha alma, ao Senhor. Diga a nossa alma, as almas de todos nós que somos uma só alma em Cristo. Senhor meu Deus, tu te engrandeceste sumamente. Como te engrandeceste? De confissão e de esplendor te revestiste. Confessai para vos ornardes, para que ele vos revista. Envolvido de luz como de uma veste. Envolvido da luz de sua igreja, porque ela se tornou luz em Cristo. Apesar de ser ante estrevas em si mesma, conforme a palavra do apóstolo, Outrora era estreva, mas agora sois luz no Senhor. Estende o céu como um pavilhão. Tão facilmente quanto tu estendes uma pele, se tão facilmente podes tomar isto ao pé da letra. Ou entendamos que se trata da autoridade das escrituras, estendida a todo mundo, sob o nome de pele. A mortalidade é representada pela pele, pois a autoridade das divinas escrituras vem até nós através de homens mortais, cuja fama, depois que eles morreram, se propagou. 3.3 que protege com as águas a parte superior. Parte superior de que? Do céu. Que é céu. Dissemos que figuras sagradas escrituras. Qual a parte superior das escrituras sagradas? O preceito, que ultrapassa todos, da caridade. Que motivo, em, a caridade é comparada às águas? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E que a água representa o próprio Espírito. Jesus, de pé, disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê o mim, de seu seio jorrarão rios de água viva. Como provamos que se refere ao Espírito Santo. Digo o próprio evangelista, que continua. Ele falava do Espírito que deviam receber os que nele crescem. E voa nas asas dos ventos. Isto é, sobre as virtudes das almas. Qual é a virtude da alma? A própria caridade. Como ele voa sobre ela. Porque a caridade de Deus em relação a nós é maior do que a nossa relativamente a ele. 4.4 Faz dos espíritos os seus anjos e do fogo ardente seus ministros. Isto é, daqueles que são espíritos. São espirituais, não canais. Faz seus mensageiros. Enviando-os a pregar em seu evangelho. E do fogo ardente seus ministros. Se o ministro pregar não arder não inflamará aquele que ouve sua pregação. 5.5.6 Fundou a terra sobre firmes alicerces. Firmou a igreja sobre seus alicerces. Qual o firmamento da igreja senão seu fundamento? E qual o seu fundamento? A não ser o mencionado pelo apóstolo. Quanto ao fundamento. Ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo. E apoiada neste fundamento. Que mereceu ouvir. Fundaste a terra sobre firmes alicerces. Isto é, firmou a igreja sobre Cristo. Seu fundamento. A igreja vacilará se vacilar o fundamento. Mas de que modo pode vacilar Cristo? Se, antes de vir para junto de nós e assumir a carne. Tudo foi feito mir dele e sem ele nada foi feito. E ele tudo contém sua majestade. E a nós em sua bondade. Como Cristo não vacila. Ela será inabalável pelos séculos dos séculos. Onde se acham os que dizem que a igreja no mundo pereceu. Quando nem se abala. Seis mas. Quando começou o Senhor a semear esta igreja. A revelá-la. A dar início. A mostrá-la. Difundí-la. Quando começou. Que existia antes. Fundaste a terra sobre firmes alicerces. Será inabalável pelos séculos dos séculos. O abismo cerca-a como uma veste. A quem? Acaso é Deus? Mas o salmista já se referirá a veste de Deus. Envolvido de luz como de uma veste. Ouço dizer que Deus está vestido de luz. E a própria luz. Se queremos. Somos nós. Que quer dizer. Se queremos. Se já não formos trevas. Portanto. Se Deus está revestido de luz. De quem é esta veste do abismo? Chama-se abismo uma imensa quantidade de água. Todas as águas. Toda a natureza úmida. A substância espalhada a todos os mares. Rios. Antros ocultos. Tudo simultaneamente tem o nome de abismo. Portanto. Entendemos que o salmista fala da terra. Fundou a terra sobre firmes alicerces. Será inabalável pelos séculos dos séculos. Creio que também se refere a ela. O abismo cerca-a como uma veste. As águas são certo revestimento da terra. Cercando-a e recobrindo-a. Mas. Uma vez. No dilúvio. Este revestimento aumentou tanto que cobriu tudo e ultrapassou as mais altas montanhas. Subindo quase quinze côvados acima delas. Conforme atesta a escritura. É provável que este salmo se refira a esta é. Ao dizer. O abismo cerca-a como uma veste. Uma cartago. Sete sobre as montanhas se elevarão as águas. A saber. A veste da terra. O abismo. Aumentou tanto que as águas subiram acima das montanhas. Lemos que assim aconteceu no dilúvio. Conforme disse acima. De que tempo falava o profeta. Narrava-nos fatos passados. Ou pronunciava eventos futuros. Mas. Se contasse fatos passados. Não diria. Sobre as montanhas se elevarão as águas. E sim. Sobre as montanhas as águas se elevaram. Costumam as escrituras usar o tempo passado em lugar do futuro. Lemos frequentemente que o espírito prevê os eventos futuros como já realizados. Daí vem a passagem de outro salmo que todos conhecemos bem. Porque parece que se lê do evangelho. Transpassaram minhas mãos e os pés. Contaram todos os meus ossos. Sobre a minha túnica lançaram sortes. São mencionados como fatos realizados. Enquanto. De fato. Ainda eram futuros. Mas. O que conseguimos com nossa aplicação. Que podemos com tanto trabalho. Ou que tempo dá-lhe para podemos afirmar com certeza. Assim é. Percebem que os profetas frequentemente usam o pretérito para exprimir fatos futuros. Mas que empreguem o futuro pelo pretérito. Não é tão fácil ao leitor encontrá-lo. Não ousa afirmar. Não é. Mas. Sem dúvida aponteia aos estudiosos das escrituras o que devem pesquisar. Sem encontrarem e nulo comunicarem. Ficaremos gratos. Nós. Velhos ocupados. A diligência dos jovens que tem tempo. E aprenderemos algo de seu ministério. Não o menosprezamos. Uma vez que Cristo nos ensina através de todos. Então. Diz o salmista. Sobre as montanhas se elevarão as águas. O profeta. Cuidando de predizer o futuro e não de narrar fatos passados. Assim se expressou. Porque a igreja haveria de se achar no dilúvio das perseguições. Houve uma em que a terra de Deus. A igreja de Deus estava imersa nas águas das perseguições. De tal forma imersa que não apareciam nem os grandes. Que são os montes. Se eles. Em toda parte. Fugiam. Como não haveriam de desaparecer. Talvez parta daquelas águas esta voz. Salva-me. Oh Deus. Porque as águas penetraram até a minha alma. Especialmente as águas dos mares. Procelosas. Sem utilidade. As águas marinhas se recobrem uma terra qualquer. Não a fecundam. Ao contrário. Esterilizam. Com efeito. Os montes estavam debaixo das águas. Pois estas os ultrapassavam. Os povos resistiam à autoridade dos que em toda parte anunciavam com fortaleza a palavra de Deus. A estes recobriam as águas. E levavam-se sobre eles. Diziam. Oprime. Oprime. E eram oprimidos. Extingue. Não apareçam mais. Assim falavam. E prevaleciam contra os mártires. Os cristãos fugiam em todas as partes. Os apóstolos se ocultavam. Fugindo. Que eles se ocultavam e fugiam. Porque sobre as montanhas se elevavam as águas. Era grande a violência das águas. Mas até quando? Escuta os versículos seguintes. 8. 7. Diante de tua ameaça fugirão. E assim se fez. Irmãos. Diante da ameaça de Deus as águas fugiram. Isto é. Desistiram devido à resistência dos montes. Temos agora os montes. Pedro e Paulo. Como se elevam? Eram anteriormente oprimidos pelos perseguidores e agora são venerados pelos imperadores. As águas fugiram diante das ameaças de Deus. Porque o coração do rei está na mão de Deus. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ele ordenou que a paz fosse dada aos cristãos. Brilhou e prevaleceu a autoridade apostólica. Porventura e quando as águas se elevaram. Diminuir a grandeza das montanhas. Todavia, meus irmãos. Diante da ameaça de Deus as águas fugiram. Afim de que todos vissem a elevação dos montes. Desses montes através dos quais veio a salvação ao gênero humano. Pois, ergue os olhos para os montes. Para ver de onde me viria o auxílio. Temerão o ribombo do trovão. Quem agora não se atemoriza diante da voz de Deus através dos apóstolos. Da voz de Deus. Através das escrituras. De suas nuvens. O mar está em bonança. As águas temeram. Os montes estão despojados. O imperador deu ordens. Mas quem daria ordens? Se Deus não fizesse trovejar. Uma vez que Deus o quis. Os imperadores ordenaram. E tudo se fez. Conseguinte, ninguém se vanglore de coisa alguma. As águas temeram o ribombo do trovão. Pois, no momento que Deus determinou, as águas fugiram para não pesarem sobre os montes. Antes disso, em, os montes mantiveram-se firmes sob as águas. 9.8.10 Elevam-se os montes e sulcam-se as planícies nos lugares que lhes fixaste. Ainda trata das águas. Não imaginemos que o salmista aqui fala de montes de terra, nem de campos terrenos. Refere-se a ondas tão altas que são comparadas a montanhas. Outrora agitou-se o mar, e seus vagalhões pareciam montanhas, que recobriam aqueles outros montes, os apóstolos. Mas quanto tempo elevaram-se os montes e sulcaram-se as planícies? Os perseguidores enfureceram-se e acalmaram-se. Enquanto enfurecidos eram montes, aplacados, tornaram-se planícies, nos lugares que Deus lhes fixou. Há um desfiladeiro, muito profundo, onde de certo modo se refugiam os corações enfurecidos dos mortais. Quantos existem agora salgados e amagos, embora quietos? Quantos são os que não querem tornar-se suaves? Quais são os que não querem ser mansos? Os que ainda não querem acreditar em Cristo. E apesar de serem muitos os que ainda não acreditam, que faz a igreja? Outrora eram montes, agora são planícies. No entanto, meus irmãos, o mar encalmaria ainda a mar. Que, então, agora não maltratam. Que não se iram. Que não entram em ação. Se não podem arruinar a nossa terra, certamente podem recobri-la. Que não fazem. Escuta. Assinalaste limites que não transporão, nem voltarão a cobrir a terra. Dez que acontece então. Uma vez que as ondas tão amargas têm seus limites de tal modo que nos é lícito até pregar livremente estas palavras. Se lhes foi assinalado o devido termo e não podem ultrapassar os limites marcados. Nem voltar a cobrir a terra. Que sucede a própria terra. Que se opera na terra. De onde o mar recuou. Embora as suas margens ressoem tênues ondas. Embora os pagãos ainda murmurem. Ouçam o som na praia. Mas não tinham receio de inundação. Que, então, acontece na terra. Fazes brotar fontes nos vales. Diz o Salmo. Fazes brotar fontes nos vales. Sabeis que vales são os lugares da terra em depressão. Pois as colinas e montanhas se contrapam aos vales. Colinas e montanhas são as elevações da terra. Vales são as depressões. Não desprezes os lugares baixos. Ali brotam as fontes. Fazes brotar fontes nos vales. Escuta como fala um monte. Diz o apóstolo. Trabalhei mais do que todos eles. Fala de certa grandeza. Imediatamente. Em. A fim de que brotem as águas. Apresenta-se como um vale. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Não é paradoxo asseverar que os montes são também vales. São denominados montes em vista de sua grandeza espiritual e vales causa de sua humildade de espírito. Não eu. Diz ele. Mas a graça de Deus que está comigo. Não eu. Trata-se do vale. Mas a graça de Deus que está comigo. É a fonte. Fazes brotar fontes nos vales. Acerca do espírito foi dito aquilo que mencionei há pouco. Se alguém tem sede. Venha a mim e beba. Quem crê o mim. De seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do espírito que deviam receber os que nele crescem. Vejamos se são vales. De tal sorte que brotem fontes nos vales. Ouve o que diz o profeta. Sobre quem repousará o meu espírito. Se não sobre o humilde e quieto. Sobre aquele que treme diante da minha palavra. Que significa. Sobre quem repousará o meu espírito. Se não sobre o humilde e quieto. Quem terá a minha fonte. O vale. Onze. Entre as montanhas deslizarão as águas. Até que o leitor pronunciou as palavras do salmo. Até que baste a cinco. Caridade. Exporemos isto e em nome de Deus terminaremos o sermão. Que quer dizer. Entre as montanhas deslizarão as águas. Ouvimos a explicação de que montes são os grandes pregadores da palavra. Sublimes mensageiros de Deus. Embora ainda na carne mortal. São excelsos não sua virtude. Mas pela graça de Deus. Em si mesmos são vales. E humildemente neles brotam as fontes. Entre as montanhas deslizarão as águas. Consideremos que foi dito o seguinte. Entre os apóstolos passarão os pregadores da palavra da verdade. Que significa. No meio dos apóstolos. O que intermediário é comum a dois. Um bem intermédio é um bem comum. De onde todos aurem igualmente para viver. E não me pertence. Nem te pertence. Nem a mim. Isso. Falamos de igual modo a respeito de alguns. Tem paz entre si. Tem fidelidade entre si. Entre si tem caridade. Sem dúvida. Assim nos exprimimos. Que significa. Entre si. No meio deles. Que quer dizer. No meio deles. É comum a todos eles. Escuta as águas no meio dos montes. A fé lhes era comum. Ninguém considerava as águas como próprias e suas. Se as águas não correm pelo meio. São de certo modo privadas e não fluem publicamente. Tenho as minhas próprias águas. Ele tem as suas. Não existem águas entre nós. De tal sorte que eu e ele as possuamos. Mas. Uma pregação dessa espécie não é pacífica. Ao invés. A fim de que as águas deslizem entre as montanhas. Escuta a voz do. Monte. O Deus da paz vos conceda até diz os mesmos sentimentos uns para com os outros. E ainda. Guardai a concórdia uns com os outros. De sorte que não haja divisões entre vós. Ponto. Tu pensas como eu. Entre nós passam as águas. Não tenho bem particular. Nem tu. A verdade não me seja própria. Nem a ti. De tal modo que seja tua e minha. Entre as montanhas deslizarão as águas. Escuta o próprio monte. Conforme disse. Porque entre as montanhas deslizarão as águas. Conseguinte. Tanto eu como eles. Eis o que pregamos. Eis também o que acreditastes. Disse com segurança. Tanto eu como eles. Eis o que pregamos. Eis também o que acreditastes. Entre as montanhas deslizavam as águas. Nenhuma discórdia entre os montes a respeito das águas. Mas havia a paz da concórdia e a sociedade da caridade. Se alguém quisesse pregar algo diferente. Pregaria do que é seu e não do que havia no meio deles. E escuta como se exprime a respeito desse dissidente aquele que fez brotar as fontes nos vales. Quando ele mente. Fala do que lhe é próprio. Esta razão. Afim de evitar que alguém acolhesse o monte que faz brotar águas de si mesmo. E não da parte intermediária. Diz o apóstolo. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes. Seja anátema. E vê como não quis ter presunção acerca do monte. Afim de que o monte não se aparte das águas que correm pelo meio. Querendo que flua algo de próprio. Se alguém. Ainda que nós mesmos. E que importância tinha o monte que assim falou. Com que abundância a água fluia de seu vale. Contudo. Queria que corresse no meio dos montes. E ali se tornasse segura a fé dos povos. Porque mantinham entre si a fé que havia entre os apóstolos e lhes era comum. Ainda que nós. Diz ele. E tu. Paulo. Podes pregar algo de diferente. Trata-se aqui de Paulo. Ouve como continua ele. Ainda que nós mesmos um anjo do céu anunciar um evangelho diferente do que recebestes. Seja anátema. Se vier um monte a anunciar um evangelho diferente. Seja anátema. Se vier um anjo a anunciar um evangelho diferente. Seja anátema. Que isto. Porque quer águas que brotam particularmente e não da parte intermediária. Pode ser que um homem carnal. Perturbado uma névoa. Depois de deixar a fonte comum. E estando reduzido a sua própria falsidade. Assim haja. Mas e um anjo? Na verdade um anjo. Se um anjo. No paraíso. Fazendo brotar as águas do que lhe era peculiar. Não tivesse sido ouvido. Não nos precipitaríamos na morte. Fora apresentada aos homens a água que brotava do meio. O preceito de Deus. Água do meio. Água de certo modo pública. Conforme disse a 5. Caridade. Água genuína. Sem mancha. Sem lodo. Se o homem sempre tivesse bebido desta água. Viveria para sempre. Aproximou-se o anjo que caíra do céu. Que se tornara serpente. Porque desejava insidiosamente inocular seu veneno. Inoculou-o. Falou de seu próprio fundo. Do que era seu. Porque quando ele mente. Fala do que lhe é próprio. E os infelizes homens. Ouvindo-o. Abandonaram o que era comum. E que os fazia felizes. Reduzidos ao que lhes era próprio. Querendo perversamente ser semelhantes a Deus. E apetecendo o que não eram. Perderam o que haviam recebido. Com o seguinte. Irmãos. O que dissemos a 5. Caridade. Acerca das fontes. Sirva para o seguinte. Que brotem de vós. Cede vales. E partilhai com todos o que recebeis de Deus. As águas corram pelo meio. Não tenhais inveja de outrem. Bebei. Saturaivos. Depois de saciados. Manai. As águas comuns de Deus em toda parte tenham a glória. Não as peculiares mentiras dos homens. 3. Caridade se lembra de que somos devedores. Quanto à explicação das restantes partes deste salmo. Não preciso estimular vossa atenção a outro prêmio. Vejo-vos atentos com grande vivacidade para entender-des os mistérios da profecia. Minha palavra não precisa despertar a atenção daqueles que o Espírito Santo já despertou. Façamos então o que é mais urgente. Já falamos das fontes que brotam nos vales. E das águas que correm entre as montanhas. Falamos até aqui. Vamos expor de agora em diante o que segue. 2.11 Efetivamente. Continua o salmo. Delas beberão todos os animais do campo. De onde beberão? Das águas que deslizam entre as montanhas. De que se desaltar a rão? Das fontes que brotam nos vales. Que animais hão de beber? Os animais do campo. De fato. Verificamos isto na natureza. Os animais do campo bebem das fontes e dos rios que correm entre as montanhas. Mas tendo sido do beneplácito de Deus esconder sob essas figuras sua sabedoria. Que, no entanto, não se furta dos esforçados. Que se abre para aqueles que batem a porta. Mas se fecha aos negligentes. Aprove também ao mesmo Deus. Senhor nosso. Que vos exhortássemos a que procuremos em todas essas coisas que se dizem das criaturas corporais e visíveis. Algo de espiritual nelas oculto. Que nos alegre com sua descoberta. Entendemos que animais do campo são os gentios. Muitas passagens das escrituras o atestam. Todavia, ocorrem nos dois exemplos particularmente evidentes. Na arca de Noé, que indubitavelmente figura a igreja. Não seriam encerrados todos os gêneros de animais. Se não para significar, na unidade do agregado, todas as gentes. A não ser que imaginemos a terra que os produzisse. Se o dilúvio os eliminasse totalmente. Que Deus não teria poder de ordenar aquilo que ele anteriormente produzir a sua palavra. Isso, não foi sem razão. Nem temerariamente. Nem alguma indigência ou falta de poder da parte de Deus que ele ordenou fossem aqueles animais encerrados na arca. Efetivamente, veio depois o tempo. A ocasião oportuna para que se cumprisse na igreja o que era prefigurado na arca. Pedro apóstolo, hesitando em dar o sacramento evangélico do batismo aos gentios incircuncisos. Ou antes, não hesitando, mas opinando que absolutamente não devia ser dado. Certo dia em que quis comer e estar com fome, subiu ao terraço para rezar. Todos os que leem atentamente ou ouvem bem a Sagrada Escritura sabem que isso se encontra nos atos dos apóstolos. Enquanto rezava, adveio-lhe aquele arrobo de espírito que os gregos chamam de êxtase. Isto é, a mente se alheia do hábito corporal de contemplar algo com os olhos, apartada das realidades presentes. Então viu certo objeto, uma espécie de toalha, presa pelas quatro pontas, descer do céu. Dentro havia de todos os animais, de todas as espécies de feiras. E ele ouviu uma voz, Pedro, e mola e come. Ele, contudo, que fora instruído pela lei, crescer entre os preceitos judaicos, e observava os mandamentos de Deus, promulgados através de Moisés. Tendo-os guardado fielmente toda a vida, respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa profana e impura. Estão bem cientes, os que aprenderam as ciências eclesiásticas de que os judeus e a lei chamavam alguns alimentos profanos e mundos. E a voz replicou-lhe, não chames impuro o que Deus declarou puro. Isso se deu três vezes. E foi recolhido aquele objeto vindo do céu, três vezes. O prato dentro da toalha de quatro pontas representava as quatro partes da terra. Frequentemente, a escritura cita estas quatro partes, oriente e ocidente, norte e sul. E assim como todo orbe seria convidado ao evangelho, foram escritos quatro evangelhos. O objeto que desceu do céu três vezes significa o que foi dito aos apóstolos, e de, portanto, e batizai as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Daí se deduz, como já o sabeis, o número dos discípulos. Doze. Não foi sem razão que o Senhor quis ter doze apóstolos, e de tal forma aquele número é sagrado que em lugar de um que caíra, apenas pode ser escolhido o outro. Que doze apóstolos? Porque são quatro as partes da terra, e todo orbe era chamado o evangelho e isso foram escritos quatro evangelhos e a terra inteira é chamada em nome da Santíssima Trindade, para que se congregue a igreja. Quatro vezes três são doze. Isso, não nos admiremos de que daquelas águas que correm entre as montanhas, daquela doutrina apóstolica que corre pelo meio devido à concórdia da comunhão, bebam todos os animais do campo. Pois, todos estavam na arca, todos no prato, e Pedro mata e come a todos, porque Pedro é pedra, e pedra é a igreja, que é matar e comer, matar o que eles eram, e ingeri-los. Tu dissuadiste um pagão de um sacrilégio, mataste o que era, dando-lhe o sacramento de Cristo, incorporaste-o à igreja, comeste, três os próprios animais, portanto, bebem dessas águas. No entanto, de passagem, não de maneira permanente e sim de passagem, com efeito, todo ensinamento ministrado na terra, passa. Daí dizer o apóstolo, quanto à ciência, também desaparecerá. Quanto às profecias, desaparecerão. Que motivo elas desaparecerão? O nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Aparecerá, a menos que pense 5, caridade que na cidade da qual se diz, louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva teu Deus, ó Sião, porque ele reforçou os ferrolhos de tuas portas, quando já estiverem reforçados os ferrolhos e as portas da cidade estiverem fechadas, e dela, conforme já dissemos anteriormente um, não sair amigo algum, nem ali entrar qualquer inimigo. Será lido um livro, ou pronunciado um sermão, como este que agora vos fazemos. Ora, agora expomos, a fim de que lá se realize, agora se divide sílabas, para que lá seja contemplada a realidade total e integralmente. Ali não faltará a palavra de Deus. No entanto, não consistirá em letra, sons, códices, nem precisará de leitor ou expositor. Então, como será? Como no princípio era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Não veio até nós para de novo se afastar, porque ele estava no mundo e o mundo foi feito o meio dele. Tal é o verbo que haveremos de contemplar, pois, aparecerá o Deus dos deuses em Sião. Mas quando será? Depois de terminada a peregrinação, a nossa caminhada. Mas isto se, depois de terminada está, não formos entregues ao juiz para que nos lance no cárcere. Mas, se terminada a nossa jornada, como esperamos e desejamos e nos empenhamos para que aconteça, chegarmos à pátria, lá contemplaremos o que sempre veremos de louvar. Ali não nos faltará o que nos for apresentado, nem desfaleceremos nós que disto freirmos. Não se infastiará aquele que comer, nem faltará o alimento. Aquela contemplação será grande e admirável. E quem poderá falar dignamente dela no tempo em que as águas deslizam entre as montanhas? Neste intervalo de tempo, que as águas deslizam entre as montanhas, que elas passem. Enquanto as águas correm, durante nossa peregrinação, bebamos a fim de não perecermos no caminho causa da sede. Delas beberão todos os animais do campo. De onde viestes, da floresta fostes apanhados. E em que floresta? Ninguém ali passava, porque nenhum profeta havia sido enviado. Mas, para a construção da arca foram cortadas madeiras da floresta. Viestes do lugar onde havia madeira e feras. Portanto, bebei. Beberão todos os animais do campo. Quatro e os asnos selvagens com elas apagarão a sua sede. Os asnos selvagens são animais corpulentos. Quem não sabe que onagros são os asnos selvagens? Alguns maiores são indômitos. Os povos, de fato, não tinham jugo de lei alguma. Viviam muitos povos segundo seus próprios costumes. Vagando como no deserto, em sua soberbia e jactância. Na verdade, todas as feras são assim. Mas o salmista fala em asnos selvagens causa de seu tamanho. Eles também beberão quando concede. Pois, também para eles correm aquelas águas. Delas bebem as lebres e os asnos selvagens. A lebre é pequena e o asno grande. A lebre é tímida e o asno feroz. Ambos bebem ali. Mas cada um conforme sua sede. A água não diz, basto para a lebre. E repelhe o asno, nem diz. Aproxime-se o asno. E se a lebre se acercar, será apanhada. Ela corre de maneira tão clara e moderada que sacia o asno selvagem. Sem atemorizar a lebre. Ressui o estrépido da voz de Túlio. Lê-se Cícero. Um livro ou um diálogo. Seja dele. Seja de Platão. Ou de qualquer outro de tais escritores. Ouvem os indoltos. Os freacos de menos inteligência. Quem ousa ali expirar. Freia gordas águas. E muito perturbadas. Certamente. No entanto. A correr tão impetuosamente que um animal tímido não ousa aproximar-se para beber. Quem ouve. No princípio. Deus criou o céu e a terra. E não ousa beber. Quem escuta um salmo e diz. É difícil demais para mim. Eis que agora ressoa o salmo. Certamente. Há mistérios ocultos. Mas ponto todavia. Ressua de tal modo que as crianças gostam de ouvi-lo. Os ignorantes se aproximam para beber. E saciados e rompem em salmodia. Bebem. Portanto. Os animais menores e maiores. Mas os maiores com maior capacidade. Porque os asnos selvagens com elas apagarão a sua sede. Bebam os menores. Aos quais foi dito. E vós. Maridos. Amai as vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Bebam os menores. Ao Senhor foi feita a pergunta. É lícito repudiar a própria mulher qualquer motivo que seja. O Senhor proíbe-o. Dizendo que não é lícito. Respondeu. Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. O homem não separe o que Deus uniu. Em seguida. Acrescentou. Aquele que repudiar sua mulher. Exceto o motivo de fornicação. Se desposar outra comete adultério. O Senhor confirmou o vínculo. É isto que convém a quem está ligado. Cuidar-se anteriormente de não se casar. Estás ligado a uma mulher. Não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher. Não procures mulher. Se ainda não és asno selvagem e não estás ligado a mulher. Podes beber como a alebre. E se tomares mulher. Não pecas. Os discípulos. Em. Ao ouvirem o Senhor pronunciar que não é lícito de forma alguma. Exceto o motivo de fornicação. Separar os cônjuges. Responderam. Se assim a condição do homem em relação a mulher. Não vale a casar-se. E o Senhor acrescentou. Nem todos são capazes de compreender esta palavra. Ora. É verdade o que dizeis. Porque se tal é a condição do homem relativamente a mulher. Não vale a casar-se. Mas. Então. Somente os asnos selvagens hão de beber. Nem todos são capazes de compreender esta palavra. Muitos não a compreendem. E quais são os que a compreendem? Os asnos selvagens com elas apagarão a sua sede. Que quer dizer. Os asnos selvagens com elas apagarão a sua sede. Quem tiver capacidade para compreender. Compreenda. 5.12 Continuando. Diz o São em seu contexto. Acima delas aniam-se as aves do céu. Acima de que? Dos asnos. Ou antes. Dos montes. O sentido se revela nestes versículos. Entre as montanhas deslizarão as águas. Delas beberão todos os animais do campo. E os asnos selvagens com elas apagarão a sua sede. Acima delas aniam-se as aves do céu. É mais conveniente entendermos. Acima dos montes. Porque isto assemelha-se ao que se vê na natureza. Assim entenderíamos. Se fôssemos necessariamente obrigados a isso. Sobre os montes as aves podem aninhar-se. Sobre os asnos. Não. Conseguinte. As aves do céu aninhar-se-ão sobre os montes. Vemos que estas aves aninham-se nos montes. Mas muitas delas aninham-se nos campos. Muitas nos vales. Muitas nos bosques. Muitas nos jardins. Nem todas. Pois. Nos montes. Há certas aves que moram somente nos montes. Figuram as almas espirituais. Aves são os corações espirituais. Que freiam da liberdade dos ares. Estas aves freiam da serenidade do céu. Contudo encontram seu sustento nos montes. Lá habitam. Sabeis quais são os montes. Já o explanamos. Montes são os profetas. Montes os apóstolos. Montes todos os pregadores da verdade. Quem quiser ser espiritual. Habite ali. Não divague em seu coração. Habite. Atravese voando. Temos. Então. As aves a figurarem algo de espiritual. Não foi sem razão que foi dito. Renovar-se-á. Como a da águia. A tua juventude. Tem determinado sentido o que foi dito de Abraão. Entretanto. Não partiu as aves. Abraão naquele sacrifício a sás misterioso ofereceu três animais. Uma vaca. De três anos. Uma cordeiro de três anos. Uma cabra de três anos. Uma rola e um pombinho. Dividiu o cordeiro e colocou uma parte em face da outra. Dividiu a cabra e colocou metade em face da outra. Dividiu a vaca. E fez o mesmo com a sua carne. E acrescenta a escritura. Entretanto. Não partiu as aves. Além disso. Disse que o cordeiro era de três anos. A vaca de três anos. A cabra de três anos. Não se fala. Em, da idade das aves. Qual o motivo? Perguntou-vos. Se não porque as aves representam homens espirituais. Cujo idade temporal se omite. Porque meditam as realidades eternas. E ultrapassam todas as realidades temporais. Pelo desejo e o intelecto. O homem espiritual julga a respeito de tudo. E ninguém é julgado. Isso. Somente eles não se separam em heresias e cismas. O cordeiro representa os chefes sob o jugo da lei. Sob a qual labutava. A cabra figura a igreja dos gentios. Ela assaltava livremente e nutria-se da amargo oliveira silvestre. Estes animais tinham três anos. Porque a graça se revelou na terceira é. A primeira foi antes da lei. A segunda, em que a lei foi promulgada. A terceira, a atual, em que se anuncia o reino dos céus. Que dizemos que o cordeiro não se divide. Acaso os bispos não foram faltores de cismas e heresias? De fato, se o próprio povo não se dividisse, isto é, se a vaca não fosse partida, nem a cabra, talvez se envergonhassem de suas divisões e voltassem à união. Dividem-se os chefes. Dividem-se os povos. Como se um cego guiasse e outro cego e ambos caíssem numa cova. São colocados um diante do outro. Entretanto, não partiu as aves. Os espirituais não sofreem divisão. Não planejam cismas. Tenham a paz em si, e conservam-na nos outros à medida que podem. E quando ela falta nos outros, eles a mantêm em si mesmos. E se lá houver um homem de paz, a vossa paz irá repousar sobre ele. Se não, voltará a vós. Se ele não é de paz, quis dividir. Tua paz voltará a ti. Por que não partiu as aves? Virá também o fogo. Pois, Abrão sentou-se ali até a tarde. E apoderou-se dele grande pavor como a do dia do juízo. Aquela tarde representa o fim do mundo e a fogueira o dia do juízo futuro. Também o fogo dividiu, ao passar pelo meio das partes. Se o fogo passou pelo meio, separou uma parte para a direita e outra para a esquerda. Existem, de fato, alguns que são carnais. E contudo estão contidos no grêmio da igreja, vivendo a seu modo. Receamos que estes sejam seduzidos pelos hereges. Pois, enquanto são carnais são divisíveis. Entretanto, não partiu as aves. Os carnais são divisíveis. Não vos pude falar como a homens espirituais. Mas tão somente como a homens carnais. E como provar que os carnais se dividem. Prossegue. Cada um de vós diz. Eu sou de Paulo. Ou eu sou de Apolo. Ou eu sou de Cefas. Não sois carnais. Não procedeis de maneira meramente humana. Peço-vos, irmãos. Ouvi e tirai proveito. Deixai de ser carnais e comeceai a ser rola e pombinho. Entretanto, não partiu as aves. Ora, quem permanecer assim, segundo certo estilo de vida conveniente aos carnais, sem se apartar do grêmio da igreja, nem se deixar seduzir pelos hereges, virá ao fogo. Contudo, não poderá ser colocado à direita a não ser passando através do fogo. Mas, se não quiser suportar o fogo, procure tornar-se rola e pomba. Quem puder compreender, compreenda. Se, em, ele não for assim, e sobre esse fundamento construir com madeira, feno ou palha, isto é, se edificar sobre o fundamento de sua fé com amores mundanos, No entanto, tenha Cristo fundamento de tal forma que isto ocupe o primeiro lugar em seu coração e nada lhe é preferido. Seja levado. Seja suportado esse tal. Porque virá o fogo e queimará a madeira, o feno e a palha. Ele será salvo. Mas como que através do fogo? Esta é a ação do fogo. Separará alguns à esquerda e outros segregará à direita. Entretanto, não partiu as aves. Mas cuidem as aves de serem tais que possam habitar nos montes. Não devem seguir a elevação de seus corações. A respeito da qual foi dito, investem com a boca contra o céu. Não sejam arrastadas pelos ventos. Repousem nos montes. Elas estão sob a autoridade dos santos. Descansem nos montes, nos apóstolos, nos profetas. Ali habitem tais aves. Porque nos montes encontram-se pedras, bases dos preceitos. Como existe aquela única pedra? Cristo verbo de Deus. Há muitas palavras de Deus. Muitas pedras. E estas nos montes. Considera como as aves ali se aninham. Acima delas aninham-se as aves do céu. 1 CF com S barra Salmos 84, 12, 14, 147, 9, 13 e 6. Mas, não pensas que estas aves do céu se apoiem em sua própria autoridade. Verifica o texto do Salmo. Do meio dos rochedos emitirão seu canto. Se agora eu vos dissesse. Acreditai nisso porque assim falou Cícero. Assim disse Platão. Assim afirmou Pitágoras. Quem de vós não haveria de rir-se de mim? Pois, seria a ave que não emitiria a minha voz do meio dos rochedos. Que me deve responder qualquer um de vós. Que me deve replicar quem tiver sido instruído. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes. Seja anátema. Que me dirias de Platão, de Cícero, de Virgílio. Tens diante de ti as pedras dos montes. Do meio dos rochedos emitime teu canto. Do meio dos rochedos emitirão seu canto. Sejam ouvidos aqueles que escutam as palavras emitidas dentre as os rochedos. Sejam ouvidos. Porque na voz daquelas muitas pedras se ouvia da pedra. E essa rocha era Cristo. Sejam, portanto, ouvidas de bom grado. Porque do meio dos rochedos emitem seu canto. Nada de mais suave do que o canto dos pássaros. Eles soam e as pedras ressoam. Eles soam. Disputam os homens espirituais. Ressoam as pedras. Respondem os testemunhos da Escritura. Eis de onde as aves, no meio dos rochedos, emitem seu canto. Pois, aninham-se nos montes. 7.13 Os próprios montes e aqueles rochedos. De onde emitem as vozes. Afim de sermos irrigados pelas sagradas Escrituras. Refugiamos-nos junto do apóstolo Paulo. E ele, de onde tira? Vamos a Isaías. E Isaías, de onde? Do alto regas os montes. Exemplo. Se nos procurar um gentil incircunciso. Que quer acreditar em Cristo. Damos-lhe o batismo. Sem exigir dele as obras da lei. E se um judeu nos interrogar que agimos assim. Emitimos palavras do meio dos rochedos. Do seguinte modo. Assim agiu Pedro. Assim agiu Paulo. Emitimos nossa voz do meio dos rochedos. De fato. Aquela pedra. Pedro. Grande montanha. Enquanto rezava e teve aquela visão. Era irrigado do alto. O apóstolo Paulo diz aos gentios. Se vos fizerdes circuncidar. Cristo para nada vos servirá. Assim se exprime Paulo. Qual montanha? Assim dizemos nós. Emitindo a voz do meio dos rochedos. Irrigue o Senhor a pedra do alto. Pois. Enquanto esse rochedo era ainda áspero pela infidelidade. O Senhor. Querendo regá-lo do alto. Afim de que as águas corressem no vale. Clamou. Saulo. Saulo. Que me persegues. Ele não lhe fez a leitura de um profeta. Não o fez ouvir outro apóstolo. Pois aquela grande montanha teria desprezado tudo isso. Mas regou do algo. E logo que foi irrigado e já desejava manar. Disse. Senhor. Que queres que eu faça? Vai àquele monte ou pedra. De onde possas emitir tua voz. Adera a ele. E vê-lo ás irrigado do alto. Amanar para as partes inferiores. Escutem isso de outra passagem. Se nos deixamos arrebatar como para fora do bom senso. Foi causa de Deus. Se somos sensatos. É causa de vós. Não podeis compreender a expressão. Se nos deixamos arrebatar para fora do bom senso. Fomos arrebatados para fora de todos os bens carnais. E vós ainda sois carnais. Portanto. Fomos arrebatados para Deus. E não podemos expressar o que vemos quando arrebatados. Pois. Paulo ali ouviu as palavras inefáveis. Que não é lícito ao homem repetir. E então. Perguntam os homens carnais. As lebres. Nós não seremos irrigados. Nada chegará até nós. E como Deus faz brotar fontes nos vales. E como entre as montanhas deslizarão as águas. É relativa isto a palavra. Se somos sensatos. É causa de vós. De onde provém isto? A quem imitamos? Diz o apóstolo. A caridade de Cristo nos compele. Tu que és partícipe do verbo. Embora hoje sejas espiritual. Eras ontem ainda carnal. Menosprezas descer para junto dos carnais. E no entanto. O próprio verbo se fez carne para habitar junto de vós. Oito bendigamos. Portanto. Ao Senhor. E louvemos aquele que rega os montes do alto. De lá. A irrigação atinge a terra. De lá também os lugares baixos se fartam. Pois continua o salmo. Do freuto de tuas obras. Fartar-se-á a terra. Que quer dizer. Do freuto de tuas obras. Ninguém se gloria de suas obras. Mas aquele que se gloria. Se gloria no Senhor. É saciado tua graça. E quando é saciado. Não diga que recebeu a graça. Devido a seus méritos. Se é denominada graça. É dada gratuitamente. Se é paga das obras. É recompensa. Portanto. Recebe gratuitamente. Porque. Sendo ímpio. É justificado. Do freuto de tuas obras. Fartar-se-á a terra. 9. 14. Produzes o feno para os jumentos e as plantas úteis aos homens. É verdade. Vejo isso. Reconheço na criação. A terra produz feno para os jumentos e as plantas úteis aos homens. Mas verifico que há outros jumentos do Senhor que são representados pelas palavras. Não amordaçarás o boi que tritura o grã. E diz o próprio jumento. Acaso Deus se preocupa com os bois? Efetivamente. É nossa causa que a escritura fala assim. Como. Então. A terra produz feno para os jumentos. Porque o Senhor ordenou aqueles que anunciam o Evangelho. Que vivam do Evangelho. Enviou pregadores e lhes disse. Comei o que vos servirem. Pois. O operário é digno do seu salário. Tendo dito. Comei o que vos servirem. Para não obter a resposta. Seremos indesejáveis as mesas dos outros quando estivermos necessitados. Queres que sejamos tão ousados? Não. Replicará L. Isso não é uma dádiva dos outros. Mas o vosso salário. Salário de quê? O que dão? O que recebem? Dão bens espirituais. E recebem bens materiais. Dão ouro e recebem feno. Toda a carne é feno e toda a sua graça é como a flor do campo. Todos os bens temporais superfluos e superbondantes que possuís são feno para os jumentos. Que? Porque são carnais. Ouve de quais jumentos são feno. Se semeamos em vosso favor os bens espirituais. Será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Assim pergunta o apóstolo. O pregador tão trabalhador, tão ativo, tão exercitado que leva o feno para toda a terra. Diz ele, não me valide nenhum desses direitos. Mostra que tinha esse direito, mas não o utilizou. Contudo não condena os que aceitaram o que lhes era devido. Seriam condenáveis os que exigissem o que não lhes cabia e não os que recebessem seu salário. Ele, em, abriu mão até de seu salário. Se alguém te perdoou algo, nem isso deixas de dêvê-lo a outro. Do contrário não serias terra irrigada que produz feno para os jumentos. Do freuto de tuas obras fartar-se-á a terra. Produzes o feno para os jumentos. Não sejas estéreo. Produz feno para os jumentos. Se os jumentos não aceitam teu feno, entretanto não te encontrem estéreo. Recebes bens espirituais. Paga com carnais, que são devidos aos soldados. Dá ao soldado porque és provedor de Cristo um. Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos. Quem planta uma vinha e não come do seu freuto. Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Não digo isso para agirem assim para comigo. O apóstolo foi um soldado que até dispensava ao provedor de lhe fornecer seu sustento. Todavia o provedor forneça o alimento. Direi a este respeito mais. São jumentos. Não amordaçarás o boi que tritura o grão. Produzes o feno para os jumentos. E de certo modo explica a expressão. Acrescentando. E as plantas úteis aos homens. Afim de entenderes o que foi dito. Produzes o feno para os jumentos. Expôs. Repetindo o anterior. Acima de cera. Feno. Em seguida. Planta. Tendo dito. Para os jumentos. Aqui traz. Úteis para os homens. Para o serviço dos homens e não para a liberdade. Que então. Vós fostes chamados à liberdade. Mas entende as palavras do mesmo apóstolo. Ainda que livre em relação a todos. Fiz-me o servo de todos. Afim de ganhar o maior número possível. E qual motivo que aos mesmos aos quais dissera. Vós fostes chamados à liberdade. Acrescentou. Entretanto. Que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Mas. Pela caridade. Ponde-vos a serviço uns dos outros. Apresenta como escravos aqueles que mostrara como livres. Não condição. Contudo pela redenção operada a Cristo. Não necessidade. Mas caridade. Ponde-vos a serviço uns dos outros. Diz ele. Pela caridade. Mas responde alguém. Cristo. Servimo-nos mutuamente. Não ao povo. Não aos carnais. Não aos freacos. Efetivamente. Servez a Cristo. Se servez aqueles aos quais Cristo serviu. Dele não foi dito que serviu bem a muitos. Isso se lê no profeta. Costuma-se aplicar isso somente a Cristo. Ouçamos. Contudo. Propriamente do evangelho a sua voz. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós seja aquele que serve. Aquele que seu sangue te fez livre. Tornou-te meu servo. Dizei-nos isto. Porque é verdade. Ouve como o apóstolo fala em outra passagem. Apresentamos-nos como vossos servos causa de Jesus. Amai. De fato. Vossos servos. Mas em vosso Senhor. Que ele nos conceda servirmos bem. Pois. Queiramos ou não. Somos servos. Entretanto. Se o somos voluntariamente. Não servimos obrigados. Mas caridade. Pois. De certo modo parecia uma soberba apaixonada de seus servos. Quando o Senhor lhes dizia. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós seja aquele que serve. Ora. Os filhos de Zebedem desejavam tronos elevados. Um queria sentar-se à direita. Outro à esquerda. Servindo-lhes a mãe de intermediária para manifestar seus desejos. O Senhor não lhes recusou os tronos. Mas mostrou-lhes primeiro o vale de lágrimas. Dizendo-lhes de certa maneira. Queres vir até onde eu estou? Vinde pelo mesmo caminho que eu. Que quer dizer. Vinde pelo mesmo caminho que eu. Pela humildade. Eu desci das sublimes alturas. E depois de humilhado subo. Encontrei-vos na terra. E quereis voar antes que vos alimentar. Primeiro nutri-vos. Educai-vos. Suportai o ninho. Que lhes disse. Como os chamou de volta a humildade. Enquanto procuravam as alturas. Podeis beber o cálice que estou para beber? E eles. Ainda nisto soberbos. Responderam. Podemos. Fizeram como Pedro. Darei a minha vida a ti. E varão forte. Até que a criada lhe dissesse. Ele estava com eles. Assim. Estes aqui. Podemos. Podeis. Podemos. Então lhes disse. Sim. Bebereis de meu cálice. Embora agora não sejais capazes. Bebereis. Igualmente a Pedro. Não podes seguir-me agora onde vou. Mas me seguirás mais tarde. Sim. Bebereis de meu cálice. Todavia. Sentar a minha direita e a minha esquerda. Não cabe a mim concedê-lo. Que significa. Não cabe a mim concedê-lo. Não me compete dá-lo a soberbos. Vós. A quem falo agora. Sois soberbos. Isso disse. Não cabe a mim concedê-lo. Mas talvez respondessem. Seremos humildes. Então. Já não sereis vós. Eu disse. A vós. Não disse. Não darei aos humildes. E sim. Não darei aos soberbos. Quem. Contudo. De soberbo se torna humilde. Já não será o que era. 10. Os pregadores da palavra são jumentos e são servos. Produz a terra. Se for irrigada. O feno para os jumentos e as plantas úteis aos homens. Este o freoto. Afim de se poder realizar a palavra do evangelho. Afim de que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Nota o que podes fazer com o feno. O que comprar com quantia é insignificante. Afim de que eles nos recebam nos tabernáculos eternos. Eles vos recebam lá onde se acham. Que assim sucede. Porque quem recebe um justo na qualidade de justo. Receberá a recompensa própria de justo. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Receberá a recompensa própria de profeta. E quem der. Nem que seja um copo d'água freilha. A um destes pequeninos. Ser meu discípulo. Em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Que recompensa não perderá. Eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Quem não se apressará. Quem não correrá velozmente. Se sois terra. Inebriai-vos dos freutos das obras de Deus. Não digais. Não temos a quem beneficiar. Nossos pregadores. Jumentos que trituram os grãos. Homens que servem. Não precisam do que é nosso. Procura. No entanto. Afim de que ninguém passe necessidade. Enfim. Mesmo os que de nada necessitam. Encontrem-te o que não quiserem receber. Ele receberá a tua boa vontade. E tu receberás a paz. Embora ele não procure a dádiva. Procura o freuto. Procura. No entanto. Para não suceder que alguém passe necessidade. E não digas. Se ele pedir. Darei. Esperas. Então. Que ele peça. Alimentas o boi de Deus. Como um mendigo de passagem. Dás ao que pede. Porque está escrito. Dá quem te pedir. E quanto ao que não pedir. Como está escrito. Feliz de quem entende o necessitado e o pobre. Procura quem dar. Feliz de quem entende o necessitado e o pobre. Que vai ao encontro de quem quer pedir. Se no meio de vós os soldados de Cristo sofrerem indigência. A ponto de terem de pedir. Cuidar de que não vos julguem. Em vez de pedirem. Como. Dizes. Devo procurar. Ser curioso. Ser prudente. Prever. Verifica como cada um consegue sua subsistência. Como se mantém. De onde tira seus recursos. Esta curiosidade não é repreensível. Serás uma terra que produz feno para os jumentos e as plantas úteis aos homens. Ser curioso e entende o necessitado e o pobre. Um te procura para pedir. Vá ao encontro de outro para que não precise pedir. Como foi dito acerca de quem te procura. Dá quem te pedir. Assim a respeito daquele que deves procurar. Foi dito. Segura a esmolha em toma ou até achares um justo a quem dá-la. Ora. Deve-se dar mesmo a estes pobres mendigos. Deus não proibiu dar-lhes esmolas. Pois Cristo fala sobre eles. Quando deles um festa. Chama cegos. Coxos. Freacos. Que não tem com o que te retribuir. Serás. Em. Recompensado na ressurreição dos justos. Chama também a estes. Alimenta-os. Banqueteia-te com eles. Alegra-te porque eles se saciam. Eles. De teu pão e tu. Da justiça de Deus. Nenhum de vós diga. Cristo mandou que se dê ao servo de Deus. Mas não se dê ao mendigo. De forma nenhuma. É completamente ímpio quem fala assim. Dá-lhe muito mais a ele. Pois. Ele pede. E pela voz deves reconhecer a quem dar. Quanto menos pedir. Tanto mais deves estar vigilante para ires ao encontro de quem vai pedir. Ou talvez agora não suplique um dia com o Dene. Isso. Meus irmãos. Sede curiosos nesta questão. Encontrareis muitos servos de Deus na penúria. Contanto que querás encontrar. Mas. Como vos agrada a desculpa. Não sabíamos. Isso não encontrais. Onze. O próprio Senhor tinha bolsa. Onde guardava o necessário e possuía dinheiro para uso daqueles que o acompanhavam e para si mesmo. Ao dizer o evangelista. Teve fome. Não mentiu. O Senhor quis ter fome tua causa. Para que não tenhas fome com aquele que se tornou pobre. Quando era rico. Para nos enriquecer com sua pobreza. Teve, portanto, bolsa. E foi narrado que certas mulheres religiosas o acompanhavam quando seus pés iam evangelizar. E que elas o serviam com seus bens. O evangelho as nomeia. Entre elas havia a mulher de Cusa. Procurador de Herodes. Vê o que se fazia. Futuramente viria Paulo que nada disso queria. E cedia tudo aos provedores. Mas. Como muitos homens freacos haviam de querer isto. Cristo prefere fazer as vezes dos freacos. Paulo seria mais sublime que Cristo. Cristo é mais sublime. Porque mais misericordioso. Cristo. Vendo que Paulo não aceitaria auxílio. Cuidou de não condenar os que recebessem. E deu esse exemplo aos freacos. Da mesma forma. Vendo como muitos estariam dispostos ao martírio. E iriam para ele alegres. Resultantes no meio dos sofrimentos. Fortes. Produzindo-se em um imaduros para o celeiro. Enquanto outros eram freacos. E ele via que poderiam perturbar-se com a perspectiva da paixão. Sem cederem contudo. Mas antes conformariam sua vontade humana com a vontade do Criador. Cristo quis na paixão representá-los. Dizendo. A minha alma está triste até a morte. E ainda. Meu pai. Se é possível. Que passe de mim este cálice. Mostrou o que haveria de dizer um homem freaco. Mas em seguida ensinou o que ele devia fazer. Contudo. Não seja como eu quero. Mas como tu queres. Ó pai. Como. Pois na paixão. Representou os freacos. Prefigurando-os em seu corpo. Porque são seus membros. Não foi dito sem razão. Teus olhos viram minha imperfeição. Em teu livro todos serão inscritos. Assim também assumiu a indigência. Tendo bolsa. Recebendo de certo modo o salário que não exigiria. Mas lhe seria oferecido. Zaqueu o recebeu em sua casa. E se alegrou. Quem foi beneficiado? Cristo. Ou Zaqueu. Efetivamente. Se Zaqueu não o acolhesse. Não haveria onde ficar o criador do mundo. Ou se Zaqueu não o alimentasse. Precisaria disso aquele que saciou tantos milhares de homens com cinco pães? Quando alguém acolhe um santo. O benefício não é para quem é acolhido. Mas para quem acolhe. Acaso. Durante aquela fome. Elias não era alimentado. O corvo não lhe levava pão e carne. Servindo a criatura ao servo de Deus. No entanto. Foi enviado a viúva para receber alimento. E assim algo lhe foi ministrado. Não como a um soldado. Mas como a um provedor. Doze. Conseguinte. Irmãos. Falávamos a respeito de como alimentar os pobres. O senhor tinha uma bolsa e disse a Judas que estava para traí-lo. Faz e depressa o que tens de fazer. Não entendendo os outros porque ele dissera isto. Pensavam que Jesus lhe ordenara que desse algo aos pobres. Era ele que guardava a bolsa. Assim está escrito no evangelho. Poderiam imaginar isso se o senhor não tivesse o costume de agir deste modo. Conseguinte. Daquilo que o senhor recebia e guardava na bolsa. Dava-se alguma coisa àqueles pobres que Deus ensinou não serem desprezíveis. Mas se não desprezas. Quanto mais não o deves fazer ao boi que tritura esta ira. Quanto mais ao teu escravo. Talvez não precise de alimento. Mas necessite de roupa. Não precisa de roupa. Mas é possível que necessite de casa. Talvez levante uma igreja. Ou faça um trabalho útil à casa de Deus. Ele espera que lhe dês atenção. Que entendas o pobre e o necessitado. Tu, ao invés. Terra dura como pedra. Não irrigada. Ou inutilmente irrigada. Desculpas-te. Não sabia. Não tinha conhecimento. Ninguém me disse. Ninguém te disse. Cristo não cessa de dizer. O profeta diz continuamente. Feliz que entende o necessitado e o pobre. Não vês que teu prelado está com o cofreio vazio. Mas certamente vês elevar-se o edifício onde entrarás para rezar. Não está diante de teus olhos. A não ser, irmãos. Que penseis que vossos superiores estão acumulando bens em tesouros. Conhecemos muitos que não em tesouram. E passam diariamente necessidade. Em que ninguém acredita. Também vós podeis descobri-los. Se quiserdes, se olhardes ao redor de vós. Se estiverdes vigilantes. Afim de produzir desfriutos. Disse o que pude. Quanto pude. Penso que conheceis bem nossa situação. Como diz o apóstolo. Não falamos isto para agir-des assim em relação a nós. Conceda-me Deus que não tenha falado em vão. Conceda-me que sejais terra irrigada. Não pedregosa. Como os judeus. Que mereceram receber os mandamentos em tábuas de pedra. Mas sejais terra freutífera. Terra irrigada que retribua o agricultor. Eles mesmos. Os judeus. De coração duro como pedra. Figurado nas tábuas de pedra. Pagavam o dízimo. Vós até gemeis. Mas nada sai daí. Se gemeis. Dai-o luz. Se estás em parto. Dai-o luz. Que um gemido vão. Para que um gemido estéreo. Doem as vísceras. E no interior nada há de nascer. Do alto regas os montes. Do freuto de tuas obras fartar-se-á a terra. Felizes os que fazem. Felizes os que ouvem essas palavras e freutificam. Felizes os que não exclamam em vão. Do freuto de tuas obras fartar-se-á a terra. Produzes o feno para os jumentos e as plantas úteis aos homens. Para que? Para que retires da terra o pão. Que pão? O Cristo. De que terra? De Pedro. De Paulo. Dos demais administradores da verdade. Escuta que se fala em terra. Trazemos em este tesouro e vasos de argila. Para que esse incomparável pode seja de Deus. Este é o pão que desceu do céu. De tal modo. Contudo. Que seja tirado da terra. Ao ser pregado pela atuação corporal de seus servos. A terra produz o feno. Para que o homem retire o pão da terra. Qual a terra que produz o feno? O povo piedoso. O povo santo. Para retirar o pão de que terra? A palavra de Deus. Através dos apóstolos. Dos ministros dos sacramentos de Deus. Que ainda vivem na terra. Ainda tendo um corpo terreno. 13 e 15. E o vinho que alegra o coração do homem. Ninguém pense logo em embriaguez. Ou antes. Todos podem esperá-la. E teu cálice inebriante. Como é excelente. Não queremos dizer. Ninguém se inebre. Inebriai-vos. Mas vede como. Se vos inebri o cálice excelente do Senhor. Revelar-se-á esta embriaguez. Em vossas obras. Mostrar-se-á no santo amor da justiça. Ver-se-á finalmente no arrobo de vossa mente. Mas dos bens terrenos para o céu. E o óleo que lhe faz brilhar o rosto. Veja o qual a terra e quanto freuto produzirá. Se ela produzir o feno para os jumentos. Estes servos de Deus não vendem aquilo que dão. Não são comerciantes do evangelho. Dão gratuitamente o que gratuitamente receberam. Eles se alegram com vossas boas obras. Pois elas são para vosso próprio proveito. Não procuram presentes. Mas desejam ver os freutos. Que brilho é este que o óleo traz a face? A graça de Deus. Certo brilho que revela. Conforme diz o apóstolo. Cada um recebe o dom de manifestar o espírito. Certa graça existente nos homens. Notória aos outros e que concilia um amor santo. Chama-se óleo. De brilho divino. E como esta graça apareceu de modo excelente em Cristo. Todo mundo o ama. Tendo sido desprezado quando estava na terra. Agora é adorado todos os povos. Porque do Senhor é o reino. E ele dominará os povos. Nele existe tanta graça que muitos que nele não acreditam. Louvam-no. Dizendo. Em. Que não querem acreditar nele. Porque ninguém pode cumprir o que ele ordena. Sentem-se coagidos enquanto louvam aqueles que antes o injuriavam. Furiosos. No entanto. É amado todos. Todos anunciado. Como foi ungido de maneira excelente. Chama-se Cristo. Cristo deriva de ungido. De crisma. Em hebraico Messias. Em grego Cristo. Em latim Inctus. Ungido. Mas todo o seu corpo foi ungido. Todos. Portanto. Que aderem a ele recebem a graça. De tal sorte que o óleo lhes faz brilhar o rosto. 14. E o pão que lhes sustenta as forças. O coração. Que quer dizer isto. Irmãos. Incita-nos a entender de que pão ele fala. Pois. O pão material fortifica o estômago. O ventre. Existe outro pão que confirma o coração. Porque é pão para o coração. Os salmistas já se referiram ao pão. Mais acima. Para que retire da terra o pão. Mas não dissera que espécie de pão era este. E o vinho que alegra o coração do homem. Provavelmente já se trata do vinho espiritual. Pois alegra o coração do homem. Mas. Ainda pode se tratar do vinho material. Porque os ébrios se mostram de coração alegre. Oxalá se alegrem e não briguem. Podes replicar-me. Quem está mais contente do que o ébrio? Ou antes. Que de mais louco do que o ébrio? E muitas vezes. Quem mais colérico? Ora. Existe outro vinho que verdadeiramente alegra o coração. E não faz outra coisa se não alegrá-lo. Mas. Não consideres que este vinho deve ser entendido como sendo espiritual. E o pão não. Expôs o próprio salmista que o pão é também espiritual. Nesses termos. E o pão que lhe sustenta as forças. O coração. Interpreta. Portanto. O pão da mesma forma que o vinho. Deves ter fome interiormente. Ter sede interiormente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. Este pão é a justiça. Este vinho é a justiça. É a verdade. E a verdade é Cristo. Eu sou o pão vivo descido do céu. E. Eu sou o videiro e vós os ramos. E o pão que lhe sustenta as forças. O coração. 15 e 16. Fartam-se as árvores do campo com a graça que brota da terra. Árvores do campo são as multidões dos povos. E os cedros do Líbano que ele plantou. Cedros do Líbano são os poderosos do mundo. Eles se fartaram. Chegaram o pão. O vinho e o óleo de Cristo até os senadores. Aos nobres. Aos reis. Fartaram-se as árvores do campo. Primeiro. Os humildes se saciaram. Em seguida igualmente os cedros do Líbano. Mas aqueles que ele plantou. Cedros piedosos. Fieis religiosos. De fato. A esses ele plantou. Pois. Também os ímpios são cedros do Líbano. Mas o Senhor quebra os cedros do Líbano. O Líbano é um monte. Ali existem literalmente estas árvores antiquíssimas e excelentes. Líbano se traduz. Conforme lemos nos que escreveram sobre o assunto. Dois pontos brancura. Líbano quer dizer brancura. Parece referir-se a brancura deste mundo. Que agora brilhe e refugia em suas pompas. Ali estão os cedros do Líbano que o Senhor plantou. Fartam-se as árvores que o Senhor plantou. Pois. Diz o Senhor. Toda planta que não foi plantada meu pai será arrancada. E os cedros do Líbano que ele plantou. 16-17. Ali constroem os pássaros os seus ninhos e a casa da gaivota é guia para eles. Onde os pássaros constroem seus ninhos. Nos cedros do Líbano. Já ouvimos o que são os cedros do Líbano. Os nobres do mundo. Importantes pela estirpe. Riquezas. Honrarias. Fartam-se também esses cedros. Mas aqueles que o Senhor plantou. Nesses cedros os pássaros constroem seus ninhos. Quais são os pássaros? Efetivamente, as aves e animais alados do céu são pássaros. Mas costuma-se denominar pássaros os alados pequeninos. Existem, portanto, determinados homens espirituais que constroem ninhos nos cedros do Líbano. Isto é, existem servos de Deus que seguem a palavra do Evangelho. Renuncia a tudo. Ou, vende os teus bens e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ouviram o convite não somente os grandes. Mas ouviram igualmente os pequenos. Estes quiseram atender e tornar-se espirituais. Preferiram não ter mulher. Não se atormentar com as preocupações com os filhos. Não possuir casas particulares que os prendessem e adotar vida em comum. Mas o que abandonaram estes pássaros? Parecem ser os mínimos deste mundo estes pássaros. A que renunciaram? Que deixaram de importante? Alguém se converte. Abandona a morada pobre de seu pai. Apenas uma cama e uma arca. Converte-se. Em, torna-se pássaro. Procure os bens espirituais. Bem, ótimo. Não injuriemos, nem digamos. Nada deixaste. Não se é N.E.S.O. Aberbeça aquele que renunciou a muito. Sabemos que Pedro era pescador. Que pôde deixar para seguir o Senhor. Ou seu irmão André. Ou os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Também eles pescadores. Entretanto, que disseram? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O Senhor não lhes respondeu. Estás esquecido de tua pobreza. Que deixaste para receberes o mundo todo. Deixou muito, meus irmãos. Deixou muito quem não somente deixou tudo o que tinha. Mas ainda tudo o que ambicionava ter. Qual o pobre que não se inche com esperanças mundanas? Quem não ambiciona diariamente aumentar o que tem? Esta ambição foi cortada. Era imensa. Recebeu limites. E nada deixou. De fato. Pedro deixou o mundo todo. E Pedro recebeu o mundo todo. Como nada tendo. Embora possuindo tudo. Muitos assim fazem. Fazendo os que tem pouco. Mas vem a Cristo. E tornam-se pássaros úteis. Pareciam insignificantes. Porque não possuíam altos postos. Dignidades mundanas. Constroem seus ninhos nos cedros do Líbano. Mesmo os cedros do Líbano. Nobres. Ricos e poderosos neste mundo. Ouvem com temor a palavra. Feliz quem entende o necessitado e o pobre. Ponderam seus bens. Suas propriedades. E todo o superfluo que parece aumentar-lhes a grandeza. E oferecem-nos aos servos de Deus. Dão campos. Dão jardins. Edificam igrejas. Mosteiros. Reúnem pássaros. A fim de que estes construam seus ninhos nos cedros do Líbano. Com o seguinte, fartam-se os cedros do Líbano que plantou o Senhor e ali constroem os pássaros os seus ninhos. Observai a terra inteira e vede se não é assim. Falei tudo isto. Não só porque acredito. Mas porque seis. Compreendi o experiência. Examinai as maiores extensões de terras que conheceis. E vede quantos são os cedros do Líbano onde aqueles pássaros. A que me referi. Constroem seus ninhos. Dezessete todavia, meus irmãos, os próprios pássaros, se são espirituais, embora construam seus ninhos nos cedros do Líbano, não devem dar excessiva importância aos cedros do Líbano e julgar superiores a tudo aqueles que lhes fornecem o necessário. Pois, eles são pássaros, e os outros são cedros do Líbano. No entanto, a casa da gaivota é a guia deles, dos pássaros. Embora os pássaros construam seus ninhos nos cedros do Líbano, nem isso esses são os guiás dos pássaros. Eis que se fartarão as árvores do campo, todos os povos, e fartar-se-ão os cedros do Líbano que o Senhor plantou. Todos os nobres e altamente colocados dentre os fiéis. Ali, isto é, nos cedros do Líbano, os pássaros farão seus ninhos. Os ramos oferecerão oportunidade de se recolherem os homens espirituais de condição menos elevada. Ofereçam-na, façam-no os cedros do Líbano que o Senhor plantou. Façam-no e façam-no de boa vontade. Estão cientes do que fazem, sabem-nos que recebem. Mas, apesar de ser nos cedros do Líbano que os pássaros fazem seus ninhos, a casa das gaivotas é a guia deles. Que é a casa da gaivota? A gaivota, como todos nós sabemos, é uma ave marinha, habita nos lagos ou no mar. Não é fácil habitarem no litoral, ou nunca habitam aí, e sim no que emerge do meio da água, muitas vezes em pedras cercadas de água. Entendemos, portanto, que os rochedos são adequados para as casas das gaivotas. Não habitam em um lugar mais forte e mais firme do que a pedra. Em que pedra? A que emerge do mar. Embora batida das ondas, elas quebram sem se partir. É a grandeza do rochedo que emerge do mar. Quantas ondas bateram contra a nossa pedra? Cristo Senhor nosso. Chocaram-se contra ele os judeus. Estes se quebraram. Cristo ficou inteiro. Qualquer que quiser imitar a Cristo, mantenha-se neste mundo. Isto é, nesse mar, onde não é possível deixar de sentir as procelas e tempestades, sem ceder a vento algum, a onda alguma. Mas receba tudo isso e permaneça íntegro. Portanto, a casa da gaivota é forte e humilde. A gaivota não habita nas alturas. Nada é mais firme do que sua casa. E nada mais humilde. De fato, os pássaros constroem seus ninhos nos cedros, devido às necessidades da vida presente. Mas tem como guia aquela pedra que é batida pelas ondas e não se parte, pois imitam a paixão de Cristo. E se acaso os cedros do Líbano se irritarem, e sacudirem seus ramos, provocando incomodidades e escândalos para os servos de Deus, os pássaros, sem dúvida, voarão dali. Mas aí dos cedros que ficarem sem os ninhos dos pássaros. Quanto aos pássaros não afundarão, não perecerão, porque a casa da gaivota é guia para eles. 1. C. F. Com. S. Barra S. L. 52. 90. 1. 10. 15. 18. 18. Escrito como continua o Salmo, os altos montes são os servos. Servos, grandes, espirituais, que atravessam correndo todos os espinheiros das sebes e das florestas. Dê uma agilidade aos pés como aos dos servos e nas alturas me firmará. Mantenham-se nos montes altos, altos preceitos de Deus. Meditem as coisas sublimes. Guardem a lembrança do que se destaca nas Escrituras. Sejam justificados pelas realidades supremas, pois para os servos são aqueles montes altíssimos. O que acontece aos animais menores? O que sucede é a Libre. O que sucede é o Ouriço. A Libre é um animal pequeno e freaco, e o Ouriço é espinhento. Um animal tímido e outro coberto de espinhos. O que significam os espinhos se não os pecadores? Quem peca diariamente, embora não sejam pecados graves, fica coberto de espinhos miúdos. Enquanto o tema é Libre, enquanto coberto de pecados miúdos é o Ouriço, e não pode observar os preceitos mais importantes e perfeitos. Os altos montes são para os servos. E então, estes se perdem. Não. Assim como os altos montes são para os servos, vê como continua o Salmo. E os rochedos são asilos para os Ouriços e as Lebres, porque o Senhor se fez o refúgio do pobre. Se pensas na pedra que está na terra, serve de asilo para os Ouriços e Lebres. Se pensas no rochedo no meio do mar, é a casa da gaivota. Em toda parte a pedra é útil. Mesmo nos montes é útil. As montanhas sem uma base de pedra ruiriam nas produndezas. Já não se dizia das montanhas. Acima delas aniam-se as aves do céu, que do meio dos rochedos emitirão seu canto. Em toda parte, portanto, a pedra é nosso refúgio, quer esteja elevada nos montes, quer no meio do mar, quer batida das ondas sem se partir, quer se firme na terra. Junto da primeira estão os servos, da segunda a gaivota, da terceira a Lebre e o Ouriço. Que as Libres batam no peito, os Ouriços confessem seus pecados, embora estejam cobertos de pecados leves e cotidianos. Não lhes falta contudo a pedra, que lhes ensinou a oração. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Os rochedos são asilos para os Ouriços e as Libres. 19 e 19 fez a lua para indicar os tempos. No sentido espiritual, e a igreja que cresce de um ponto mínimo, e devido à mortalidade nesta vida de certo modo envelhece, mas é para se aproximar do sol. Não estou falando desta lua visível aos olhos, mas daquela que é figurada a este nome. Esta, quando a igreja estava na obscuridade, quando ainda não aparecia, ainda não se destacava, os homens eram seduzidos e dizia-se, Esta é a igreja, aqui está Cristo, para alvejarem, sob uma lua obscura, os retos de coração. Agora, que grande cegueira não é errar com a lua cheia? Fez a lua para indicar os tempos. Aqui no tempo, a igreja passa. Não existirá para sempre esta mortalidade. Crescer e minguar são fases que um dia terminarão. Realizavam-se no tempo. E o sol conhece a hora de se pôr. Que sol este se não sou de justiça? Que não nasceu para os ímpios, conforme eles se queixarão no dia do juízo. Eles haverão de declarar naquele dia. Sim, extraviam-nos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós. Para nós não nasceu o sol. O sol nasce para quem entende o Cristo. Cristo se afasta da mente daquele que de tal sorte fica irado contra um irmão que lhe tem ódio. Consequentemente, irá-vos e não piqueis. Quem possui a caridade, apesar de se irar de vez em quando para corrigir a outrem, não é réu. Porque a ira não é inveterada a ponto de se converter em ódio. Se, em, a ira se converter em ódio, o sol se põe sobre a vossa ira. Portanto, não se põe o sol sobre a vossa ira. 20 Não penseis, irmãos. Que causa disso deveria o sol ser adorado? Pois o sol nas escrituras às vezes simboliza Cristo. Isso é loucura. Como se eu estivesse recomendando adorar quando digo, o sol simboliza Cristo. Adora, então, a pedra, que representa Cristo. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, adora também o cordeiro, porque representa o Cristo. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Adora também o leão, porque figura o Cristo. Vê de quantas são as figuras de Cristo. Todas elas o figuram semelhança, mas não são ele propriamente. Queres saber como é Cristo propriamente? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Assim é propriamente o Cristo que te fez. Queres ouvir como é propriamente aquele que te restaurou? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. As outras coisas são semelhanças. Compreende, aumenta a tua capacidade de entender a escritura. Afim de que uma coisa seja apresentada a teus olhos e outra seja sugerida a teu coração. 21. Sem dúvida podemos afirmar que aquele sol, o sol de justiça, com razão não nasce para os ímpios, embora eles o desejem. A própria sabedoria o assevera. Então, buscar-me-ão os maus, e não me encontrarão. E que? Porque odiaram a sabedoria. Fala a própria sabedoria. Buscar-me-ão os maus, e não me encontrarão. Porque odiaram o saber. Se odiaram, porque procuram. Procuram, não para deles o freioir, mas se orgulharem. Buscam palavras, odeiam os bons costumes. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira dos pensamentos sem sentido. De fato, o sol acima mencionado não nasce para os ímpios, não se levanta para os maus. Quanto ao sol visível, que for dito. Ele faz nascer o seu sul igualmente sobre bons e maus, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com o seguinte, não sei bem o que este salmo quer dizer a respeito do sol de justiça. Segundo o mistério, pois verificamos que na criação isto acontece visivelmente. O sol conhece a hora de se pôr. Que quer dizer, o sol conhece a hora de se pôr. Cristo conhece a hora de sua paixão. O caso de Cristo é a paixão de Cristo. Mas, acaso o sol se põe para não nascer mais? Porventura aquele que dorme, não poderá reerguer-se. Não foi ele mesmo quem disse, dormi inquieto. E dele não foi dito, sejas exaltado, ó Deus, acima dos céus. Com o seguinte, o sol conheceu a hora de se pôr. Que significa, conheceu. Aprovou, agradou-lhe. E como provamos que conheceu, isto é, que lhe agradou. Que é que Deus não sabe. Que desconhece Cristo. E no entanto há de dizer no fim do mundo alguns. Nunca vos conheci. Como, portanto, nesta passagem, nunca vos conheci não quer dizer, sois desconhecidos para mim. E sim, não me sois agradáveis. Assim igualmente aqui, conheceu a hora de se pôr. Isto é, aprovou-lhe a hora de se pôr. Se lhe desagradasse, como sofreria? A um homem, visto que lhe não é o sol. Embora lhe desagrade sua paixão, cabe sofrer mesmo o que não quer. Cristo, em, sofreria, se não lhe aprovou esse padecer. Isto é, se não conhecesse seu ocaso, não seria morto. Pois ele próprio declarou, dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la. Portanto, o sol conheceu a hora de se pôr. 22 20.21 E o que aconteceu ao se pôr o sol? Na paixão do Senhor, as trevas envolveram os apóstolos. Sua esperança desfaleceu. Enquanto anteriormente eles o tinham grande e redentor de todos os homens. Que estendeste as trevas e fez-se noite. Nela rondaram todas as feras da floresta. Os leõezinhos rugem pela presa e pedem a Deus o seu sustento. No sentido espiritual, como entender esses leõezinhos? A não ser os espíritos malignos. Como interpretar se não se trata dos demônios malvados? Alimentados com os erros dos homens. Existem os príncipes dos demônios e outros demônios desprezíveis. Eles procuram seduzir as almas. Ali onde o sol não nasceu, onde há trevas. E quando caem as trevas, os leõezinhos procuram a quem devorar. Que foi dito do leão principal. Príncipe de todos esses leões. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando quem devorar. Isso, pedem a Deus o seu sustento. Pois, o diabo não pode tentar, sem permissão de Deus. O santo varão Jó estava diante do diabo. Todavia estava distante. A vista dele, mas fora de seu poder. Quando ousaria ele tentá-lo na carne. Ou quanto aos bens que Jó possuía. Se não recebesse faculdade para isso. Que lhe foi dado este poder. É no intuito de que os ímpios sejam condenados. Ou justos provados. Em tudo Deus age com justiça. Sem uma concessão de Deus. Que tem o poder sublime e supremo. O diabo não tem poder sobre ninguém. Nem sobre os seus bens. Como acontece com o diabo. Assim também homem algum tem poder sobre outro homem. Se não lhe for dado do alto. Comparecia o juiz dos vivos e dos mortos perante um juiz humano. E este homem que o julgava. Vendo Cristo diante de si. Ensoberbeceu-se e disse. Não sabes que eu tenho poder para te matar e poder para te libertar? Mas aquele que viera para ensinar até aquele que o julgava respondeu. Não terias poder algum sobre mim. Se não te houvesse sido dado do alto. Tanto o homem quanto o diabo e qualquer demônio não podem prejudicar se não receberem poder para isso. Mas não prejudicam os mais adiantados. Para os maus. Eles são o que o fogo é. Para o feno. Para os bons. Como o fogo para o ouro. Judas foi absorvido como feno. Jó foi provado como ouro. Estendeste as trevas e fez-se noite. Nela rondaram todas as feras da floresta. Temos aí as feras da floresta. De maneira diferente. Estas coisas se estendem sempre de vários modos. Assim como o Senhor é cordeiro. É também leão. Que há de mais diverso do que o cordeiro e o leão. Mas. Que espécie de cordeiro. Cordeiro que vence o lobo. Que vence o leão. Ele é também pedra. Pastor. Porta. O pastor entra pela porta. E diz. Eu sou o bom pastor. Ainda. Eu sou a porta. O nome de leão também representa o Senhor. Porque. O leão da tribo de Judá venceu. O diabo. Também. Calcarás o leão e o dragão. Aprendei a interpretar assim. Quando estas coisas se desenfigura. Para não suceder que alertes que a pedra representa Cristo. Venhais a supor que pedra é sempre Cristo. Tem a palavra e vários significados. Deve-se verificar onde está uma letra para apreender sua força. Se ouvires a letra D. Primeira do nome de Deus. E pensares que deve sempre ser usada para isso. Tu apagarás do nome do diabo. O nome de Deus começa pela mesma letra que se acha no início do nome do diabo. E nada tão separado um do outro quanto Deus e o diabo. Observa como é absurdo. Tanto relativamente as coisas humanas quanto as divinas. O que pude dizer alguém de uma só letra. A letra D. Não deve ser colocada no começo do nome do diabo. E se perguntares que. Responderá. Li esta letra no nome de Deus. E o outro há de rir. Não é coisa digna de se prestar atenção. Não penses de maneira tão pueril das realidades divinas. Nem algum de vós. Porque disse mais acima que as feras da floresta representam os povos. E agora afirmo que as feras da floresta significam os demônios. Anjos prevaricadores. Vai imaginar que estou me contradizendo. São comparações. E onde se acham? Explicam-se pelas circunstâncias. Nela rondaram todas as feras da floresta. Onde? Na noite que o Senhor trouxe. Porque o sol conheceu a hora de se pôr. Os leõezinhos rugem pela presa e pedem a Deus o seu sustento. Com razão. O Senhor estando iminente o seu ocaso. Disse aos apóstolos. Futuras. Trevas. Onde o leão haveria de rondar a procura de quem devorar. Eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu. Hein? Orei-te a fim de que, Pedro, tua fé não desfaleça. Ao negar Pedro três vezes, ele já não estava nos dentes do leão. Os leõezinhos rugem pela presa e pedem a Deus o seu sustento. 23-22 Ao rair do sol. Aquele que disse, tenho poder de entregar a minha vida e poder de retomá-la, conheceu o seu ocaso e a entregou. Ao raiar do sol, ele a retomou. Ao raiar do sol, porque o sol se pôs, mas não se extinguiu. Para os que não compreenderam o Cristo ainda à noite. O sol ainda não nasceu. Insistam no esforço de entender, a fim de não serem arrebatados pelo leão a rugir. Pois, os leõezinhos não ousam atacar aqueles para os quais o sol nasceu. Continua o salmo. Mas se retiram ao raiar do sol e vão deitar em seus covis. Quanto mais se levanta este sol, de forma a ser percebido na terra inteira, e o mundo todo vê a glória de Cristo, retiram-se os leõezinhos. Os demônios desistem de perseguir a igreja. Eles instigam a perseguição contra a casa de Deus, operando nos filhos da desobediência. Pois, foi dito, conforme o princípio do poder do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora, uma vez que nenhum deles ousa perseguir a igreja, ao raiar do sol, se retiram. E onde estão? Vão se deitar em seus covis. Seus covis são os corações dos infiéis. Quantos são os que trazem leões deitados em seus corações? Não saem dali. Não atacam esta Jerusalém peregrina. Que não fazem? Porque o sol já raiou e brilha em todo o orbe da terra. 24-23 com o seguinte. Olha como continua o salmo. Mas se retiram ao raiar do sol e vão se deitar em seus covis. Que fazes tu, ó homem de Deus? Que fazes, ó igreja de Deus? Que fazes tu, ó corpo de Cristo, cuja cabeça está no céu? Que fazes tu, ó homem, na unidade? Então sairá o homem para o seu trabalho. Pratique, portanto, esse homem boas obras na segurança da paz da igreja. Pratique até o fim. Pois, um dia virá a escuridão. Haverá um ataque. Mas à tarde, no fim do mundo, agora, em, a igreja opera na paz e tranquilidade. Porque sairá o homem para o trabalho e para a labuta até o anoitecer. 25-24 com o magnífica são as tuas obras, Senhor. Com efeito, são grandes, são excelsas. Onde se realizaram estas obras tão grandiosas? Em que posto Deus permaneceu? Ou que sede utilizou para operá-las? Em que lugar as fez? De onde partiram primeiro estas obras tão belas? Se tomares a letra, de onde se originaram as criaturas bem ordenadas, que decorrem em perfeita ordem, ordenadamente belas, ordenadamente surgem, e ordenadamente desaparecem, ordenadamente percorrem todos os tempos. E a própria igreja, como obteve progresso, sucesso, perfeição? Como se destina à imortalidade final? Como é a pregoada? Que mistérios a recomendam? Que sacramentos a ocultam? Que pregação a revela? Onde Deus executou tudo isso? Vejo obras grandiosas, quão magníficas são as tuas obras, Senhor. Procuro o lugar onde atuo e não encontro, mas descubro o que segue. Com sabedoria fizeste todas as coisas. Portanto, fizeste tudo em Cristo. Cristo desprezado, Cristo esbofeteado, cuspido, coroado de espinhos, crucificado, tudo fizeste nele. Escuto, escuto o que anuncias aos homens acerca deste teu soldado, o que anuncias aos povos sobre aquele santo pregoeiro, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os judeus zombem de Cristo crucificado, porque há escândalo para eles. Zombem os pagãos de Cristo crucificado, porque há loucura para eles. Nós, em, anunciamos Cristo crucificado, que, para os judeus há escândalo, para os gentios a loucura, mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Com sabedoria fizeste todas as coisas. 26 E a terra está repleta de tuas criaturas. A terra está repleta das criaturas de Cristo. E como que observamos? O que não foi criado pelo Pai através do Filho. Tudo o que andam se arrasta sobre a terra. Tudo o que nada nas águas. Tudo o que voa no ar. Tudo o que gira no céu. Quanto mais a terra, todo o mundo é criatura de Deus. Mas, não sei bem o que o apóstolo quis dizer ao falar em nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez uma realidade nova. Tudo isto vem de Deus. A nova criatura que surgiu consta de todos os que acreditaram em Cristo. Se despojaram do homem velho e se revestiram do novo. E a terra está repleta de tuas criaturas. Cristo foi crucificado num lugar da terra. Num lugar pequenino caiu o grão na terra e morreu. Mas produziu muito freuto. Estavas sozinho, Senhor Jesus. Até que passaste. Estou só. Até que passo. Reconheço tua voz em outro salmo. Estavas só até passares. Estavas só quando conheceste teu ocaso. Mas do ocaso passaste ao nascente. Nasceste. Brilhaste. Foste glorificado. Ao subires ao céu. E a terra está repleta de tuas criaturas. Irmãos. Não terminamos ainda o salmo. Mas adiemos algo. Em nome de Cristo para o domingo. Quatro. Sermão. Lembra-se cinco. Caridade do que vou dizer. Uma só é a palavra de Deus que se estende todas as escrituras. E através da boca de muitos santos ressoa um só verbo. Que sendo no princípio Deus junto de Deus. Lá não consta de sílabas. Porque está fora do tempo. E não devemos admirar que. Causa de nossa friaqueza. Ele desceu até as partículas de nossos sons. Quando desceu para assumir a friaqueza de nosso corpo. Quanto ao presente salmo. Exigiam de nós muitos sermões. E os mistérios que encerra ocultos. Tomaram-nos grande quantidade de tempo. Para serem pronunciados. Recomendados. E para demonstrarmos o que estava ali encerrado. Enfim para que se abrissem. Manifestassem. Mostrassem. Assim, lembra-se o 5. Caridade. Como ia dizendo. Que nem ontem pudemos chegar ao termo. E isso diferimos a conclusão para hoje. Quis o Senhor conceder-nos tempo para se cumprir nossa palavra. Posso eu, devedor. Pagar meu débito. E tranquilizar meus cobradores. O Senhor mesmo nos deu que possamos vos transmitir. Ele que não nos retribuiu com o mal. O mal que havíamos praticado. 2.24 exclamou. Como sabeis. Como recordais com piedade e alegria. Exclamou com o salmo íntimo de nosso coração. Dizendo. Quão magníficas são as tuas obras. Senhor. Com sabedoria fizeste todas as coisas. E a terra está repleta de tuas criaturas. Tudo que Deus criou. Criou em sua sabedoria e sua sabedoria. Tudo aquilo que conhece a sabedoria. E tudo o que não a conhece. E contudo está entre as criaturas de Deus. Foi feito em sua sabedoria e sua sabedoria. Os que conhecem a sabedoria. Tem a luz da sabedoria. Os que não a conhecem. Tem a sabedoria autor. Apesar de estarem eles mesmos detidos na incipiência. Aqueles que possuem-a como sua luz. Tem igualmente autor. Mas nem todos que a tem autor possuem também a luz da sabedoria. Efetivamente. Muitos são os homens que se tornam participantes dela. E chamam-se sábios. E muitos dela desprovidos têm o nome de estultos. Isso não é devidamente que são chamados de estultos os que se aplicam a obter a sabedoria. Porque se pedem. Se procuram. Se batem a sua porta. Podem alcançar uma participação nela. Ela não se furta a natureza. E sim a negligência. Existem contudo. Outras criaturas que não podem ser participantes da sabedoria. Como todas as feiras. Todos os animais. Todas as árvores que nem têm sensibilidade. Mas. Se não podem ser participantes da sabedoria. Em consequência não foram feitas da sabedoria e pela sabedoria. Deus não exige inteligência do cavalo e do mulo. Mas aos homens ele diz. Não sejais como o cavalo e o mulo. Sem inteligência. Se isto constitui natureza no cavalo. No homem a crime. Isso diz Deus. Não exijo participação em minha sabedoria daqueles que não fiz a minha imagem. Mas daqueles que fiz assim. Peço o uso do dom que lhes concedi. Os homens. Portanto. Que dão a Deus o que é de Deus. E dão a César o que é de César. Isto é. Que devolvem a César sua imagem. E a Deus dão de volta a imagem de Deus. E levam a mente. Não a si mesmos. Mas a seu Criador. E aquela luz de onde vem. Há uma espécie de calor espiritual que os aquecem. Abandonando este calor. Eles se esfreiam. E deixando a luz ficam nas trevas. Se. Em. Voltam a ela iluminam-se. Dizendo piedosamente a Deus. Senhor. Fazes brilhar a minha lâmpada. Iluminarás. Meu Deus. As minhas trevas. Afastadas as trevas da estrutícia terrena. Eles abrem a boca. Orientam o espírito. Elevam confiantes. Como diz-se. Os olhos do coração. Mentalmente percorrem o mundo. A terra. O mar e o céu. E vendo todas as coisas dispostas com beleza. Movimentarem-se ordenadamente. Dividirem-se em espécies. Multiplicarem-se sementes. Sofrerem vicissitudes. Sucederem-se no tempo. Comprazem-se no Criador. E agradam o Criador meio de suas obras. E exclamam cheios de grande alegria. Pois de fato nada se compara a este gáudio. Quão magníficas são as tuas obras. Senhor. Com sabedoria fizeste todas as coisas. Onde se acha a sabedoria com que fizeste todas as coisas? Que sentido a atinge? Que olho a ver? Com que estudos é pesquisada? Que méritos a obtém? Com que? Serão pela graça de Deus. Quem nos deu o ser. Concede-nos também a possibilidade de sermos bons. Dá aos que se converteram. Antes que se convertessem. Enquanto eram seus adversários. E seguiam seus próprios caminhos. Ele não os procurou? Não desceu do céu? O verbo não se fez carne e habitou entre nós? Não acendeu a lâmpada de sua carne? Quando pendia da cruz. E procurou a dracma perdida. Procurou e encontrou. Convidou as vizinhas a se congratularem. Isto é. Todas as criaturas espirituais. Próximas de Deus. Para a alegria das vizinhas foi encontrada a dracma. Com a alegria dos anjos foi encontrada a alma humana. Foi encontrada. Portanto e se alegre diga. Quão magníficas são as tuas obras. Senhor. Com sabedoria fizeste todas as coisas. Três a terra está repleta de tuas criaturas. De que criaturas a terra está cheia? De árvores e arbustos. De animais e rebanhos. De todo o gênero humano. A terra está repleta das criaturas de Deus. Nós o vemos. Sabemos. Lemos. Conhecemos. Louvamos e com elas anunciamos. E não conseguimos louvar tanto quanto transborda de nosso coração. Causa desta boa observação. Mas sabe-nos prestar maior atenção a criatura mencionada pelo apóstolo? Se alguém está em Cristo. É nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez uma realidade nova. Quais as coisas antigas que terminaram? Entre os gentios a idolatria. Entre os próprios judeus a servidão da lei. Os sacrifícios que pronunciavam o sacrifício atual. Superabundava a velhice humana. Veio aquele que havia de renovar a sua obra. Purificar a sua prata. Cunhar a sua moeda e notamos que a terra está repleta de cristãos que creem em Deus. Que se apartam das anteriores impurezas e da idolatria e abandonam as antigas esperanças em vista da esperança do século novo. Ainda não é a plena realidade. Mas esta já é possuída na esperança. E devido a própria esperança já cantamos. A terra está repleta de tuas criaturas. De fato. Ainda não é na pátria que assim cantamos. Ainda não é no repouso prometido. Ainda não se reforçaram os ferrolhos das portas de Jerusalém. Mas. Ainda em peregrinação. Contemplando todo este mundo. E em todas as partes homens que caminham à luz da fé. Que temem a Geena. Desprezam a morte. Amam a vida eterna. Desprezam a vida presente. E cheios de alegria diante de tal espetáculo. Dizemos. A terra está repleta de tuas criaturas. 4.25 Assim que o mundo ainda se acha abatido pelas ondas das tentações. Ainda é perturbado pelas tempestades e procelas das tribulações e ambições. No entanto. Prossegue. Apesar das ameaças do mar. Das grandes ressacas e das procelas. Prosseguimos e nos é dado um madeiro. Sobre o qual realizamos nossa travessia. A terra está repleta de tuas criaturas. Mas ainda não nos achamos na terra dos vivos. Esta terra ainda é terra dos que morrem. Clamamos. Contudo. Repetindo. Tu és a minha esperança. A minha são na terra dos vivos. Na terra dos que morrem minha esperança. Minha são na terra dos vivos. Eis a terra repleta das criaturas de Deus. Quem ainda está na terra dos que morrem? Ainda não na terra dos vivos. Onde passa? Escuta o versículo seguinte. Eis o mar amplo e vasto. Onde se agitam inúmeros animais pequenos e grandes. Refere-se a um mar terrível. Lá se agitam inúmeros animais. As insídias serpeiam neste mundo. E de repente atacam os incautos. Quem pode enumerar as tentações insidiosas? Serpeiam. Cuidado para que não se insinuem. Que se vigie sobre o madeiro. Mesmo no meio das águas. Mesmo entre as ondas estamos seguros. Cristo não durma. Não durma a fé. E se ele adormecer. Seja despertado. Ele ordenará os ventos e aplacar ao mar. O caminho há de terminar. E haverá alegria na pátria. Onde se agitam inúmeros animais pequenos e grandes. Vejo neste mar horroroso os que ainda não creem. Eles vivem em águas amargas e estéreos. Ali, de fato, há grandes e pequenos. Sabemos bem que é assim. Muitos das câmadas inferiores são ainda incrédulos. Muitos dos potentados deste mundo não creem ainda. Existem neste mar animais pequenos e grandes. Odeiam a igreja. Mas são retidos pelo nome de Cristo. Não são cruéis porque não lhes é permitido ser. Fica presa no coração a fúria que não se pode mostrar nas mãos. Pois, todos, pequenos ou grandes. Animais pequenos e grandes. Que agora se queixam porque os templos estão fechados. Os altares acham-se derrubados. Estão quebrados os ídolos. E existem leis promulgadas que consideram crime capital sacrificar aos ídolos. Todos esses, que lastimam tudo isso. Ainda estão no meio do mar. E a nós. O que acontece? Queremos ir para a pátria. Através de que caminho? Pelo próprio mar. Mas sobre o madeiro. Não temas o perigo. Carrega-te o madeiro que contém o mundo. Isso. Atenção. Eis o mar amplo e vasto. Onde se agitam inúmeros animais pequenos e grandes. Não temas. Não te atemorizes. Deseja a pátria. Entende como é a peregrinação. 526 Quanto ao que se temia. Eis que as nós sucam o mar. Sem não fregar. Entendemos nós as igrejas. Que sucam o mar entre as tempestades. Procelas das tentações. Ondas deste mundo. Entre animais pequenos e grandes. O piloto é Cristo no madeiro de sua cruz. As nós sucam-no. Não tenham medo às naves. Não considerem tanto onde navegam. Mas quem as dirige. As nós sucam-no. Como podem achar triste a travessa. Se percebem que Cristo é o piloto. Naveguem com segurança. Suquem o mar com perseverança. Pois chegarão ao termo desejado. Serão conduzidos à terra firme. Seis existe neste mar algo que supera todos os animais pequenos e grandes. Que será? Escutemos o que diz o Salmo. Este dragão que criaste para dele zombar. No mar se encontram inúmeros animais. Animais pequenos e grandes. As naves o atravessam sem medo não somente dos animais inúmeros. Pequenos e grandes. Mas até do dragão que nele existe. Dizem a Deus. Que criaste para dele zombar. É um grande enigma. Contudo sabês o que vou dizer. Estais cientes de que a igreja tem inimigo em um dragão. Não o vistes com os olhos carnais. Mas o vedes com os olhos da fé. Identifica-se com o leão. Mencionado na escritura. Calcarás o leão e o dragão. Ele está sujeito à tua cabeça. Que se sujeite também ao corpo. Contanto que os membros adiram à cabeça. Sendo na verdade seus membros. Narra-se que a primeira mulher foi seduzida a este dragão. Trata-se de Eva. A quem ele deu um conselho mortal. Insinuando-se qual serpente uma astuta persuasão no coração da mulher. Aconteceu o que sabemos. O que também nós ali fizemos e que lastimamos. Naqueles dois seres humanos achava-se todo o gênero humano. Daí vem a transmissão da morte. Daí provém o débito. O delito mesmo nas criancinhas. Diz a escritura. Quem é puro em tua presença. Nem a criança que tem um dia de vida sobre a terra. Transmissão do pecado. Transmissão da morte originária do primeiro pecado. Pois. Conheceis o que foi dito a mulher. Ou antes a serpente Deus. Diante do pecado do primeiro homem. Ele observará a tua cabeça e tu observarás seu calcanhar. Foi dito para simbolizar um grande mistério. Figurando a igreja do futuro. Tirada do lado de seu esposo enquanto dormia. Adão era um tipo do futuro. Figura daquele que devia vir. Diz o apóstolo. Foi prefigurado o que havia de vir. A igreja nasceu do lado do Senhor adormecido na cruz. Pois do lado aberto do crucificado brotaram os sacramentos da igreja. Que foi dito a igreja. Ouvi. Entendei. Acautelaivos. Ela observará a tua cabeça e tu observarás o seu calcanhar. Ó igreja. Observa a cabeça da serpente. Que é a cabeça da serpente. A primeira sugestão de pecado. Ocorre-te alguma coisa ilícita. Não detenhas ali teu pensamento. Não consintas. Veio-te a mente. É a cabeça da serpente. Calca a cabeça. E evitas outros movimentos. Que significa calca a cabeça. Despreza a sugestão. Mas ela sugeriu um lucro. Um grande lucro. Muito ouro. Se praticares esta freialde. Ficarás rico. Pisa a cabeça da serpente. Que quer dizer. Pisa. Despreza o que ela sugeriu. Mas sugeriu uma grande quantidade de ouro. De fato. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro. Mas arruinará sua alma. Perece o lucro mundano. A fim de que a alma não sofria dano. Falando assim. Observaste a cabeça da serpente e a pisaste. De outro lado. O diabo observa teu calcanhar. Que quer dizer. Observa teu calcanhar. Observa se escorrega no caminho de Deus. Tu observas a primeira sugestão. E ele observa tua queda. Pois. Se escorregares cais. Se caires. Ele te possuirá. Mas. Para não caires. Não saias do caminho. Deus te abriu uma senda estreita. Tudo que está fora dela é escorregado. Pois. Cristo é a luz. Cristo é o caminho. Era a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. E. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Vaz mim. Vaz a mim. Se. Portanto. Cristo é a luz e também o caminho. Se dele te afastares. Não estarás na luz. Nem no caminho. E qual a consequência? A que afirma sobre os ímpios um salmo. Seja tenebroso e escorregado o seu caminho. Um CF com. S barra SL 100. 12 SS. Sete este dragão. Portanto. Nosso antigo inimigo. Inflamado de cólera. Astuto e incídias. Está no grande mar. Este dragão que criaste para deles zombares. Tu também. Zomba do dragão. Para isso foi feito. Ele tendo caído causa de seu pecado da sublime habitação dos céus. E de anjo transformado em diabo. Recebeu um lugar neste mar amplo e vasto. Parece seu reino e é seu cárcere. Pois. Muitos dizem. Que diabo recebeu tanto poder que domina neste mundo e tem tanta força e tanto poder. Quanta força. Quanto poder. Sem permissão. Nada pode. Tu. Hein. Haje de tal modo que nada consiga contra ti. Ou se lhe for permitido tentar-te. Que se afaste vencido. Sem tomar posse de ti. Pois. Foi lhe permitido tentar alguns santos servos de Deus. Eles o venceram porque não se apartaram do caminho. Não caíram aqueles cujo calcanhar o diabo observava. O santo varão Jó estava sentado no monturo. Mas de fato corria pelo caminho. Vede como ele observou a cabeça da serpente e como se estava atenta a seu calcanhar. Jó repelia a serpente e a sugeria. E se esperava que ele caísse. Apanhou sua mulherzinha. Tirou a Jó tudo o que tinha. Mas deixou apenas quem podia ajudá-lo. Não para consolar o marido. Antes para tentá-lo. Apanhou aquela que não observava a cabeça da serpente. Ela ainda era Eva. Mas Jó não era mais Adão. Tendo perdido tudo. Restou a Jó a mulher que o tentasse e ficou com Deus que o governava. Quem sofreu tão repentina a pobreza se considera a sua casa. E quem mais rico que ele se olha a seu coração. Vê a pobreza da casa. Perdeu tudo. Vê a riqueza do coração. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Como foi do agrado do Senhor assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Sabia quem o governava e quem o tentava. Conhecia quem dava permissão ao tentador. Diz. Que o diabo nada atribua a si mesmo. Ele tem a vontade de danificar. Contudo não teria poder para isso se não o recebesse. Sofreu na medida que ele recebeu faculdade para isso. Não sofreu da parte dele. Mas da mão daquele que lhe deu poder para tanto. Desprezo a soberba do tentador e suporto o castigo de meu pai. O tentador foi repelido. Sua cabeça era observada e ele não pôde penetrar no coração. O diabo atacou de fora a cidade com muralhas. Mas não a tomou. Chegou a tentação. Foi lhe permitido atacar o corpo de Jó e feriu com uma ferida grave da cabeça aos pés. Consumido de podridão. Fervilhava de vermes e tendo perdido a casa estava sentado no monturo. Ali Eva cativa. Que restara não para auxílio ao marido. Mas para causar-lhe uma queda. Sugere-lhe que blasfeme contra Deus. O diabo no paraíso. Primeiro. Sugeriu que desprezasse a Deus. E agora que blasfeme contra Deus. Conseguiu então do homem a imperfeita saúde. E agora foi vencido um homem putrefacto. No paraíso derrubou. No monturo foi superado. Aquele dragão observava-se Jó resvalaria pela língua. Ao agir. O homem parece ter pés próprios para isto. Enquanto atua. Movimenta-se. Anda. Jó proferiu muitas palavras. Os leitores sabem quantas coisas ele falou. Entre tantas palavras. A serpente observava seu calcanhar para ver se escorregava. Ele. Contudo. Que observava a cabeça da serpente. Repeliu toda a sugestão. Respondeu também a mulher. Como era conveniente responder-lhe. Falas como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens. Não deveríamos receber também os males. Apesar de tudo isso. Jó não caiu jamais. Muitos não entendem aquelas palavras. E alguns pensam que Jó proferiu algo de duro contra Deus. Oito. Pois. Entre muitas outras proferiu também essas palavras. Parecendo irado contra Deus. Conforme opinam alguns que não entendem. Pois ele fazia às vezes de outra personagem. Como uma grande profecia. Oxalá existisse um árbitro entre nós. Assim se dirige-lhe a Deus. Que significa. Oxalá existisse um árbitro entre nós. Alguém que julgasse a nós dois. E seu julgamento minha causa vencesse. Assim parece a primeira vista. Mas examina para não escorregares. Pois aquela serpente sempre observa teu calcanhar. Que parece ter dito Jó. Oxalá existisse um árbitro entre nós. Oxalá houvesse um mediador que julgasse a mim e a ti. Assim fala o homem de Deus. O homem sentado no monturo. Como se fosse um anjo do céu falar a Deus. Oxalá existisse um árbitro entre nós. Mas o que previa. Que desejava. O Senhor disse. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejava um árbitro. Que é um árbitro. Um mediador para resolver uma causa. Não éramos inimigos de Deus e tínhamos uma causa comprometida contra Deus. Quem podia ter uma esta causa comprometida. Se não aquele mediador que veio para não desaparecer o caminho da misericórdia. Dele fala o apóstolo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem. Cristo Jesus. Se não é homem não é mediador. Porque ele é Deus igual ao Pai. Diz outra passagem da escritura. Ora. Não existe mediador quando se trata de um só. E Deus é um só. O mediador fica entre dois. Portanto. Cristo é mediador entre o homem e Deus. Não enquanto Deus. Mas enquanto o homem. Pois enquanto Deus é igual ao Pai. E sendo igual ao Pai não é mediador. Afim de se tornar mediador. Desce do superior ao inferior. Da igualdade com o Pai. Faz o que diz o apóstolo. Aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de escravo e assemelhando os seus homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem. Derrame seu sangue. Apague o documento de nossa dívida. Reconcilie-nos com Deus. Corrigindo nossa vontade segundo a justiça. E inclinando para misericórdia a sentença de Deus. Da mesma forma que expusemos. À medida que o Senhor nos concedeu. O que de fato é aquilo que parece duro nas palavras de Jó. Assim o restante que ali parece áspero e blasfemo. Tem seu sentido. Pensaríamos ser diferente. Se o próprio Deus não o atestasse. Antes de Jó tomar a palavra e depois de tudo o que falou. Em primeiro lugar. Deus deu este testemunho. Homem íntegro e reto. Que teme verdadeiramente a Deus. Assim falou Deus. E disse isto antes de sua aprovação. Todavia. Para evitar que alguém não entendendo bem aquelas palavras se escandalizasse. E pensasse que Jó fora um varão justo antes da tentação. Mas que durante esta gravemente tivesse pecado e caído em sacrílega blasfêmia. Quando terminaram todos os discursos do próprio Jó e de seus amigos que deviam consolá-lo. O Senhor prestou este testemunho de que estes não haviam proferido a verdade como seu servo Jó. Não falastes corretamente de mim. Como o meu servo Jó. Em seguida. Ordena-lhe que ofereça pelos amigos vítimas para que seus pecados fossem perdoados. Nove vamos. Meus irmãos. Quem quiser observar a cabeça da serpente e atravessar o mar desta vida com segurança. Uma vez que forçosamente aqui habita esta serpente. E conforme começar a dizer. O diabo que caiu do céu tem aqui seu lugar. Observe sua cabeça. Evite o temor e ambição neste mundo. Ele sempre sugere algo que te cause temor ou desejo. Ele te tenta amor ou temor. Tu, em, se temes a gene e amas o reino de Deus. Deves observar sua cabeça. A cautela-te da cabeça estará seguro. Nem ele conseguirá tua queda. Nem se alegrará com tua ruína. Ora. Ninguém diga conforme mencionei acima. Ele tem grande poder. Os homens verificam que ele parece ter recebido grande poder. Mas não vê enquanto perdeu. O santo varão Jó, em suas palavras místicas e profundamente secretas, ao falar do poder atribuído ao diabo, e descrevendo de muitas maneiras meio de comparações e figuras, expôs quem é ele e quanto pode. Nestes termos, na terra ninguém se iguala a ele, pois foi feito para que meus anjos dele zombem. A freonta aos mais altivos, é rei de todos os que estão nas águas. Este testemunho combina com o do presente Salmo. Ao se referir ao mar amplo e vasto, onde se agitam animais pequenos e grandes sem números, onde as naves estão a navegar seguras devido ao madeiro. Declarou, este dragão que criaste para dele zombar. Mas, se foi feito para zombaria, como Deus dele zomba? Ou será que o entregou para zombaria, isto é, para que fosse ridicularizado? Pensaríamos que Deus zomba dele, se a escritura, através de Jó, não resolvesse o problema. Neste livro foi dito, para que meus anjos dele zombem. Queres zombar do dragão? Ser anjo de Deus. Mas ainda não és anjo de Deus. Até que o sejas, se te encaminhas para isso, existem anjos que zombam do dragão, a fim de que ele não te cause dano. Estão colocados os anjos dos seus acima das potestades do ar e daí procede a palavra do Salmo. Os anjos contemplam a lei fixa, a lei eterna, promulgadas sem escritura, sem sílabas, sem ruído, sempre firme e estável. Os anjos a contemplam com o coração puro e realizam aqui tudo de acordo com ela, e ela põe em ordem as potestades, das supremas até as ínfimas. E se as potestades dos céus mais altos são regidas pela palavra de Deus, quanto mais as inferiores e terrenas, nos maus resta apenas a vontade de prejudicar. O homem tem em seu poder o desejo de prejudicar, a vontade de fazer a maldade. Mas, se puder fazer mal alguém não se glorie disso, não prejudicou si mesmo. Foi-lhe concedida a faculdade para tal. Foi proferido uma vez e a sentença firme, não há autoridade que não venha de Deus. Que então temer? O dragão fique nas águas, fique no mar, passarás ali. Ele foi feito para ser ridicularizado, e foi-lhe determinado este lugar, destinado esta sede. Pensas que é importante esta sede? Porque não conheces as sedes dos anjos, de onde ele caiu? Parece-te honra, mas é condenação. Dez acolhe esta breve comparação. Realmente é importante conhecer e entender estas coisas. Considerai todo o governo da criação como sendo de uma grande casa. Esta grande casa não tem um senhor. Tem escravos e dento estes. Os mais próximos do senhor, cuidam do que ele tem de melhor em vestes, tesouros, celeiros, grandes possessões. O senhor possui também escravos dedicados aos serviços ínfimos. Tão sujeitos a seu poder que alguns até limpam as cloacas. Quantos não são os graus? Desde os supremos procuradores até estes serviços extremos e ínfimos. Se, portanto, algum procurador importante comete erro e a seu senhor, exemplo, o castiga fazendo o porteiro de último lugar. E ele, no exercício do ofício, impedir os que quiserem entrar ou sair, conforme o poder que recebeu de seu senhor. Aqueles que não sabem que for um grande procurador, pensam que é grande coisa esse poder, porque desconhecem o que ele perdeu. E no entanto, meus irmãos, aquele porteiro que mencionei, usando a comparação de uma grande casa terrena, pode fazer algo sem conhecimento de seu senhor, e impedir o acesso a alguém, sem ter recebido ordem para tal. Este, o diabo, em, não está colocado junto à porta que nos dá acesso a Deus. Pois, Cristo é a porta, e Cristo entramos na vida eterna. Mas existe uma porta pela qual entramos neste mundo, porta de mortalidade. Junto dela, em vista das falhas e apoios de nossa carne freaca, fica o diabo, como porteiro. Ele tem poder neste mar que as naves sucam, mas não é tão grande que possa fazer algo sem conhecimento e contra a vontade de seu senhor. Que não diga alguém, perdeu, de fato, aquele grande poder sobre bens mais elevados, mas estou entre estes bens insignificantes e aqui o diabo pode ter poder sobre mim. Portanto, devo servi-lo. Não te enganes, teu senhor te conhece e de tal forma que sabe o número de teus cabelos. Que, então, tens medo. É possível que o diabo tente tua carne. É um castigo de teu senhor e não poder do tentador. Este quer prejudicar a salvação que te foi prometida, mas não lhe é permitido. Cristo seja a tua cabeça para que isto não lhe seja permitido. Repele a cabeça do dragão. Não consistas em sua sugestão. Não escorregues no caminho. Este dragão que criaste para dele zombar. 11 e 27.29 hora. Queres ver que não te prejudica sem permissão? Todos de te esperam, senhor, que lhes desalimento a seu tempo. Este dragão quer devorar, mas não devora quem quer. Todos de te esperam, senhor, que lhes desalimento a seu tempo. Todos, os animais inúmeros, pequenos e grandes, o próprio dragão e todas as tuas criaturas com que encheste a terra. Todos de te esperam que lhes desalimento a seu tempo, cada qual um alimento peculiar. Tu tens um alimento próprio, e o dragão tem seu alimento peculiar. Se viveres bem, tens a Cristo alimento. Se dele te apartares, serás alimento do dragão. Todos de te esperam que lhes desalimento a seu tempo. Qual a sentença do dragão? Comerás poeira. Foi proferido contra o dragão. Comerás poeira todos os dias de tua vida. Escutaste qual o alimento do dragão. Não queres que Deus te entregue ao dragão como alimento. Não sejas comido do dragão. Isto é, não abandones a palavra de Deus. Quando foi dito ao dragão, comerás poeira. Foi também proferido contra o homem transgressor. Tu és pó e o pó tornarás. Não queres te tornar alimento da serpente. Não sejas terra. Como, dizes, não serei terra. Não tendo gosto pelas coisas terrenas. Escuta os dizeres do apóstolo, a fim de não seres terra. Pois, o corpo que tens é terra. Mas tu não deves ser terra. Como, diz o apóstolo, se, pois, ressuscitastes com Cristo. Procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra. Se não pensas nas coisas terrenas, não és terra. Se não és terra, não serás comido pela serpente, a quem a terra foi dada como alimento. Deus dá à serpente seu alimento quando quer, e a quem quer. Ele julga corretamente. Não se pode enganar. Não lhe dá ouro em vez de terra. Todos de te esperam, Senhor, que lhes dês alimento a seu tempo. Tu forneces. Eles vêm e recolhê-lo. Estão diante deles, mas eles não o recolhem se tu não o deres. Jó estava diante do diabo, e ele, de fato, não devorou a Jó, nem mesmo ousou tentá-lo, sem permissão. De te esperam. Tu forneces. Eles vêm e recolhê-lo. Se não deles, eles não o recolhem. Doze. Quanto é nós, irmãos? Que alimento temos? Vem em seguida qual é nosso alimento? Abres as mãos. Todos se enchem de bens. Que quer dizer, Senhor, abres tua mão. E a quem se revelou o braço do Senhor? Abre-se para aquele a quem se revela alguma coisa, pois revelação é a abertura. Abres as mãos. Todos se enchem de bens. Quando Cristo te revela, todos se enchem de bens. Eles não são bons em si mesmos, pois algumas vezes são provados. Se escondes o rosto, perturbam-se. Muitos, cheios de bondade, atribuíram a si mesmos o bem que tinham e quiseram gloriar-se de sua justiça, dizendo a si mesmos, sou justo, sou grande, e agradaram-se a si mesmos. Mas o apóstolo lhes clama, que é que possuis que não tenhas recebido. Deus, quando quer provar ao homem que recebe dele tudo o que tem, a fim de que ele possua a bondade unida à humildade, às vezes o perturba. Afasta dele a sua face e o homem cai em tentação. Assim, Deus lhe mostra que será justo e andava retamente era porque Deus o regia. Se escondeu o rosto, perturbam-se. Vede o que diz outro salmo. Eu, em, disse na prosperidade, jamais sereis abalado presumira de si mesmo. Estava cheio de bondade e pensava que vinha de si mesmo toda a bondade. Então disse em seu coração, jamais serei abalado. Mas como já percebera que havia recebido a graça de Deus, dá graças pela experiência, Senhor, tua benevolência, confirmaste a minha honra. Escondeste a tua face e fiquei perturbado. Assim também aqui, abres as mãos, abres as mãos e todos se encherão de bens. Mãos abertas são as tuas, não as dele. Se escondes o rosto, perturbam-se. Treze mais que hages assim, que escondes teu rosto para que se perturbem. Se lhes retiras o espírito e expiram. Espírito deles era soberba, com que se gloriavam. Atribuíam tudo a si, consideravam-se justos. Esconde, portanto, tua face para que se perturbem. Retira-lhes o espírito para que expirem. Que clame em ti, escuta-me prontamente. Senhor, meu espírito desfaleceu. Não me ocultes a tua face. Se lhes retiras o espírito expiram e voltam para o pó de onde vieram. O homem se recupera, arrependendo-se de seu pecado. Pois não tinha forças em si mesmo. E confessa a Deus, dizendo que é pó e cinza. Ó soberbo, voltaste ao pó de onde saíste. Teu espírito se retirou de ti. Já não te gabas, não te orgulhas, não te justificas. Vês que foste feito do pó. E que, se o Senhor esconde seu rosto, voltas ao pó de onde vieste. Reza. Portanto, confessa que és pó. Confessa tua freiaqueza. 14 e 30 b. Como continua o Salmo. Enviarás teu espírito e serão criados. Tu lhes retiras o espírito e envias o teu espírito. Tu lhes retiras o espírito. Não terão mais seu próprio espírito. Portanto, foram abandonados. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não foram abandonados. Porque deles é o reino dos céus. Não quiseram ter o seu próprio espírito e terão o espírito de Deus. O Senhor disse aos futuros mártires. Quando vos entregarem, não vos preocupeis saber como ou o que deveis falar. Porque não sereis vós que falareis naquela hora. Mas o espírito de vosso pai é que falará em vós. Não atribuais a vós mesmos a fortaleza. Se a vossa e não minha, é dureza, não fortaleza. Se lhes retiras o espírito, expiram e voltam para o pó de onde vieram. Enviarás o teu espírito e serão criados. Diz o apóstolo, pois somos criaturas dele, criados para as boas obras. Recebemos do espírito a graça, a fim de vivermos para a justiça. Porque é ele quem justifica o ímpio. Se lhes retiras o espírito, expiram. Enviarás teu espírito e serão criados e renovarás a face da terra. Isto é, os homens novos, que confessam terem sido justificados e não serem justos si mesmos. De tal sorte que a graça de Deus esteja neles. Vê como são aqueles com os quais a face da terra foi renovada. Paulo declara, trabalhei mais do que todos eles. Que é isto, Paulo? Nota se foste tu, se foi teu espírito. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 15. E então, quando o Senhor tiver nos retirado o espírito, voltaremos ao pó de onde viemos. Consideramos para nossa utilidade a nossa friaqueza. De tal forma que seremos refeitos. Após receber seu espírito. Vê como continua o Salmo. Ao Senhor, glória eterna. Não a ti, não a mim, nem a este ou aquele. Ao Senhor, glória, não temporal, mas eterna. Alegrar-se-á o Senhor em suas obras. Não em tuas obras, como se fossem tuas. Porque as obras são tuas se são más. Devido a tua iniquidade, se são boas. Elas o são pela graça de Deus. Alegrar-se-á o Senhor em suas obras. 16. 32. Ele que faz tremer a terra com o seu olhar e com o seu contacto inflamar as montanhas. Ó terra, exultavas causa de tua bondade. Atribuís a ti mesmo as forças de tua opulência. Eis que o Senhor com o seu olhar te faz tremer. Que ele te olhe e te faça tremer. É melhor o tremor da humildade do que a ousadia da soberba. Vê de como Deus olha a terra e a faz tremer. O apóstolo fala a terra que confia em si mesmo e exulta a isso. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós. Dizes, ó Paulo, operai. Dizes que devemos operar, mas que razão com tremor. Pois é Deus quem opera em vós. Com tremor, porque Deus é quem opera. Uma vez que foi ele quem deu, não vende-te o que tens e então as de operar com temor e tremor. Pois se não tremeres, ele retirará o que deu. Com tremor, portanto, deves operar. Verifico o que se acha em outro salmo. Servi ao Senhor com temor e exultar diante dele com tremor. Se é com tremor que se deve exultar. É porque Deus olha e há terremoto. Com o seu olhar tremam nossos corações. Então neles Deus repousará. Escuto em outra passagem. Sobre quem repousará o meu espírito? Sobre o humilde e tranquilo. Sobre aquele que treme diante da minha palavra. Ele que faz tremer a terra com o seu olhar e com o seu contato inflamará as montanhas. As montanhas eram soberbas. Gabavam-se. Deus não as tocara. Com seu contato ele as inflamará. Que significa inflamar as montanhas. Elas rogarão ao Senhor. Eis que os montes altos, soberbos, montes imensos, não rogavam a Deus. Queriam ser rogados. Mas não rezavam a quem lhes era superior. Qual o potentado, inchado, soberbo desta terra que se digna rezar humildemente a Deus. Refiro-me aos ímpios e não aos cedros do Líbano que o Senhor plantou. Um ímpio qualquer, a uma infeliz, não sabe suplicar a Deus e quer que os homens lhe supliquem a Ele. É monte e é preciso que Deus o toque para que fumegue. Quando começará a fumegar, rasará, oferecerá o sacrifício do coração. Fumegue diante de Deus e em seguida bata no peito. Começa então a chorar. Porque também a fumaça produz lágrimas. Com seu contato inflamará as montanhas. 17.33 Cantarei ao Senhor em toda a minha vida. Que cantará? Tudo o que somos cantará. Cantemos ao Senhor em nossa vida. Nossa vida agora é esperança. Depois será a eternidade. A vida mortal é a esperança da vida imortal. Cantarei ao Senhor em toda a minha vida. Salmodearei ao meu Deus enquanto eu existir. Uma vez que nele existirei sem fim. Enquanto eu existir, salmodearei ao meu Deus. Não pensemos que, ao começarmos a salmodear a Deus naquela cidade, passaremos a fazer coisa diferente. Toda a nossa vida será salmodear a Deus. Se nos causasse fastio aquele que louvamos, poderíamos enfastiar-nos de nosso louvor. Mas, se ele sempre é amado, sempre o louvaremos. Salmodearei ao meu Deus enquanto eu existir. 18.34 Gratas lhe sejam minhas palavras. Regozijar-me-ei no Senhor. Gratas lhe sejam minhas palavras. Quais as palavras que o homem dirige a Deus, se não a confissão de seus pecados? Confessa a Deus o que és. E lhe falaste? Fala com ele. Pratica boas obras e fala. Diz Isaías. Lavai-vos. Purificai-vos. Tirai da minha vista as vossas más ações. Cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Então, sim, poderemos discutir. Diz o Senhor. Que é discutir com Deus. Mostra-te a ele que te conhece. Afim de que ele se revele a ti que o desconheces. Gratas lhe sejam minhas palavras. Eis as tuas palavras que são gratas a Deus. O sacrifício de tua humildade. A contrição de teu coração. O holocausto de tua vida. Isto é suave a Deus. E a ti, o que é suave. Regozijar-me-ei no Senhor. Esta é a discussão entre os dois. A que me referi. Mostra-te aquele que te conhece. E ele se revela a ti que o desconheces. Grata-lhe a tua confissão. Suave é para ti a sua graça. Ele se revelou a ti. Como se revelou. Pelo verbo. Que verbo. O Cristo. Falou-lhe e falou de si mesmo. Tendo enviado o Cristo. Falou de si mesmo. Sim. Ouçamos o próprio verbo. Quem me viu. Viu o Pai. Regozijar-me-ei no Senhor. 19 e 35. Desapareçam da terra os pecadores. Parece furioso o salmista. Oh alma santa. Que aqui cante e geme. Oxalá nossa alma esteja unida a esta alma. Oxalá se una a ela. A ela se associa e adira. Verá também a misericórdia daquela alma que se ira. Quem entende isto. Se não estiver cheio de caridade. Desapareçam da terra os pecadores. Estremeces. Porque ela maldiz. E quem é que maldiz? Um santo. Sem dúvida será atendido. Mas. Foi dito aos santos. Abençoai e não amaldiçoeis. Que então diz o salmo. Desapareçam da terra os pecadores. Desapareçam efetivamente. Seja retirado o seu espírito e desapareçam. A fim de que Deus envie seu espírito e sejam restaurados. Desapareçam os pecadores da terra. E os iníquos nunca mais existam. Quem não deve existir. A não ser o iníquo. Portanto. Sejam justificados os iníquos. Para que deixem de existir. O salmista viu isto realizado. Encheu-se de alegria e voltou ao primeiro versículo do salmo. Bendize. Minha alma. Ao Senhor. Bendiga nossa alma ao Senhor. Irmãos. Porque se dignou dar-nos a possibilidade de falar e a palavra. E a voz concedeu atenção. Em conversas mútuas digeri o que assimilastes. Ruminai o que recebestes. Não fiquem ouvido em vossos corações. Tesouro precioso repouse em vossos lábios. Com grande esforço tudo isso foi examinado e encontrado. Com grande labor foi anunciado e discutido. Seja freituoso para vós o nosso labor. E bendiga nossa alma ao Senhor. Salmo 104 comentário 1. Salmo centésimo quarto é o primeiro que traz anotado no início. Aleluia. O significado desta palavra. Ou antes destas duas palavras é o seguinte. Louvai a Deus. Daí provém que ele comece. Confessai ao Senhor e invocai o seu nome. Esta confissão deve ser entendida como sendo de louvor. Conforme também a expressão. Eu te confesso. Ó Pai, Senhor do céu e da terra. Quando se começa com louvor. Costuma-se continuar com a invocação. Em que o orante manifesta seus desejos. Daí vem que a própria oração dominical contém no início um brevíssimo louvor. Isto é. Pai nosso. Que estás no céu. Então. Em seguida vem as petições. Isso. Também na outra passagem de um salmo se diz. Nós confessaremos a ti. Ó Deus. A ti nós confessaremos e invocaremos o teu nome. De modo mais claro. Em outro salmo. Com louvores. Invocarei o Senhor e serei salvo de meus inimigos. E neste salmo. Confessai ao Senhor e invocai o seu nome. O sentido é idêntico ao da palavra. Louvai ao Senhor. E invocai o seu nome. O Senhor. De fato. Atende a quem o invoca. Vendo a louvá-lo. Vê a louvá-lo aquele cujo amor o Senhor comprova. E em que o Senhor quis que mostrasse o bom servo o seu amor ele. Se não na palavra que disse a Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Isso. Continua o salmo. Anuncia entre as nações as suas obras. Ou melhor. Para traduzir literalmente a palavra grega. Conforme trazem outros códices latinos. Evangelizar entre as nações as suas obras. A quem se dirigem estas palavras. Se não profeticamente aos evangelistas. 2. 2. 3. Cantar-lhe em toalhe salmos. Louvai com palavras e obras. Com a boca. Refetivamente. Se canta. Com o saltério. Em. Isto é. Com as mãos. Se salmodia. Narrai todas as suas maravilhas. Glóriai-vos de seu nome santo. Estes dois versículos podem certamente ser considerados como repetição dos dois versículos anteriores. De sorte que. Narrai todas as suas maravilhas. Se refira a cantar-lhe. Quanto ao que segue. Glóriai-vos de seu nome santo. Isto seja relativo a. Em toalhe salmos. Um. Portanto. Relativamente a palavra boa. Que se lhe canta. E com a qual se narram todas as suas maravilhas. Quanto ao outro. Trata da obra boa. De lhe entoar salmos. E isso de tal forma que ninguém procure louvor causa de suas boas obras. Como se fossem feitas virtudes sua. Isto. Tendo dito. Glóriai-vos. O que. Na verdade. Os que agem bem podem fazer com razão. Acrescentou. De seu nome santo. De tal maneira que aquele que se gloria. Se glorie no Senhor. Aqueles que querem salmudear ao Senhor e não para si mesmos. Acautelem-se de praticar sua justiça diante dos homens para serem vistos eles. Se o fizerem. Não receberão a recompensa do Pai que está nos céus. Mas brilhem as suas obras diante dos homens. Não para serem vistos eles. Mas para que. Vendo as suas boas obras. Eles glorifiquem seu Pai. Que está nos céus. É isto que significa. Glóriai-vos de seu nome santo. Esta razão. Se lê em outro salmo. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os mansos e se alegrem. Assim. Aqui de certo modo se prossegue. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Desta forma. Os mansos se alegram. Porque não invejam com zelo amargo aqueles que agem bem. 3. 4. Procurai o Senhor e confortai-vos. Assim foi vertido mais exatamente do grego. Embora a palavra não seja bem latina. E só alguns códices tem. Confirma-me-ni e outros. Corrobora-me-ni. Na verdade. Se diz. Minha firmeza e. Guardarei em ti a minha força. Procurando e aproximando-nos dele. Sejamos iluminados e confortados. Cegueira. Não deixemos de ver o que devemos fazer. Ou não pratiquemos mesmo o que vemos. Freia-queza. Quanto ao que nos convém ver. Acercai-vos dele e sereis iluminados. O mesmo. Quanto às obras. Procurai o Senhor e confortai-vos. Buscai sempre a sua face. Que é a face de Deus se não a sua presença. Como se fala de face do vento e face do fogo. Pois. Está escrito. Como a palha diante do sopro do vento e. Como ao contato com o fogo. Como o fogo se derrete a cera. A escritura encerra muitas expressões similares. Nada mais quer significar do que a presença quando se refere a face. Mas. Que quer dizer. Buscai sempre a sua face. Sei que para mim felicidade é aproximar-me de Deus. Mas se sempre se procura. Quando se encontra. Ou terá dito sempre a respeito desta vida que aqui se leva. Que mesmo depois de ter encontrado a Deus devemos procurá-lo. A fé. Com efeito. Já encontrou. Mas a esperança ainda busca. A caridade. Em. Encontra pela fé e procura possuí-lo na plena realidade. Quando ele será encontrado de tal forma que nos bastará. E não teremos mais o que buscar além. Pois. Se a fé não o encontrasse nesta vida. Não se diria. Procurai o Senhor. E tendo-o encontrado. Abandone o ímpio seu caminho. E o homem maus seus pensamentos. Se tendo sido encontrado pela fé. Não dever-se ainda ser procurado. Não se diria. E se esperamos o que não vemos. É na perseverança que o aguardamos. Nem em João. Sabemos que ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele. Porque o veremos tal como ele é. Ainda teremos de procurar. E procurar sem fim. Porque ele deve ser amado infinitamente. Costumamos dizer na presença de alguém. Não te procuro. Quer dizer. Não te amo. Pelo fato de se amar. Procura-se mesmo quem está presente. Pois se trata de um amor perpétuo que exclui uma ausência. Esta razão. Quem ama alguém. Mesmo vendo-o. Quer. Sem se cansar. Que ele esteja presente. Isto é. Deseja que esteja sempre presente. É isto que quer dizer. Buscai sempre a sua face. Afim de que o encontro não traga um termo a esta busca. Que representa o amor. Mas com o aumento do amor cresça também a procura daquele que foi encontrado. 4 ou 5 de agora em diante. Este salmista ardente no louvor modera-se e desce a palavras mais acessíveis. Nutra o amor freaco. Que ainda se alimenta de leite. Com as maravilhas de Deus operadas no tempo. Recordai as maravilhas que ele realizou. Seus prodígios e seus juízos proferidos sua boca. Esse texto parece semelhante àquela passagem em que Deus. Tendo dito a Moisés que perguntava quem ele era. Eu sou aquele que é. E. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou. Me enviou até a vós. Em seguida. Lembrando o seu nome. Moderou misericordiosamente a sua sublimidade. Em consideração à friaqueza dos homens. Nesses termos. Eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Este é o meu nome para sempre. Quis com isso dar a entender que vivem eternamente junto dele aqueles de quem ele declara ser Deus. E afirmou-o de um modo que até os pequenos podiam compreendê-lo. Quanto à declaração. Eu sou aquele que é. Entendessem segundo sua capacidade os que possuindo a grande força da caridade soubessem procurar e sempre a sua face. Se, portanto, é elevado demais para a vós ver ou procurar saber quem é ele. Recordai-vos das maravilhas que ele realizou. Seus prodígios e os juízos proferidos sua boca. 5.6.7 E a quem se dirigem essas palavras? A raça de Abraão. Seus servos, filhos de Jacó seus escolhidos. Vós, raça de Abraão. Vós, filhos de Jacó. Recordai-vos das maravilhas ele realizadas. Seus prodígios e os juízos proferidos sua boca. O salmista. No intuito de que não se pensasse que isso se aplica somente ao povo israelita segundo a carne. E que não seriam antes raça de Abraão os filhos da promessa e não os filhos carnais. Conforme fala o apóstolo Augusteus. Sois descendência de Abraão. Herdeiros segundo a promessa. Prossegue. Ele é o Senhor. Nosso Deus. Seus juízos se exercem em toda a terra. O mesmo diz Isaías a Jerusalém livre. Nossa mãe. Teu Deus é teu Redentor. Ele se chama o Deus de toda a terra. Acaso é Deus apenas os judeus? De forma nenhuma. Ele é o Senhor. Nosso Deus. Os seus juízos se exercem em toda a terra. Porque sua igreja se acha na terra inteira. Onde são anunciados os seus juízos. Por quê? Então, afirma outro salmo. Revela sua palavra a Jacó. Sua justiça e seus juízos a Israel. Com nenhum outro povo agiu assim. A nenhum manifestou seus juízos. Com o seguinte. Quis dar a entender que um só povo pertence à descendência de Abraão. Este povo. De fato. Foi formado de todas as nações. E assim pode-se dizer que nele se acham todos os povos. De sorte a formar um povo destinado à adoção. Fora deste povo. A nenhum outro revelou seus juízos. Pois. Aos que neles não acreditaram. Embora lhes tenham sido anunciados. Não foram revelados. Porque se não creem. Não entendem. 6.8.11 Ele se lembrou pelos séculos de sua aliança. Outros códices trazem. Eternamente. Isto provém da ambiguidade da palavra grega. Mas. Trata-se dos presentes séculos. Não da eternidade. Como é aqui. Ao expor de que a aliança se lembrou. O salmista acrescentou. Da palavra ordenada a mil gerações. Poderia referir-se a determinado termo. Mas em seguida diz. Do pacto que concluiu com Abraão. E do juramento que fez Isaac. E que confirmou em preceito a Jacó e a Israel. Em aliança eterna. Aqui não deixa lugar a ambiguidade. O texto grego diz. Aionion que os nossos em parte alguma verteram outro termo. Se não. Eterno. Apenas um ou outro. Traduziu Aionion eternale. A não ser. Talvez que Aionion em geral possa significar. Século. E então prefiram traduzir Aionion não eterno. Mas secular. Mas não me lembro que alguém tenha ousado fazê-lo. Se. Em. Neste lugar se deva entender o Antigo Testamento. Causa da terra de Canaã. Pois assim é o contexto. E que confirmou em preceito a Jacó e a Israel em aliança eterna. Dizendo. Dar-te-ei a terra de Canaã. Como a ação de vossa herança. Como entender a palavra eterna. Se aquela herança terrena não pode ser eterna. E. Com efeito este testamento não se chama Antigo. Porque é abolido pelo Novo. E mil gerações. De fato. Não parecem representar algo de eterno. Porque tem fim. Ainda que para as realidades temporais pareçam grande número. Uma geração. Que os gregos denominam Genea Inlimitase. Há poucos anos. No mínimo 15 anos. Idade em que o homem começa a ter capacidade de gerar. Que são essas mil gerações. Se contadas não só do tempo de Abraão. Quando lhe foi feita essa promessa. Até a é do Novo Testamento. Mas mesmo se computadas de Adão até o fim dos séculos. Quem ousará dizer que este mundo durará 15 mil anos. 7. Com o seguinte. Não me parece tratar-se aqui do Antigo Testamento. Que o profeta diz será substituído pelo Novo. Eis que dias virão. Oráculo do Senhor. Em que selarei com a casa de Jacó uma aliança nova. Não como a aliança que selei com seus pais. No dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Mas uma aliança na fé. Louvada pelo apóstolo. Ao nos propor a imitação a figura de Abraão. E convencer aos que se gloriavam das obras da lei. De que Abraão acreditou mesmo antes da circuncisão. E isso lhe foi dito em conta de justiça. Enfim. Tendo dito. Ele se lembrou pelos séculos de sua aliança. Devemos entender. Eternamente se lembrou da aliança da justificação e da herança eterna. Prometida a Deus a fé. Da palavra ordenada a minhas gerações. Que significa. Ordenada. A locução. Dar-te-ei a terra de Canaã não constitui uma ordem. Mas é uma promessa. Uma ordem deve ser executada. Uma promessa deve ser recebida. Um mandato é a fé. Que o justo viva da fé. A esta fé é prometida a herança eterna. Mil gerações. Pois. Causa da perfeição do número. Significa a totalidade. Isto é. Enquanto uma geração suceder a outra. Existe o mandato de viver da fé. É isto que observa o povo de Deus. Enquanto os filhos da promessa veem nascimento. E partem morrendo. Até que terminem todas as gerações. Tal é o sentido do número milenário. O cubo do número dez. Porque dez vezes dez. Vezes dez produz mil. Do pacto que concluiu com Abraão e do juramento que fez Isaac. E que confirmou em preceito a Jacó. Ao próprio Jacó. Estes três são os patriarcas. Dos quais Deus especialmente se diz seu Deus. E que o Senhor nomeia no Novo Testamento. Ao dizer. Virão muitos do Oriente e do Ocidente. E se assentarão a mesa no Reino dos Céus. Com Abraão. Isaac e Jacó. Tal é a herança eterna. Pois. Também aqui. Ao dizer. E que confirmou em preceito a Jacó. Manifesta que se trata do preceito da fé. Pois se fosse promessa. Não o chamaria de preceito. O trabalho relaciona-se com o preceito. E a recompensa com a promessa. Disse o Senhor. A obra de Deus é que acrediteis naquele que lhe enviou. Consequentemente. A palavra que ele ordenou. Lembrado eternamente de sua aliança. Isto é. A palavra da fé que anunciamos. Ele a confirmou em preceito a Jacó e a Israel em aliança eterna. A saber. Devido a palavra e ao preceito cumprido. A veria de dar recompensa eterna. Dizendo. Dar-te-ei a terra de Canaã. Como a ação de vossa herança. Como esta recompensa eterna. Se não representar algo eterno. Ela é denominada terra da promissão. Terra onde corre leite e mel. Tudo isso figura a graça. Que nos faz provar como o Senhor é suave. E que não pertence a todos os homens. Porque a fé não é de todos. Isso acrescentou. Ação de vossa herança. Daí provém que em outro salmo percebe-se que fala Abra uma vez. Isto é. Cristo. Nesses termos. Caíram meus cordéis em parte esplêndida. A minha herança. Portanto. É excelente. O motivo que salmista fala em terra de Canaã. Revela a interpretação do nome. Canaã. Na verdade. Se traduz dois pontos humilde. Se o referirmos à sentença de Noé. Que declarou seria Canaã servo de seus irmãos. Daí vem igualmente o temor serviu. Ora. O escravo não permanece sempre na casa. Mas o filho aí permanece para sempre. Excluído. Portanto. O Cananeu. A terra da promissão é dada à descendência de Abraão. O perfeito amor lança fora o temor. De sorte que o filho permaneça na casa para sempre. Daí se dizer. A Israel em aliança eterna. 8.12. Em seguida. Afirma-se uma verdade muito conhecida da história dos livros sagrados. Quando eram em número reduzido. Pouquíssimos e forasteiros naquela região. Isto é. Na terra de Canaã. Quando lá habitavam os patriarcas. Abraão. Isaac e Jacó. Antes de recebê-la em herança. Seus descendentes eram pouquíssimos e forasteiros naquela região. Alguns códices trazem. Poucíssimos et in colas e não. Poucíssimi et in colai. É evidente que os que assim traduziram. Seguiram literalmente a construção grega. Que não pode ser simplesmente trasladada para o latim. Pois seria um absurdo intolerável. Se nos esforçarmos traduzir toda a freiaz e literalmente. Diremos. Inglésilus numero brevi. Poucíssimos et in colas e é. A locução em grego. Inglésilus. Num latim correto seria. Conhecente. A palavra seguinte não pode estar no acusativo. Mas deve estar no nominativo. Pois. Quem diria. Conhecente pausíssimos. Exato seria. Conhecente pausíssimi. 9.13.15. Conseguinte. Quando eram em número reduzido ou. Poucos numericamente. Pouquíssimos e forasteiros naquela região. Migraram de nação em nação e de um reino a outro povo. É uma repetição do que dissera. De nação em nação. A ninguém permitiu que os oprimisse. Não deixou. Em grego está dito. Nocerilus. Num latim correto. Nocerilis. Castigou a reis causa deles. Disse. Não toqueis nos meus ungidos. Nem maltrateis os meus profetas. O salmista apresenta as palavras de Deus a corrigir e aguir os salmistas. A fim de que não maltratassem os santos pais. Quando eram em número reduzido. Pouquíssimos e forasteiros na terra de Canaã. Apesar de não se lerem estas palavras nos livros históricos. Contudo deprende-se que ou foram proferidas ocultamente. Quando Deus fala aos corações dos homens visões escondidas e verdadeiras. Ou intermédio de um anjo. Com efeito. O rei de Gerar e o rei do Egito foram advertidos Deus para. Que não prejudicassem Abraão. Outro rei. Que não maltratasse Isaac. E outros. Que não fizessem mal a Jacó quando ainda eram pouquíssimos é. Forasteiros. Antes que Jacó se transferisse com seus filhos para o Egito. Estabelecendo-a em morada. Relembram-nos as palavras. Migraram de nação em nação e de um reino a outro povo. Mas. Visto que se poderia perguntar como teriam podido. Sendo em número reduzido. Pouquíssimos e forasteiros em terra estranha subsistir. Antes que se transladassem para o Egito e ali se multiplicassem. O salmista prosseguiu. A ninguém permitiu que os oprimisse. Castigou-reis causa deles. Não toqueis nos meus ungidos. Nem maltrateis os meus profetas. Desce sem dúvida. Pode alguém interrogar-se como foram chamados ungidos. Antes que houvesse unção. Devido a uma unção. Este nome de ungido foi imposto aos reis. Dos quais Saúl foi o primeiro. Sucedeu-lhe Davi. De então em diante os demais reis de Judá e os de Israel. Segundo este costume sagrado. Eram ungidos. Tal unção figurava o único e verdadeiro Cristo. Ao qual foi dito. Isso. Ó Deus. Te ungiu teu Deus com o óleo da alegria. De preferência teus companheiros. Donde se origina. Pois. Que aqueles já então eram denominados ungidos. Lemos a respeito de Abraão que eles foram profetas. De fato. O que é claramente dito acerca de um. Deve-se entender dos outros. Ou seriam ungidos porque. De maneira latente. Já eram cristãos. Pois. Embora a carne de Cristo originou-se deles. No entanto Cristo existia antes deles. Conforme a resposta que lhe deu aos judeus. Antes que Abraão nascesse. Eu sou. Como. Em. Eles ignoravam. Ou nele não acreditavam. Se eram chamados profetas porque. Apesar da forma oculta. Prenunciavam o Senhor. Isso. Ele diz claramente. Abraão desejou ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Ninguém. Sem a fé em Cristo Jesus. Seja antes de sua encarnação. Seja depois. Reconciliou-se com Deus. O apóstolo delimitou-o com toda a verdade. A um só Deus. E um só mediador entre. Deus e os homens. Um homem. Cristo Jesus. 11.16.17 Logo começa a narrar como se realizou a migração de nação em nação e de um reino a outro povo. Ele chamou a fome sobre a terra e os privou de todo sustento de pão. Adiante deles enviou um varão. José que foi vendido escravo. Causa dele. Migraram de nação em nação e de um reino a outro povo. Mas. Não convém passar descuidadamente pelas locuções das sagradas escrituras. Dizem elas. Ele chamou a fome sobre a terra. Parece que a fome é uma pessoa. Ou um corpo animado. Ou algum espírito que pode obedecer a quem o chama. No entanto. A fome é um mal contraído em nação. E para aqueles que dela padecem é uma espécie de doença. A doença cessa. Muitas vezes. Com um medicamento. Assim a fome se cura com o alimento. Então que dizer. Chamou a fome. Acaso este mal de que sofrem os homens tem como chefe um anjo mal. E talvez. Chamou a fome quer dizer. Chamou o anjo preposto a fome. Mencionado. Sob o nome daquilo a que preside. Segundo este modo de opinar. Os antigos romanos criaram alguns deuses com nomes semelhantes. Como a deusa febre e a deusa lividez. Ou então o que é mais verossímil. Chamou a fome. Quer dizer. Ordenou que a fome existisse. Denominar a que seria chamar. Chamar seria dizer. Dizer seria mandar. Pois. Chamou a fome. Ele que chama a existência as coisas que não existem. Como se existissem. O apóstolo não afirma. Chama as coisas que não existem para existirem. Mas. Como se existissem. Para Deus já é realidade aquilo que. Segundo seus desígnios. Há de vir futuramente. Disto fala outra passagem. Fez as coisas que iam de vir. Neste salmo. Diz-se que a fome foi chamada quando foi feita. Isto é. Que aparecesse aquela que já existia. Oculta disposição de Deus. Enfim. Logo expôs de que maneira Deus chamou a fome. Dizendo. E os privou de todo sustento de pão. É uma expressão pouco usual. Privou em vez de consumiu. Doze adiante deles enviou um varão. Quem? José. Como enviou. Que fora vendido como escravo. Com efeito. O ato dos irmãos foi pecado. Foi Deus. Contudo. Que enviou José para o Egito. Consideremos uma questão importante e muito necessária. Como Deus emprega bem as obras más dos homens. Assim como estes. Ao contrário. Empregam mal as obras boas de Deus. Treze dezoito ponto dezenove. Em seguida. A narração prossegue. Relembrando que José suportou em sua humilhação. E como foi exaltado. Humilharam-no com os pés entre os grilhões. O ferro traspassou-lhe a alma. Até que se cumprisse o seu oráculo. Não lemos que José tenha sido preso com grilhões. Mas de forma alguma devemos duvidar disto. Alguns pormenores da história puderam ser omitidos. No entanto. O Espírito Santo não os ignorava e ele quem fala nos salmos. Quanto ao ferro que se diz ter lhe traspassado a alma. Tomamos no sentido de uma tribulação dura e necessária. Não falo salmo do corpo. Mas da alma. Existe no Evangelho uma locução semelhante. Quando Simeão diz a Maria. Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel. E como um sinal de contradição. E a ti. Uma espada traspassará a tua alma. Para que se revelem os pensamentos íntimos do muitos corações. Efetivamente. A paixão do Senhor. Que serviu de queda para muitos. E durante a qual se revelaram os pensamentos. Pensamentos íntimos do muitos corações. Porque exprimiram o que pensavam acerca do Senhor. Também sem dúvida e contristou a mãe. Gravemente atingida pela perda do filho. Quanto à tribulação de José. Durou até que se cumprisse o seu oráculo. Sua interpretação verdadeira dos sonhos. Causa disso ele foi recomendado ao rei. A fim de que ele predicesse os eventos futuros. Baseado nos sonhos do rei. Mas. Como o salmista disse. Até que se cumprisse o seu oráculo. Para evitar que interpretássemos o seu. Atribuindo a um homem tamanha ação. Logo prosseguiu. E a palavra de Deus o inflamou. Ou conforme se encontra em alguns códices. Traduzido mais literalmente do grego. E a palavra de Deus o abrazou. De tal modo que ele fosse enumerado entre aqueles aos quais foi dito. Glóriai-vos de seu nome santo. E a palavra de Deus o abrazou. Com razão. Quando o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor. Apareceram-lhes umas como línguas de fogo. Que se distribuíram. E diz o apóstolo. Fervorosos de espírito. Afastam-se deste fogo aqueles dos quais se diz. O amor do mundo os esfriará. 14 e 20.22 Em seguida vem. O rei mandou soltá-lo. O soberano dos povos o libertou. Rei é o mesmo soberano dos povos. Que soltou o prisioneiro. Libertou o preso. Nomeou o Senhor de sua casa e governador de todos os seus domínios para instruir os magnatas segundo a sua vontade e ensinar a prudência aos anciãos. O texto grego traz. E ensinar a sabedoria aos anciãos. Precisamente se poderia traduzir. Instruir os magnatas segundo a sua vontade. E transformar em sabios os anciãos. Pois. O grego traz a palavra presbiteros que costumamos ver ter anciãos e não gerontas. Isto é, velhos. Sopisa que não se pode traduzir uma só palavra latina. Deriva de sabedoria. Que em grego é sopia e não de prudência. Pônesis. Mas. Também não lemos isto quando José foi exaltado. Como também não encontramos grilhões em sua humilhação. Mas como é possível que um tão grande varão. Adorador do único e verdadeiro Deus. Estivesse empenhado somente em alimentar os corpos e em governar as coisas temporais. Sem se preocupar com o que os tornaria melhores. A saber. O cuidado com as suas almas. Mas estas coisas foram registradas naquela história. As quais segundo a intenção do autor. Que tinha em si o Espírito Santo. Eram suficientes para representar as coisas futuras. Através de sua narrativa. 15 e 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó foi peregrino na terra de Cão. Israel identifica-se com Jacó e Egito com a terra de Cão. Daí se evidenciou que da descendência de Cão. Filho de Noé. Cujo primogênito foi Canaã. Se originou o povo egípcio. Conseguinte. Deve-se corrigir a palavra Canaã neste lugar. Conforme se encontra em alguns códices. É melhor traduzir. Foi peregrino do que habitou. Segundo alguns códices. Enfim. Seria o mesmo que dizer peregrino. Pois não significa outra coisa. De fato. No grego esta passagem usa a mesma palavra que acima. No trecho. Pouquíssimos e forasteiros naquela região. Forasteiro ou peregrino não é nativo. Mas estrangeiro. Eis como migravam de nação em nação e de um reino a outro povo. Fora apresentado resumidamente e brevemente foi explicado. Mas com razão se pode perguntar de que reino passaram a outro povo. Pois. Ainda não reinavam na terra de Canaã. Porque ainda não fora constituído ali o reino de Israel. Como, portanto, se pode entender. Se não talvez antecipação. Porque ali haveria um reino de sua raça. 16-24 Logo são descritos os acontecimentos no Egito. O Senhor fez crescer muito o seu povo e o fez mais forte que seus inimigos. Também isto foi apresentado em resumo primeiro e depois se narra como aconteceu. O povo de Deus ainda não era mais forte do que os egípcios. Seus inimigos. Quando eles matavam os recém-nascidos. Nem quando eram oprimidos na fabricação de tijolos. Mas foram mais fortes quando se tornaram temíveis e respeitáveis devido à mão poderosa de seu Deus e Senhor a operar sinais e prodígios. Até que fosse vencida a dureza do faraó e o perseguidor com seu exército se afogassem no mar vermelho. 17 A breve declaração. E o fez mais forte que seus inimigos nos induz a interrogarmos como isso se deu. O salmista começa a dizer. Até definir uma narração. Mudou-lhes o coração para detestarem o seu povo e empregarem-no-lo contra os seus servos. Acaso devemos entender ou acreditar que Deus transforme o coração do homem para cometer pecados? Ou não será pecado? Ou será pecado leve odiar o povo de Deus e empregar freialde contra seus servos? Quem diria isto? Então seria Deus autor destes pecados gravíssimos? Ele que não se pode crer ser autor de nenhum pecado mesmo levíssimo. Quem é sábio e entende essas coisas? Ora, a bondade de Deus é tão admirável que emprega bem até os maus. Sejam anjos, sejam homens. Apesar de serem eles seu próprio vício malvados, Deus tira o bem de suas más ações. Eles, de fato, não eram bons antes de detestarem seu povo. Mas eram tão malignos e ímpios que facilmente invejavam a felicidade dos forasteiros. O fato de Deus ter feito crescer o seu povo levou os maus à inveja de seu benefício. Com efeito, a inveja é ódio da felicidade alheia. Mudou-lhes o coração de tal forma que inveja detestassem seu povo e empregassem dolo contra seus servos. Não o fez tornando maus seus corações, e sim beneficiando a seu povo. Fez com que eles espontaneamente odiassem em seu malvado coração. Pois, Deus não perverteu um coração reto, mas mudou o coração perverso a odiar espontaneamente o povo, tirando-o em um bem do mal. Não os fez maus, mas concedeu tais bens a seu povo que eles com facilidade podiam invejar. Os versículos seguintes nos ensinam como o ódio dos egípcios foi utilizado Deus para exercitar o seu povo e para a glória do nome de Deus, que nos é proveitosa. Tudo isso é relembrado para o louvor de Deus, ao se cantar, aleluia. 18-20 Mas Deus desenviou Moisés, seu servo, e Arão, seu escolhido, ele próprio. Bastaria, seu escolhido. Não é preciso investigar porque foi acrescentado, ele próprio. É um modo de falar peculiar às escrituras, conforme a expressão, onde habitarão nela. As páginas divinas estão cheias destas locuções. 19-27 Transmitiu-lhes palavras, sinais e prodígios na terra de cão. Não devemos entender, palavras, sinais e prodígios, como se fossem palavras pelas quais se faziam sinais e prodígios, proferidas em vista de um milagre. Muitas coisas aconteceram sem palavras, meio da vara, da mão estendida, ou das cinzas jogadas para o ar. Mas como os mesmos fatos não eram desprovidos de sentido, como não são as palavras que proferimos, fala-se de palavras, não constituídas de vozes e sons, mas de sinais e prodígios. Transmitiu-lhes, quer dizer, operou o meio deles. 20-28 Mandou trevas e tudo escureceu. Está escrito também isso entre as pragas que feriram o Egito. Os versículos seguintes, variam nos diversos códices. Com efeito, uns trazem, mas eles resistiram às suas palavras. Outros, em, mas eles não resistiram às suas palavras. A primeira forma, nós encontramos em maior números, o acréscimo da partícula negativa podemos encontrar apenas em dois códices. Mas, talvez a correção seja mais numerosa apresentar sentido mais fácil, que há de mais fácil de entender do que o que foi dito. Mas eles resistiram às suas palavras. Sim, às suas contumazes contradições. Esforçamos-nos expor também segundo uma sentença correta a segunda forma. E ocorreu-nos o seguinte, mas não resistiram às suas palavras. Quer dizer, trata-se de Moisés e Arão, porque eles suportaram com a maior paciência mesmo os mais duros. Até que se cumprisse ordem tudo o que Deus dispuser a fazer-lhes. 21-29.30 Converteu-lhes as águas em sangue, matando-lhes todos os peixes. Infestou-lhes a terra de rãs, que polularam até nos aposentos reais. Seria como se dissesse, converteu-lhes a terra em rãs. Foi tamanha a quantidade de rãs, que isto se diria convenientemente hiperbolã. 22-31 A uma palavra dele vieram moscas e mosquitos em todo o seu território. Se perguntarmos quando Deus falou, estava em sua palavra antes de se realizarem. Pois ali estavam sem tempo os acontecimentos que adviriam no tempo. Embora se fizessem através de anjos, e de seus servos Moisés e Arão. Mesmo então, de certa maneira, ele proferiu que se fizesse quando se devia fazer. 23-32 Em vez de chuva enviou-lhes granizo, assemelha-se ao locução acima. Infestou-lhes de rãs a terra, com a diferença de que não toda a terra se converteu em rãs. Enquanto toda a chuva pôde se converter em granizo. Fogo abrasador sobre a sua terra. Subentende-se. Enviou. 24-33 Devastou-lhes vinhas e figueiras e quebrou o arvoredo de seus campos. Aconteceu tudo isso pela força do granizo e dos raios. Isso, disse o salmista. Fogo abrasador. 25-34 Ordenou e vieram o gafanhoto e lagartas incontáveis. Uma só é a praga do gafanhoto e de lagartas. Porque uns são os pais, outras as filhas. 26-35 Que devoraram toda a erva do país e comeram todos os freutos de sua terra. Também a erva é freuto, conforme a maneira habitual de falar das escrituras. Que chama de erva até as colheitas de freutos. Usou as duas palavras. Talvez porque quis que combinassem com o número que dissera. Isto é. 2 Gafanhotos e lagartas. Tudo isso pertence a variedade de estilo. Para se evitar o fácil. E não a diversidade de sentenças. 27-36 Feriu de morte todos os primogênitos do país. As primícias de todo o seu trabalho. Esta foi a última praga. Se situarmos a morte no mar vermelho. Pense o que se fala em primícias de todo o seu trabalho. Causa dos primogênitos dos animais. Sendo dez as pragas. Nem todas foram relembradas. Nem se leu na mesma ordem em que se realizaram. Um escrito elogioso não se sujeita a lei das narrações ou da história. O autor e escritor deste texto elogioso é o Espírito Santo mediante o profeta. Este, com a mesma autoridade. De fato, daquele que escreveu a história. Comemora algum fato que nela não se lê. Ou omite algum que lá se encontra. 28-37 Os louvores de Deus se acrescenta o feito de que tirou de Egito os israelitas enriquecidos de ouro e prata. De fato, eles ainda eram dos que não podiam menosprezar a recompensa. Temporal é verdade. Mas devido e justa de seus trabalhos. Nem porque eles enganaram os egípcios. Dos quais pediram de empréstimo ouro e prata. Se deve pensar que Deus ordenasse os dores daqueles que têm o coração ao alto. Ou, se eles o fizessem, que Deus os aprovasse. Antes aquelas palavras de Deus, que via seus corações e examinava seus desejos. Foi-lhes permitido agir assim. Mas não lhes foi ordenado. Entretanto, foram impelidos um ânimo carnaus que assim agiram para com aqueles que o mereciam. E embora tenha sido dolo, tiraram de homens iníquos o que lhes era devido. Deus empregou divinamente a iniquidade dos egípcios e a friaqueza dos israelitas. A fim de obter o que deviam aqueles fatos figurar e pronunciar. E fez sair o povo com ouro e prata. Este modo de se expressar é próprio de escritura. Disse, com ouro e prata. Em vez de, carregado de ouro e prata. E em suas tribos não havia enfermos. Mas de corpo, não de alma. Constituía isto um grande benefício de Deus. Que não houvesse doente algum enquanto eles se vissem na necessidade de migrar. 29 e 38 O Egito se alegrou com a sua partida, causa do temor que lhes incutiam. Refere-se ao temor que os hebreus incutiam aos egípcios. Não o temor dos hebreus, mas o que lhes incutiam. Dirá alguém, como então os egípcios não queriam deixá-los partir. Como os demitiram pensando que eles voltariam. Como lhes emprestaram o ouro e a prata que lhes pediram. Pensando que haveriam de voltar e devolver o emprestado. Se o Egito se alegrou com a sua partida. Mas, compreende-se que depois da última praga da morte dos primogênitos dos egípcios. E de tamanha mortandade do exército perseguidor no mar vermelho. Os egípcios tenham tido medo de que os hebreus voltassem e esmagassem com a maior facilidade os restos de seu povo. Então se cumpriu o que foi dito mais acima. O Senhor fez crescer muito o seu povo. E logo prosseguiu. E o fez mais forte que seus inimigos. O salmista, no intuito de explicar a sentença proferida num só versículo e como isto se realizou. Acrescentou o restante da narração que exalta esta mortandade. Até este trecho, o Egito se alegrou com a sua partida. Causa do temor que lhes incutiam. Parece assinalar o que propusera. Que Deus fez seu povo mais forte que seus inimigos. 30-39 Em seguida narra quais os benefícios divinos em sua caminhada pelo deserto. Distendeu uma nuvem para protegê-los. E deu-lhes um fogo para iluminá-los durante a noite. Esses eventos são tão manifestos quanto conhecidos. 31-40 A seu pedido. Mandou-lhes cordonizes. Não haviam desejado cordonizes, mas carne. Uma vez, contudo, que condoniza a carne. E neste salmo não se fala da murmuração daqueles nos quais Deus não depositou a complacência. E sim da fé dos eleitos. Que constituem a verdadeira descendência de Abraão. Deve-se interpretar que estes pediram fosse abafada a murmuração dos queixosos. E os fartou com o pão do céu. O salmista não nomeia o maná. Mas isto é claro para quem lê as escrituras. 32-41 Fendeu o rochedo e joraram águas. Que correram qual rio pelo deserto. Auxilera a alusão a tal acontecimento. Logo se entende. 33-42.44 Depois Deus recomenda o mérito da fé de Abraão. Através de todos esses benefícios seus. Continua o salmo. Porque se lembrou de sua palavra santa. Empenhada a Abraão seu servo. E conduziu seu povo com exultação e seus eleitos entre gritos de alegria. Tendo dito. Seu povo. Repetiu. Seus eleitos. E. Com exultação. Retoma. Entre gritos de alegria. E lhes deu a região dos gentios e desfriutaram das riquezas dos povos. Região dos gentios identifica-se com riquezas dos povos. E. Deus lhes foi repetido sob esta forma. Desfriutaram. 34-45 O salmista para evitar que perguntássemos a quem tudo isso foi dado. E que pensássemos nisto consistir o bem supremo. Porque Deus concedeu a seu povo esta felicidade temporal. Imediatamente a refere a outro fim. Onde importa procurar o bem supremo. Para guardarem as suas justificações e buscarem a sua lei. Trata-se aqui dos servos de Deus e filhos escolhidos da promessa. Verdadeira e genuína descendência de Abraão. Que imita a fé de Abraão. Isso, receberam estes bens terrenos da parte de Deus. De sorte que não se dissipassem no luxo. Nem se entorpecessem em enganosa segurança. Mas considerassem que tudo isso foi preparado pela divina misericórdia de sorte. Que em vez de obtê-los ocupando-se em penosos trabalhos. Tivessem lazer para adquirirem os bens eternos. Isto é. Para guardarem as suas justificações e buscarem a sua lei. Enfim, quis que se entendesse como descendência de Abraão aqueles que o fossem verdadeiramente. Estes não faltaram efetivamente no povo hebreu. O apóstolo Paulo o demonstra suficientemente. Ao dizer. Apesar disso. Não todos agradaram a Deus. E se. Pois. Não todos. De fato. Alguns ali agradaram a Deus. Uma vez que este salmo recomenda esses tais. Nada relata das iniquidades. Provocações e monurações daqueles que não agradaram a Deus. Mas. Visto que não foi somente a justiça. Mas ainda a misericórdia de Deus onipotente e clemente que apareceu até mesmo aos iníquos. O salmo seguinte trata deles. Louvando a Deus. No entanto. Existiram num só povo uns e outros. Os iníquos não mancharam pelo contágio de suas iniquidades os primeiros. Pois. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E se neste mundo não é possível separarem-se dos injustos. A parte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. 35. Visando. Portanto. A expor qual o espírito oculto de certo modo no que se pode chamar o corpo deste salmo. Isto é. O sentido interior latente nas palavras exteriores. Parece-me que lhes horta a descendência de Abraão. A saber. Todos os pertencentes dentre os filhos da promessa herança eterna. Que prefiram a Deus sua própria herança. E cultuem-no gratuitamente. Isto é. Si mesmo e não tendem mira algum lucro fora dele. E façam-no louvando, invocando, anunciando, não para a própria glória, mas para a glória de Deus. Fazendo o bem pela fé. Alegres na esperança. Adorosos na caridade. É tudo isso que ressoa nesses versículos. Confessai ao Senhor e invocai o seu nome. Evangelizai entre as nações as suas obras. Cantai-lhe em toalhas salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos de seu nome santo. Alegres-se o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e confortai-vos. Buscai sempre a sua face. 36 em seguida. São propostos os exemplos dos patriarcas. Sua fé e as promessas de Deus. Para alimentar os corações dos pequeninos e fortificá-los na fé. Imitando os exemplos deles com esperança. Sejamos seus descendentes. Não são estes somente os hebreus. Mas quantos na terra inteira recebem esta graça. Tal é o conteúdo dos versículos seguintes. Recordai-vos das maravilhas que realizou. Seus prodígios e os juízos proferidos sua boca. Raça de Abraão. Seus servos. Filhos de Jacó. Seus escolhidos. Ele é o Senhor. Nosso Deus. Os seus juízos se exercem em toda a terra. Ele se lembrou eternamente de sua aliança. Da palavra ordenada a mil gerações. Do pacto que concluiu com Abraão e do juramento que fez Isaac. E que confirmou em preceito a Jacó e a Israel em aliança eterna. Dizendo. Dar-te-ei a terra de Canaã. Como a ação de vossa herança. Expliquei todos estes versículos. Mostrando como interpretá-los. Segundo minhas capacidades. 37. Neste ponto. Pode ocorrer a alguém que não tenha bastante fé. Se. Pois. Deve-se adorar gratuitamente a Deus. E procurar a ele mesmo que a herança do testamento eterno. Não há de descurar ele da vida mortal dos que o buscam. De suas necessidades temporais ou da própria multiplicidade de suas misericórdias. Então. Ouvi atentamente o que ele outorgou a nossos pais. Aqueles cujo exemplo de fé ele nos apresenta. Ou aqueles de sua raça que imitaram sua fé. Quando eram em número reduzido. Pouquíssimos e forasteiros naquela região. Na terra de Canaã. Imigraram de nação em nação e de um reino a outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Castigou o reis causa deles. Não toqueis nos meus ungidos. Nem maltrateis os meus profetas. 38. Se. Em. Perguntar-des como imigraram de nação em nação e de um reino a outro povo. Ouvi. Ele chamou a fome sobre a terra e os privou de todo sustento de pão. Adiante deles enviou um varão. José. Que fora vendido escravo. Humilharam-no com os pés entre os grilhões. O ferro traspassou-lhe a alma. Até que se cumprisse o seu oráculo. E a palavra do Senhor o inflamou. O rei mandou soltá-lo. O soberano dos povos o libertou. Nomeou o Senhor de sua casa e governador de todos os seus domínios. Para instruir os magnatas segundo a sua vontade e ensinar a prudência aos anciãos. Então Israel entrou no Egito. E Jacó foi peregrino na terra de Cão. Eis como imigraram de nação em nação e de um reino a outro povo. 39. O Senhor fez crescer muito o seu povo e o fez mais forte que seus inimigos. Se, pois, quereis saber como o Senhor o fez mais forte que seus inimigos. Ouvi. Mudou-lhes o coração para detestarem o seu povo e empregarem-no-lo contra os seus servos. Mas Deus lhes enviou Moisés, seu serviarão, seu escolhido, ele próprio. Transmitiu-lhes palavras, sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e tudo escureceu. Mas eles resistiram às suas palavras. Converteu-lhes as águas em sangue, matando-lhes todos os peixes. Infestou-lhes de rãs a terra, que polularam até nos aposentos reais. A uma palavra dele. Vieram moscas e mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, enviou-lhes granizo, fogo abrasador sobre a sua terra. Devastou-lhes vinhas e figueiras e quebrou o arvoredo de seus campos. Ordenou e vieram gafanhotos e lagartas incontáveis que devoraram toda a erva do país e comeram todos os freutos de sua terra. Feriu de morte todos os primogênitos do país. As primícias de todo o seu trabalho. E fez sair o povo com ouro e prata e em suas tribos não havia enfermo. E o Egito se alegrou com a sua partida, causa do temor que lhes incutia. Quarenta eis como o Senhor fez o seu povo mais forte que seus inimigos. Tendo Deus infligido sua justiça esses males aos inimigos de seu povo. Recebei agora o ensinamento de que sua misericórdia também lhe concedeu benefícios temporais. Destendeu uma nuvem para protegê-los e deu-lhes um fogo para iluminá-los durante a noite. A seu pedido, mandou-lhes codornizes e os fartou com o pão do céu. Fendeu o rochedo e jorraram águas, que correram com o rio pelo deserto. Porque se lembrou de sua palavra santa, empenhada a Abrão seu servo. E conduziu seu povo com exultação e seus eleitos entre gritos de alegria. Deu-lhes a região dos gentios e desfriutaram das riquezas dos povos. Mas, não há dor em causa disto, refiram-no aos bens eternos e se convertam. Isto é, para guardarem as suas justificações e buscarem a sua lei. Quaisquer que sejam os bens conferidos Deus, devem ser relacionados a um culto gratuito. O inimigo, provocando este combate, ousou dizer adeus. Em vão que Jó teme a Deus? Com efeito, se José foi vendido como escravo, foi humilhado e depois exaltado. E com isso obteve bens temporais para o povo de Deus. Tornando-o mais forte do que seus inimigos. Quanto mais Jesus vendido e humilhado seus irmãos segundo a carne e exaltado no céu. Fez reverter tudo isso em bens eternos para o povo de Deus. Que triunfou do diabo e de seus anjos. Ouve, portanto, descendência de Abrão. Que não se gloria da sua origem carnal. Mas imita sua fé. Ouve, servos de Deus. Escolhidos de Deus. Que tendes a promessa da vida presente e futura. Se as tentações neste mundo são duras, pensai em José no cárcere e em Jesus na cruz. Se gozais de prosperidade temporal, não sirvais a Deus causa disso. Mas utilizai-a, servindo a Deus. Não julgueis que ele é cultuado pelos que o veneram causa dos bens necessários à vida presente. Porque ele os dá também aos que o blasfemam. Mas procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salmo 105, comentário 1 O Salmo centésimo quinto também traz a nota prévia. Aleluia! Duas vezes. Alguns, em, afirmam que um aleluia pertence ao final do salmo anterior, e o outro ao princípio deste. E asseguram-no porque todos os salmos aleluiáticos têm no final um aleluia. Nem todos, contudo, no início. Daí provém que todo salmo que não conclui com aleluia, eles julgam que não deve tê-lo no começo. Quanto ao aleluia que parece ser do começo deste salmo, deve pertencer ao termo do antecedente. Nós, em, até que provas seguras formos persuadidos de que isto é verdade, seguimos o costume de muitos que atribuem o aleluia ao salmo onde o encontram, em seu início. Efetivamente, pouquíssimos são os códices que têm um aleluia no fim do salmo 150. Depois deste salmo não há outro no cânon das escrituras. Nem isto poderia apoiar o costume, mesmo que todos os códices o trouxessem. Pois, é possível que alguma razão relativa ao louvor de Deus o livro inteiro dos salmos, que consta de cinco livros, depois de tudo o que foi cantado, encerre-se com um último aleluia. Nem acho necessário, tendo em vista o fim do salmo centésimo quinquagésimo, que todos os salmos aleluiáticos tenham no final um aleluia. Não sei que motivo no começo do salmo se duplica o aleluia, como também não sei porque o Senhor uma vez diz um amém, e em outras passagens profere dois. Da mesma forma, não sei que às vezes temos um aleluia, outras vezes dois, principalmente porque ambos os aleluias vêm depois do número do salmo, como neste salmo centésimo quinto. Se um deles pertencesse ao salmo anterior devia ser colocado antes do números, e depois do número dos salmos se escreveria outro aleluia, pertencente a este mesmo salmo. Mas pode ser que nisto tenha prevalecido um costume inadequado, e pode aparecer algo, que ainda ignoramos, que nos ensine melhor a verdade do que o preconceito de um costume. Agora, entretanto, até que aprendamos melhor, todas as vezes que depois do número do salmo, encontramos o aleluia, seja uma ou duas vezes, segundo o costume muito difundido da igreja, atribuiremos ao salmo deste número. Confessamos que ainda não conseguimos penetrar, como queríamos, no sentido obscuro de todos os títulos dos salmos, nem na ordem dos mesmos, apesar de considerarmos ser isto o importante. Dois vejo, todavia, que estes dois salmos, o centésimo quarto e o centésimo quinto são de tal forma unidos que um deles, o precedente, recomenda aos eleitos de Deus em seu povo, sem acusá-los de coisa alguma, e penso que se trata daqueles que agradaram a Deus. Neste salmo, em, que vem logo em seguida, trata daqueles que munuraram, embora pertencessem ao mesmo povo, a misericórdia de Deus. No entanto, não faltou nem a estes últimos. Falam aqueles que, convertidos, pedem perdão. O salmista alude aos exemplos daqueles nos quais se manifestou abundantemente a misericórdia de Deus, apesar de serem pecadores. Com efeito, este salmo começa como o salmo 104. Confessai ao Senhor. Mas, este último continua, e invocai o seu nome, enquanto o 105 prossegue, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Isso, pode-se entender aqui que se refere à confissão dos pecados, pois, após alguns versículos, continua o salmo, pecamos, como os nossos pais, agimos injustamente, cometemos a iniquidade. Quanto à locução, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, de fato, trata-se do louvor de Deus e da confissão em seu louvor. Embora, ao confessar alguém seus pecados, deva confessar louvando a Deus, pois somente é piedosa a confissão quando o pecador não desespera, mas suplica a misericórdia de Deus. Inclui, portanto, o louvor de Deus, seja palavras, declarando bom e misericordioso, seja pelos afetos, acreditando nisso, efetivamente daquele publicano somente estas palavras foram citadas. Senhor, tem piedade de mim, pecador. Apesar de não ter dito, porque és bom e misericordioso, ou coisa semelhante, não teria proferido aquelas palavras, se não cresse nisso. Rezou esperançoso, não seria possível fazê-lo sem a fé. Com efeito, é possível haver louvor de Deus verdadeiro e piedoso, independente da confissão. Não existe, contudo, confissão dos pecados piedosa e útil, sem louvor de Deus, de coração, ou também de boca ou nas palavras. Quanto ao que contém alguns códices, porque ele é bom, outros trazem, porque ele é suave. Uma só palavra grega, Xenotós, recebeu diversa interpretação. Igualmente, porque sua misericórdia dura séculos, traduz o grego que pode também ser vertido dois pontos em eterno. Com efeito, se é que se trata da misericórdia, pela qual ninguém é feliz longe de Deus, é melhor traduzir, eterna é a sua misericórdia. Se, ao invés, refere-se a misericórdia prestada aos infelizes, que os consola no infortúnio, ou dele os liberta, é melhor verter, dura séculos, isto é, até o fim dos séculos, enquanto os infelizes que necessitam de misericórdia não faltam. A não ser que alguém ouse afirmar que mesmos que serão condenados com o diabo e seus anjos não serão alvo de alguma misericórdia da parte de Deus. Não quero dizer que sejam libertados da condenação, e sim que esta será de algum modo mitigada, e assim pode-se dizer que será eterna a misericórdia de Deus em sua eterna infelicidade. Mas lemos que alguns terão uma condenação mais tolerável do que outros. No entanto, quem ousar e assegurar que seja mitigada de alguém, ou que haja alguma pausa em certos intervalos, se de fato aquele rico não mereceu receber nenhuma gota d'água. Mas, num assunto de tal importância seria preciso mais tempo para expô-lo cuidadosamente. No momento, quanto a esse salmo, baste o que foi dito até aqui. 3 2.3 Quem contará os feitos poderosos do Senhor? O salmista, repleto da consideração das obras divinas que exigem a misericórdia de Deus, pergunta, quem contará os feitos poderosos do Senhor e fará ouvir todos os seus louvores? Subentende-se o que foi dito acima, de sorte que a sentença completa seria, quem fará ouvir todos os seus louvores? Isto é, quem é idôneo para fazer ouvir todos os seus louvores? Fazer ouvir, isto é, fazer com que se ouçam, mostra que de tal modo devem se narrar os feitos do Senhor e seus louvores que sejam anunciados aos ouvintes. Mas quem pode anunciar todos eles? Ou talvez como o salmista prossegue, felizes os que observam o juízo e praticam a justiça em todo o tempo, denominando louvores de Deus os, constituídos suas obras, em seus preceitos. Diz o apóstolo, é Deus quem opera em vós. E foi dito a descendência de Abraão, cantar e entoar-lhe salmos. Entendemo-lo como se tivesse exhortado, falai o que é bom e praticai-o, em louvor a Deus. Os dois verbos, isto é, cantar e entoar salmos adaptam seus dois versículos seguintes, de tal forma que, narrai todas as suas maravilhas corresponde a, cantai-lhe, quanto a expressão, gloriai-vos de seu nome santo relaciona-se com, entoar-lhe salmos. O próprio Senhor também se dirige, de fato, a esta descendência. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Daí procede que o salmista considerando os preceitos de Deus e que as obras provenientes destes mesmos preceitos revertem em louvor daquele que opera nos céus. Disse, quem contará os feitos poderosos do Senhor? Porque ele os opera inifavelmente. Quem fará ouvir todos os seus louvores? Isto é, quem ao ouvir, fará tudo em louvor de Deus, a saber, praticará obras segundo os seus preceitos. Ao se realizar isso, apesar de não se realizar tudo o que é ouvido, seja louvado aquele que opera em vós o querer e o opirrar, segundo a sua vontade. Assim, quando podia dizer, todos os seus mandamentos, ou, todas as obras ordenadas seus preceitos, preferiu dizer, seus louvores, porque, conforme foi falado, quando elas são feitas, ele deve ser louvado. Mas, quem é capaz de fazer ouvir todos esses louvores? Isto é, quem é idôneo para praticá-las todas, ao ouvi-las? Quatro felizes os que observam o juízo e praticam a justiça em todo o tempo, desde que começam e vivem no tempo, pois, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pode, em, parecer uma repetição da mesma sentença, visto que praticar a justiça é o mesmo que observar o juízo, de tal forma que no primeiro versículo se subentenda, todo o tempo, como se subentende no segundo, felizes. Colocando-se no devido lugar o que se subentende, ter-se-ia, felizes os que observam o juízo em todo o tempo, felizes os que praticam a justiça em todo o tempo. Mas se houvesse alguma diferença entre juízo e justiça, não se teria dito no outro salmo, até que a justiça se converta em juízo. A escritura gosta, efetivamente, de colocar os dois juntos, como na seguinte passagem, a justiça e o juízo sustentam o seu troço, e esta outra, fará surgir como a luz a tua justiça e o teu direito como o sol do meio-dia. Parece também repetição da mesma sentença. Pode ser que devido à proximidade de sentido, seja possível usar um termo pelo outro, juízo em vez de justiça, ou justiça em vez de juízo. Contudo, propriamente não duvido que exista alguma diferença, de tal modo que se diga observar o juízo quem julga corretamente, e praticar a justiça a quem age retamente. Penso não ser absurdo entender de acordo com a palavra, até que a justiça se converta em juízo, que aqui se designam felizes os que observam o juízo com a fidelidade, e praticam a justiça nas obras. Pois, virá um tempo em que o juízo agora observado com fidelidade também se exerça nas obras, quando a justiça se tiver convertido em juízo, isto é, ao receberem os justos o poder de julgar com retidão aquilês pelos quais agora são julgados injustamente. Daí dizer o corpo de Cristo em outro lugar, no tempo determinado, julgarei segundo a justiça. Palavra a palavra devia se traduzir, julgarei as equidades. Não declarou o salmista, no tempo determinado, praticarei a justiça, que esta deve ser praticada a todo o tempo, conforme se diz também aqui, que praticam a justiça em todo o tempo. 5 4.5 Em seguida, uma vez que é Deus quem justifica, isto é, transforma em justos os pecadores curando as suas iniquidades, vem a oração, lembra-te de nós, Senhor, com benevolência pelo teu povo, que sejamos do número daqueles que te agradaram, porque nem todos agradaram a Deus. Visita-nos com a tua salvação, pois, ele próprio é o Salvador, que perdoa o pecado e cura as almas, a fim de poderem observar o juízo e praticar a justiça. Estes, entendendo que são felizes os que assim falam, consequentemente isto pedem a orarem. De tal salvação diz outro salmo, para que conheçamos na terra o teu caminho, e se perguntarmos em que terra, prossegue, em todos os povos, e de novo se interrogarmos qual o caminho, continua, a tua salvação, conforme proferiu o velho Simeão, porque meus olhos viram a tua salvação. O Cristo afirmou de si próprio, eu sou o caminho, visita-nos, pois, com a tua salvação, isto é, com o teu Cristo, a fim de ver a bondade de teus escolhidos e alegrar-se com a alegria de teu povo, isto é, visita-nos com a tua salvação, a fim de que vejamos a bondade de teus escolhidos e nos regozijemos com a alegria de teu povo. Enquanto aqui se encontra, a bondade, outros códices trazem, a suavidade, a semelhança da expressão, porque ele é bom o que os outros traduzem, porque ele é suave. Em grego usa-se a mesma palavra que se lê em outro ponto, o Senhor dará a suavidade que outros verteram bondade, e outros ainda a benignidade. Mas que significa, visitanos a fim de que vejamos a bondade de teus escolhidos, isto é, a bondade que concedes a teus eleitos, a não ser que permaneçamos cegos, como aqueles aos quais foi dito, mas dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Ora, o Senhor torna os sábios cegos, não seus méritos, mas bondade de seus escolhidos, isto é, que ele demonstra o dar a seus escolhidos, assim como se disse, a salvação de minha face, não porque derive de mim mesmo, mas de meu Deus. Do mesmo modo, rezamos, pão nosso cotidiano, e no entanto acrescentamos, dá-nos hoje, visita-nos, portanto, com a tua salvação, a fim de que vejamos a bondade de teus escolhidos e nos regozijemos com a alegria de teu povo. Um só povo de Deus devemos entender toda a descendência de Abraão, os filhos da promessa, não os carnais. Estes, portanto, que falam aqui, desejam ter a alegria própria deste povo. E qual a alegria deste povo, se não seu Deus? A Deus eles assim se dirigem. Tu és a minha alegria, preserva-me e, está assinalada em nós, Senhor, a luz de tua face, deste alegria a meu coração. É o Supremo, verdadeiro e mutável e beatificante bem, o próprio Deus, para que sejas louvado com tua herança. Admiro-me de que este versículo tenha sido assim traduzido em muitos códices, porque nestes três versos há em grego uma só maneira de se exprimir, de sorte que se for certo e que se lê, para que sejas louvado com tua herança. Será correto também dizer, para que vejas a bondade de teus eleitos e te alegres com a alegria de teu povo. O trecho todo seria, visita-nos com a tua salvação, para que vejas a bondade de teus escolhidos e te alegres com a alegria de teu povo, e sejas louvado com tua herança. De acordo, em, com a tradução que adotamos, visita-nos, a fim de que vejamos a bondade de teus escolhidos e nos regozijemos com a alegria de teu povo, e consequentemente, e te louvemos com tua herança. A esta herança foi dito, gloriai-vos de seu nome santo. Com efeito, uma vez que esta locução parece ambígua, se o verdadeiro sentido foi o preferido a alguns tradutores, para que sejas louvado, também os dois versículos precedentes devem ser entendidos assim, porque conforme disse, uma só é a maneira de se expressar no grego destes três versículos, de tal sorte que o todo seria, visita-nos com a tua salvação, para veres a bondade de teus escolhidos, isto é, visita-nos para nos colocares ali e ali nos vejas, para te alegrares com a alegria de teu povo, a saber, que se diga que tu te alegras, enquanto são eles que se alegram tua causa, para que sejas louvado com tua herança, isto é, sejas louvado com ela, porque ela não é louvada a não ser tua causa, que a se entenda daquele modo ou deste o que foi dito, para se ver, alegrar-se, louvar, o voto que se formula de que sejamos visitados com a salvação de Deus, isto é, seu Cristo, a fim de não sermos excluídos de seu povo e do meio daqueles que agradaram a Deus, 6.6.7 Ouçamos agora como o salmista confessa, pecamos, com nossos pais, agimos injustamente, cometemos a iniquidade, que, com nossos pais, seria conforme expõe a epístola aos hebreus, como Levi pagou o dízimo com Abraão, porque estava em seus rins, quando ele entregou os dízimos ao sacerdote Melquisedec, também estes pecaram com seus pais, em cujos rins se achavam quando eles estiveram no Egito, de fato, os que viviam a né em que este salmo foi composto, e principalmente seus descendentes, estavam muito distantes daqueles que pecaram no Egito, não entenderem as maravilhas de Deus, isso, continua o salmo expondo como pecaram, com seus pais, nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas etc, e relembrando muitos dos pecados deles, ou seria preferível entender, pecamos com nossos pais, no sentido de, pecamos como nossos pais, imitando seus pecados, se assim, seria preciso basear-nos em algum exemplo de tal locução, procurei, mas não encontrei que se diga ter alguém pecado com outro, ou ter feito algo com ele, porque imitou depois de muito tempo uma ação semelhante, 7 que significa então, nossos pais não entenderam as tuas maravilhas, senão não terem eles conhecido o que querias lhe prestar através daquelas maravilhas, o que, de fato, senão a vida eterna, intemporal, bem imutável, esperado com paciência, eles, com efeito, murmuraram impacientemente, e irritaram o Senhor, procurando tornar felizes meio de bens presentes, falazes e fugazes, não se lembraram da multidão de tuas misericórdias, os salmistas censuram o intelecto e a memória, efetivamente, precisavam do intelecto para pensarem como Deus os chamava através dos, bens temporais a outros bens eternos, da memória, em, a fim de que ao menos não se esquecessem das maravilhas operadas no tempo, e com fidelidade presumissem que pelo mesmo poder que, haviam experimentado, Deus os livraria da perseguição dos inimigos, haviam ouvidado os benefícios que lhes foram outorgados no Egito, tendo sido esmagados seus inimigos meio de tantos prodígios, mas te irritaram, ao subirem, atravessando o mar, o mar vermelho, o códice que examinei trazia essas expressões, as duas últimas palavras, mar vermelho estavam marcadas com um asterisco, assinalando que essas palavras se acham no texto hebraico, mas não na versão dos setenta, vários códices que pude examinar, gregos e latinos, tem, mas te irritaram ou, mais literalmente vertido do grego, mas te provocaram, ao subirem, atravessando o mar vermelho, o leitor da história da saída do Egito e da travessa do mar vermelho, sente pesar diante da infidelidade dos hebreus, de tamanha trepidação e desespero, após tantos e tão grandes milagres recentemente operados no Egito, de não terem se lembrado da multidão das misericóridas de Deus, conforme diz o Salmo, subiram, no entanto, disse isto causa da posição daqueles países, de tal modo que se desce ao Egito, vindo da terra de Canaã, e a ela se sobe, partindo do Egito, é notório como a escritura inculpa a carência de se entender o que deve ser entendido, e o esquecimento daquilo que devia ser lembrado, efetivamente, os homens não querem reconhecer sua culpa, a fim de suplicarem menos, serem menos humildes perante Deus, confessando o que são em sua presença, e tendo impetrado o seu auxílio possam tornar-se o que não são, seria preferível acusar os pecados de ignorância para serem apagados, a excusá-los conservando-os, e melhor invocar a Deus e ser purificado do que irritá-lo, mantendo-se neles, 8.8 Salma acrescenta, contudo, que Deus não procedeu conforme a infidelidade deles, mas ele os salvou amor de seu nome, para revelar o seu poder, e não causa de méritos deles, 9.9 ameaçou o mar vermelho e ele secou, não lemos que tem ameaçado o mar, com uma voz vinda do céu, mas o que realizou o poder divino foi denominado pelo salmista ameaças, a não ser que alguém afirme que ameaçou o mar ocultamente, de tal forma que as águas ouviram, mas não os homens, muito oculta e misteriosa é a força que Deus emprega, de tal modo que mesmo as coisas insensíveis imediatamente obedeçam a sua vontade, e conduziu-os entre os abismos, como um deserto, chama de abismos a uma enorme quantidade de água, alguns, no intuito de interpretarem este versículo, traduziram, e conduziu-os entre muitas águas, que significa, entre abismos, como um deserto, seria que ficou seco como um deserto o lugar onde havia muitas águas, dez dez salvou-os das mãos dos que os odiavam, alguns, para evitarem expressão menos latina, traduziram uma circunlocução, e salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, e redimiu-os do poder do inimigo, que preço foi pago para essa redenção, seria uma profecia, figura do batismo, onde somos remidos do poder do diabo um grande preço, o sangue de Cristo, isso, batismo não foi figurado um mar qualquer, mas pelo mar vermelho, pois, o sangue é rubro, onze e onze as águas sepultaram os seus perseguidores, nenhum só escapou, não se trata de todos os egípcios, e sim daqueles que perseguiam os que haviam partido, desejosos de os prender ou matar, doze e doze acreditaram então em suas palavras, parece louco são menos latina, porque ele não disse, verbizeios, ou, inverbaeios, e sim, inverbizeios, entretanto, é um modo de falar muito usado nas escrituras, e cantaram os seus louvores, esta loucução é da espécie das nossas, serviu tal servidão, viveu tal vida, refere-se aquela bem conhecida freiaze, de louvor a Deus, cantemos ao Senhor, porque se vestiu de glória, ele lançou a amar o cavalo e o cavaleiro, treze e rapidamente eles se esqueceram de suas obras, outros códices trazem, de modo mais inteligível, apressaram-se, esqueceram-se de suas obras, não aguardaram a realização de seus desígnios, deviam ter pensado que tamanha as obras de Deus em seu favor não podiam ser inúteis, mas apelavam para uma felicidade sem fim, que devia ser aguardada com paciência, mas eles se apressaram a tornar-se felizes meio de bens temporais, que não conferem a verdadeira felicidade, porque não extinguem uma cupidez insaciável, pois aquele que beber desta água terá sede novamente, 14 e 14 entregaram-se às suas concupiscências no deserto e tentaram a Deus num lugar sem água, no deserto foi repetido, num lugar sem água, quanto a, entregaram-se às suas concupiscências equivale a, tentaram a Deus, tal locução, concuperam-te e concupiscentiam a semelha-se a anterior, laudaveram-te e laudem, 15 e 15 e deu-lhes o que pediam, segundo sua petição, e saciou as suas almas, nem isso fê-los felizes, porque não se tratava da saciedade da qual se disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, conseguinte, neste lugar o salmista não se refere à alma enquanto racional, mas enquanto anima o corpo, ao sustento desse pertencem o alimento e a bebida, conforme a palavra que se encontra no evangelho, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa, de acordo com isso, diz Isaías, e perguntam, que temos jejuado e tu não o vês, tínhamos mortificado as nossas almas e tu não tomas conhecimento disso, 16 e 16 e irritaram Moisés no acampamento, e Arão, o consagrado do Senhor, os versículos seguintes indicam bastante o que o salmista chama de irritação, ou, como os outros traduziram mais literalmente, provocação, 17 e 17 abriu-se a terra e tragou Datã e sorveu a turma de Abirão, tragou e que vale a sorveu, um só foi o soberbo e sacrílego cisma de ambos, Datã e Abirão, 18 e 18 o fogo se ateou a sua assembleia e a chama consumiu os pecadores, este nome não é dado pelas escrituras, aqueles que embora vivam de modo justo e laudável, não se encontram isentos de pecado, pois há grande diferença entre os que zombam e os zombeteiros, entre os que murmuram e os murmuradores, entre os que escrevem e os escritores etc, assim, a escritura costuma chamar de pecadores os que são muito iníquos e estão onerados de grandes pecados, 19 e 19.20 fabricaram um bezerro em Eurebe e adoraram o que esculpiram, e trocaram a sua glória pela imagem de um novilho que come feno, o salmo não traz, insimilitudine, mas insimilitudine, como naquela freiaze, acreditaram então em suas palavras, com certa elegância, o salmista não disse, trocaram a glória de Deus, segundo o modo de se exprimir que o apóstolo também emprega, trocaram a glória do Deus incorruptível e imagens do homem corruptível, mas diz, sua glória, Deus, com efeito, seria a glória deles, se realizassem seus desígnios e não se precipitassem, esse Deus, ao qual diz outro salmo, minha glória, e erguis a minha cabeça, esta sua glória, isto é, Deus, eles a trocaram pela imagem de um novilho que come feno, de sorte que ele os devorasse, porque devora todos os que tem gosto carnal, de fato, toda carne é feno, 20 e 21.22 esqueceram-se de Deus que o salvara, como o salvara, fizera prodígios no Egito, maravilhas na terra de cão, coisas terríveis no mar vermelho, maravilhas identificam-se com coisas terríveis, de fato, a admiração inclui certo receio, a que podem ser denominados terríveis os males que infligiram aos adversários, mostrando-lhes o que tinham a temer, 21 e 23 e já dissera que os exterminaria, pelo fato de terem se esquecido de quem os salvara, operando maravilhas e de terem fabricado e adorado um ídolo, tornando-se culpados de uma impiedade tão criminosa e incrível, mereciam perecer, e já dissera que os exterminaria, se Moisés, seu eleito, não se interpusesse diante dele na brecha, o salmista não afirma que ele se interpôs na brecha, como se quisesse quebrar a ira de Deus, mas na brecha, isto é, querendo ser atingido pela praga que havia de feri-los, ele se interpôs em favor deles, dizendo, agora, pois, se perdoasses o seu pecado, se não, risca-me do livro que escreveste, aí se demonstra quanto vale em favor dos outros a intercessão dos santos junto de Deus, ora, Moisés, seguro acerca da justiça de Deus, que não poderia aniquilá-lo, impetrou a misericórdia, a fim de que Deus não exterminasse aqueles que podia com justiça castigar, assim, ele se interpôs na brecha diante dele, para afastar a sua ira e impedir que os destruísse, 22 e 24 tiveram nada uma terra desejável, mas, acaso a tinham visto? Como, então, tiveram nada que não tinham visto, se não da maneira mencionada na freiasis seguinte, não confiaram em sua palavra? Com efeito, se aquela terra não figurasse algo de grande, quando se dizia que era uma terra onde corria leite e mel, sinal visível que conduzisse a graça invisível do reino dos seus, aqueles que entendessem suas maravilhas, de modo algum seriam inculpados os que tiveram nada aquela terra, também nós devemos ter nada aquele reino temporal, a fim de amarmos verdadeiramente a terra desejável, a Jesus além livre, nossa mãe, que está nos céus, mas a que infidelidade com razão é condenada, visto que tendo nada aquela terra desejável, não haviam acreditado nas palavras de Deus, que através de coisas pequenas conduz a grandes, e apressados a alcançarem a felicidade meio de bens temporais, que eles apreciavam carnalmente, não aguardaram, conforme foi dito acima, a realização de seus desígnios, 23 e 25 murmuraram em suas tendas, não ouviram a voz do Senhor, impedidos com grande força suas murmurações, 24 e 26.27 levantou a mão contra eles para prostrá-los no deserto, para bater sua raça entre as nações e dispersá-los pelas várias regiões, 25 e 28.29 neste ponto, antes de dizer que alguém intercedeu diante de tamanha indignação de Deus e que o aplacou de certo modo, prossegue, iniciaram-se no culto de Beiofegor, isto é, de um ídolo pagão a que se consagraram, e comeram vítimas oferecidas a deuses mortos, e o provocaram com suas invenções e a ruína contra eles se multiplicou, evidentemente adiou o castigo de levantar a mão contra eles para prostrá-los no deserto, para abater a sua raça entre as nações e dispersá-los pelas várias regiões, a fim de que entregues a seus malvados sentimentos, admitissem também estas ações, e causa deste crime e de onde fossem punidos manifesta a justiça, conforme a palavra do apóstolo, e como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não presta, 26-30 Enfim, foi tão grande o crime deles de se consagrarem ao ídolo e de comerem sacrifícios a deuses mortos, que Deus não quis se aplacar, a não ser como foi aplacado pelo sacerdote Feneas, que matou o homem e a mulher surpreendidos numa união adúltera, se ele tivesse agido o ódio contra eles, e não o amor, quando o zelo da casa de Deus o consumia, não lhe seria imputado a justiça, pois, agindo desta maneira, feriu aquele povo destinado a maior ruína como se fosse um só homem, a fim de salvar da morte a sua alma, Cristo Senhor, depois de revelado o Novo Testamento, preferiu uma disciplina mais suave, mas a ameaça da Gêna é muito mais grave, e não a encontramos naquelas ameaças feitas de acordo com os desígnios de Deus, para aqueles tempos, a ruína, portanto, contra eles se multiplicou, ao serem gravemente dizimados causa de seus grandes pecados, apresentou-se Finesi e aplacou e o flagelo cessou, o salmista em resumo disse tudo, porque não ensina que aos que ignoram o fato, mas relembra aos que o conhecem, o flagelo aqui mencionado é a mesma coisa que acima foi denominada a brecha, porque no texto grego a palavra é a mesma, 27 e 31 zelo que lhe foi imputada a justiça, de geração em geração para sempre, Deus imputou a justiça o ato de seu sacerdote, não apenas naquela geração, mas para sempre, ele perscruta o coração e sabe ponderar com que amor ao povo ele agiu, 28 e 32.33 depois e irritaram-no nas águas da contradição e Moisés sofreia o causa deles, porque exacerbaram seu espírito, e ele vacilou em suas palavras, que significa, vacilou, duvidou que Deus pudesse fazer brotar a água da pedra, aquele Deus que já operara tantas maravilhas, hesitante feriu a pedra com a vara, e este milagre foi diferente dos demais, quando ele não duvidara, essa razão ofendeu a Deus, e mereceu a sentença de que morreria sem entrar na terra da promissão, pois, perturbado com a murmuração do povo infiel, não manteve a confiança que devia ter, no entanto, Deus, dá um bom testemunho a cerca de seu eleito, mesmo após sua morte, a fim de entendermos que aquela hesitação de sua fé foi apagada apenas com o castigo de não lhe ser permitido entrar na terra onde ele próprio conduziu o povo, de forma alguma creiamos que tenha sido afastado do reino da graça de Deus, significado pela terra da promissão, onde se dizia que manava leite e mel, este é, pois, o testamento eterno que fez com Abraão, nosso pai, não segundo a carne, e sim segundo a fé, 29 e 34.36 Aqueles, em, de cujas iniquidades falo o presente Salmo, tendo entrado naquela terra da promissão temporal, não exterminaram os povos que o Senhor lhes indicara, mas mesclaram-se com eles, e aprenderam seus costumes, prestaram culto a seus ídolos, que foram para eles ocasião de escândalo, tornou-se para eles ocasião de tropeço não terem exterminado aqueles povos, mas terem se misturado com eles, 30 a 37.39 Molaram aos demônios seus filhos e suas filhas, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que eles sacrificaram aos seus ídolos de Canaá, aquela história não conta que tenham emolado seus filhos e suas filhas aos demônios e ídolos, mas nem este Salmo pode mentir, nem os profetas, que o afirmaram em muitas passagens de suas incriminações, não negam as letras dos gentios que eles tinham tal costume, 31 mas, como continua o Salmo, et interfecta este terra em sangue inibus, e a terra foi morta com sangue, pensaríamos num erro do copista, e em vez de interfecta diríamos infecta, infeccionada, se não contássemos com o benefício de Deus que quis fosse suas escrituras vertidas para muitas línguas, examinando os códices gregos, veremos que está escrito, interfecta este terra em sangue inibus, que quer dizer, então, a terra foi morta, se não o referirmos aos homens que habitavam naquela terra, usando uma expressão figurada, meio da qual se assinala o contéu do através daquilo que o contém, assim falamos em casa péssima, designando o que é habitada malvados e boa aquela onde habitam homens bons, pois, os israelitas matavam suas almas imolando seus filhos e derramando o sangue dos pequeninos, em conformidade com os crimes dos estrangeiros, daí a palavra, derramaram o sangue inocente, portanto, a terra foi morta com sangue e contaminou-se com as obras deles, eles é que morreram espiritualmente e contaminaram-se com as suas obras, prostituíram-se com suas invenções, o salmista a denomina, invenções, traduzindo do grego, epitedeumara, encontra-se a palavra nos códices gregos neste lugar e mais acima, no versículo, provocaram-no com suas invenções, ali e aqui, o salmista chama de invenções os crimes que eles imitaram, não consideremos como invenções certas descobertas deles, sem exemplos precedentes a serem imitados, daí vem que muitos tradutores nossos não falam em invenções, mas em esforços, outros dizem afeições, ou inclinações, outros preferiram prazeres, e os mesmos que verteram invenções, em outras passagens traduziram esforços, quis relembrar essas coisas para não levantar uma questão sobre o nome de invenções, aplicado a coisas que eles não excogitaram si mesmos, mas que imitaram de outros, 32 40.43 O Senhor se encheu de furor contra seu povo, alguns de nossos tradutores não quiseram empregar a palavra ira para verter o termo grego tumós, mas alguns traduziram mente, outros indignação, outros ânimo, seja qual for o termo, em Deus não existe perturbação, mas de acordo com a tradução habitual, tomou aqui o sentido de poder vindicativo, 33 e abominou a sua herança, entregou-os nas mãos das nações e dominaram-nos aqueles que os odiavam, oprimiram-nos os inimigos e os humilharam sob suas mãos, se eles são denominados herança de Deus, é evidente que o Senhor os abominou para seu ensinamento e não para sua perdição, e entregou-os nas mãos dos inimigos, e continua, libertou-os muitas vezes, 34 eles, em, exacerbaram com seus planos, trata-se do que foi dito acima, não aguardaram a realização de seus desígnios, os planos do homem, em, são perniciosos ao próprio homem, porque ele procura atender seus interesses, não os de Deus, quando Deus se dignar oferecer-nos o gozo desta herança, que é ele mesmo, não sofreremos limitações na sociedade dos santos, amando o que é nosso como sendo bem particular, efetivamente, aquela gloriosíssima cidade de Deus, tendo recebido a herança prometida lá onde não haverá morte nem nascimento, não possuirá cidadãos que gozem isoladamente de seus bens, porque Deus será tudo em todos, todo aquele que nesta peregrinação terrestre desejar fiel e ardentemente esta sociedade dos santos, acostuma-se a preferir os bens comuns aos particulares, sem procurar atender os seus próprios interesses e sim os de Jesus Cristo, não é sábio aos próprios olhos, nem segue seus planos, exacerbando a Deus em seus desígnios, mas esperando o que não vê, não se apressa a se tornar feliz com os bens visíveis, aguardando, porém, pacientemente os bens eternos invisíveis, siga os desígnios contidos nas promessas daquele cujo auxílio é pedido nas tentações, assim será humilde em suas confissões, e não se assemelhará àqueles a respeito dos quais se diz, e foram humilhados pelas suas iniquidades, 35 44.45 Deus, contudo, cheio de misericórdia, não os menosprezou, mas viu-os quando aflitos e escutou a oração deles, lembrou-se de sua aliança e arrependeu-se segundo a sua grande misericórdia, disse que ele arrependeu-se, porque aparentemente mudou o desígnio de perdê-los, de fato, em Deus tudo está determinado e fixo, nada faz um plano repentino, que não tenha sido previsto desde toda a eternidade, mas, ele governa admiravelmente os movimentos temporais da criação, ele mesmo não se move no tempo, como se fosse possível dizer que faz uma decisão repentino que dispôs fazer na imutabilidade de seu misterioso plano, meio de causas ordenadas, esta imutabilidade, conhecida no tempo devido, realiza as coisas presentes e já realizou as futuras, quem é capaz de entender estas coisas? Ouçamos, isso a escritura, que exprime em forma humilde as realidades mais elevadas, ao oferecer aos pequeninos o alimento e ao propor aos maiores, para exercitarem-se, o que deve ser investigado, mas viu-os quando aflitos e escutou a oração deles, lembrou-se de sua aliança, a saber, da aliança eterna que fez com Abraão, não da aliança antiga que foi abolida, mas da nova que se escondia na antiga, e arrependeu-se segundo a sua grande misericórdia, fez o que dispusera, mas sabia de antemão que haveria de concedê-lo aos aflitos que o suplicassem, a própria oração deles, quando ainda não era feita, mas o seria, sem dúvida alguma não era oculta a Deus, 36-46 usou de misericórdia para com eles, a fim de que não fossem vasos de ira, mas de misericórdia, acho que misericórdia está no plural, misericórdias para com eles, porque cada um recebe de Deus o seu dom particular, um, deste modo, outro, daquele modo, usou, portanto, de misericórdia as para com eles, diante de todos que os haviam escravizado, agora, pois, quem quer que sejas que lhes isto, reconhece a graça de Deus, que nos redimiu para a vida eterna, meio de nosso Senhor Jesus Cristo, lendo as cartas dos apóstolos, ou perscrutando os escritos dos profetas, verás o Antigo Testamento revelado pelo Novo Testamento, e o Novo velado no Antigo, relembra quem é que o apóstolo Paulo denomina príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, e o que declara a respeito de alguns, que se libertem do laço do diabo, que os tinha cativos de sua vontade, recorda as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando expulsando o diabo dos corações dos fiéis, disse, agora o príncipe deste mundo será lançado fora, e as do mesmo apóstolo, ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado, raciocinando sobre estas coisas e outras semelhantes, a alma considera também os livros do Antigo Testamento, e vê como se canta no Salmo intitulado, quando se edificava a casa, depois do cativeiro, ali se diz, cantai ao Senhor um cântico novo, e não julgues que é atinente apenas ao povo judaco o convite, cantai ao Senhor, terra inteira, cantai ao Senhor, bem dizei o seu nome, anunciai, ou melhor, anunciai bem, ou antes, para traduzir a mesma palavra usada no grego, evangelizai de dia em dia a sua salvação, assim, foi denominado Evangelho o livro em que é anunciado de dia em dia Cristo Senhor, luz da luz, filho do Pai, este é também a sua salvação, porque a salvação de Deus é Cristo, como já demonstramos mais acima a um, anuncia entre as nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e muito digno de louvor, é temível sobre todos os deuses, porque os deuses das nações são demônios, estes inimigos, portanto, com seu rei, o diabo, mantém um cativo povo de Deus, deste cativeiro somos remidos, então o príncipe deste mundo é lançado fora, a casa é edificada depois do cativeiro, a pedra angular desta casa é Cristo, que de ambos os povos fez um só em si, para a criação de um novo homem, ele fez a paz, que vindo de dia em dia anunciou a boa nova, aqueles que estavam perto e aqueles que estavam longe, e de ambos fez um só povo, conduziu as ovelhas que não são deste aprisco, para que haja um só pastor, assim Deus usou de misericórdias para com seus predestinados, porque não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia, diante de todos aqueles que os haviam escravizado, conseguinte, os inimigos, o diabo e seus anjos haviam escravizado os predestinados ao reino e a glória de Deus, nosso Redentor lançou fora aqueles que costumavam dominar internamente os infiéis, e atacar externamente os fiéis, mas se atacam, não expulsam aqueles que alcançam uma torre forte na presença do inimigo, para poderem, no entanto, atacar, percebem que existem em nós ainda friaquezas, causa das quais suplicamos, perdoa-nos as nossas dívidas, e rezamos, não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal, expelidos estes inimigos, Cristo Senhor curou o corpo, do qual ele é a cabeça e ele próprio o Salvador, e neste mesmo corpo ao terceiro dia foi consumado, pois, assim se exprimiu ele, eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei, isto é, serei consumado, até que alcancemos todos nós o estado de homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo, 37-48, Portanto, expulsos os demônios, que nos mantinham cativos, o Senhor terminou a cura, isso, tendo dito o salmista, usou de misericórdias para com eles, diante de todos aqueles que os haviam escravizado, expulsos os demônios que os escravizaram, faz uma oração a fim de que o Senhor complete a cura, salva-nos, Senhor nosso Deus, reúne-nos para celebrarmos teu nome santo, e nos gloriarmos em teu louvor, em seguida, acrescenta o próprio louvor, bendito Senhor Deus de Israel, nos séculos dos séculos, entenda-se, de eternidade a eternidade, pois sem fim será louvado aqueles dos quais se diz, felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão pelos séculos dos séculos, esta é a terceira consumação do corpo de Cristo, após a expulsão dos demônios, a cura perfeita, atinge a imortalidade deste mesmo corpo, o reino eterno dos que louvam perfeitamente, porque perfeitamente amam, amam perfeitamente, porque contemplam face a face, então se realizará o que foi pedido no início do salmo, lembra-te de nós, Senhor, com benevolência pelo teu povo, visita-nos com a tua salvação, a fim de que vejamos a bondade de teus escolhidos, e nos regozijamos com a alegria de teu povo, e sejas louvado com tua herança, não congrega no povo somente as ovelhas, que haviam perecido da casa de Israel, mas também aqueles que não são deste redio, de tal forma que seja, como foi dito, um só rebanho e um só pastor, os judeus, contudo, pensando que esta profecia é relativa a seu reino visível, porque desconhecem a esperança dos bens invisíveis, onde cair nos laços mencionados pelo Senhor, vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis, se alguém viesse em seu próprio nome, vós o receberies, a respeito disso, pronuncia-se Paulo, porque deve aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, a levantar-se contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se no templo de Deus, e querendo passar Deus, e pouco mais adiante, então, aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca, e suprimirá pela manifestação de sua vinda, ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres, prodígios mentirosos, e todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não escolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos, é isso que Deus lhes manda ao poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados, todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça, meio deste refreatário, meio deste que se eleva contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, parece-me que o povo israelita carnal pensaria realizar-se esta profecia, salva-nos, Senhor nosso Deus, e reúne-nos dentre as nações, sob sua conduta, diante de seus inimigos visíveis, que os haviam visivelmente escravizado, alcançariam uma glória visível, desta forma acreditariam na mentira, não terem acolhido a verdade com amor, desejando não os bens carnais, mas os espirituais, assim, pois, foram enganados pelo diabo, de sorte que mataram ao Cristo, quando disseram, se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação, então, um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes, vós nada entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse, que um só homem morra pelo povo, e não pereça a nação toda, não desisto si mesmo, conforme entendeu o evangelista, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade, isto é, pelas ovelhas que haviam perecido da casa de Israel, os filhos de Deus dispersos, tinha, pois, outras ovelhas que não eram daquele redio, o diabo e seus anjos haviam escravizado todas as ovelhas, tanto dos israelitas, como das nações, expulso, portanto, o diabo que as dominava, diante dos espíritos malignos que as escravizavam, a fim de se salvarem e serem perfeitos eternamente, sua voz se levanta na profecia, salva-nos, Senhor nosso Deus, e reúne-nos dentre as nações, não como os judeus pensam que o anticristo fará, mas como será realizado o Cristo Senhor nosso, que virá em nome de seu Pai, de dia em dia, sua salvação, dele foi dito aqui, visita-nos com a tua salvação, e todo o povo dirá, este povo dos predestinados, tanto da circuncisão como dos gentios, nação santa, povo da adoção, assim seja, assim seja, 1 CF número 5, Salmo 106, Sermão ao povo 1, recomenda este salmo, as comiserações de Deus em nosso favor, nós as experimentamos, e pelo fato de as havermos experimentado, nos são mais suaves, seria de admirar que alguém as achasse suaves, se não aprendeu ter vivido o que houve deste salmo, foi zarado não apenas para um só ou dois, mas para todo o povo de Deus, e foi lhe proposto como um espelho onde se pudesse mirar, é desnecessário explicar agora o título, pois consta de aleluia, de dois aleluias, é um costume consagrado que o cantemos em determinadas ocasiões, segundo a antiga tradição da igreja, cantamos-o em dias fixos, conforme o mistério celebrado, cantamos o aleluia em certos dias, de fato, mas nele pensamos todos os dias, pois, se esta palavra significa louvor a Deus, embora não vocal, mas certamente no coração, seu louvor estará sempre em minha boca, o fato de que este título não contém apenas um aleluia, mas dois, não é peculiar a este salmo, mas outro mais acima também os contém, e na medida que o se pode deduzir do texto, um é cantado acerca do povo de Israel, e outro, a respeito de toda a igreja de Deus, espalhada pela terra inteira, talvez não seja sem razão que sejam dois aleluias, também clamamos, Abba, Pai, embora Abba seja idêntico ao Pai, não foi em vão que o apóstolo disse, pelo qual clamamos, Abba, Pai, talvez porque um dos muros na direção da pedra angular, clama, Abba, e o outro muro, do outro lado, clama, Pai, naquela pedra angular, que é nossa paz, e fez dos dois um só povo, vejamos, portanto, a que é que somos admoestados, meio de que devemos nos congratular, que gemer, como pedir auxílio, como somos abandonados, e como socorridos, o que somos nós mesmos, e o que somos pela misericórdia de Deus, como é esmagada a nossa soberba, a fim de que seja glorificada a graça de Deus, cada qual aplique a si mesmo, se possível, o que vou dizer, dirijo-me a homens que andam nos caminhos de Deus, e já se acham estabelecidos num estado espiritual adiantado, daí, se alguns talvez não me entendam bem, verifiquem onde se acham e, progredindo, aprecem-se a conseguir entender, penso que Deus não deixará de apoiar nossos esforços, de tal modo que nossa palavra atinja a todos, experimentados ou não, os mais capazes aprovem e os menos conhecedores ambicionem conhecer, e seja a todos agradável minha exposição, em primeiro lugar, ser agradável a Deus se for verídica, mas será verídica, se não provir de mim mesmo, e sim dele, assim começa o Salmo, 2 Confessai ao Senhor, porque ele é suave, porque a sua misericórdia é pelos séculos, confessai que ele é suave, se o saboreastes, confessai, não pode confessar quem não quis experimentar, como pode dizer que é agradável quem não o sabe, vós, em, se experimentastes que o Senhor é suave, confessai ao Senhor, porque ele é suave, se o saboreastes com avidez, e rompei em confissão, pois, a sua misericórdia é pelos séculos, isto é, eterna, a que foi vertido, pelos séculos, porque em alguns lugares da escritura pelos séculos é tradução do grego, eis a Ione interpreta-se, eternamente, a misericórdia de Deus não é temporária, mas eterna, é sobre humana a misericórdia de Deus, que faz com que os homens vivam eternamente na companhia dos anjos, 3.2.3 Digam-nos que foram pelo Senhor resgatados, de fato, foi resgatado o povo de Israel da terra do Egito, do jugo da escravidão, dos trabalhos em freutíferos, da fabricação de tijolos, vejamos, em, se os que aqui falam são os que foram libertados pelo Senhor da escravidão do Egito, não é bem assim, mas quem são eles, os que ele resgatou das mãos dos inimigos, ainda é possível dizer que os resgatados das mãos dos inimigos são eles, a saber, das mãos dos egípcios, sejam declarados quais são propriamente os que este Salmo canta, e os reuniu dentre várias regiões, podem ser ainda as regiões do Egito, pois muitas são as regiões de uma só província, diga melhor o Salmo, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar, já compreendamos que estes resgatados são de todo o orbe da terra, aqui, o povo de Deus, libertado do grande e amplo Egito, é de certo modo conduzido através do Mar Vermelho, para no batismo exterminar os inimigos, neste sacramento figurado pelo Mar Vermelho, quer dizer, no batismo de Cristo, consagrado seu sangue, são apagados os pecados, esses egípcios perseguidores, tu escapas e não resta inimigo algum para te oprimir, este povo, portanto, repita essas palavras, e agora, irmãos, ouçamos o que se realiza nessa reunião de todas as pessoas, urgentes, redimidas Cristo, as realidades aqui cantadas, não atingem simultaneamente a todos, e sim a cada um dos fiéis em particular, no povo de Israel era diferente, pois, o povo inteiro, toda a raça descendente de Abrão segundo a carne, toda a multidão da casa de Israel, uma vez retirada do Egito, uma vez conduzida através do Mar Vermelho, uma vez levada até a terra da promissão, era simultaneamente atingida a esses eventos, estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo, e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos, quanto a nós em, não fomos congregados todos simultaneamente, mas progressivamente um dos fiéis foi agregado àquela única cidade, ao único povo de Deus, mas o que foi escrito atinge a cada um de nós, mesmo em particular, realiza-se em todo o povo, de fato, o povo é formado de indivíduos, mas cada um não constitui um povo, com efeito, um só homem consta de povos, mas o povo consta de particulares indivíduos, enquanto estou a falar, se reconheces algo em ti, se experimentaste algo, teu pensamento não se limite a ti, pensando que tudo isso acontece somente a ti mesmo, mas crê que sucede a todos, ou a quase todos que vêm pertencer a este povo, e são redimidos, pelo precioso sangue, das mãos, dos inimigos, 4 O salmista quis repetir assiduamente o versículo que acabamos de cantar, glorifiquem ao Senhor suas misericórdias e suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, o salmista, conforme pude notar, e vós igualmente podeis advertir, repete estes versículos quatro vezes, este números, na medida que pudemos examinar com o auxílio do Senhor, representa-nos quatro tipos de tentações, das quais nos liberta aquele diante do qual confessamos suas misericórdias, suponhamos um homem que nada busca e vive segundo a sedutora segurança da vida anterior, pensando que nada existe depois de terminar da presente vida, ele é negligente, preguiçoso e tem o coração imerso nos prazeres mundanos, e adormecido de leites mortíferos, não é preciso que o desperte a mão de Deus para que se levante a procurar a graça de Deus, torne-se solicito e acordado, todavia, ele ignora quem é que o desperta, com efeito, começa a pertencer a Deus ao reconhecer a verdade da fé, mas antes de conhecer, lastima seu erro, descobre que está em erro, quer conhecer a verdade, bate a porta a seu alcance, tenta o que pode, vaga onde pode, e até mesmo sente a fome da verdade, com o seguinte, a primeira tentação é a do erro e da fome, quando o fatigado causa desta tentação clamar a Deus, é conduzido ao caminho da fé, e começa a andar ele em direção à cidade de seu repouso, é conduzido, portanto, a Cristo que disse, eu sou o caminho, 5 já se achando ali, já conhecendo o que deve observar, vezes atribuindo muito a si mesmo, e de certa maneira presumindo de suas forças, começa a querer combater contra os pecados, mas é vencido devido a soberba, descobre que está amarrado pelas dificuldades dos maus desejos, e não pode seguir o caminho ou causa de seus grilhões, sente-se preso pela dificuldade dos vícios, parece estar diante de um muro de impossibilidades, de portas fechadas e não encontra como escapar para viver corretamente, já sabe como deve viver, pois anteriormente estava no erro, e sofreia-lhe a fome da verdade, já recebeu o alimento da verdade e foi colocado no reto caminho, ele ouve, vive bem, conforme sabes, pois anteriormente desconhecias como devias viver, agora recebeste o ensinamento e sabes, esforça-se, mas não pode, sente-se amarrado, e clama pelo Senhor, a segunda tentação, portanto, está na dificuldade de agir bem, enquanto a primeira era do erro e da fome, clama também nesta pelo Senhor, o Senhor livra-o das necessidades, rompe os vínculos das dificuldades, estabelece-o num modo de agir equitativo, começa a ser-lhe fácil o que fora difícil, a abster-se dos pecados, a não cometer adultério, nem furto, nem homicídio, nem sacrilégio, nem a ambicionar o alheio, torna-se faculdade o que antes era dificuldade, o Senhor pôde conceder facilmente tudo isso, mas se obtivesse sem dificuldade, não reconheceria o doador de tal bem, se pôs inicialmente, pudesse logo o que o quisesse, e não sentisse a oposição dos maus desejos, nem a alma se chocasse com o peso de seus vínculos, atribuiria as próprias forças o que percebia estar em seu poder, e não glorificaria as misericórdias do Senhor, seis depois destas duas tentações, a primeira do erro e da penúria e da verdade, a segunda da dificuldade de agir bem, uma terceira tentação ataca o homem, falo a quem já atravessou as outras duas, pois, as duas, confesso, são muito conhecidas, quem não sabe que passou da ignorância à verdade, do erro ao caminho, da fome e da sabedoria à palavra da fé, em seguida, muitos lutam com as dificuldades de seus vícios, e ainda amarrados a seus hábitos, gemem como se estivessem no cárcere, presos a grilhões, reconhecem também esta tentação, embora já digam, se é que dizem, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte, vê que vínculos apertadíssimos, pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne, de sorte que não fazeis o que quereis, portanto, já está auxiliado pelo espírito, de tal modo que não é adúltero como quis, como quis, não é ladrão, e evita as demais ações más que os homens querem vencer, mas muitas vezes dobram-se e são superados, para que clamem em Deus, que os livre de suas necessidades, e assim libertados confessem ao Senhor as suas misericórdias, quem já for assim, e vencer aquelas dificuldades, já viver de forma honesta entre os homens, sem qualquer mancha em seus costumes, e atacado pela terceira tentação, de certo tédio das delongas da vida presente, de tal modo que vezes não tenha gosto nem de ler, nem de rezar, a terceira tentação é oposta à primeira, antes corria perigo pela fome, depois pelo fástio, de onde provém isto se não de certa doença da alma, o adultério já não te atrai, mas também não te deleita a palavra de Deus, então, após o perigo da ignorância e da concupiscência, das quais te alegras de ter escapado, cuida que não te mate o tédio e o fástio, não é leve esta tentação, reconhece que ela te ataca e clama pelo Senhor, a fim de que te liberte também nisso de tuas necessidades, e ao seres libertado dessa tentação, confessa as suas misericórdias, sete libertado, em, do erro, libertado da dificuldade de agir bem, libertado do tédio e fástio de ouvir a palavra de Deus, talvez te tornes digno de que te seja confiado o governo do povo, serás estabelecido o timoneiro da nave, deves reger a igreja, aqui está a quarta tentação, a igreja é batida pelas tempestades do mar, perturba-se o timoneiro, enfim, aquelas três tentações podem atingir qualquer fiel do povo de Deus, a quarta nos é peculiar, quanto maior a honra, tanto mais periclitamos, é de temer que o perigo do erro afaste algum de vós da verdade, é de temer não seja alguém vencido sua ambição e prefira segui-la clamar pelo Senhor na hora da dificuldade, é de recear que alguém seja levado a não saborear mais a palavra de Deus e morra de fástio, a tentação, em, do governo, a tentação perigosa na direção da igreja toca principalmente a nós mesmos, mas como ficareis alheios a ela, se toda nave corre perigo, toquei no assunto ao fim de que acerca desta quarta tentação, como se fosse exclusivamente nossa, não tenhas menor solicitude e não rezeis menos nós, então, irmãos, pelo fato de não estardes sentados junto ao leme, não navegais na mesma nave, oito após estas quatro tentações, quatro clamores, quatro libertações, quatro confissões das misericórdias do Senhor, de modo geral neste salmo consequentemente se recomenda a igreja, assim, evidentemente reconhecereis de qual igreja o salmo tratava no começo, é recomendada, contudo, de tal forma que a graça de Deus seja em tudo anunciada, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, o Senhor veio para que os que não enxergam vejam, e os que viam tornem-se cegos, e, seja entolhado todo vale, todo monte e toda colina sejam nivelados, relembrado isto, o salmo fala algo que se aplica também aos hereges, que atacam a igreja como numa guerra civil, depois termina o salmo, que expliquei, mais resumidamente talvez do que supuneis, pois, até aqui considero ter explicado todo o salmo, que é um tanto prolixo, de tal forma que não deveis esperar de mim o trabalho de comentador, mas antes de leitor, se guardardes o que disse, julgo, pois, que o tendes diante dos olhos, mas para relembrá-lo melhor, vamos repeti-lo brevemente, a primeira tentação é a do erro e da fome da palavra, a segunda, a da dificuldade de vencer as concupiscências, a terceira, a do tédio e fástil, a quarta, a de tempestades e perigos no governo das igrejas, e em todas elas clamores, libertações e confissões das misericórdias de Deus, finalmente faz-se menção da própria igreja, salva pela graça de nosso Deus, e não mérito seu, e menciona-se a tribulação proveniente dos inimigos, devido a sua soberba, extintos esses, a igreja se levanta, causa das insídias dos hereges, certa diminuição, e da parte dos familiares algum detrimento, nestas circunstâncias, os benefícios divinos conferidos à igreja, e a conclusão do salmo, vamos agora ler mais do que comentar, 9 e 2.9 Digam-nos que foram resgatados pelo Senhor, os que ele resgatou das mãos dos inimigos, e os reuniu dentre várias regiões, do oriente e do ocidente, do norte e do mar, digam-no, portanto, os cristãos, convocados de todo o orbe, erraram no deserto sem água, não encontraram caminho de cidade onde habitar, ouvimos alusão a um engano miserável, e qual a penúria, esfaimados e sedentos, sua alma desfaleceu, mas que desfaleceu, que bem lhe faltou, pois, Deus não é cruel, mas recomenda a si mesmo, o que nos convém, a fim de que peçamos quando desfalecemos, e amamos ao nos socorrer, isto, após este erro, fome e sede, angustiados, clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas aflições, e que lhes prestou quando erravam, conduziu-os pelo caminho reto, eles não encontravam o caminho de uma cidade para habitarem, tinham fome, ardiam de sede e desfaleciam, mas o Senhor conduziu-os pelo caminho reto, para chegarem a uma cidade onde morar, ainda não declarou o Salmo como ele socorreu-os em sua fome e sede, mas esperai também isso, glorifiquem ao Senhor suas misericórdias e suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, dizer, vós, homens experimentados aos inexperientes, uma vez que já vos achais no caminho, já orientados para encontrar a cidade, já libertos da fome e da sede, porque descendentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta, 10.10.17 com o seguinte, vive bem, já estás no caminho, já ouviste o que deves fazer, o que esperar, que mais, esforças-te e não consegues superar, sentados nas trevas e nas sombras da morte, jaziam cativos na miséria e incorrentes, de onde provém isto, se não porque atribuías a ti mesmo tudo, não reconhecias a graça de Deus, não aceitavas o desígnio de Deus a teu respeito, vê como prossegue o Salmo, se haverem rebelado contra as palavras de Deus, soberba, desconhecendo a justiça do Senhor e procurando estabelecer a sua própria, e desprezados os desígnios do Altíssimo, seu coração se abateu com os trabalhos, e agora é luta contra a concupiscência, Deus retira seu auxílio, podes esforçar-te, mas não vencer, e ao ser expressionado pelo mau hábito, teu coração se abaterá com os trabalhos, de coração humilhado aprendas a clamar, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte, seu coração se abateu com os trabalhos, perderam as forças e ninguém veio ajudá-los, que resta explicar, a não ser o motivo que assim sucedeu, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente, a justiça viria da lei, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem, ora, a lei interveio para que avultassem as faltas, recebeste a palavra, recebeste o preceito, e não deixas de fazer o mal que praticavas, recebido o preceito, aumentas a gravidade do pecado pela prevaricação, ó soberbo, se não te conhecias a ti mesmo, aprende a conhecer-te depois de humilhado, clamarás e serás libertado da necessidade, libertado, confessarás as misericórdias do Senhor, angustiados, clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas aflições, foram libertados da segunda tentação, resta do tédio e do fástio, mas antes veja o que o Senhor concedeu a esses que foram libertados, tirou-os das trevas e da sombra da morte, despedaçores os grilhões, glorifiquem ao Senhor suas misericórdias e suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, qual a razão, que dificuldades venceu, porque arrombou portas de bronze e quebrou trancas de ferro, retirou-os do caminho de suas iniquidades, foram humilhados causa de seus delitos, porque atribuíam o feito a si mesmos, não a Deus, foram humilhados terem estabelecido a própria justiça, desconhecendo a justiça de Deus, perceberam que nada podiam sem o auxílio de Deus, aqueles que presumiam unicamente de suas forças, 11 e 18.22 mas que espécie de tentação ainda falta, a alma deles rejeitou todo o alimento, já sofrem de fástio, desfalecem de fástio, estão em perigo causa do fástio, a menos que penses que a fome podia matá-los, mas não o fástio, vê como continua o salmo, depois do versículo, a alma deles rejeitou todo o alimento, para não pensares que estavam seguros devido a saciedade, verás antes que estavam para morrer de fástio, e eles chegaram às portas da morte, que falta, então, se a palavra de Deus te deleita, não o atribuas a ti mesmo, nem isso te enches de arrogância e ávido do alimento, orgulhosamente ataques os que estão em perigo de vida fástio, entende que isto te foi concedido e não provém de ti mesmo, pois, o que possuis que não tenhas recebido, conseguinte, compreendendo isto, e periclitando causa deste vício, desta doença, faz e como segue, angustiados, clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas aflições, visto ser doença não se deleitar na palavra, enviou sua palavra e os curou, nota o mal que é o fástio, vê de onde liberta aquele a quem clama o infastiado, enviou sua palavra e os curou e os preservou, de que, não do erro, não da fome, não da dificuldade de vencer os pecados, mas da corrupção, é certa a corrupção da mente e ter fástio do que é doce, portanto, acerca deste benefício, como dos demais acima mencionados, glorifiquem ao Senhor suas misericórdias, suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, o Senhor já é suave, e isso é louvado, e proclamem com alegria as suas obras, não é com tédio, não com tristeza, não com ansiedade, não com fástio, mas com alegria, 12 e 23 a 31 falta a quarta tentação, na qual todos nós periculitamos, pois, todos nós estamos num navio, os marinheiros trabalham e os outros são levados, simultaneamente, contudo, todos tanto correm perigo nas tempestades, como se salvam no porto, isso, prossegue o Salmo no fim disso tudo, os que sulcam o mar em navios para trafegar nas grandes águas, isto é, entre muitos povos, com frequência as águas representam os povos, conforme atesta o Apocalipse, onde João interrogou o que significavam aquelas águas, e obteve a resposta, são povos, conseguinte, os que sulcam muitas águas para trafegar, contemplaram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas, que há de mais profundo do que o coração do homem, dali, frequentemente rompem ventos, tempestades de sedições e de sensões, perturbando a nave, e o que acontece nestas circunstâncias, querendo Deus que clame em ele, os marinheiros e os viajantes, ele falou e manteve-se um vento tempestuoso, que quer dizer, manteve-se, permaneceu, perdurou, agita, longamente sacode a nave, enfurece-se e não passa, pois, ele disse e manteve-se um vento tempestuoso, e que provocou este vento tempestuoso, encresparam-se as ondas, subiam aos céus, com ousadia, e desciam aos abismos, com temor, subiam aos céus, desciam aos abismos, fora combates, dentro temores, a alma deles se consumia nos perigos, perturbaram-se e cambalearam como um ébrio, os timoneiros que amam fielmente sua nave, compreendem o que digo, perturbaram-se e cambalearam como um ébrio, certamente quando falam, quando lêem, quando expõem, parecem sábios, aí, durante a tempestade, e toda sua sabedoria se esvaiu, vezes falham todos os planos humanos, para todos os lados que se volte alguém, abramido das ondas, a tempestade é furiosa, os braços desfalecem, o comandante não vê absolutamente para onde lançar a proa, que lado oferecer as ondas, aonde deixar que a nave seja impelida, que rochedos evitar para não naufregar, e que resta, se não o seguinte, angustiados, clamaram ao senhor, e ele os livrou de suas aflições, ordenou a procela, que se transformou em leve brisa, não durou a tempestade, mas transformou-se em leve brisa, e os vagalhões emudeceram, ouvi sobre este assunto a voz de um piloto, que correu perigo, foi abatido, e depois libertado, não queremos, irmãos, que o ignoreis, a tribulação que padecemos na Ásia, acabram em ônus ao extremo, além das nossas forças, a ponto de termos tédio até de viver, e então, o senhor a tal ponto abandonaria os desanimados, ou não seria que eles desfaleceram, para que Deus encontrasse neles sua glória, finalmente, como prossegue, sim, recebermos em nós mesmos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, e ordenou ao Procela que se transformou em leve brisa, eles já haviam recebido em si a sentença de morte, pois toda a sua sabedoria se esvaira, e os vagalhões emudeceram, e alegraram-se vê-los amainados, conduziu-os ao porto desejado, glorifiquem ao senhor suas misericórdias, em toda parte absolutamente, em toda parte glorifiquem ao senhor suas misericórdias, não nossos méritos, não nossas forças, não nossa sabedoria, seja amado em qualquer libertação nossa, aquele que invocamos em toda tribulação, glorifiquem ao senhor suas misericórdias, suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, 13 e 32.38 como resistiu aos soberbos, e deu a graça aos humildes, aos soberbos, isto é, ao primitivo povo dos judeus, arrogante e orgulhoso de ser da raça de Abraão, e de que a sua gente tenham sido confiadas as palavras de Deus, estas não lhe valiam para seu bem-estar, mas para a exaltação do coração, para um tumor mais do que para a sua estatura, que fez, então, Deus, ao resistir aos soberbos e ao dar aos humildes a graça, amputando os ramos naturais devido ao orgulho e enxertando a oliveira silvestre causa da humildade, que fez Deus, ouvir duas coisas, primeiro, como Deus resiste aos soberbos, e em seguida como dar a graça aos humildes, converteu rios em deserto, ali corriam as águas, corriam as profecias, se procuras agora um profeta entre os judeus, não encontras, pois, converteu rios em deserto, e mananciais em terra árida, converteu rios em deserto, digam, já não há profeta, nem mais, entre nós, quem seja conhecido, converteu rios em deserto, e mananciais em terra árida, solo fértil e em sal suja, procuras ali a fé em Cristo e não encontras, procuras um profeta e não encontras, procuras um sacerdote e não encontras, procuras um sacrifício e não encontras, procuras um templo e não encontras, que, porque ele converteu rios em deserto e mananciais em terra árida, solo fértil e em sal suja, que razão, causa da malícia de seus habitantes, eis como resiste aos soberbos, ouve como dá graça aos humildes, converteu o deserto em lagos e a terra árida em fontes de águas, aí estabeleceu os famintos, com efeito, foi dito a Cristo, tu és sacerdote e eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, procuras, então, o sacrifício entre os judeus, não achas sacrifício segundo a ordem de Arão, porque o Senhor converteu rios em deserto, procura segundo a ordem de Melquisedeque e não o encontras no meio deles, mas este é celebrado na terra inteira e na igreja, desde o nascente ao poente, louvai o nome do Senhor, e Deus fala aqueles cujos rios ele converteu em deserto, não tenho prazer algum em vós, disse o Senhor, e não me agrada a oferenda de vossas mãos, sim, do levantar ao por do sol, será oferecido ao meu nome um sacrifício puro, eram imundos os sacrifícios, quando havia o deserto, quando os povos eram incultos, eram sal suja, ali agora encontram-se fontes, ali há rios, ali existem lagos e fontes de águas, portanto, o Senhor resistiu aos soberbos e deu aos humildes a graça, aí estabeleceu os famintos, porque os pobres hão de comer e saciar-se, e fundaram uma cidade habitável, enquanto, uma habitação em esperança, porque quem me escuta viverá com esperança, e fundaram uma cidade habitável, semearam campos e plantaram vinhas, colheram a produção de trigo, com uma colheita dessas, alegra-se aquele operário que disse, não que eu busque presentes, o que busco é o freio do que se acredite em vossa conta, abençoa-os e se multiplicaram grandemente, não diminuíram seus jumentos, isto é firme, pois, não obstante, o sólido fundamento colocado Deus permanece, o Senhor conhece os que lhe pertencem, jumentos e animais representam os que vivem com simplicidade, mas utilmente, na igreja, não são muito instruídos, mas cheios de fé, portanto, tanto os espirituais como os carnais, Deus os abençoou e se multiplicaram grandemente, não diminuíram seus jumentos, 1439.42, depois seu número se reduziu, foram maltratados, de onde veio isso, do sentido contrário, não, absolutamente, de dentro, para serem reduzidos, eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos, ora, parece falar dos mesmos que mencionara antes, mas tenha-se inteligente discernimento, refere-se a alguns, aparentemente os mesmos, causa dos sacramentos comuns, de fato, pertencem ao povo de Deus, se não pela virtude, certamente pela aparência de predade, acerca deles, ouvimos a sentença do apóstolo, nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis, os homens serão egoístas, o primeiro mal é o seguinte, egoístas, comprasem-se em si mesmos, oxalá tivessem desgosto, se agradassem a Deus, oxalá aclamassem em suas dificuldades, e fossem libertados de suas aflições, mas, como presumiam demais de si mesmos, seu número se reduziu, em manifesto, irmãos, que se reduzem em números, que se apartam da unidade, na unidade são muitos, enquanto dela não se separam, ao começarem a deixar a multidão da unidade, seu número se reduz na heresia e no cisma, seu número se reduziu, foram maltratados, oprimidos tribulações e dores, o Senhor lançou o desprezo sobre os príncipes, que foram reprovados pela igreja de Deus, tanto mais terem querido ser príncipes, foram menosprezados, tornaram-se ensossos, sendo lançados fora e calcados pelos homens, lançou o desprezo sobre os príncipes, seduziu os lugares e inviosinam o caminho, os outros, citados acima, estavam no caminho, eram dirigidos para a cidade, enfim levados, não seduzidos, estes, ao contrário, foram seduzidos lugares e invios, que quer dizer, seduziu-os, Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, este o significado da expressão, seduziu-os, entregou-os a si mesmos, mas, se procurares o sentido próprio, eles mesmos se seduzem, se alguém pensa ser alguma coisa, nada sendo, engana a si mesmo, que quer dizer, seduziu-os, abandonou-os, lugares e inviosinam o caminho, como estarão no caminho aqueles que pertencem a um partido e abandonam o todo, como estarão no caminho, qual, então, o caminho, ou como se reconhece o caminho, diz o Salmo, Deus se compadece de nós e nos abençoe, faça-lhes ir sobre nós o brilho de sua face, para que conheçamos na terra o teu caminho, em que terra, em todos os povos a tua salvação, efetivamente, eles se reduziram, tornaram-se poucos, porque saíram daqui, deixaram todos a multidão da unidade, conforme mais acima mencionei, eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas se acaso forem dos nossos, oculta a presciência de Deus, necessariamente voltarão, quantos dos nossos parecem estar dentro e quantos ainda parecem estar fora, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e aqueles que não são dos nossos e estão dentro, quando encontraram ocasião propícia, saem, e dos nossos que estão fora, em ocasião oportuna, voltam, conseguinte, aceitai o fato de que Deus conhece, e de acordo com isso, seduziu os lugares índios e não o caminho, e que fez deles, aquilo que eu começar a dizer e que deveis ouvir atentamente, Deus poderia suportá-los sempre dentro, mas não teríamos proveito com isso, ao se separarem e nos molestarem com questões malignas, são nos propostos o esforço da pesquisa e o exemplo que nos atemoriza, treme cada um, vendo como o outro sai, e como se lhe fosse dito o causa desta saída, assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair, são, portanto, de proveito porque saem, pois, se ficassem dentro, sendo tão maus, para nada serviriam, que afirma deles um salmo, a manada de touros, isto é, dos obstinados e soberbos, a manada de touros com o rebanho dos povos, rebanhos são as almas freiacas, que facilmente se deixam levar pelos touros sedutores, mas que isso, para que sejam excluídos os que foram experimentados como a prata, que significa, para que sejam excluídos, para que apareçam, para que se destaquem aqueles que foram provados pela palavra de Deus, pois, ao sermos obrigados a responder aos hereges, utilmente se edificam os católicos, Paulo exprime claramente esta sentença, é preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados, é preciso que haja touros sedutores, a fim de que se tornem manifestos os que são comprovados como a prata, isto é, sejam excluídos, que quer dizer, comprovados com a prata, palavras do Senhor, palavras puras, prata pelo fogo acrisolada de terra, sete vezes depurada, todos os que são provados, como esta prata, isto é, pela palavra de Deus, não podem manifestar prata, a não ser molestados pelas questões dos hereges, e aqui, prestai atenção, não foi omitido, foi lançado o desprezo sobre os príncipes, sobre aqueles touros, que foram desprezados, quando anunciavam coisa diferente, como foram desprezados, foram anatematizados, pois, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anatema, que há de mais despreziva do que o sal insípido, que é lançado fora e calcado aos pés, e vê-de se não se trata de príncipes, ouvi falar o próprio Paulo, entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anatema, são príncipes, são instruídos, são grandes, são pedras preciosas, que acrescentarás ainda, acaso são anjos, entretanto, se alguém, um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anatema, pois o próprio diabo, um anjo do céu, caiu, lançou o desprezo sobre os príncipes, retirou o pobre da penúria, que quer dizer, irmãos, os príncipes foram desprezados, e o pobre foi auxiliado, foram rejeitados os soberbos, e socorridos os humildes, assim agiu Deus, e desta forma retirou o pobre da penúria, é um mendigo, aquele que nada atribui a si mesmo, esperando tudo da misericórdia de Deus, grita diariamente diante da porta do Senhor, batendo para que se lhe abra, no entremendo de freio para receber uma veste, com os olhos pregados no chão, e batendo no peito, Deus ajuda muito a este pobre, este mendigo, este humilde, também separando-o dos hereges, porque estes se tornaram poucos, foram maltratados, seduzidos lugares de envios e não um caminho, enfim, depois que eles foram reduzidos, seduzidos, poucos, maltratados, que acontece ao pobre que foi socorrido, arrebanhou as famílias com a ovelhas, parecia ser um só pobre, um só mendigo, a respeito do qual disse o Salmo, retirou o pobre da penúria, mas este pobre representa muitas famílias, este pobre figura muitos povos, muitas igrejas formam uma só igreja, um só povo, uma só família, uma só ovelha, arrebanhou as famílias com a ovelhas, grande mistério, grandes sacramentos, quão profundos, plenos de mistérios, é tão doce descobri-los, quanto mais tempo escondidos estavam, conseguinte, verão os retos e alegrar-se-ão, e toda iniquidade fechar a boca, a iniquidade, a gritar contra a unidade, forçando-a a manifestar a verdade, convicta a fechar a boca, 15 e 43, quem é sábio para guardar estas coisas, e compreender as misericórdias do Senhor, vede como termina o Salmo, quem é sábio para guardar estas coisas, e sendo sábio, o que guardará, isto é, se é pobre, guarda, se não é rico, isto é, não é soberbo, não está inchado de orgulho, guarda estas coisas, qual o motivo de guardá-las, porque compreende as misericórdias do Senhor, não seus méritos, não suas forças, não seu poder, mas pelas misericórdias do Senhor, que conduziu e alimentou o errante necessitado no caminho, que soltou e libertou aquele que lutava contra a dificuldade dos pecados, preso aos vínculos dos maus hábitos, que refez aquele que tinha fácil da palavra de Deus e quase morria de tédio, enviando o remédio de sua palavra, que reconduziu o que periclitava nos riscos de naufreagem e de procelas, aplacando o mar e levando aquele ao porto, que, finalmente, o estabeleceu no meio do povo, em que ele dá a graça aos humildes tornando o seu, a fim de se multiplicar permanecendo dentro, e não ser reduzido indo para fora, os ritos veem estas coisas e alegram-se, portanto, toda iniquidade fechará a boca e quem é sábio para guardar essas coisas, como guardará? Pela humildade, entendendo as misericórdias do Senhor, pois em toda parte se diz, glorifiquem ao Senhor suas misericórdias, suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Salmo 107 1 Não julguei necessário explicar o Salmo centésimo sétimo, porque já o expus no Salmo quinquagésimo sexto e no Salmo quinquagésimo nono, pois o presente Salmo consta das partes finais desses dois Salmos. De fato, a parte final do quinquagésimo sexto constitui o começo deste, até o versículo, e em toda a terra resplandeça a tua glória. Daqui até o fim, é formado da última parte do quinquagésimo nono. Da mesma forma, o final do centésimo trigésimo quarto é idêntico ao centésimo décimo terceiro, do versículo, os ídolos das nações são prata e ouro. Igualmente o décimo terceiro e o quinquagésimo segundo, com algumas mudanças no meio, contém as mesmas palavras do princípio ao fim. Todas as palavras, um pouco diferentes, que se encontram neste Salmo centésimo sétimo, em relação aos dois outros Salmos, de que consta, não são de interpretação difícil. Assim, no quinquagésimo sexto disse, Cantarei e salmodearei. Ergue-te, glória a minha e neste, cantarei e salmodearei em minha glória. Neste ponto, foi dito no primeiro Salmo, Ergue-te, para que com ela se cantasse e salmodeasse. Ainda naquele Salmo, porque a tua misericórdia se engrandeceu até os céus, ou, conforme outros traduziram, se elevou, neste, contudo, porque a grande acima dos céus a tua misericórdia, efetivamente, se engrandeceu até os céus, de tal modo que seja grande nos céus. Isso mesmo quis dizer o salmista com a expressão, acima dos céus. O mesmo acontece com o quinquagésimo nono, alegrar-me e repartirei-se quem, a quem, exaltar-me e repartirei-se quem. Desta forma se mostra o sentido desta repartição de Siquem, que foi predita para depois da exaltação do Senhor, e aquela alegria pertence a esta exaltação. Alegra-se porque é exaltado. Daí ser declarado em outra passagem, transformaste minhas lamentações em regozijo, rasgaste meu silício e me singiste de alegria. Mas ainda, naquele Salmo, e freia em é a força de minha cabeça. O Senhor acolhendo comunique força, isto é, acolhendo façanos fortes, freitificando em nós, pois e freia em significa freitificação. Este acolhimento pode referir-se a ambos os sentidos, ou acolhemos e Cristo, ou ele nos acolhe, sendo cabeça da igreja. Naquele Salmo acha-se, os que nos afligem, e aqui, nossos inimigos, são expressões equivalentes. Dois este Salmo, de fato, nos admoesta que os títulos que parecem históricos, mais corretamente devemos entendê-los como proféticos, conforme notamos serem escritos os Salmos. Pois, que pode haver de mais diferente da história do que o título do Salmo 56º, para o fim, não destruas, de Davi. Inscrição do título, quando ele, perseguido Saul, refugiou-se numa caverna. E o título do 59º, para o fim, aqueles que serão mudados, inscrição do título, de Davi, para ensino, quando ele incendiou a mesopotâmia da Síria e a Síria de Sobequando Joab, de regresso, desbaratou 12 mil homens de Edom, no Vale do Sal. Pois, além desses termos ali empregados, inscrição do título, de Davi e para o fim, todo o resto é tão diferente, que lá se menciona a humilhação de Davi e a sua fortaleza, lá a fuga, aqui as vitórias. Todavia o presente Salmo se compõe das partes finais daqueles dois Salmos, cujos títulos são tão diferentes. Assim se assinala que ambos os Salmos concorrem para exprimir algo que tem unidade, não superficialmente histórico, mas profundamente profético, unindo-se os finais dos dois Salmos para formar outro, cujo título é, Cântico de Salmo, de Davi. Nenhum dos outros títulos se lhe assemelha, exceto as palavras que aqui estão, de Davi. Porque muitas vezes e de muitos modos, como se exprime a epístola aos hebreus, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Fim. Falou aquele que ele enviou depois para se cumprirem as predições dos profetas. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Um segue o texto do Salmo, segundo o Códice A. Salmo 108 Comentário 1 Quem lê cuidadosamente os atos dos apóstolos, há de perceber que este Salmo contém uma profecia messiânica. Foi profetizado acerca de Judas, o traidor de Cristo, o que nele foi escrito, seus dias sejam abreviados e tome outro o seu ministério. Evidência-se isto quando se narra que em lugar de Judas foi ordenado Matias, que foi agregado ao número dos doze apóstolos. Mas se tentarmos aplicar todo o mal aqui mencionado aquele homem só, não conseguiremos absolutamente, ou com muita dificuldade, fazer uma exposição. Se, ao contrário, referirmos a determinada espécie de homens malvados, isto é, aos inimigos de Cristo e aos judeus ingratos, a meu ver, será possível mostrá-lo com maior clareza. Assim, certas expressões parecem aplicar-se propriamente ao apóstolo Pedro, no entanto não oferecem sentido muito claro a não ser que a se refira a igreja, que ele figurava, devido ao primado de que gozava entre os discípulos. Exemplo a expressão, eu te darei as chaves do reino dos seus e outras semelhantes. Igualmente, Judas de certo modo figura os judeus, inimigos de Cristo, que então o odiaram, e agora o odeiam nos seus sucessores, nos quais continua essa espécie de homens ímpios. A respeito destes e de seu povo é possível entender adequadamente não apenas o que lemos claramente sobre eles neste Salmo, mas ainda o que propriamente se diz de maneira mais expressa acerca de Judas, como são os termos que mencionei, seus dias sejam abreviados e tome outro o seu ministério. Com o auxílio do Senhor, isto se evidenciará quando, tratando ordem os versículos, chegarmos a esse. 2-2 Começa o Salmo da seguinte forma, Ó Deus, não cales meu louvor, porque a boca do pecador e do pérfido se abriram contra mim. Daí se conclui que é falsa injúria que o pecador e o pérfido não calam, e é verdadeiro louvor que Deus não silencia. Pois, Deus é veraz e o homem mentiroso, somente é veraz o homem quando Deus fala a ele. O louvor máximo, em, é próprio do filho unigênito de Deus. Consiste em se anunciar aquilo mesmo que ele é, o unigênito filho de Deus. Isto não se revelava, mas estava escondido sob uma aparente freiaqueza e então a boca do pecador e do pérfido se abriu contra ele. Abriu-se porque estava encoberto o seu poder. Isso diz o salmo, abriu-se a boca do pérfido, porque o ódio que o dolo encobria, irrompeu na voz. Os versículos seguintes o declaram com maior clareza. 3 3 Com língua mentirosa falaram contra mim. Sucedeu assim, de fato, quando louvavam com capciosa adulação, chamando-o de bom mestre. Daí se dizer em outra passagem, os que me louvavam, juravam contra mim. Em seguida, porque clamavam, crucificam, crucificam, o salmo acrescenta, envolveram-me com palavras de ódio. Eles proferiram palavras de amizade, como se não fossem de ódio, com uma língua mentirosa, contra mim, porque o faziam insidiosamente, depois, com palavras, não de falsa e mentirosa amizade, mas de declarado ódio me envolveram, e sem motivo me atacaram. Como os homens predosos amam gratuitamente a Cristo, os malvados gratuitamente odeiam, porque assim como a verdade é avisada pelos bons, sem outro interesse a não ser ela mesma, igualmente a iniquidade é procurada pelos homens péssimos. Entre os autores das letras seculares, encontra-se esta palavra cerca de um homem muito malvado, sem motivo algum, preferia ser mal e cruel. 4 o 4 em vez de me amarem, detraíam de mim. Deste modo de agir, existem seis espécies diferentes, que se forem mencionadas, facilmente se podem captar. Pagar o mal com o bem, não pagar o mal com o mal, pagar o bem com o bem, pagar o mal com o mal, não pagar o bem com o bem, pagar o bem com o mal. Os dois primeiros são bons, e o primeiro dos dois é melhor, os dois últimos são maus, e o segundo deles é o pior, os dois do meio de certo modo são médios, mas o primeiro deles é mais próximo dos bons, e o segundo mais próximo dos maus. Devemos examinar isso nas sagradas escrituras. Pagou o mal com o bem o próprio Senhor, que justifica o ímpio, e crucificado disse, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Santo Estevão, seguindo estas pegadas, dobrou os joelhos e rezou aqueles que o apedrejavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. Pertence a esta questão o preceito, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. O apóstolo Paulo declara que não se deve pagar o mal com o mal, a ninguém pagueis o mal com o mal, e o apóstolo Pedro, não pagueis o mal com o mal, nem injúria em júria. Daí também, lermos no Salmo, se paguei o mal com o mal aos que me retribuíram com o mal. Dos dois últimos o mais suave adapta-se aos nove leprosos, que tendo sido purificados pelo Senhor, não agradeceram. O último, o pior de todos, cabe àqueles dos quais se lê neste Salmo, em vez de me amarem, detraíam de mim. Com efeito, deviam pagar com amor ao Senhor, em vista de tantos benefícios. não apenas não pagavam de forma alguma, mas ainda em vez de bem, infligiam-lhe o mal. As duas espécies intermediárias, que atribuímos aos homens do meio, assim se distribuem. A primeira, pagar o bem com o bem, é própria dos bons, dos medíocres no bem, ou dos medíocres no mal. Isso, Senhor não censura tal modo de proceder, mas não quer que seus discípulos parem aí, e sim deseja levar mais acima aqueles aos quais diz, se é mais aos que vos amam, isto é, se pagais o bem com o bem, que recompensa atendes? Isto é, que fareis de extraordinário? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? O Senhor quer que os discípulos assim ajam e ainda melhor, isto é, não amem somente os amigos, mas ainda os inimigos. O segundo espécie, em, a que paga o mal com o mal, é peculiar aos maus, aos maus medíocres e aos bons medíocres. A este respeito a lei lhes impõe medida na vingança, olho olho, dente dente. Se assim podemos nos exprimir, temos aqui a justiça dos injustos. Não digo que seja iníquo receber cada qual conforme o que fez, de outra forma a lei absolutamente não o teria estabelecido, mas como o sentimento de vingança é vicioso, compete ao juiz decidir a respeito do castigo e não ao homem, honesto aplicá-lo a si mesmo. Com efeito, os ímpios que decaíram daquele cume de bondade, de pagarem o mal com o bem, a que profundidade de malignidade chegaram, retribuindo o bem com o mal, a que precipícios se lançaram, atravessando tantos degraus intermediários. Nem se pense que foi pouco, porque o salmista não disse, em vez de me amarem, mataram-me, mas detraíram de mim. Eles, de fato, mataram, porque detraíram, negando o Filho de Deus, e dizendo, pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios, e, ele tem um demônio, está louco, que o escutais, etc. Com tal detração afastavam aqueles cuja conversão ele procurava obter. O salmista assim se exprime para demonstrar que mais causam danos que difamam a Cristo, matando as almas, do que os assassinos cruéis de sua carne mortal, principalmente porque haveria de ressuscitar em breve. Cinco hora, tendo dito, em vez de me amarem, detraíram de mim, que acrescenta. Eu, em, orava, não disse, com efeito, o que visava sua oração, mas, que de melhor se não rezar eles. Eles especialmente difamavam o crucificado, ao zombarem daquele que aparentemente fora vencido, como se fosse homem somente. Da cruz, ele rezou, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Eles, nas profundezas da malignidade pagavam o bem com o mal, enquanto ele no cume da bondade pagava o mal com o bem. Embora se possa entender com razão que ele rezara também. Seus discípulos, conforme dissera antes da paixão, a fim de que sua fé não desfalecesse, quando ele, pendente do madeiro, querendo recomendar a paciência, não deixava transparecer seu poder, enquanto ouvia as palavras dos detratores, que ele podia extinguir com a virtude divina. Mas, para nós era mais proveitoso o exemplo de paciência do que a perda imediata de seus inimigos. Edificava-nos para que não nos apressássemos impacientes a nos vingarmos, dos que nos fazem mal, quando está escrito, mais vale um homem lento à cólera do que um herói. As palavras divinas nos instruem com o exemplo do Senhor. Nesses termos, em vez de me amarem, detraíam de mim. Eu, em, orava. Assim, quando percebemos que alguns nos são ingratos, não somente deixando de retribuir o bem que fazemos, mas além disso pagando o bem com o mal, devemos rezar. O Senhor, efetivamente, rezava pelos outros, cruéis, queixosos, hesitantes na fé. Quanto a nós, rezemos, em primeiro lugar, nós mesmos, a fim de vencermos, com a misericórdia e o auxílio de Deus, nossos sentimentos, que nos ferem com a sede de vingança contra nossos detratores, presentes ou ausentes. Em seguida, lembrados da paciência de Cristo, já acalmados e apaziguados, rezemos igualmente nossos detratores e digamos com segurança, perdoai as nossas ofensas como nós também perdoamos. Mas, como perdoava aquele que, de fato, não tinha pecado a ser perdoado? 6 e 5 Salmo prossegue, Pagar o meu bem com o mal, e como se perguntássemos, que mal, em troca de que bens? Responde, e o meu amor com o ódio? Aí se acha totalmente seu grande crime. Pois, os perseguidores em que puderam causar dano àquele que morria voluntariamente, não necessidade? Com efeito, o próprio ódio é o crime máximo do perseguidor, apesar de ser voluntária do paciente. Explicação suficiente temos das palavras supracitadas, em vez de me amarem no acréscimo, e o meu amor com ódio. Ele menciona este amor no Evangelho, nesses termos, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não o quis este? 7 Em seguida, começa a profetizar o que hão de receberem paga de sua impriedade, e o profere como se o desejasse devido ao sentimento de vingança, porque prediz o futuro com toda certeza e anuncia que isto lhes advirá, conforme merecem, da parte da justiça de Deus. Alguns que não compreendem esta maneira de predizer o futuro, que parece ser uma imprecação, julgam que se trata de pagar ódio com ódio, e má vontade com má vontade. Efetivamente, poucos sabem distinguir como o castigo infligido aos iníquos agrada ao acusador psiquioso de vingança, e como difere bastante isso da vontade reta do juiz, que pune os crimes. O primeiro, de fato, paga o mal com o mal. O juiz, em, mesmo quando vinga, não paga mal com o mal, porque retribui com o que é justo ao homem injusto. E o que é justo, na verdade é bom. Ele pune, portanto, não se deleitar com a infelicidade alheia, o que seria pagar o mal com o mal, mas amor à justiça, isto é, pagando o mal com o bem. Conseguinte, os cegos não caluniem a luz das escrituras, opinando que Deus não castiga os pecados, nem os injustos se iludam como se ele pagasse o mal com o mal. Ouçamos, portanto, agora o que declara a palavra divina e entendamos sobre as palavras que parecem imprecações as predições de um profeta, e elevando nossa mente à lei eterna, contemplemos a Deus retribuindo com justiça. 8.6 Suscita contra ele o pecador e o diabo se levante à sua direita. Por quanto mais acima o salmo se queixasse de mais indivíduos, agora fala de um só. Mais acima dissera, com língua mentirosa falaram contra mim e envolveram-me com palavras de ódio. Atacaram-me gratuitamente. Em vez de me amarem, detraíram de mim. Eu, em, orava, pagaram-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Tudo acerca de vários. Agora, então, prenunciando o que mereciam suas iniquidades, e o que lhes sucederia no juízo de Deus, diz, suscita contra ele o pecador, apontando para aquele que se entregou àqueles acima mencionados como seus inimigos. Se aqui anuncia que o traidor Judas seria punido com o devido suplício, conforme está escrito nos atos dos apóstolos, que significa, suscita contra ele o pecador, senão o que está indicado no versículo seguinte, e o diabo se levante à sua direita. Ele mereceu, de fato, ter o diabo acima de si, isto é, ser súdito do diabo, porque não quis ser súdito de Cristo. Levante-se, em, à sua direita, diz o Salmo, porque preferiu as obras do diabo as obras de Deus. Acertadamente se denomina lá do direito aquele que prevalece, pois a esquerda se sobrepõe à direita. Isso, a respeito daqueles que antepõem os prazeres deste mundo a Deus, e consideram feliz o povo que possui estes bens, foi declarado com verdade, sua direita é direita iníqua. Conseguinte os que afirmaram ser feliz o povo que possui estas coisas, proferiram com seus lábios a vaidade, segundo foi dito acerca deles mais acima, quanto a boca que profera verdade, ao contrário do que asseveraram aqueles que declararam feliz o povo que possui estas coisas, deve também afirmar o que o mesmo Salmo diz no versículo seguinte, Feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus. À direita deste povo não se levanta o diabo, mas encontra-se o Senhor, segundo o que se acha em outra passagem, via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Não serei abalado. O diabo, portanto, se levantou à sua direita, quando Judas antepôs a avareza sabedoria, o dinheiro à sua salvação, traiu aquele que devia possuí-lo para que não caísse no poder daquele cujas obras Cristo destruiu. Não quis que Cristo possuísse. Nove ao ser julgado, seja condenado. Não desejou fosse-lhe dita a palavra, venha alegrar-te com o teu Senhor, mas ser daquela espécie da qual se diz, lançai-o lá fora nas trevas, e sua oração seja tida pecado. Não é justa a oração que não seja feita a meio de Cristo, a quem ele vendeu, cometendo imenso pecado. A oração, em, que não se faz Cristo, não somente não pode apagar o pecado, mas ela mesma se torna pecado. É possível fazer esta pergunta, quando Judas pôde rezar de tal modo que sua oração se tornou pecado? Creio que antes de trair o Senhor, mas cogitava traí-lo, já não podia rezar meio de Cristo. Pois, após a traição e ter tido remorso, se rezasse Cristo, pediria perdão. Se pedisse perdão, teria esperança. Se tivesse esperança, esperaria misericórdia. Se esperasse misericórdia, não se teria enforcado o desespero. Em seguida, tendo dito, ao ser julgado, seja condenado, a fim de que não se pensasse que ele poderia ter se livrado da condenação iminente meio da oração, diz o Salmo, e sua oração seja tida pecado, porque não se fez meio de Cristo, a quem ele não quis seguir, e sim perseguir. Dez oito seus dias sejam abreviados. Denomina, seus dias os dias de seu apostolado. Foram poucos, porque foram consumidos seu crime e sua morte antes da paixão do Senhor. E como se alguém dissesse, que será do Sacratíssimo número doze, pois não foi em vão que o Senhor quis que fossem doze os primeiros apóstolos. O Salmo imediatamente acrescenta, e tome outro o seu ministério. Parece dizer, ele seja punido segundo merece, mas seja suprido o que falta para doze. Se alguém quiser saber como foi feito isso, leia os atos dos apóstolos. Onze e nove Fiquem órfãos os seus filhos e viúvas sua esposa. É evidente que sua morte e seus filhos ficaram órfãos e sua esposa ficou viúva. Doze e dez Andem errantes e mendigos os seus filhos. Errantes, incertos a respeito do lugar para onde irem, destituídos de todo socorro, expulsos de suas moradas. Explicou que disser acima, Andem. Os versículos seguintes indicam como tudo isso sudeceu a sua mulher e a seus filhos. Treze e onze ponto doze O credor se apodere de todos os seus bens e estranhos arrebatem o produto de seu trabalho. Ninguém o ajude, proteja sua posteridade, isso, continua, nem haja quem se condoa de seus órfãos. Quatorze e treze Mas, como poderiam os órfãos mesmo sem ajuda e sem tutor, crescerem no meio de dificuldades e pobreza, e conservar a descendência? Prossegue, destine-se ou extermine os seus descendentes. Extinga-se o seu nome em uma só geração, isto é, os que ele gerou não gerem, e logo se extingam. Quinze e quatorze Mas que significa que vem logo em seguida? A iniquidade de seus pais seja rememorada na presença do Senhor e o pecado de sua mãe jamais se apague. Deve-se entender que serão castigados nele até os pecados de seus pais? Não são castigados naquele que se transformar em Cristo e deixar de ser filho dos iníquos, não imitando seus costumes, porque é bem verdade o que foi escrito, vingo a iniquidade dos pais nos filhos, e a palavra do profeta, todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai, como a do filho. Pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Isso se refere àqueles que se voltam para Deus, e não imitam os pecados de seus pais. O mesmo profeta o demonstrar claramente, dizendo que as iniquidades dos pais não prejudicam os filhos que praticando a justiça se tornarem diferentes deles. Quanto a palavra, vingo a iniquidade dos pais nos filhos, vem com o acréscimo, daqueles que me odeiam, isto é, como me odiaram os seus pais. Do mesmo modo que a imitação dos bons faz com que os próprios pecados sejam apagados, assim a imitação dos maus faz com que não somente os seus, mas ainda os daqueles que os imitaram, recebam castigo conforme viverem. Se, portanto, Judas se mantivesse de acordo com a sua vocação, de forma alguma nem seus pecados passados, nem a iniquidade de seus pais o tocariam. Mas, como não manteve a adoção na família de Deus, mas preferiu a iniquidade da antiga raça, a iniquidade de seus pais na presença do Senhor foi levada em conta, de sorte que também ela fosse castigada e o pecado de sua mãe jamais se apagasse. 16. 15. Estejam sempre perante o Senhor, isto é, seu pai e sua mãe estejam sempre perante o Senhor, não para se oporem ao Senhor, mas para que o Senhor não se esqueça do mal que merecerem, ao retribuir a ele. Perante o Senhor, quer dizer, na presença do Senhor, pois outros tradutores verteram da maneira seguinte, estejam sempre na presença do Senhor, outros, em, estejam sempre diante do Senhor, segundo se disse em outra passagem, puseste diante de ti os nossos pecados. O salmista diz, sempre, de tal sorte que aquele crime seja sem remissão, aqui no século futuro. Resque-se da terra a sua memória, a saber, de seus pais e de sua mãe. Chama de memória que se guarda na descendência. Ele profetizou que esta haveria de desaparecer da terra, porque o próprio Judas e seus filhos, que deram uma espécie de memória dos pais e da mãe, se extinguiram, sem prole para sucedê-lhes, conforme dito mais acima, na brevidade de uma só geração. Dezessete diria alguém, deve-se pensar que o castigo de Judas inclui terem a mulher e os filhos caído na mendicidade após sua morte, vagarem errantes, expulsos de suas casas, e que o credor se apoderasse de seus bens, estranhos arrebatassem o produto de seu trabalho, sem terem quem os ajudasse, nem se condoesse de seus órfãos, e terem morrido sem descendentes. Acaso os mortos se condoem do que acontece aos seus após a sua morte? Ou devemos supor que, ao menos, saibam disso, apesar de não terem ali os sentidos, conforme seus méritos, para o bem ou para o mal? Respondo ser questão muito importante, mas agora não devo tratar dela. Seria longo e trabalhoso indagar-se, até quando, como os espíritos dos mortos conhecem os eventos que nos tocam? Contudo, em resumo, se não se interessasse em nós, senhor não diria que o rico, no meio dos tormentos do inferno, teria pedido, Tenho em casa de meu pai cinco irmãos, que ele os advirta, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Mas, seja como for que entendam os que procuram outro sentido, confessemos que não podemos deduzir ser forçoso que os mortos saibam também o que sucede aos seus, sejam eventos alegres ou tristes, mesmo se sabem que eles estão vivos, não serem vistos nem nos lugares de tormentos onde se achava aquele rico, nem no repouso dos bem-aventurados onde o rico, embora de longe, reconhecia Lázaro e Abraão. Afirmo que poucos são os homens com tal disposição de espírito que menosprezem ou desprezem inteiramente o que, após sua morte, possa suceder de bem ou de mal aos seus, ao menos enquanto vivem. Muitos, em, conforme indicam também tantos cuidados empregados em recomendar suas últimas vontades e em fazer qualquer testamento, tudo fazem a fim de que, depois de sua morte, os seus fiquem em boa situação. Somente descuram de maneira louvável da permanência de sua posteridade, através da sucessão das gerações, os que a ela renunciam causa do reino dos céus, e desejam que seus filhos também o façam, ou amejam ser coroados de martírio, de sorte que nenhum deles subsista na terra. Todos os outros, contudo, ou quase todos desejam que os seus sejam felizes nesta vida, depois de sua morte, e não querem que se extinga sua raça. Conseguinte, Judas teve morte tão infeliz, de tal sorte que sua esposa se tornou viúva e seus filhos ficaram órfãos, que o credor se apoderou de seus bens e estranhos arrebataram o produto de seus trabalhos, que foram expulsos de suas moradas, nem encontraram quem se compadecesse de seus órfãos, e numa só geração foram extintos, sem posteridade, se os mortos sentem tais coisas é o cúmulo dos males, e se não sentem, tornam-se elas o pavor dos vivos. Se, em, alguém cogita como podia Judas ter bens de que o credor se apoderasse e os estranhos arrebatassem, quando já seguiu o senhor na companhia dos outros onze, deve supor que ele tenha deixado tudo o que tinha para os filhos e a esposa, de sorte que não rompera sincero e perseveradamente com o vínculo da ambição, se aparentar a vendê-los e distribuí-los aos pobres, na verdade fazia o que fez Ananias, depois da ascensão do senhor, pois, não receava que o senhor o descobrisse devido a sua divindade, pensava enganá-lo, quando tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. 18 Maus e terrenos, preferiu a sua eterna salvação, ao ser julgado, seja condenado, porque persistindo na malice e na infidelidade, acumulou ira para o dia do ira e da revelação da justa sentença de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, e sua oração seja tida pecado, porque não se fez pelo único mediador entre Deus e os homens um homem, Cristo Jesus, sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, seus dias sejam abreviados, relacionais ao reino, porque depois disso o reino dos judeus não subsistiu muito, e tome outro o seu ministério, considero convenientemente tratar-se de Cristo Senhor a exercer o ministério em favor do povo judaico, porque nasceu da tribo de Judá segundo a carne, diz o apóstolo, pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos pais, e ele próprio afirmou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eles mostrou a sua presença na carne, e os magos que vieram do oriente, disseram, onde está o rei dos judeus, recém-nascido, ponto esta denominação estava escrita no título colocado sobre o crucificado e como os judeus queriam mudá-la, de fato, respondeu Pilatos, o que escrevi, está escrito, este ministério de Cristo Senhor desempenhado junto do povo judaico transferiu-se para outro, isto é, para os gentios, fiquem órfãos os seus filhos, sobre eles se disse, os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, ficaram órfãos, privados do reino, tendo perdido o pai, pode-se dizer, com razão, também que perderam o Deus pai, disse a verdade, quem não possui o filho também não possui o pai, e viúva sua esposa, esposa do reino pode-se entender o povo, súditos sob o domínio dos reis, tornou-se viúva ao perder o próprio reino, andem errantes e mendigos os seus filhos, erravam em perigos, sob a pressão dos inimigos, foram exilados depois de vencidos, os filhos do reino judaico, que a mendigar-se e não viver da misericórdia dos outros, como vivem eles sob os reis das nações, para onde foram transportados, expulsos de suas moradas, assim se fez, o credor se apodere de seus bens, dos bens de seu povo, nada tão óbvio como o fato de que seus pecados não são perdoados, porque somente Cristo, que eles rejeitaram, podem ser perdoados, o Senhor também ensinou a rezar, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, todos os seus bens, afirma o salmo, toda a sua vida, de tal maneira que nenhuma ofensa, isto é, nenhum pecado lhes seja perdoado, e estranhos arrebatem o produto de seu trabalho, a saber, o diabo e seus anjos, porque não acumulam tesouros no céu aqueles que não possuem o Cristo, ninguém o ajude, quem ajuda aquele que Cristo não ajuda, nem haja quem se condoa de seus órfãos, assim ficaram, tendo perdido o pai, isto é, o reino, ou, tendo perdido a Deus, cujo filho perseguiram e odiaram, ninguém deles se compadece, não para dar ou sustentar a vida temporal, mas a verdadeira vida, a eterna, destinem-se ao extermínio, os seus descendentes, ao extermínio eterno, extinga-se o seu nome em uma só geração, tendo sido gerados, não regenerados, extinguem-se em uma só geração, pois se conhecessem e mantivessem a segunda, a regeneração, não seriam exterminados, a iniquidade de seus pais seja rememorada na presença do Senhor, o Senhor retribua ao mesmo povo, que persevera na malícia, também a iniquidade de seus pais, assim se dirija a eles, com isso testificais, contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas, e pouco mais adiante, e assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, pecado de Jerusalém, escrava com os seus filhos, que mata os profetas e apedrejos que lhes são enviados, estejam sempre perante o Senhor, a iniquidade e o pecado deles, isto é, não sejam apagados, na presença do Senhor, uma vez que Deus castiga eternamente, risque-se da terra a sua memória, terra de Deus, campo de Deus, campo de Deus, igreja de Deus, desta terra é arriscada a sua memória, porque sendo ramos naturais, foram quebrados devido a sua infidelidade, 19 e 16.17 porque não se lembrou, Judas ou o povo, de praticar a misericórdia, mas é melhor, aplicar ao povo as palavras, não se lembrou, pois uma vez que matou Cristo, ao menos se recordasse e fizesse penitência, praticando a misericórdia para com os seus membros, que, no entanto, com perseverança perseguiu, isso diz o salmista, perseguiu o pobre e o mendigo, é aplicável a Judas, porque o Senhor se dignou fazer-se pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com a sua pobreza, como pensar que ele é mendigo, a não ser talvez ter dito a mulher samaritana, dame de beber, e na cruz, tenho sede, mas não descubro como se pode aplicar o versículo seguinte a nossa própria cabeça, isto é, ao salvador de seu corpo, que Judas perseguiu, tendo dito, perseguiu o pobre e o mendigo, acrescentou, e o contrito de coração para matar, isto é, para o matar, conforme traduziram alguns, não se costuma falar de contrito de coração, senão do que tem remorso dos pecados, na dor da penitência, de acordo como foi dito sobre aqueles que, tendo ouvido os apóstolos após a ascensão do Senhor, sentiram o coração transpassado, porque mataram o Senhor, São Pedro se dirigiu a eles, dizendo entre outras coisas, converte-vos, e seja cada um de vós batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, mas, como se tornaram membros do corpo de Cristo, aqueles mesmos que prenderam os membros dele na cruz, o povo judaico não se lembrou de praticar a misericórdia, perseguiu o pobre e o mendigo, mas em seus membros, dos quais o Cristo haveria de dizer, no que toca as obras de misericórdia, todas as vezes que o deixastes de fazer um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer, e o contrito de coração para o matar, na verdade contrito de coração, mas em seus membros, entre os que perseguiram para matar o contrito de coração, achava-se Saulo, que consentia na morte de Estevão, contrito de coração, porque Estevão era dos contritos de coração, mas Saulo não se recordou de praticar a misericórdia, de manhã devorava uma presa, e até a tarde repartia o despojo, e quando ele mesmo ficou contrito de coração, até nele os judeus perseguiam o pobre, querendo matar o contrito de coração, Na verdade, odiavam o apóstolo Paulo, porque, contrito de coração, pregava aquele a quem anteriormente perseguia, ele, perseguindo para o matar, o pobre mendigo, o contrito de coração em seus membros, ouviu a voz do céu, Saulo, Saulo, que me persegues, e transformado em contrito de coração, começou a sofrer as mesmas coisas que infligia os contritos de coração, 20 e 18 continua o Salmo, amou a maldição e hasta lhe sobrevirá, apesar de Judas ter amado a maldição, roubando da bolsa, vendendo e traindo o Senhor, no entanto, o povo judaico mais claramente amou a maldição, quando clamou, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, não quis a benção e ela se afastará, com efeito, Judas não quis o Cristo, no qual se acha a benção eterna, mas o povo judaico mais abertamente recusou a benção, a ele disse o cego a quem o Senhor restituiu a vista, acaso quereis tornar-vos seus discípulos? Recusou a benção, tendo a maldição, e respondeu, tu, sim, és seu discípulo, e a benção se afastou, porque passou para os gentios, a maldição como um manto revestiu, tanto Judas, como aquele povo, como água penetrou em suas entranhas, portanto, fora e dentro, fora, como um manto, dentro como água, porque incidiu no julgamento daquele que pode destruir a alma e o corpo na geena, o corpo fora, a alma dentro, e como óleo se infiltrou em seus ossos, o Salmo mostra que ele praticava o mal com deleite, e adquiria para si a maldição, isto é, a eterna, porque a benção é a vida eterna, agora, de fato, os malefícios deleitam como água nas entranhas e óleo nos ossos, mas chamam-se maldição, porque Deus, aos que os praticam, predisse tormentos, a maldição se infiltra como óleo nos ossos, porque os homens se consideram fortes, pois lhes é facultado cometer o mal de certo modo impunemente, 21-19 Seja qual veste com que se cubra, tendo falado mais acima de manto, que repete, tendo dito, a maldição, como veste o revestiu, seria diferente a veste com que não se reveste, mas se cobre, pois, revestimos a túnica, e cobrimos-nos com o manto, que significa isto se não gloriar-se na presença dos homens a respeito da iniquidade, e qual sinto que sempre o aperte, os homens, em geral, se singem para estarem mais desimpedidos no trabalho e as dobras da veste não os atrapalhem, portanto, singem-se de maldição os que agridem não maldade repentina, mas proposital, e de tal modo aprendem a fazer o mal ao qual estão sempre dispostos, de dizer o salmo, e qual sinto que sempre o aperte, 22-20, tal é a obra dos que detraem de mim junto do Senhor, não disse, apaga, mas a obra deles, é evidente que veste, manto, água, óleo, cinto, referiam-se as obras que acarretam maldição eterna, Judas, portanto, não é um só, mas muitos, deles se diz, tal é a obra dos que detraem de mim junto do Senhor, embora o plural possa ter sido empregado pelo singular, conforme disse o anjo quando Herodes morreu, os que buscavam tirar a vida do menino já morreram, mas os que detraiam de Cristo junto do Senhor quais são, a não ser os que detraiam das próprias palavras do Senhor, dizendo que ele não era o que fora profetizado pela lei e os profetas, diz o Salmo, e dos que lançam imprecações contra a minha alma, negando que ele poderia ressuscitar quando quisesse, conforme afirmou, tenho poder de entregar minha vida e poder de retomá-la, 2321 Mas tu, Senhor, Senhor, faze comigo, alguns julgaram que se devia subentender, misericórdia, outros até mesmo acrescentaram a palavra, mas os códices mais exatos formulam, Mas tu, Senhor, Senhor, faze comigo, causa de teu nome, Daí não devemos passar alto do sentido mais importante, a saber, que o filho tenha dito ao pai, faze comigo, porque as obras do pai e do filho são idênticas, em consequência, se entendermos que se trata da misericórdia, uma vez que não disse, faze para comigo, ou faze em meu favor, ou algo de semelhante, mas pediu, faze comigo, é correto pensar que o pai e o filho, simultaneamente exerceram misericórdia para com os vasos de misericórdia, é possível também interpretar assim, faze comigo, isto é, ajuda-me, costumamos assim nos expressar na linguagem corrente, ao nos referirmos a alguma coisa feita em nosso favor, faz conosco, na verdade, o pai ajuda o filho, enquanto Deus ajuda a natureza humana, causa da condição de servo, para a natureza humana ele é Deus, para a condição de servo é também Senhor o pai, ora, na condição de Deus, o filho não necessita de auxílio, pois igualmente com o pai ele é onipotente, com ele é auxílio para o homem, como o pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o filho dá a vida a quem quer, o pai não faz viver uns e o filho a outros, nem este age de um modo e o outro, de maneira diferente, mas fazem a mesma coisa e de modo semelhante, daí, enquanto o filho de Deus é o homem, ressuscitou o dos mortos Deus, isto é, o pai, a quem o filho diz nos salmos, ergue-me e dar-lizei a merecida retribuição, mas enquanto a Deus, ele mesmo se ressuscitou e isso disse, destruí este templo, e em três dias eu o levantarei, ele o indicou aqui, se alguém examinar cuidadosamente, pois ele ordenou perscrutar as escrituras, que dele dão testemunho, e não olhá-las superficialmente, ele não pediu apenas, mas tu, Senhor, Senhor, faze comigo, em, proferiu-as sim, mas tu, que significa, mas tu, se não que eu também, quanto a duas vezes invocar, Senhor, repetindo, Senhor, Senhor, vendo o afeto daquele que ora, conforme esta outra passagem, Deus, meu Deus, em relação a freiaze, faze comigo, se acrescentou, causa do teu nome é para recomendar a graça, pois, a natureza humana, sem mérito algum precedente de obras, foi levada a tais alturas que, simultaneamente, o verbo e a carne, isto é, Deus e o homem, foram denominados unigênito filho de Deus, assim aconteceu ao fim de que aquilo que perecera fosse procurado quem criara, meio daquilo que não se perdera, daí vem a sequência, porque suave é tua misericórdia, vinte e quatro, vinte e dois, livra-me porque sou necessitado e pobre, necessidade e pobreza, freia a queza humana que possibilitou fosse ele crucificado, e perturbou-se meu coração no meu íntimo, refere-se ao que ele proferiu nas proximidades da paixão, a minha alma está triste até a morte, vinte e cinco, vinte e três, fui eliminado, como a sombra que foge, com isso indica a sua morte, com o cair das sombras vem a noite, assim a morte provém da carne mortal, atirado para longe como gafanhotos, julgo que se adapta melhor a seus membros, a seus fiéis, para falar com maior clareza, preferiu dizer, como gafanhotos do que, como gafanhoto, embora no singular se possa subentender também muitos, conforme esta outra expressão, ordenou e veio o gafanhoto, mas seria mais obscuro, foram atirados, portanto, isto é, afugentados pelos perseguidores os seus fiéis, cuja multidão quis representar pelo nome de gafanhotos, ou então porque passaram de lugar a lugar, vinte e seis, vinte e quatro, meus joelhos vacilaram pelo jejum, lemos que Cristo Senhor jejuou durante quarenta dias, mas esta abstenção de alimento prevaleceu tanto contra ele, que seus joelhos enfriaqueceram, ou isto se aplica antes a seus santos, a seus membros, e minha carne definhou causa do óleo, da graça espiritual, a palavra Cristo deriva de unção, pois crisma se traduz unção, a carne, em causa do óleo se transformou não para pior, mas para melhor, isto é, ressuscitou do opróbrio da morte para a glória da imortalidade, considero que a expressão, meus joelhos vacilaram pelo jejum, significa que os membros que aparentemente eram fortes, retirado o pão que os sustentava, na paixão do Senhor falharam até a negação, o que se evidenciou em Pedro, e no intuito de confirmá-los, a fim de não caírem inteiramente, disse, e minha carne se transformou causa do óleo, para corroborar minha resurreição àqueles que falharam ocasião de minha morte, e para ungí-los, pela missão do Espírito Santo, que não viria se eu não partisse, ele afirmara, se eu não for, o paráclito não virá a voz, e o evangelista declarara, o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não fora ainda glorificado, sua carne ainda não tinha sido transformada, ora, seja pela água, causa da ablução ou irrigação, seja pelo óleo, causa da exultação e ardor da caridade, figura-se o Espírito Santo, ele não se diversifica, porque os sinais são vários, diferem muito mais o leão e o cordeiro, e no entanto ambos simbolizam Cristo, leão determinado motivo e cordeiro outro, Cristo, contudo, não é diverso, porque não é forte o cordeiro, nem o leão é inóculo, Cristo, em, é inóculo como o cordeiro e forte como o leão, o próprio Jesus Cristo, diz, segundo Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, 27 e 25 tornei-me para eles objeto de opróbrio, pela morte na cruz, pois, Cristo nos remiu da maldição da lei, tornando-se maldição nós, olharam-me e abanaram a cabeça, porque eles o viram crucificado, mas não ressuscitado, viram-no quando seus joelhos vacilaram, mas não quando sua carne foi transformada, 28 e 26 ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, este versículo pode aplicar-se ao todo, isto é, a cabeça e ao corpo, a cabeça é causa da condição de escravo, ao corpo, causa dos próprios servos, ele pode-se dizer a Deus, ajuda-me, e salva-me, estes a respeito dos quais interrogou Saulo, que me persegues, o acréscimo, segundo a tua misericórdia, relembra a graça gratuita, e não a recompensa de determinadas obras, 29 e 27 saibam eles que aí passou a tua mão, tu, Senhor, o fizeste, saibam, foi dito daqueles enfurecidos pelos quais o Senhor rezou, aqueles que o injuriaram, me aneando a cabeça a zombaria, foram também daqueles que depois nele creram, mas, aprendam os que atribuem a Deus a forma de um corpo humano como é que Deus tem mãos, se emprega as mãos para fazer o que faz, acaso fez com as mãos a própria mão, como então aqui se diz, saibam eles que aí passou a tua mão, tu, Senhor, a fizeste, entendamos, portanto, que mão de Deus é o Cristo, daí se encontrar em outra passagem, e a quem se revelou o braço do Senhor, essa mão era, e ele a fez, porque no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, era fora do tempo segundo a divindade, e tornou-se da descendência de Davi segundo a carne, 3028, eles amaldiçoarão, mas tu abençoarás, vã, portanto, e falsa maldição dos filhos dos homens, que amam a vaidade e procuram a mentira, Deus, em, ao abençoar, realiza o que profere, confundam-se os que se ensurgem contra mim, pensam que, ao se ensurgirem contra mim, conseguem alguma coisa, mas quando eu for exaltado acima dos céus, e minha glória começar a brilhar sobre a terra, confundir-se-ão, alegre-se, em, teu servo, seja a direita do Pai, seja em seus membros que se alegram, no meio das tentações em esperança, e depois das tentações eternamente, 31, 29, vistam-se de ignomínia os meus detratores, isto é, envergonhens de terem falado mal de mim, mas isto pode ser tomado em bom sentido, que eles se corrigem, cercados de confusão como um manto duplo, diplôs é um manto duplo, alguns assim verteram este versículo, cercados, como de um palho duplo, de confusão, entenda-se, confundidos dentro e fora, isto é, diante de Deus e diante dos homens, 32 a 30, confessarei intensamente o Senhor com meus lábios, Nimis costuma se empregar em latim, para o que é o mais do que é devido, o contrário é para um que significa menos do que é devido, mas Nimis corresponde ao grego, ágam, este versículo não traz ágam, e se espodra, alguns dos nossos traduzem esta palavra, às vezes Nimis e outras, vaude, sobremaneira, mas se Nimis tem aqui o sentido de vaude, pode significar louvor, pois confissão significa também louvor, prossegue o salmo, louvá-lo-ei em meio à multidão, diz também outro salmo, cantartei no meio da igreja, se canta a própria igreja, que é o corpo do Cristo, como pode cantar no meio da igreja, assim também aqui, sendo multidão os membros de Cristo, se louvam eles, louva Cristo, porque são seus membros, como louva em meio à multidão, quando, ao louvar a multidão se diz que é Cristo quem louva, acaso louva em meio à multidão, porque ele está com sua igreja até a consumação dos séculos, então tomaríamos a expressão, em meio à multidão que ele é honrado esses muitos, de fato, diz-se que está no meio, alguém que o recebe em signe honra, se, em, o coração for considerado como o meio do corpo humano, nada de melhor do que interpretar que o louvarei nos corações de muitos, pois, Cristo habita pela fé em nossos corações, com meus lábios, a saber, os lábios de meu corpo que é a igreja, pois, quem crê de coração obtém a justiça e quem confessa com a boca, a salvação, 33-31, porque ele se colocou à direita do pobre, fora afirmado sobre Judas, e o diabo se levante à sua direita, porque quis aumentar suas riquezas vendendo Cristo, neste versículo o Senhor se colocou à direita do pobre, a fim de que seja o próprio Senhor a riqueza do pobre, com efeito, colocou-se à direita do pobre, não para multiplicar-lhe os anos de uma vida que um dia termina, nem para aumentar-lhe os recursos materiais, ou torná-lo forte de forças corporais, ou encolho-me temporariamente, mas, diz o Salmo, para salvar dos perseguidores a minha alma, minha alma se salva dos perseguidores, se não concorda com eles em cometer o mal, não consente, se o Senhor se coloca à direita do pobre, a fim de que não sucumba devido à própria pobreza, isto é, a sua freiaqueza, foi este o auxílio prestado ao corpo de Cristo, em todos os seus mártires, Salmo 109, e sermão ao povo um à medida do dom do Senhor, que nos estabeleceu ministros de sua palavra e de seus sacramentos, a fim de vos servir segundo a abundância de sua misericórdia, empreendemos considerar e comentar este Salmo que acabamos de cantar, curto pelo número de palavras, mas grande pelo peso das sentenças, auxiliados aquele que vos tornou atentos, faça-nos ele, de acordo com nossa capacidade, e donos para desencumbir-nos desta tarefa, viva a vossa alma e esteja vigilante na presença de Deus, Deus determinou uma é para fazer suas promessas, e outra para o cumprimento das mesmas, tempo das promessas foi o tempo dos profetas até João Batista, partindo dele, em, e de então em diante até o fim, temos o tempo de realização das promessas, fiel a Deus que se fez nosso devedor, não ter recebido algo de nós, mas nos ter feito tão grandes promessas, não bastaram, contudo, as promessas, além disso, quis se comprometer escrito, dando-nos um documento válido de suas promessas, assim, ao começar ele a realizar as promessas, poderíamos considerar nas escrituras a ordem do pagamento, com efeito, o tempo das profecias era, conforme já dissemos, o da predição do que prometia, ele prometeu a salvação eterna, a vida feliz e sem fim na companhia dos anjos, a herança imarcessível, a glória eterna, a suavidade da visão de seu rosto, a casa de sua santificação nos céus, e com a ressurreição dos mortos, a exclusão de então em diante do medo da morte, nisso consiste o termo final de suas promessas, de onde decorre todo o nosso empenho, obtendo-o, nada mais buscaremos, nada mais exigiremos, não calonem mesmo, prometendo e anunciando, em que ordem alcançaremos o que virá no fim, pois, ele prometeu aos homens a divindade, aos mortais a imortalidade, aos pecadores a justificação, aos seres ínfimos a glorificação, tudo aquilo que prometeu, ele o prometeu a indignos, de sorte que não aparentasse prometer como recompensa das obras, mas tudo fosse dado pela graça, gratuitamente portanto, conforme diz o nome, pois, o fato mesmo de viver na justiça, enquanto é possível ao homem viver na justiça, não deriva de mérito humano, mas é benefício divino, de fato, ninguém vive na justiça, se não tiver sido justificado, isto é, transformado em justo, converte um homem injusto, aquele que nunca pode ser injusto, da mesma forma que uma lâmpada não se acende sozinha, a alma humana não é a luz para si mesma, mas clama a Deus, Senhor, farás brilhar a minha lâmpada, dois fora prometido o reino dos seus aos pecadores, não aos que permanecessem no pecado, mas aos dele libertos e já servidores da justiça, para tal, conforme dissemos, são ajudados pela graça e justificados aquele que sempre é justo, parece incrível que Deus tivesse tanto cuidado acerca dos homens, hoje os que perdem a esperança na graça divina e não querem se voltar para Deus, abandonando os seus péssimos hábitos, a fim de serem justificados ele depois de perdoados todos, os seus pecados, o seu perdão começarem a viver nele com justiça, tem esse pernicioso pensamento e dizem que Deus não se importa com os acontecimentos, humanos, nem pode Deus que criou e governou o mundo pensar como vive cada um dos mortais na, terra, assim o homem criado Deus pensa que Deus não se preocupa com ele, se pudermos falar com tal homem, se ele nos abrir primeiro seus ouvidos e em seguida seu coração, se não repelir com resistência quem o procura, e estando perdido deixar-se encontrar, podemos dizer-lhe, ó homem, como Deus não se preocupa contigo depois de criado, se ele antes de te criar tratou de seres criado, que pensas que não és contado na ordem das criaturas, não acredites no sedutor, para teu criador até teus cabelos são contados, finalmente, o senhor no evangelho disse a seus discípulos que não temessem a morte, como se pela morte algo de si mesmos perecesse, eles tinham receio cerca de sua alma a ocasião da morte, mas o senhor lhes dava garantias até sobre seus cabelos, então havia de perecer a alma, se nem os cabelos se perdem, aliás, irmãos, como parecia aos homens incrível o que Deus prometia, que os homens dessa mortalidade, corrupção, abjeção, frequeza, pó e cinza se tornariam iguais aos anjos de Deus, não somente deu aos homens um documento escrito para acreditarem, mas ainda estabeleceu um mediador de sua fidelidade, não foi um príncipe qualquer, ou qualquer anjo ou arcanjo, mas seu filho único, de tal modo que nos mostrasse e oferecesse o caminho para atingir o fim prometido, meio dele, o próprio filho, para Deus não bastou que seu filho se fizesse um indicador do caminho, tornou-se ele mesmo o caminho a fim de andar e sob sua direção pelo caminho que ele mesmo é, três Deus prometeu, portanto, que chegaríamos até junto dele, isto é, aquela inefável imortalidade e igualdade com os anjos, a que distância estávamos, a que altura ele se achava em nós, em que profundidade, em que como estava ele, e nós, desesperados, em que profundezas jazíamos, estávamos doentes, sem esperança de cura, foi enviado o médico, que o doente não reconheceu, pois, se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, mas, até isso serviu para tratamento do doente, que este matou o médico, ele veio para visitar e foi morto para curar, entre os fiéis o homem Deus se insinuou, Deus que nos criou, homem que nos refez, alguma coisa nele aparecia, outra, nele se escondia, mas o que estava escondido era muito mais valioso do que o que aparecia, o mais valioso não podia ser visto, o doente era curado pela natureza visível, a fim de ser depois capaz de ver aquilo que diferia sua aparição pelo escondimento, mas não se subtrair uma recusa, o único filho de Deus, portanto, que haveria de vir para junto dos homens, assumir a natureza humana em meio dela fazer-se homem, morrer, ressuscitar, subir ao céu, assentar-se à direita do Pai e realizar entre os gentios as suas promessas, e depois deste cumprimento, ainda realizar a sua volta para cobrar o que confiou, distinguir os vasos de ira dos vasos de misericórdia, retribuir aos impios com o que ameaçou e aos justos com o que prometeu, tudo isso, devia ser profetizado, pronunciado, relembrado que viria, para não causar horror vindo subitamente, mas ser acreditado e esperado, entre tais promessas encontra-se este salmo, que profetiza com segurança e clareza cerca de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, de tal sorte que não podemos absolutamente duvidar que o salmo anuncia o Cristo, principalmente porque somos cristãos e já cremos no Evangelho, ora, quando nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, perguntou aos judeus de quem o Cristo seria filho e eles responderam, de Davi, replicou-lhes imediatamente, como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor, ao dizer, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que o ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ora, se Davi sob inspiração lhe chama Senhor, como pode ser seu filho, o salmo inicia com este versículo, 4 um oráculo do Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que o ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés, devemos expor no próprio começo do salmo, esta questão proposta pelo Senhor aos judeus, se, então, for nos pedida a mesma proposta que aos judeus, para mostrar que confessamos também nós, ou negamos, de forma alguma vemos de negar, se nos for dito, Cristo é, ou não, filho de Davi, se respondermos, não, contradizemos ao evangelho, pois Mateus assim começa o evangelho, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, o evangelista afirma que escreve o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, foi com razão, portanto, que os judeus, interrogados Cristo, de quem acreditavam que o Cristo era filho, responderam, de Davi, a resposta deles concorda com o evangelho, não se tratava apenas de uma opinião dos judeus, mas constitui a fé dos cristãos, verifico ainda outra confirmação, diz o apóstolo, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, escreve também a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, e o que assevera sobre o próprio evangelho, pelo qual eu sofreio, até as cadeias, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada, o apóstolo, portanto, sofreia-lhe até as cadeias seu evangelho, isto é, pelo ministério do evangelho que pregava aos povos, que distribuía as nações, ele, que de manhã devorara a presa e até a tarde repartia o despojo, sofreia-lhe, portanto, até as cadeias pelo evangelho, que evangelho, o de Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, era em prol deste evangelho que o apóstolo sofreia, no entanto, Cristo interrogava sobre esta questão, e como os judeus respondessem o mesmo que o apóstolo anunciava, replicou com certa contradição, como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor, e intercalou o testemunho deste salmo, oráculo do Senhor ao meu Senhor, Ora, se Davi sob inspiração lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Diante de tal interrogação os judeus calaram, sem encontrar daí em diante uma resposta, nem procurá-lo como Senhor, porque não reconheceram que ele era filho de Davi. Nós, contudo, irmãos, acreditemos e digamos, acreditemos, digo, e confessemos que ele é filho de Davi e Senhor de Davi. Não nos envergonhemos do filho de Davi, para não encontrarmos irado o Senhor de Davi. Cinco clamando ele, sob tal nome, com toda razão, enquanto passava, aqueles cegos mereceram recuperar a vista, pois, Jesus passava, e eles tendo ouvido o tumulto da turba de passagem, clamaram em altas vozes, Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendia-os para que se calassem, mas eles, entretanto, vencendo a contradição da multidão, desejo da visão, continuaram gritando, retiveram o Senhor que passava, e conseguiram pelo contato com ele obter a visão, pois pediam a sua passagem, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, e tendo superado eles o clamor dos que se opunham, disse-lhes, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, Senhor, que os nossos olhos se abram. Jesus tocou-lhes os olhos, e eles viram presente aquele que haviam percebido passando. Conseguinte, algumas ações do Senhor foram transitórias, outras estáveis. Digo, que umas foram transitórias e outras estáveis dentre as ações do Senhor. Acontecimentos transitórios para o Senhor foram o parto da Virgem, a encarnação do Verbo, a sucessão das idades, a realização dos milagres, os sofrimentos da paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão ao céu. Tudo isso foi transitório. Cristo já não nasce, já não morre, não mais ressuscita ou sobe ao céu. Não vedes que estes feitos decorreram no tempo, através dos tempos mostraram aos viandantes algo de transitório, para que não parassem no caminho, mas chegassem à pátria. Enfim, também aqueles cegos estavam sentados à beira do caminho, perceberam o transeunte, e com seus gritos o retiveram. O Senhor, portanto, no caminho deste mundo fez esta obra transitória, e ela pertence ao filho de Davi. Isso, enquanto o Senhor passava, clamaram, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Pareciam dizer, reconhecemos o filho de Davi neste homem que passa. Tomamos conhecimento daquele que se fez filho de Davi e está passando. Reconheçamos também nós. Confessemos que é filho de Davi, para merecermos ver a luz. Percebemos que o filho de Davi está passando, e recebemos a luz do Senhor de Davi. 6. Eis, portanto, que nosso mestre interrogou os judeus e estes não responderam não terem querido ser seus discípulos. E se nos interrogasse, que responderíamos? Os judeus falharam nesta interrogação. Os cristãos dela tirem proveito. Não se perturbem, mas se instruam. Pois, o Senhor não interroga para aprender, mas pergunta como doutor. Os infelizes judeus deviam responder. Responde-nos tu mesmo. Eles preferiram arrebentar, como tumor de seu silêncio, do que aprender uma humilde confissão. Diga-nos, portanto, o nosso mestre e vejamos como responder quando nos interroga, que pensais a respeito do Messias. Ele é filho de quem? Respondamos o mesmo que os judeus, mas não nos detenhamos onde eles pararam. Rememoremos o evangelho no qual acreditamos, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi. Diante dessa pergunta, não nos esqueçamos de que Cristo é filho de Davi. O apóstolo nos exorta disso nos lembrarmos. Ó cristão, lembra-me de que Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, é filho de Davi. Conseguinte, sejamos interrogados e respondamos, que pensais a respeito do Messias? Ele é filho de quem? Unânimes, afirmem os cristãos, de Davi. Replique ainda o doutor e nos pergunte, como então Davi, falando sob inspiração, lhe chamas Senhor. Oráculo do Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Como afirmaríamos se não tivéssemos aprendido de ti? Agora, pois, uma vez que aprendemos, dizemos, no princípio, no princípio era só verbo, ó verbo, estavas com Deus, ó verbo, eras Deus, tudo foi feito o meio de ti, eis o Senhor de Davi. Mas, causa de nossa enfermidade, pois jazíamos sem esperança de cura para a carne, tu, verbo, te fizeste carne e habitaste entre nós, eis o Filho de Davi. Certamente, sendo de condição divina, não te prevaleceste de tua igualdade com Deus, portanto, Senhor de Davi, mas tu te aniquilaste a ti mesmo, assumindo a condição de escravo, eis o Filho de Davi. Finalmente, em tua própria interrogação, como pode ser seu Filho? Não negaste que és seu Filho, mas inquiriste a maneira como isto se fez. Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu Filho? Não o nego, mas, declara como? Se eles, portanto, segundo as escrituras que liam e não entendiam, ao serem interrogados se recordassem do modo de realização, não responderiam, como perguntas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Filho e o chamarão com o nome de Emmanuel, o que se traduz dois pontos Deus está conosco. Conceberá a Virgem, a Virgem da descendência de Davi e dará à luz um Filho, de sorte que seja Filho de Davi, pois José e Maria eram da casa e da família de Davi. Conseguinte, aquela Virgem deu à luz, de tal forma que ele fosse Filho de Davi. Quanto ao recém-nascido, chamá-lo-ão com o nome de Emmanuel, Deus conosco. Temos aí o Senhor de Davi. 7 Talvez este Salmo também nos insinuará algo sobre o assunto, como Cristo é Filho de Davi. Ouçamos, pois, e comentemo-lo. Batamos a porta com a piedade, extraímos com a caridade. Davi, portanto, também disse, e não é lícito contradizer ao Senhor. Declara a ele, Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor. O próprio Davi, o que diz de Cristo, pois, o Salmo é de Davi. Tal é o título inteiro, simples, sem figura que questione, senão algum que cause dificuldade. Que, então, profere Davi. Oráculo do Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Escabelo de teus pés é o mesmo que sob teus pés, pois o escabelo dos pés fica sob os pés. Oráculo do Senhor ao meu Senhor, ouviu Davi, ouviu em espírito. Nós não ouvimos quando ele ouviu, mas acreditamos no que falou e escreveu ter ouvido. De fato, ouviu, ouviu em determinado e escondido lugar da verdade, em certo santuário dos mistérios. Ouviu Davi lá onde os profetas ouviram ocultamente o que pregaram em público e com grande confiança diz, Oráculo do Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Sabemos que Cristo está assentado à direita do Pai, após sua ressurreição dentre os mortos e ascensão ao céu. Isto já se realizou. Não o vimos, mas acreditamos. Lemos nos livros, ouvimos o anúncio, retivemos na fé. Cristo, enquanto era filho de Davi, tornou-se o Senhor de Davi. Tendo nascido da descendência de Davi, foi honrado de tal modo que fosse Senhor de Davi. Tu te admiras como se essas coisas não sucedessem nas questões humanas. Se acontecer que o filho de um cidadão qualquer se tornar rei, não será Senhor de seu pai? Mais admirável ainda é o que pode suceder, que não só o filho de um particular se torne rei e seja Senhor de seu pai, mas que o filho de um leigo se torne o bispo e seja pai de seu pai. Portanto, pelo mesmo fato de que Cristo assumiu a carne, que com ela morreu, ressuscitou, subiu ao céu e assentou-os à direita do Pai, esta carne, assim honrada, glorificada, transformada em celeste, ele é filho de Davi e também Senhor de Davi. Segundo esta disposição divina acerca da passagem de Cristo, diz o apóstolo, isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Deu-lhe um nome que está acima de todo nome, diz ele, a Cristo, segundo a natureza humana, a Cristo morto, segundo a carne, ressuscitado e que subiu aos céus, foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Onde estará Davi para que ele não seja seu Senhor? Esteja no céu, esteja na terra, esteja no inferno, será seu Senhor aquele que é Senhor dos seres celestes, terrestres e infernais. Alegre-se, portanto, também conosco Davi, honrado com o nascimento de seu filho, e libertado o seu domínio, diga alegre e seja ouvido pelos que se regozijam, oráculo do Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. 8. Assenta-te, não somente no alto, mas também ocultamente, sublime para imperares, escondido para seres objeto de fé. Pois, qual seria o merecimento da fé, se não estivesse oculto o que cremos? Recompensa da fé vermos o que acreditamos antes da plena visão. A Escritura proclama, o justo viverá da fé. Efetivamente, não existiria a justiça da fé, se não estivesse escondido o que é anunciado para crermos, e crendo chegarmos à visão. Pois, como é grande, Senhor, a abundância de tua doçura, reservada para os que a te temem. Portanto, reservaste, e assim ficaram, de forma nenhuma, e perfeita para os que te esperam. Conseguinte, admirável o mistério de Cristo, assentado à direita de Deus, escondido para que se creia, subtraído para que se espere. Pois fomos salvos em esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? São palavras do apóstolo. De fato, vós as reconheceis, mas relembro causa dos que as ignoram. Que diz, então o apóstolo, pois fomos salvos em esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que aguardamos. Uma vez que ver o que se espera não é esperança, reservaste a tua doçura para os que a te temem. E visto que esperamos o que não vemos e é na perseverança que aguardamos, ela é perfeita para os que te esperam. Finalmente, caríssimos, recebei atentamente o que vou dizer. Uma vez que nossa justiça provém da fé e pela fé se purificam nossos corações, a fim de podermos ver o que acreditamos. Estão escritas ambas as coisas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus e purificou os seus corações pela fé. Tendo em vista que a justiça da fé consiste em crer o que não vês, e pelo próprio mérito da fé chegar em tempo oportuno à visão, o Senhor no Evangelho, ao prometer o Espírito Santo, declarou, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. De que pecado? De que justiça? De que julgamento? Continua e explica. Não admite conjecturas humanas. Diz, do pecado, porque não creio em mim. Quantos pecados a mais tinham os judeus? Todavia, como se houvesse um só, disse, do pecado, porque não creio em mim. É o pecado mencionado em outro trecho, se eu não tivesse vindo, não seriam culpados de pecado. Que significa isto? Se eu não tivesse vindo, não seriam culpados de pecado. Então vieste para junto dos justos e os transformastes em pecadores, mas excluindo os outros pecados, que poderiam ser perdoados pela fé, nomeou apenas um pecado, que se não fosse cometido, todos podiam ser perdoados. Do pecado, porque não creio em mim e em outra passagem, se eu não tivesse vindo, não seriam culpados de pecado. Pelo fato mesmo de que ele veio e não acreditaram nele, caíram em pecado, se não cometessem, todos os outros pecados poderiam ser perdoados pela graça impetrada pela fé. Portanto, do pecado, porque não creio em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Esta é a justiça, vais para o Pai e eles não mais te verão. E a justiça que vem da fé, pois, o justo viverá da fé, vive da fé, se não vê o que crê. Uma vez que a justiça compete viver da fé, e ninguém vive da fé a não ser crendo no que não vê, a fim de que a justiça existisse entre os homens, isto é, que eles acreditassem no que não vissem, diz o Senhor, da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Vossa justiça consistirá em crer naquele que não vedes, e purificados pela fé, vereis no dia da ressurreição aquele em que acreditastes. 9 Consequentemente, Cristo está sentado à direita de Deus. O Filho está ocultamente à direita do Pai. Creiamos. Efetivamente, o Salmo aqui afirma duas coisas, porque também Deus as disse, assenta-te à minha direita e prossegue, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés, isto é, sob teus pés. Não vês Cristo, sentado à direita do Pai. Ao menos podes ver como os inimigos foram postos como escabelo de seus pés. Se isto se cumpre publicamente, acredita que aquilo se realiza ocultamente. Quais os inimigos que se tornaram escabelo de seus pés? Aqueles que fazem planos vãos e os quais se pergunta, que as nações se agitaram e os povos tramaram em vão. Os reis da terra se sublevaram e os príncipes unidos conspiraram contra o Senhor e o seu Cristo. E disseram, quebremos suas cadeias e sacudemos o seu jugo. Não nos domine, não nos subjulgue. Rir-se-á deles o que habita nos céus. Eras inimigo, estarás sob seus pés, ou como filho adotivo, ou como vencido. Procura saber, portanto, que lugar terás aos pés do Senhor teu Deus? Pois, forçoso é que tenhas um, ou da graça, ou de castigo. De fato, ele está sentado à direita de Deus, até que seus inimigos sejam postos sob seus pés. Isto se faz, isto se realiza, embora aconteça paulatinamente, ininterruptamente se realiza. Agitem-se, pois, as nações, e os povos tramem em vão. Sublevem-se os reis da terra e os príncipes unidos conspirem contra o Senhor e o seu Cristo. Acaso, agitando-se, tramando em vão, conspirando unidos contra Cristo, conseguem impedir que se realize a palavra, dar-te-ei as nações herança e como propriedade os confins da terra. Cumprir-se-á absolutamente, mesmo quando eles se agitam e tramam em vão. Dar-te-ei as nações herança e como propriedade os confins da terra. Com efeito, eles tramam em vão, mas para que se cumpra a promessa, dar-te-ei as nações herança e como propriedade os confins da terra. Esta não foi proferido um falador vão qualquer, mas, disse meu Senhor, assim também, neste salmo podemos asseverar, disse, não qualquer, nem aqueles que se agitaram e tramam em vão, mas, oráculo do Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Agitem-se, tramem em vão, gritem, acaso conseguem impedir que isso se faça? Ruiu com estrépito a lembrança deles. Fala isso certamente outro salmo, mas não com outro espírito, ruiu com estrépito a lembrança deles. Mas o Senhor permanece eternamente, aquele, portanto, que permanece eternamente, enquanto a lembrança deles perece com estrépito, ele mesmo disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Está, pois, sentado à direita do Pai, até que ele ponha os teus inimigos como escabelo de seus pés. 10.2 Como prossegue o Salmo? Diz-se, amo o Senhor, estenderá o teu cetro poderoso. Revela-se, irmãos, evidentemente se revela que o profeta não se refere ao reinado de Cristo, enquanto ele reina sempre junto do Pai, como Senhor de tudo que foi criado ele, pois quando não reina o verbo que no princípio era Deus junto de Deus. Pois, diz a Escritura, ó rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ao rei dos séculos, honra e glória pelos séculos dos séculos. A qual rei dos séculos? Ao invisível e incorruptível. Enquanto Cristo é com o Pai invisível e incorruptível, porque é seu verbo, e seu poder, e sua sabedoria. Deus junto de Deus, quem tudo foi feito, ele é o rei dos séculos. Todavia, aquele reino transitório, segundo o plano divino, de onde através de sua carne nos chamou a eternidade, começa com os cristãos. Mas seu reino não terá fim. São, portanto, postos como escabelo de seus pés os seus inimigos. Quando ele está sentado à direita do Pai, conforme foi dito, isto está se realizando, e até o fim completamente se fará. Ninguém diga que não pode se cumprir o que foi começado. Que não confias que chegará ao termo que se iniciou. Foi o Onipotente quem começou esta obra. O Onipotente prometeu que haveria de levar a bom termo o que ele mesmo começou. De onde? Hein? Começou. De Sião o Senhor estenderá o teu cetro poderoso. Sião é o mesmo que Jerusalém. Escuta o próprio Senhor. O Messias devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Daí, ressuscitando, assenta-se à direita do Pai. Sentado à direita do Pai, que faz ele? Escuta-o ensinar e expor, em seu nome, fosse proclamada a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações. A começar Jerusalém. Por quê? De Sião o Senhor estenderá o teu cetro poderoso. Teu cetro poderoso, isto é, teu reinado poderoso, porque és de governá-las cetro de ferro. De Sião o Senhor estenderá, porque será a começar de Jerusalém. 11. É o estender ele de Sião o seu cetro poderoso, que acontecerá. Domina entre os teus inimigos. Primeiro, domina entre os teus inimigos, entre as nações em agitação. Por ventura depois que os santos receberem a honra e os ímpios, a sua condenação, ele dominará entre os seus inimigos. Que nos admirarmos que então domine, quando os justos reinarão com ele eternamente e os ímpios arderão nas penas eternas. Que admirarmos que reine então, agora, no meio de teus inimigos, agora enquanto decorrem os séculos e se propagam e sucedem uns aos outros os homens mortais, agora quando fluem as torrentes dos tempos, estende-se de Sião teu cetro poderoso para dominares entre os teus inimigos. Domina, domina no meio dos pagãos, dos judeus, dos hereges, dos falsos irmãos. Domina, domina, filho de Davi, senhor de Davi, domina no meio dos pagãos, dos judeus, dos hereges, dos falsos irmãos. Domina entre os teus inimigos. Não compreendemos exatamente este versículo, se não o vemos já realizado. Senta-te, portanto, à direita de Deus, oculta-te a fim de seres objeto de fé até que se cumpram os tempos das nações. Pois, assim está escrito, aquele que os seus devem conservar até a restauração universal. Morreste para ressuscitar, ressuscitaste para subires ao céu. Portanto, morreste para te assentares à direita do Pai. Da morte veio a ressurreição, da ressurreição à ascensão, da ascensão à sessão à direita do Pai. Tudo isso começou com a morte. Teve início na humilhação à excelência desta glória. Estando, portanto, sentado à direita do Pai, cumprem-se os tempos dos gentios. Todos os inimigos estão postos com escabelo de teus pés. E para se chegar a este ponto, primeiro dominarás entre teus inimigos. Para isto, disse-ão, o Senhor estende o teu cetro poderoso. A cegueira dos judeus deu ocasião a que morresses, e tua morte fosse apagada o título da dívida dos pecados e fosse pregada a penitência e a remissão dos delitos em todas as nações. A começar Jerusalém. A cegueira de uns provocou a visão em outros. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. A cegueira atingiu uma parte de Israel, e ela te matou. Morto ressuscitaste, apagaste em teu sangue os pecados dos gentios, e sentado à direita do Pai congregaste de todas as partes os que sofrem e se refugiam em ti. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, e todos os inimigos serão escabelo de teus pés. Isto agora. E depois? 12 e 3 Contigo está o princípio no dia de teu poder. Que dia é este de seu poder? Quando está com ele o princípio? Ou que princípio é este? Ou como está com ele o princípio? Quando, de fato, é este princípio? O Senhor me auxili, para que não me perturbe ao falar, nem vós vos perturbeis ao ouvir-des. Pois, vejo o que já se fez, e vejo convosco com os olhos da fé. Com os olhos carnais também vejo o que já se realizou, e ainda com os olhos da fé espero convosco o que há de vir. O que, então, já se fez? O que se faz? Que há de vir? Cristo sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, como sabemos, no quadragésimo dia, está sentado à direita do Pai. Isto já se fez, mas, não o vimos, mas nisto cremos. O que se faz agora? Domina no meio de seus inimigos, tendo estendido de Sião o cetro poderoso. Isto se realiza agora, se passa agora. Os seus servos então viram-no na condição de servo, diante deles, e agora que se ausentou, acreditam nisso os seus servos. Enquanto somos servos, acreditamos isto a respeito de sua condição de servo, à medida que podemos compreender. Pois, este é o leite dos pequeninos, que ele preparou, alimento que passa através de sua carne. De fato, o pão dos anjos, o verbo era no princípio, a fim de que o homem pudesse comer o pão dos anjos, o Criador dos anjos se fez homem. Assim, o verbo encarnado se tornou receptível para nós. Não o poderíamos receber, se o Filho igual a Deus não se aniquilasse a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando seus homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem. Fez-se mortal aquele que é imortal, a fim de que até certo ponto pudéssemos aprender quem não pode ser apreendido pelos mortais. Consumado a sua morte, far-nos-ia imortais e apresentar-nos-ia algo a ser examinado, algo a ser criado, algo a ser visto posteriormente. Aos presentes apresentou sua condição de servo, não apenas para ser vista pelos olhos, mas ainda a ser palpada com as mãos. Nesta forma humana subiu ao céu, e ordenou-nos que crescemos no que deu a eles ocasião de contemplar. Mas, também nós temos o que ver. Eles viram seu cetro poderoso estendido de cião e nós vemos que ele domina entre os seus inimigos. Tudo isso, irmãos, pertence ao plano divino sobre sua condição servil, que seus servos tolerantemente apreendem, e os futuros libertos amam. A verdade imutável, que é o verbo de Deus, Deus junto de Deus, quem foram feitas todas as coisas, permanecendo em si mesmo tudo renova. Para contemplarmos, faz-se mister grande e perfeita pureza de coração, que se obtém pela fé. Pois, foi demonstrada a condição de servo, mas adiada a manifestação da condição divina. Com efeito, o Senhor falou aos seus servos, em sua condição de servo, quem observa os meus mandamentos é que me ama, e quem me ama será amado meu Pai. Eu amarei a ele e me manifestarei. Prometeu àqueles que o viam que haveria de se manifestar a eles. Que viam eles? Que prometi o Senhor? Viam a condição de escravo e ele prometia que o veriam na condição divina. A ele me manifestarei, disse. Tal é a glória que será levado o reino. Reunido agora enquanto passa esse mundo, é conduzido a certa visão inefável, que os ímpios não merecerão possuir. Ademais, enquanto estava na terra, a condição de servo foi vista pelos ímpios. Viram-nos que acreditaram, viram-nos que o mataram. Não consideres grande coisa vê-lo naquela condição, porque viram-nos amigos, viram-nos inimigos, e alguns dos que a viram, mataram-no, alguns dos que não viram acreditaram. A condição de servo, visível na terra em humilhação pelos pios e ímpios, vê-la-o no juízo ímpios e pios. Quando o Senhor, diante dos olhos de seus discípulos elevava-se ao céu, ressoou a palavra angélica, enquanto eles o olhavam. Homens da Galiléia, que estás aí a contemplar o céu? Esse Jesus virá do mesmo modo que para o céu vistes partir. Assim mesmo, do mesmo modo, na mesma forma, porque a respeito dos ímpios foi dito, verão aquele que transpassaram. Vê-lo amprestes a julgar aquele mesmo de quem zombaram ao ser julgado. Conseguinte, a mesma condição de servo será visível no juízo para justos e injustos, pios e ímpios, fiéis e infiéis. Que será, então, que os ímpios não verão? De fato, foi dito a respeito de alguns. Verão aquele que transpassaram, ainda a respeito dos mesmos. Seja afastado o ímpio para que não veja a majestade do Senhor. Que significa isto, meus irmãos? Distingamos, examinemos, incita-se o ímpio a ver algo, é apartado para não o ver. Já mostramos o que há de ver, aquele aspecto do qual foi dito, virá do mesmo modo. O que não há de ver, a ele me manifestarei, como diz, me. Não a condição de escravo. Que quer dizer, então, me. A condição divina, na qual não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Que quer dizer, me. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que seremos ainda não se manifestou. Sabemos que ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Esta glória de Deus é uma luz inefável, fonte de luz imutável, verdade sem falha, sabedorias sempre estável em si mesma, que renova tudo, é a substância de Deus. Portanto, seja afastado o ímpio para que não veja esta majestade do Senhor. Pois, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Treze parece-me, irmãos, de acordo com que o Senhor se digna conceder a nossa capacidade, que se trata do próprio tempo. Se, contudo, se deve denominar tempo, pois em determinado momento chegaremos ao que não é tempo, disto parece-me se tratar, digo sem excluir que alguém possa entender melhor, mais habilmente, com maior probabilidade de acertar. Parece-me que daí vem a palavra, contigo está o princípio no dia de teu poder. Enfim, a meu ver, isto está suficientemente explanado no versículo seguinte. Aí fala-se no poder, com que submeteu os povos ao seu domínio, prostrou as nações, não com a lança, mas com o lenho, embora na carne, embora na humildade, embora no que comporta a condição serviu, no entanto, apreende-se como é grande seu poder. Com efeito, o que é friaqueza de Deus é mais forte do que os homens. Com o seguinte, aqui se menciona seu poder, nesses termos, de sião o Senhor estenderá o seu cetro poderoso. Domina entre os teus inimigos. Quão grande não é o poder, daquele que domina no meio de seus inimigos em tumulto, sem conseguirem coisa alguma contra ele, mas que dizem a si mesmos cotidianamente, quando há de morrer e distinguir-se o seu nome. Enquanto isso, cresce sua glória no meio dos povos, as gentes se submetem a seu nome, o pecador verá e se irritará, rangerá os dentes e se consumirá. Portanto, tal é seu poder, mas o profeta quer mostrar de outro modo seu poder, enquanto é a virtude de Deus e a sabedoria de Deus, o Cristo na luz perpétua da imutável verdade. Para esta visão somos reservados, visão que é diferida, na perspectiva desta visão purificamos-nos pela fé, e dela é apartado o ímpio para que não veja a glória do Senhor. Querendo mostrar tudo isso, diz o Salmo, contigo está o princípio no dia de teu poder. Que quer dizer, contigo está o princípio? Imagine um princípio qualquer. Suponhamos que seja o próprio Cristo. Alguém diria antes, tu és o princípio, em vez de, contigo está o princípio. Pois, ele respondeu aos que o interrogavam, quem és tu? O princípio, eu que vos falo. O princípio é também o pai, do qual é gerado o filho unigênito. Neste princípio era o verbo, porque o verbo estava junto de Deus. Então, se o pai é princípio e o filho é princípio, são dois princípios? De forma nenhuma. Pois, como o pai é Deus e o filho é Deus, no entanto o pai e o filho não são dois deuses, mas um só Deus. Assim o pai é princípio e o filho é princípio, contudo o pai e o filho não são dois, mas um só princípio. Contigo está o princípio. Então verás como o princípio está contigo. Não se diz que aqui na terra o princípio não esteja contigo. Porventura, não disseste tu mesmo, eis que chega a hora em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o pai está comigo, também aqui. Portanto, contigo está o princípio. Disseste, de fato, em outro lugar, o pai, que permanece em mim, realiza as suas obras. Contigo está o princípio. Jamais o pai se separar de ti. Mas quando se manifestar que contigo está o princípio, então isto será evidente a todos que já se assemelharam a ti, porque te verão como tu és. Aqui, Felipe te via e procurava ver o pai. Ora, então, se verá aquilo em que agora se acredita. Então contigo estará o princípio e vê-lo aos santos, os justos, sendo apartados os ímpios para que não vejam a glória do Senhor. 14. Criamos. Portanto, agora, irmãos, o que então veremos? Pois, Felipe foi repreendido procurar ver o pai, não reconhecendo o pai no próprio filho. Há tanto tempo estou convosco e não me conhecestes. Felipe, quem me viu, viu o pai. Mas, quem me viu e não quem em mim viu a condição de escravo? Quem me viu, portanto, tal como me escondi para os que me temem, tal como levo a perfeição do meu conhecimento os que esperam de mim, viu também o pai. Mas como tal visão virá posteriormente, agora que teremos em seu lugar? Vejamos o que diz a Felipe, a quem afirmara, quem me viu, viu o pai. Seria como se Felipe replicasse interiormente, e como te verei, se na condição de escravo aparentas outra coisa? Ou como verei o pai, débil homem mortal, pó e cinza. Quando aquele que dissera, quem me viu, viu o pai, dirigia-se a ele, adiando a visão, e ordenando que tivesse fé. Era muito para Felipe e ele estava muito longe de ver. Disse-lhe, não crês que estou no pai e o pai está em mim? Creio que ainda não podes ver a fim de mereceres a visão. Ao chegar a ocasião de vermos, então aparecerá o sentido da freiaze. Contigo está o princípio no dia de teu poder. De teu poder, não da virtude em tua freiaqueza, porque nela há poder. De teu poder, agora os homens têm suas virtudes, a fé, a esperança, a caridade, as boas obras, mas irão de virtude em virtude. Contigo, portanto, está o princípio. Fevelar-te-ás com o pai, no pai, enquanto contigo está o pai, o princípio no dia de teu poder, daquele poder que o ímpio não verá. Pois, a tua freiaqueza é mais forte do que os homens, conseguinte no dia de teu poder está contigo o princípio. Quinze expõe, dize-me, de que poder falas? Porque também aqui, conforme foi dito, menciona-se seu poder, ao estender o Senhor o seu cetro poderoso de Sião, a fim de dominar entre os seus inimigos. De que virtude falas? Entre os esplendores dos santos. Diz o Salmo, entre os esplendores dos santos. A que poder se refere, quando os santos estarão no esplendor, não enquanto vivem com a carne terrena de Hemenun, corpo mortal e corruptível, que pesa sobre a alma e oprime, tendo de argila, a mente pensativa. Como não se vê uns pensamentos dos outros, não se está no esplendor dos santos. Mas que significa, no esplendor dos santos? Até que vem o Senhor. Ele às claras do cristal oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Então será o esplendor dos santos. Porque então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Ouvi que sentido tem o seguinte, no esplendor dos santos. Virá a Messe, virá o fim do mundo. O pai de família enviará os seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os lançarão na fornalha ardente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Em que reino? Vê-de-se a reservada certa visão, sobre a qual nos foi dito, contigo o princípio. Em que reino? Sem dúvida, na vida eterna. Pois o Senhor dirá aos que estiverem à direita, vinde, benditos de meu pai, recebei herança a reino preparado para vós desde a criação do mundo. Em seguida, depois de condenados e separados os ímpios e louvados os justos, como continua, após a palavra, recebei o reino. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Denominar a reino a vida eterna, para a qual não irão os ímpios. Vê-de-se a vida eterna não consiste em certa visão. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, porque contigo está o princípio no dia de teu poder, portanto, contigo está o princípio no dia de teu poder, no esplendor dos santos. 16 Mas isto é adiado. Isto será dado mais tarde. O que acontece agora? Do seio antes da estrela da alva eu te gerei. Como é isto? Se Deus tem um filho, tem igualmente seio. Não tem como os corpos carnais um seio. Contudo foi dito, o filho unigênito que está no seio do pai, este o deu a conhecer. Seio e útero é a mesma coisa. Seio e útero foram usados para indicar o que é secreto. Que significa, do seio, do lugar secreto, oculto, de mim mesmo, de minha substância. É isso que quer dizer, do seio, porque quem relatará a sua geração? Tomemos no sentido de que o pai diz ao filho, do seio antes da estrela da alva eu te gerei. Que quer dizer, antes da estrela da alva? A estrela da alva representa que os astros, como se a escritura tomasse uma parte pelo todo, e de uma estrela eminente, todos os astros. Mas como foram feitos aqueles astros? Eles servam de sinais, tanto para as festas, quanto para os dias e os anos. Se os astros servem para assinalar o tempo, e a estrela da alva é nomeada em lugar dos astros, antes da estrela da alva quer dizer antes dos astros. E se, antes dos astros, antes dos tempos, se antes dos tempos, desde a eternidade, não perguntes quando foi, porque a eternidade não comporta a pergunta quando. Quando e alguma vez são palavras empregadas para o tempo? Não nasceu do Pai no tempo aquele pelo qual foram feitos os tempos. O salmista se exprimiu, portanto, como era possível se expressar, figuradamente, profeticamente, de sorte que seio representava a substância oculta, e a estrela da alva aparece em lugar do tempo. Ou queres que examinemos o próprio Davi, que afirmou que seu Senhor era seu filho? Ouviu de seu Senhor para poder afirmá-lo? Ouviu daquele que não pode se enganar? E chamou-o de seu Senhor, porque se trata de um oráculo do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Ele falou e parece que o contexto é seu. Se, pois, é ele quem fala, talvez ele mesmo pôde dizer, do seio antes da estrela da alva eu te gerei, do seio virginal, antes da estrela da alva eu te gerei. Se, pois, aquela virgem que carnalmente descende de Davi, de seu seio deu à luz o Cristo, de certo modo ele foi gerado Davi. Do seio que não conheceu varão, do seio inteiramente, propriamente do seio, porque apenas do seio somente. Portanto, do seio, disse ele, que o denominara seu Senhor, do seio antes da estrela da alva eu te gerei. Até mesmo antes da estrela da alva é significativo, dito com propriedade, e assim cumprido. Pois o Senhor nasceu do seio da Virgem Maria à noite. Indicam nos testemunhos dos pastores que durante as vigílias da noite montavam o guarda ao seu rebanho. Do seio antes da estrela da alva eu te gerei. Tu, meu Senhor, sentado à direita do meu Senhor, de onde vem que és meu filho? Se não porque do seio antes da estrela da alva eu te gerei. 17.4 E para que fim nasceu? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Nasceste do seio antes da estrela da alva a fim de ser sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Se nasceu do seio, entendemos tratar-se da Virgem, antes da estrela da alva, à noite, conforme atestam os evangelhos. Sem dúvida nascido do seio antes da estrela da alva, a fim de ser sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, enquanto gerado pelo Pai, Deus junto de Deus, coeterno é o genitor, não é sacerdote, mas é sacerdote causa da carne que assumiu, causa da vítima, tirada do que é nosso, a fim de ser nós oferecida. Aparecida, jurou, portanto, o Senhor. Que quer dizer, jurou o Senhor? Então jure o Senhor que proíbe que o homem jure. Ou talvez proíbe que o homem jure, mas para que não carem perjúrio. E Deus jura principalmente porque não pode ser perjúrio. Pois, o homem, devido ao hábito de jurar, pode deixar a boca proferir perjúrio. E isso é bom que se lhe proíba jurar, estará tanto mais longe do perjúrio quanto estiver longe do juramento. O homem que jura, pode jurar falsamente ou com verdade. O que não jura, não pode jurar falso, porque não jura absolutamente. Que, então, não há de jurar o Senhor, quando o juramento do Senhor é a garantia da promessa. Jure, efetivamente. Ora, que fazes ao jurar? Tomas Deus testemunha. Jurar é tomar a Deus testemunha. Isso há perigo de apresentares a Deus como testemunha de uma falsidade. Se, portanto, ao jurar estomas a Deus testemunha, que Deus ao jurar não há de dar testemunho a si mesmo. Juro mim mesmo. Palavra do Senhor é um juramento de Deus. Assim jurou ele sobre a descendência de Abraão. Juro mim mesmo. Palavra do Senhor. Por que ouviste a minha voz? Por que não me recusaste teu filho? Tão único, eu te acumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na beira do mar. Tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. A posteridade de Abraão que é Cristo, descendência de Abraão, que assumiu a carne da posteridade de Abraão, será sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. A respeito do sacerdócio, portanto, segundo a ordem de Melquisedeque, jurou o Senhor e não se arrependerá. E que será do sacerdócio segundo a ordem de Arão. Acaso, Deus se arrepende, como o homem, ou contra a sua vontade e cai em alguma falta ou imprudência, escorrega de tal modo que depois se arrepende da queda. Ele sabe o que faz, sabe até onde uma coisa deve ir. Daí, se muda alguma coisa, isto deriva de seu poder. Mas a penitência significa mudança. Como tu, ao te arrependeres, sentes pesar de ter feito o que fizeste. Assim, quando Deus muda alguma coisa, sem que o homem espere, isto é, além de sua expectativa, diz-se que ele se arrepende. Chega mesmo a se arrepender de nos castigar se nos penitenciarmos causa de nossa vida má. Conseguinte, o Senhor jurou, jurou, firmou, e não se arrependerá, não mudará. O que? Tu és sacerdote eternamente. Eternamente porque não se arrependerá. Mas sacerdote, segundo o que, seria meio daquelas hóstias, vítimas oferecidas pelos patriarcas, altar de sangue e tabernáculo, aqueles sacramentos do primeiro testamento, o antigo, de forma nenhuma. Estes foram abolidos. O templo foi destruído, destituído aquele sacerdócio, eliminado suas vítimas e seu sacrifício. Nem os judeus os têm mais. Eles veem o que terminou o sacerdócio segundo a ordem de Arão e não reconhecem o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Fala aos fiéis. Se os catecumenos não entendem alguma coisa, deixem a preguiça, e procurem com zelo o conhecimento dela. Não é necessário descobrir os mistérios. A escritura vos explica o que é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. 18.5 O Senhor está à tua direita. O Senhor dissera, assenta-te à minha direita. Agora é o Senhor que está à sua direita, como se o trono tivesse mudado de lugar. Ou talvez, melhor, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Foi dito a Cristo. Tu és sacerdote eternamente. Jurou o Senhor. Qual Senhor? Aquele que disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele jurou. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E ao mesmo Senhor que jurou, foi dirigida a palavra. O Senhor está à tua direita. Ó Senhor, que juraste disseste. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio sacerdote eternamente. É Senhor à tua direita. Ele, digo, sacerdote eterno. Sobre o qual juraste. É Senhor à tua direita. Porque disseste ao mesmo Senhor meu. Assenta-te à minha direita. Até que o ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Este Senhor, portanto, que está à tua direita. Acerca do qual juraste. E ao qual juraste. Dizendo. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Esmagou os reis no dia de sua cólera. O próprio Cristo é. De fato. Senhor à tua direita. E ele juraste. Não te arrependerás. Que faz o sacerdote eternamente. Que faz aquele que está à direita de Deus e intercede nós. Como sacerdote que entrou no interior ou no santo dos santos. Na parte secreta dos céus. O único sem pecado. E que isso. Facilmente purifica dos pecados. Ele. Portanto. A tua direita esmagará os reis no dia de sua cólera. Quais são estes reis? Perguntas. Tu te esqueceste do que foi dito. Os reis da terra se sublevaram. E os príncipes unidos conspiraram contra o Senhor e o seu Cristo. A estes reis ele esmagou sua glória. E pelo peso de seu nome tornou-os débeis. A ponto de não poderem fazer o que queriam. Pois. Muitos se empenharam em apagar da terra o nome dos cristãos e não o puderam. Porque aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará. Caíam. Portanto. Sobre a pedra de escândalo. E isso esses reis foram despedaçados. Ao dizerem. Quem é o Cristo? É um judeu qualquer. Um galileu. Que foi massacrado assim. Assim foi morto. A pedra encontra-se ante teus pés. E já se terra de maneira vil e humilde. Isso. Tropeças nela teu depreso. Tropeçando o cais. E caindo-as despedaçado. Se. Portanto. Tão grande é a ira do Senhor oculto. Que não será no juízo. Ao se manifestar. Ouviste qual a ira daquele que se oculta. Conforme está inscrito no Salmo. Pelos segredos do Filho. Se bem me lembro. É o Salmo 9 que traz a inscrição. Pelos segredos do Filho. E ali se revela o juízo oculto de ira oculta. Estando Deus irado. Vivem os que tropeçam naquela pedra. Mas são quebrados. E que importância tem que se quebrem agora? Escuta o que será no juízo futuro. Aquele que cair sobre esta pedra quebrar-se-á todo. E aquele sobre quem ela cair. Ela o esmagará. Quando se cai sobre ela é porque ela está no chão. Em condição humilde. E então ela quebra. Para esmagar. Ela vem de cima. Vê de como nesses grupos de duas palavras. Quebrará e esmagará. Cai sobre ela e sobre quem ela cai. Distribuem-se os dois tempos. O da condição humilde e o da exaltação de Cristo. Do castigo oculto e do futuro juízo. Cristo. Quando vier não esmagará aquele que lhe não quebrar enquanto estiver prostrado. Digo prostrado. Porque aparentemente desprezível. Pois o Senhor está à direita de Deus e energicamente clamou do alto. Saulo. Saulo. Que me persegues. Todavia. Embora do céu. Não clamaria. Que me persegues. Aquele a quem ninguém tocava. Se não estivesse sentado à direita do Pai no céu de tal sorte que em nós de certo modo jazia na terra. O Senhor está à tua direita. Ele esmagou os reis no dia de sua cólera. 19. Se julgará as nações. Mas agora. Pelos segredos. No juízo será manifesto. Julgará as nações. Pois agora. Dá-se o seguinte. Ruiu com estrépito a lembrança deles. Encontra-se no mesmo salmo. Pelos segredos. Ruiu com estrépito a lembrança deles. Mas o Senhor permanece eternamente. Preparou o tribunal do julgamento. Julgará o mundo inteiro com equidade. Neste salmo foi dito. Repreendeste as nações e o ímpio pereceu. Apagaste o seu nome nos séculos. Isto se realiza ocultamente. Pois ele esmagou os reis no dia de sua cólera. Julgará as nações. Como? Escuta a continuação. Encherá tudo de ruínas. Agora julga as nações de sorte que encha tudo de ruínas. Pois. Quando julgar no fim. Condenará as ruínas. Encherá de ruínas. Quais? Todo aquele que temer causa de seu nome. Cairá. Ao cair. Derrubará o que era. Para edificar o que não existia. Julgará as nações. Encherá tudo de ruínas. Sejas quem fores. Se és contumaz contra Cristo. Ergueste uma torre que vai cair. É bom que te abaixes. Que te tornes humilde. Que te prostres aos pés daquele que está sentado à direita do Pai. Para te tornares uma ruína a ser reconstruída. Pois se permaneces numa altura imprópria serás derrubado quando não fores edificado. Pois. De tais homens dizem outra parte a escritura. Tu os destruirás e não os restabelecerás. Sem dúvida não dirias cerca de alguns. Tu os destruirás e não os restabelecerás. Se não destruísse a alguns para edificar depois. Assim se faz agora. Quando Cristo julga as nações de tal modo que enche tudo de ruínas. Quebrará as cabeças de muitos sobre a terra. Aqui, sobre a terra, nesta vida, quebrará as cabeças de muitos. Transforma os soberbos em humildes. E ouso dizer, meus irmãos. É melhor andar aqui na terra humildemente de cabeça quebrada do que com a cabeça erguida no juízo incidir na morte eterna. Quebrará a cabeça de muitos. Criando ruínas. Mas edificará preenchendo-as. 27. Beberá da torrente do caminho. Isso levantará a cabeça. Vejamos-lo a caminho. Bebendo da torrente. Primeiro, que é a torrente. O fluxo da mortalidade é humana. Como a torrente se forma das águas pluviais. Transborda. Faz ruído. Corre e neste curso decorre. Isto é, termina o curso. Assim se realiza o percurso da mortalidade. Os homens nascem. Vivem. Morrem. Uns morrem. Outros nascem. Mais uma vez estes morrem e outros surgem. Eles se sucedem. Aparecem. Desaparecem. Não permanecem. O que se arretém aqui. O que não correm. O que não vai para o abismo como águas reunidas das chuvas. Assim como o rio. De repente formado com as chuvas. Das gotas de chuva. Vai para o mar e desaparece. Nem aparecia. Antes que as águas pluviais se reunissem. Assim o gênero humano se congrega de fontes ocultas e flui. Pela morte. De novo vai para lugares ocultos. A parte intermediária soa e passa. Desta torrente bebe ele. Não menosprezou beber desta torrente. Pois beber desta torrente consistia em nascer e morrer. Encontra esta torrente o nascimento e a morte. Cristo a acolheu. Nasceu e morreu. Assim bebeu da torrente no caminho. Deu saltos de gigante a percorrer o caminho. Portanto. Bebeu da torrente do caminho. Porque não se deteve no caminho dos pecadores. Bebeu da torrente do caminho. Isso exaltou a cabeça. Isto é. Humilhou-se. E fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu. Na terra e nos infernos. E toda a língua confesse. Para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é Senhor. Salmos 110. Irmão. Chegaram os dias de cantarmos Aleluia. Ficai atentos. Irmãos. Para apreendermos o que o Senhor nos sugere a fim de exortar-vos e alimentar a caridade. Com a qual é bom aderirmos a Deus. Sede atentos. Bons cantores. Filhos do louvor e da glória eterna do Deus verdadeiro e incorruptível. Estai atentos. Vós que sabeis cantar e salmo de ar em vossos corações ao Senhor. Sempre tudo dando graças. E louvai a Deus. Tal é o significado do Aleluia. Estes dias. De fato. Chegam para passarem e passam os que virão. Simbolizando o dia que não vem e passa. Porque a sua chegada não foi precedido ontem. Nem é obrigado a passar um amanhã. Efetivamente. Quando chegarmos a este dia. Aderindo a ele. Também nós não passaremos. Conforme se canta a Deus em outro salmo. Felizes os que habitam em tua casa. Louvarteão pelos séculos dos séculos. Será esta a ocupação dos que se entregam ao lazer. A obra dos que estão de férias. A ação dos que se acham quietos. O cuidado dos que se encontram em insegurança. Como estes dias sucedem. Solenemente e cheios de agradável alegria. Aos dias passados da quaresma. Nos quais antes da ressurreição do corpo do Senhor se representava a tristeza da vida presente. Assim aquele dia que depois da ressurreição haverá para todo o corpo do Senhor. Isto é. A Santa Igreja. Virá trazendo a perpétua felicidade. Depois de excluídas todas as tribulações e dores desta vida. Esta vida. Em. Exige de nós a temperança. De tal sorte que enquanto gememos acabronhados. Com labor e luta. Porque não queremos ser despojados da nossa veste. Mas revestir a outra acima. Abstenha monos de alguns prazeres temporais. Isto é representado pelo número 40. Número dos dias do jejum de Moisés. De Elias e do próprio Senhor. Prescrevem-nos a lei. Os profetas e o próprio evangelho. Que refreiemos pelo jejum a temperança da nossa avidez de atrativos do mundo. Que levam os homens cativos a se esquecerem de Deus enquanto a perfeição do decálogo. Como um saltério de dez cordas. É anunciada pelas quatro partes do mundo. Isto é. Todo orbe. De sorte que dez vezes quatro perfaçam o número 40. O número 50. Em. A contar da ressurreição do Senhor. Em que cantamos o aleluia. Não significa a passagem e o fim de um tempo. Mas figura a eternidade feliz. Porque consta de dez somado a quarenta. E o denário constitui a recompensa dos fiéis que trabalham na vida presente. E que o pai de família preparou. Dando igualmente aos primeiros e aos últimos. Ouçamos. Portanto. As vozes que saem do peito do povo de Deus. Repletas do louvor divino. Eis que neste salmo ressua a voz de alguém que exulta com regozijo feliz. E prefigura o povo de Deus. Isto é. O corpo de Cristo. Libertado de todo o mal e com o coração transbordante de amor. 2.1.2 Confessar-te Ei, Senhor, de todo o coração. Nem sempre a confissão é relativa a pecados. Mas também é louvor de Deus a oferta da confissão. A primeira chora. A segunda se alegra. Uma descobre ao médico oferida. Esta dá graças pela cura. A confissão deste salmo indica alguém que não foi apenas libertado de todo o mal. Mas ainda foi separado de todos os malvados. E isso, vejamos onde confessa o Senhor de todo o coração. Diz ele, no conselho e na assembleia dos justos. Creio que se sentaram em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Entre eles, já não há inico. Não se toleram furtos de nenhum Judas. Nenhum Simão mago é batizado. Nem procura comprar o dom do Espírito que pensa vender. Nenhum Alexandre. Caldeireiro. Dá provas de muita maldade. Nenhum falso irmão se ensinua sob pele de ovelha. Entre essa espécie de gente, necessariamente geme a igreja agora e deverá excluí-la quando todos os justos forem congregados. Estas são as grandes obras do Senhor. Apropriadas a todas as suas vontades. Pelas quais a misericórdia não abandona o pecador que se confessa. Mas não deixa impune iniquidade alguma. E castiga todo filho que ela colhe. Mas, se o justa com dificuldade consegue salvar-se. Em que situação ficarão o ímpio pecador? Escolha o homem o que quer. Mas as obras do Senhor não são estabelecidas de tal modo que a criatura dotada de livre-arbítrio supere a vontade do Criador. Mesmo se agir contra a sua vontade. Deus não quer que peques. Pois o proíbe. No entanto se pecares. Não penses que o homem fez o que quis. E sucedeu a Deus o que não quis. Pois, como ele quer que o homem não peque. Quer poupar o pecador para que se converta e viva. Quer fim punir aquele que persevera no pecado. De tal modo que o quanto mais não escape ao poder da justiça. Assim, seja o que for que escolhas, o Onipotente não deixará de cumprir sua vontade a teu respeito. Pois, grandes são as obras do Senhor, apropriadas a todas as suas vontades. 3.3. Confissão e magnificência são os seus feitos. Que há de mais magnífico do que justificar o ímpio. Mas, talvez a obra humana precede esta magnificência de Deus. De modo que ao confessar o homem seu pecado, mereça ser justificado. De fato, o publicano desceu do templo mais justificado do que o fariseu. Porque não ousava sequer levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito. Dizendo. Meu Deus, tem predade de mim, pecador. A magnificência do Senhor esta. A justificação do pecador. Porque todo que se exalta será humilhando. E quem se humilha será exaltado. Tal a magnificência do Senhor. Porque aquele que foi mais perdoado. Mais ama. Tal a magnificência do Senhor. Pois onde avultou o pecado. A graça superabundou. Mas talvez devido as obras. Não. Diz o apóstolo. Não venda as obras. Para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele. Criados em Cristo para as boas obras. O homem só pratica a justiça depois de justificado. Crendo naquele que justifica o ímpio. Começa pela fé. De tal forma que as boas obras indicam. Não precedendo o que ele mereceu. Mas seguindo o que ele recebeu. De onde então vem a confissão. De fato. Não é ainda obra de justiça. Mas reprovação do delito. Seja como for. Nem desta te glories. Ó homem. Em aquele que se gloria. Se glorie no Senhor. Que é que possuis que não tenhas recebido. Não somente. Portanto. A magnificência que justifica o ímpio. Mas ainda confissão e magnificência são os seus feitos. Que diremos então. Porque ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem ele quer. A injustiça parte de Deus? De modo algum. Pois. Permanece pelos séculos dos séculos a sua justiça. Quem és tu? Ó homem deste século. Para discutires com Deus. Ponto 4. 4.5 Deixou lembrança de suas maravilhas. A um humilha e a outro exalta. Deixou lembrança de suas maravilhas. Ele reserva oportunamente prodígios extraordinários. Para que a freia queza humana. Atenta às novidades. Se recorde. Apesar de serem maiores os seus milagres cotidianos. Cria a toda a terra tantas árvores e ninguém se admira. Seca uma com sua palavra e o coração dos mortais fica estupefacto. Mas deixou lembrança de suas maravilhas. Os corações atentos se apegarão mais aos milagres. Que não terão perdido valor para eles causa de sua assiduidade. 5. Para que serviram os milagres? A não ser para incutirem temor? O que adiantaria? Em, temor se o Senhor, misericordioso e clemente, não sustentasse os que o temem. Desceu o pão do céu, alimento incorruptível, dado a quem nada merecia. Pois Cristo morreu pelos ímpios. Ninguém daria tal alimento, a não ser o Senhor misericordioso e clemente. Se deu tanto nesta vida, se o verbo feito carne acolheu o pecador para justificá-lo. Que não receberá no futuro o século que for glorificado. Pois, lembrasse-a eternamente de sua aliança. Não deu tudo quem deu um penhor. 6. 6. 9. Manifestará seu povo o poder de suas obras. Não se contristem os israelitas santos que abandonaram tudo o que tinham e os seguiram. Não se contristem dizendo, quem poderá então salvar-se? Porque é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Anuncie-lhes o poder de suas obras. De fato, ao homem é difícil, mas a Deus é fácil. Dando-lhes a herança das nações. Chegou até os gentios, e foi ordenado aos ricos deste mundo que não fossem orgulhosos, nem pusessem sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus, para o qual é fácil o que é difícil para os homens. Assim, pois, muitos foram chamados. Assim foi transmitida a herança aos gentios. Assim sucedeu que muitos que não deixaram tudo o que tinham nesta vida para o segui-lo, desprezassem até a própria vida pela confissão de seu nome, e humilhando-se como camelos para carregar o peso das tribulações, entrassem pelo buraco da agulha, através das angústias pungentes do sofreimento. Fez isso aquele para o qual tudo é possível. Sete verdadeiras e justas são as obras de suas mãos. Seja mantida a verdade pelos juízes aqui na terra. São julgados aqui os mártires, e serão conduzidos ao juízo, onde julgarão não somente os que os julgaram, mas até os anjos, contra os quais lutaram, mesmo quando pareciam ser julgados pelos homens. Não nos separe de Cristo a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada. Imutáveis são todos os seus mandamentos. Ele não falha, apresenta o que prometeu. Todavia, o que prometeu não deve ser esperado aqui, aguardado aqui, mas, confirmados pelos séculos dos séculos e instituídos com verdade e equidade. É verdadeiro e justo que aqui se trabalhe, para se descansar no céu, porque lhe enviou a libertação ao seu povo. De onde são redimidos, se não do cativeiro desta peregrinação? Não se procure, portanto, repouso, a não ser na celeste pátria. Oito Deus deu aos israelitas carnais a Jerusalém terrena, que a escrava com os seus filhos, mas trata-se do Antigo Testamento, pertencente ao homem velho. Os que lá perceberam a figura, também então foram herdeiros do Novo Testamento, porque a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe, eterna nos céus. É comprovado que o Antigo Testamento prometeu bens transitórios, estabeleceu para sempre o seu testamento. Mas qual é ele, a não ser o Novo? Se quiseres ser herdeiro deste testamento, não te iludas, nem penses carnalmente na terra que emana leite e mel, nem em sítios amenos, nem em hortos freutíferos e resguardados. Não planejas conseguir tais coisas quais os olhos dos avarentos costumam ambicionar. Como a avareza erra de todos os males, deve ser destruída para que aqui na terra termine, e não prolongada para ser saciada no céu. Em primeiro lugar, foge dos castigos, evita a geena, antes de desejares ver o Deus das promessas, acautela-te do Deus que ameaça. Pois, santo e terrível é o seu nome. 9 e 10 Mas entender e não praticar é perigoso. Bom, portanto, para os que praticam, não se achalta pela soberba. Se o temor é para alguém o começo da sabedoria, seu louvor perdura pelos séculos dos séculos. Tal será o prêmio, o fim, a permanência e o trono perpétuos. Assim todos os mandamentos se demonstrarão apropriados, confirmados pelos séculos dos séculos. Os mandamentos eternos são herança do Novo Testamento. Uma só coisa pedi ao Senhor, e a procurarei. Habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Felizes os que habitam em tua casa. Louvarte-ão pelos séculos dos séculos. Porque seu louvor perdura pelos séculos dos séculos. Salmos 111 E sermão ao povo um creio, irmãos, que prestastes atenção ao título deste salmo e o guardastes na memória. É o seguinte, regresso de Ageu e de Zacarias. Esses profetas ainda não existiam quando este salmo foi cantado. Pois, entre o tempo de Davi e o exílio do povo de Israel na Babilônia, untam-se quatorze gerações, com uma testa sagrada escritura. Principalmente o evangelista Mateus. A restauração do templo destruído, segundo a profecia do santo profeta Jeremias. Era esperada após setenta anos de cativeiro. Ao se completarem esses anos, sob Dario, rei da Babilônia, ficaram cheios do Espírito Santo esses dois profetas, Ageu e Zacarias. E ambos, com um ano de diferença, começaram a profetizar relativamente à restauração do templo. Conforme tanto tempo antes fora predito. Mas todo aquele que materialmente fixa o olhar do coração nos fatos, e não vai até a graça do sentido espiritual, detém-se com pensamento nas pedras do templo. Com as quais se eleva pelas mãos dos homens a construção visível. Mas ele mesmo não se torna uma pedra viva, adaptado e conveniente àquele templo, que o Senhor antes de tudo comparou a seu corpo. Ao dizer, destruí este templo, e em três dias eu o levantarei. O corpo do Senhor total é a Santa Igreja. A cabeça subiu ao céu. Principalmente o Senhor é a pedra viva, a pedra angular, a que se refere São Pedro. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer-des sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus Jesus Cristo. Com efeito, nas escrituras se lê, eis que ponho em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crie não será confundido. Consequentemente, a fim de que alguém se transforme em pedra viva, adaptada a tal edifício, entenda espiritualmente a restauração do templo, em ruínas causadas anteriormente a Dão, e a reparação do povo novo segundo o homem novo e celeste. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também tenhamos a imagem do homem celeste, de tal sorte que possamos, após todas as épocas deste mundo, como se fosse após setenta anos, número místico que marca a perfeição, e após o cativeiro de uma longínqua peregrinação, sermos consolidados pela eterna imortalidade e não entrarmos numa construção destinada à ruína. Considerai que a Jerusalém espiritual, de fato, é mais vossa do que dos judeus. Conforme a palavra do apóstolo, já não sois estrangeiros e adventiços, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele bem articulado, todo o edifício se ergue em santuário sagrado, no Senhor, e vós, também, nele sois coedificados para serdes uma habitação de Deus, no Espírito. Este o templo de Deus, ao qual pertence o sacramento das profecias de Ageu e de Zacarias. O mesmo apóstolo ainda diz, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós, todo aquele, portanto, que se converte da ruinosa queda deste mundo à coedificação desta obra e à esperança de sua santa e firme inclusão, como pedra viva, no edifício, entende o título do salmo, entende o regresso de Ageu e Zacarias. Cante, portanto, o que segue, não tanto com a voz quanto com a vida. Será, então, a perfeição do edifício, aquela inefável paz da sabedoria, cujo início é o temor do Senhor, comece, pois, daí aquele a quem coedifica este regresso. Dois feliz o homem que teme o Senhor e muito se comprasem seus mandamentos. Verá Deus, o único que julga com veracidade e misericórdia quanto o salmista, se adianta no caminho de seus mandamentos, porque é uma tentação à vida humana sobre a terra, conforme declara o santo varão Jó. Ainda está escrito, um corpo corruptível pesa sobre a alma e, tenda de argila, oprimia a mente pensativa. Mas quem nos julga é o Senhor, conseguinte, não devemos julgar prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele às claras do que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Veja, portanto, cada um quanto se adiantou nos mandamentos de Deus. No entanto, muitos se comprasquem amar a paz daquela edificação. Não deve desanimar porque muitos se comprassem seus mandamentos. E há paz na terra para os homens que Deus ama. 3 2.3 Daí, poderosa na terra será sua descendência. O apóstolo atesta que são sementes da futura messa as obras de misericórdia, dizendo, não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. E ainda, sabei que quem semeia com parcimônia, com parcimônia também colherá. Que pode haver de maior, meus irmãos, que não somente Zaqueu compre o reino dos céus com metade de seus bens, mas ainda viúva com duas moedinhas, e ambos lá possuam o mesmo. Que há de maior do que custar o mesmo reino todos os tesouros para um rico e um copo de água freilha para um pobre. Existem os que o fazem, à busca de bens terrenos, esperando do Senhor uma recompensa na terra, ou desejando agradar aos homens. Mas abençoada será a geração dos justos, isto é, as obras dos retos de coração, para os quais é bom o Deus de Israel. Coração reto consiste em não resistir ao Pai quando o corrige, e acreditar nele quando faz promessas. Não o tem aqueles cujos pés vacilam, cujos passos um tris resvalam, como se canta em outro salmo, ao terem inveja dos maus, observando a paz dos pecadores e pensando que são inúteis suas obras, porque não lhes é dado um prêmio perecível. Ao contrário, o homem que teme o Senhor, e se adapta ao Santo Templo de Deus, pela conversão de um coração reto, não procura a glória humana, nem ambiciona riquezas terrenas, e no entanto, glórias e riquezas terá em sua casa. Com efeito, sua casa é seu coração, onde, louvando Deus, há de habitar de forma mais opulenta com a esperança da vida eterna do que, recebendo a adulação dos homens. Há de morar sob tetos e artesanais recobertos de mármore, mas com medo da morte eterna. A justiça dessa e perdura pelos séculos dos séculos. É a sua glória, sua riqueza. A púrpura, o linho fino, os banquetes esplêndidos do outro, vêm e passam, e ao chegar o fim, ele desejará uma gota de água na ponta do dedo, clamando com a língua a arder. 4.4.9 Para os retos de coração, uma luz surgiu nas trevas. Com razão dirige em seu coração para seu Deus. Com razão andam os retos junto de seu Deus, preferindo a vontade de Deus a si mesmos, sem presumirem soberbamente coisa alguma de si mesmos. Lembram-se de que foram outrora trevas e de que agora são luz no Senhor. Misericordioso, compassivo e justo é o Senhor Deus. Há praz que seja misericordioso e compassivo, mas talvez atemorize porque é justo o Senhor Deus. Não receies desesperançado, homem feliz, que temes o Senhor e te comprases muito em seus mandamentos. Sê suave, tem compaixão e empresta. O Senhor Deus é tão justo que submeterá a juízo sem misericórdia àquele que não praticou a misericórdia. Todavia, é suave o homem que se compadece e empresta. Deus não o rejeita de sua boca, como sendo de sabor desagradável. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Enquanto perdoas para te ser perdoado, tu te compadeces. Enquanto dás para que te seja dado, emprestas. Embora se inclua geralmente sob o nome de misericórdia todo socorro a um necessitado, há uma diferença quando não tens despesa pecuniária, nem trabalho corporal, mas perdoas quem picou contra ti, e compras gratuitamente o perdão dos pecados. Parece-me que esses dois serviços de bondade, o de perdoar os pecados e de prestar benefícios, conforme citamos do Evangelho, Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Acham-se distintamente neste versículo, suave o homem que se compadece e empresta. Não sejamos negligentes nisto, irmãos. Procura a sua glória quem deseja se vingar, mas atende ao que foi escrito. Mais vale o que vence a colherá do que o conquistador de uma cidade. Ambiciona riquezas quem não quer dar aos pobres. Atende ao que foi escrito. Terás um tesouro nos céus. Não serás inglório ao perdoares, porque é mais louvável triunfar, vencendo a ira. Nem o serás dando ao pobre, porque é mais seguro possuir um tesouro celeste. Este versículo brota daquele mais acima. Glória e riquezas terá em sua casa. 5 Quem assim age, disporá seus discursos no juízo. Suas ações são os discursos que o defenderão no julgamento. Este não será sem misericórdia, porque ele mesmo praticou a misericórdia. Porque jamais há de vacilar aquele que estiver separado à direita e que ouvirá. Vinde, benditos de meu Pai, recebei herança a reino preparado para vós desde a criação do mundo. Ali são relembradas apenas as obras de misericórdia. Ouvirá, portanto, vinde, benditos de meu Pai, porque a geração dos retos será abençoada. Assim, a lembrança do justo será eterna. Não receará más notícias como aquela, que ouvirá, dirigida aos da esquerda, apartai-vos de mim, e ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para seus anjos. Seis, portanto, os que na terra não procuram seus interesses, mas os de Jesus Cristo, suportam os trabalhos com toda paciência, e esperam confiantes a realização das promessas. Seu coração está preparado, confiante no Senhor. Não fica ao quebrado diante das tentações. Fortalecido está o seu coração. Não se abalará, até ver confundidos os seus inimigos. Esses inimigos queriam ver na terra bens, enquanto lhes eram prometidos os bens invisíveis. E diziam, quem nos dará felicidade? Fortaleça-se. Portanto, o nosso coração, não nos abalemos, até vermos confundidos nossos inimigos. Eles quiseram ver bens humanos na terra dos que morrem. Nós acreditamos que veremos os bens do Senhor na terra dos vivos. Sete é de fato grande coisa ter o coração fortalecido e não se abalar. Enquanto os que amam os bens visíveis se alegram, injuriando quem espera o que não vê. Não se abalará até ver, também ele, não embaixo o que vê os seus inimigos, mas no alto, acima de seus inimigos. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Quão grande o valor daquilo que não se vê e se compra pelo preço que cada um puder dar. Isso, também o justo distribuiu largamente, deu aos pobres. Não via, mas comprava. Todavia, guardava o tesouro no céu aquele que se dignava ter fome e sede em seus pobres na terra. Não é de admirar, portanto, que sua justiça perdure pelos séculos dos séculos, suba a guarda daquele que criou os séculos. Seu poder será exaltado na glória, pois sua humildade era desprezada pelos soberbos. 8.10 Mas o pecador verá e se irritará. Será tarde e inútil aquela penitência, pois ele se irritará contra quem mais do que contra si mesmo, dizendo, que proveito nos trouxe orgulho, de que nos serviu riqueza e arrogância. Quando vê ser exaltado na glória e o poder daquele que distribuiu largamente, deu aos pobres. Rangerá os dentes e se consumirá, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Não se cobrirá de folhas nem reverdecerá, como se faria se em tempo oportuno se arrependesse. Mas ele se arrependerá quando o desejo dos pecadores será freistrado, sem qualquer alívio. Será freistrado o desejo dos pecadores, quando tudo passar como sombra, quando a flor murchar, tendo secado o feno. Mas, a palavra do Senhor que permanece eternamente, assim como foi ridicularizada pela vaidade dos que falsamente eram felizes, zombará da perdição daqueles que são verdadeiramente infelizes. Salmos 112 Sermão ao povo 1.3 Bem os sabeis, irmãos, e com frequência ouvisteis dizer do Evangelho do Senhor, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, pois delas é o reino dos céus, e ainda, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Em muitas outras passagens nosso Senhor, empregando singular exemplos de humildade, acusa a soberba do velho homem procurando renovar-lhe humildemente a vida, a semelhança da infância. Esta razão, caríssimos, ao ouvir-des cantar nos salmos, louvai, meninos, ao Senhor, não penseis que esta exortação não vos pertence, porque já tendo ultrapassado a infância corporal, estás no belo vigor juvenil, ou com cãs honrosas da velhice. A todos vós diz o apóstolo, quanto ao modo de julgar, diz, não sejais como crianças, quanto à malícia, sim, sede crianças, mas, quanto ao modo de julgar, sede adultos, de que malícia trata especialmente, senão da soberba. Esta, presumindo de uma grandeza, vã não deixa o homem trilhar o caminho estreito, e entrar pela porta estreita. Uma criança facilmente entra em um lugar estreito, portanto, ninguém, se não for criança, entrará no reino dos céus, que pode haver de pior do que a malícia da soberba, que ninguém quer acima de si, nem Deus, pois está escrito, o princípio do orgulho é o afastar-se de Deus. Derrubai, quebrai, esmigalhai, e consumi este orgulho que se levanta contra os preceitos divinos, com serviço endurecido e resiste ao suave jugo do Senhor, e louvai, meninos, ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Prostrada e extinta é malícia da soberba, das bocas das crianças e lactentes, se tira um louvor perfeito, contida e apagada é a soberba, aquele que se gloria, se glorie no Senhor. Não cantam essas palavras os que se consideram grandes, não cantam os que, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, louvam a si mesmos e não a Deus, porque não são meninos, preferem seja anunciado o seu próprio nome, e não louvam o nome do Senhor. Em consequência, dissiparam-se em seus pensamentos e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, quiseram-se tornar-se famoso longa e largamente o seu nome, enquanto logo eles mesmos cairiam em angústias, sempre e em toda a parte convenhada, a anunciar Deus, o Senhor, sempre, portanto, se anuncie, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e pelos séculos. Em toda a parte se apregue, desde o nascente ao poente, louvai o nome do Senhor. 2. Pode perguntar-me algum dos santos meninos que louvam o nome do Senhor e dizer-me, entendo que pelos séculos significa, eternamente, que, então, desde agora, e não antes disso e antes de todos os séculos, seja bendito o nome do Senhor. Respondo ao pequenino, que não pergunta com contumácia, o Salmo vos diz, senhores e crianças, vos diz, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, bendizei o nome do Senhor, desde agora, a saber, do momento em que vos é ordenado, começastes a louvar, louvai sem fim, desde agora, portanto, e pelos séculos, louvai sem fim, não digais, de fato, começamos a louvar ao Senhor, porque somos meninos, mas quando crescermos e formos adultos, louvar nos demos a nós mesmos, não façais isto, meninos, não façais, isso, Senhor fala meio de Isaías, eu sou, até a vossa velhice continua o mesmo, seja louvado sempre aquele que é, louvai, meninos, desde agora, louvai, velhos, pelos séculos, vossa velhice terás câncer da sabedoria, mas não as rugas do envelhecimento corporal, talvez representa neste lugar a infância antes a humildade, porque a falsa e vã grandeza do orgulho lhe é contrária, assim, só os meninos louvam o Senhor, porque os soberbos não sabem louvá-lo, seja a vossa velhice infantil e infância senil, isto é, nem vossa sabedoria seja acompanhada de orgulho, nem a humildade seja desprovida de sabedoria, a fim de louvar-lhes ao Senhor desde agora e pelos séculos, toda a parte em que a igreja de Cristo se difunde nas crianças santas, louvai o nome do Senhor, isto é, desde o nascente ao poente, louvai o nome do Senhor, 3,4 e Celsius é o Senhor sobre todas as nações, as nações constam de homens, é de admirar que o Senhor seja excelsos sobre os homens, adoram seres excelsos sobre si mesmos aqueles que com seus olhos veem brilhar no céu o sol, a luz e as estrelas, servem a essas criaturas, abandonando o Criador, mas, não somente Celsius é o Senhor sobre todas as nações, mas ainda acima dos céus eleva-se a sua glória, os céus o contemplam acima de si os humildes, que não adoram o céu em lugar de Deus, postos segundo a carne abaixo do céu, o possuem consigo, 4,5.6 Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas vê o que é humilde? Alguém poderia pensar que habita nas alturas dos céus e de lá vê o que é humilde na terra, mas ele vê o que é humilde no céu e na terra, em que altura então habita para de lá ver o que é humilde no céu e na terra, ou nas alturas em que habita também vê as coisas humildes, pois ele de tal modo exalta os humildes que não os torna soberbos, conseguinte, habita também nas alturas que ele exalta e transforma para si em céu, isto é, em seu trono, vendo-os, não orgulhosos, mas sempre submissos, também no próprio céu vê humildes, e habita nesses excelsos, pois, o Espírito assim fala intermédio de Isaías, assim diz aquele que está nas alturas, em lugares celso, cujo nome é eterno, Senhor Altíssimo que repousa nos santos, expõe o que havia dito, em lugares celso, explica melhor, repousa nos santos, mas quem são os santos senão os humildes, os meninos que louvam ao Senhor, isso acrescenta, dou magnanimidade aos abatidos, e vida aos corações humildes, esses santos nos quais repousa, a estes pusilânimes dá magnanimidade, com efeito, dando magnanimidade torno os excelsos, repousando neles habita nas alturas, mas como dá magnanimidade aos pusilânimes, aos excelsos em quem habita, ele vê os humildes, vê o que é humilde no céu e na terra, se que o Senhor nosso Deus nos incita a procurar, se são as mesmas coisas que são humildes no céu e na terra, ou se ele vê umas coisas humildes no céu e outras na terra, se são as mesmas, vejo como entendê-las, de acordo com o que diz o apóstolo, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne, na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas tem, ao serviço de Deus, poder, de onde vem o poder, se não porque são espirituais, se, portanto, o apóstolo vive na carne e milita espiritualmente, não é de admirar se sua humildade é vista no céu, causa da liberdade do espírito, e na terra causa da servidão corporal, efetivamente, ele diz em outra passagem, mas a nossa cidade está nos céus, também o mesmo afirma, partir e ir estar com Cristo, isso me é muito melhor, mas o permanecer na carne é mais necessário vossa causa, em consequência disso, quem entende que a cidadania do apóstolo estava no céu, e que corporalmente ele habitava na terra, simultaneamente há de compreender como o Senhor nosso Deus, que habita nos santos nas alturas, vê os mesmos santos humildes diante de si no céu, porque pensam nas coisas do alto, aqueles que em esperança ressuscitaram com Cristo, e ele os vê na terra igualmente, porque ainda não se libertaram do vínculo da carne, de tal forma que toda a sua vida possa estar com Cristo, se, em, Senhor nosso Deus vê no céu umas coisas humildes e outras na terra, acredito que já olha no céu aqueles que ele chamou e nos quais ele habita, na terra, contudo, considera aqueles que ele chama para habitar neles, aos que pensam nos bens celestes ele os possui, e aos que sonham com bens terrenos ele os desperta, seis mais como é difícil chamar de humildes os que ainda não submeteram o pescoço ao suave jugo do Senhor, pois as divinas escrituras através do texto de todos os salmos nos adverte a entendermos a respeito dos santos, os humildes mencionados neste lugar, existe outro sentido, que 5. Caridade pode considerar comigo, julgo que é que são apresentados como sendo os céus aqueles que se sentarão sobre doze tronos e julgarão com o Senhor, sob o nome de terra designa-se a restante multidão dos homens benditos, que estarão colocados à direita, a fim de que, recomendáveis causa das obras de misericórdia, sejam recebidos nos tabernáculos eternos, pois adquiriram nesta vida mortal amigos com as riquezas da iniquidade, a estes pergunta o apóstolo, se semeamos em vosso favor os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens materiais, ou em outras palavras, se semeamos em vosso favor bens celestes, será excessivo que colhamos os vossos bens terrenos, o Senhor, portanto, vê nos céus que semeiam bens celestes, na terra os que colhem bens terrenos, no entanto são humildes uns e outros, pois, ele vê o que é humilde no céu e na terra, uma vez que se lembram ambos do que foram sua malícia, e o que se tornaram pela graça do Senhor, não é apenas a eles que diz o vaso de eleição, outrora era estreva, mas agora sois luz no Senhor, e ainda, pela graça fostes salvos, meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, incluiu-se a si mesmo na sequência, dizendo, pois somos criaturas suas, criados para as boas obras, fala também separadamente de si daqueles que são vistos no céu, éramos como os demais, filhos da ira, e ainda, também nós, antigamente, éramos insensatos e incrédulos, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiados pelos homens e odiando-nos uns aos outros, mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, eles salvou-nos, não causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, sua misericórdia fomos lavado seu poder regenerador, eis as coisas humildes que se vêem nos céus, pois são espirituais e julgam todas as coisas, são, contudo, humildes, para não serem rejeitados e julgados, que há de peculiar ao apóstolo, não será o que ele menciona, diz, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas obtive misericórdia, porque agi ignorância, na incredulidade, 7 e 7.9 enfim, após estes versículos, nos quais fala o Espírito neste Salmo, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas vê o que é humilde no céu e na terra, o salmista querendo nos ensinar que fala de coisas humildes no céu, tendo essas expressões indicadas que já são grandes, espirituais e dignos dos tronos de juízes, logo acrescenta, ele levanta do pó indigente de estrumi e ergue o pobre, para colocá-lo entre os príncipes com os príncipes de seu povo, não desde nenhum, portanto, serem cabeças humildes nas alturas, sob a direita do Senhor, seja embora colocado como fiel dispensador dos bens do Senhor, no meio dos príncipes do povo de Deus, embora deva se sentar num dos doze tronos e julgar até os anjos, é do pó que se levanta o indigente do estrumi e que é erguido o pobre, acaso não foi erguido do estrumi aquele que era escravo de vários desejos e prazeres, mas talvez ao dizer isto, já não fosse indigente e pobre, que ainda geme oprimido, desejando o revestir cima da morada terrestre e a habitação celeste, que, a fim de não se encher de soberba, foi lhe dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás que o espancava, ponto com efeito, está no alto, porque Deus nele habita, e tem aquele espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus, portanto, está no céu, mas também no céu o Senhor vê o que é humilde, oito então, irmãos, se já ouvimos o que respeita as coisas humildes que estão no céu, erguidas do estrumi, a fim de serem colocadas com os príncipes do povo, nada, conseguinte, ouvimos a cerca das coisas humildes que o Senhor vê na terra, de fato, poucos são os amigos do Senhor que hão de julgar com ele, muito mais os que estes amigos recebem nos tabernáculos eternos, embora todo monte de trigo pareça pouco em comparação com a palha separada, considerado em si mesmo é abundante, mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos de uma esposa, mais numerosos os filhos daquela que pela graça concebeu na velhice, do que os daquela que em idade juvenil se ligou pelo vínculo matrimonial, digo, na verdade, que concebeu na velhice, considerando Sara, nossa mãe, com o único filho Isaac, mãe dos fiéis de todos os povos, veja a mãe que se encontra em Isaías, parece que não é a mãe absolutamente, nem tenha dado alguém à luz, e no entanto que se lhe diz, os teus filhos, de que foste privada, ainda dirão aos teus ouvidos, o espaço é muito estreito para nós, arranja-nos lugar para que tenhamos onde morar, então dirás no teu coração, quem deu à luz todos estes, pois eu estava sem filhos e viúva, quem os criou, eu tinha sido deixada só, onde, então, estavam estes, a igreja assim fala, em nome daquela parte a que parece nada disso tocar, constituída das multidões que não abandonaram tudo para seguir o Senhor, e que não hão de sentar nos doze tronos, mas quantos deles adquirem amigos com as riquezas de iniquidade, meio das obras de misericórdia e estarão à direita, portanto, o Senhor não somente os ergue do estrumi para os colocar entre os príncipes de seu povo, mas ainda faz habitar a estéreo em casa, mãe e feliz com seus filhos, ele que habita nas alturas, e vê o que é humilde no céu e na terra, a descendência de Abrão como as estrelas do céu, santidade sublime e colocada nos tronos celestes, e como a areia na praia do mar, multidão misericordiosa e inumerável, separada da amargura dos ímpios e das ondas sinistras, Salmo 113 e 1 Sermão 1.6 Caríssimos irmãos, efetivamente lemos e nos é bem notória a narrativa do livro do Êxodo, acerca do povo de Israel, que foi libertado da iníqua dominação dos egípcios é, atravessou a pé enxuto as águas divididas do mar, também lemos sobre o rio Jordão, quando através dele o povo entrou na terra prometida, que, no momento em que os pés dos sacerdotes portadores da arca do Senhor o tocaram, ele reteve a queda impetuosa das águas superiores e deixou correr para o mar as da parte inferior, e enquanto os sacerdotes se mantinham parados, todo o povo passou pelo leito seco, conhecemos os fatos, mas, não devemos pensar que nesse Salmo, a que respondemos agora pronunciando e cantando Aleluia, quis o Espírito Santo recordássemos os feitos do passado, sem cogitarmos algo de semelhante no futuro, essas coisas, declara o apóstolo, lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, para nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos, se ouvirmos as palavras do Salmo, quando Israel saiu do Egito e a família de Jacó do meio de um povo bárbaro, a Judéia tornou-se o seu santuário e Israel o seu domínio, o mar o viu e fugiu e o Jordão retrocedeu, não julguemos serem contados fatos passados, mas antes serem preditos eventos futuros, os milagres operados em favor daquele povo eram então reais, mas simbolizavam eventos futuros, isso, aquele que ao Salmo de Ar predizia esses feitos, traduzia em palavras o mesmo que os fatos realizavam, porque um só e mesmo Espírito operava aquelas ações e inspirava estas palavras, de tal sorte que era pronunciado meio de figuras de palavras e fatos o que estava reservado para se manifestar no fim dos séculos, o salmista não narra exatamente o que aconteceu, mas alguns pontos diferem do que lemos, para que não pensássemos estar ele a relembrar o passado, antes estar a predizer o futuro, em primeiro lugar, o Jordão não retrocedeu, mas lemos que pararam as águas da parte superior, enquanto o povo atravessava, em seguida, não lemos terem os montes e colinas saltado, ele não só acrescentou isto, mas até o repetiu, pois, tendo dito, o mar o viu e fugiu e o Jordão retrocedeu, prossegue, os montes saltaram como carneiros, e as colinas, como cordeiros e ainda pergunta com as mesmas palavras, que tens, ó mar, para fugires, e tu, Jordão, que retrocedeste, montes, que saltastes como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros, dois atendamos aos avisos que nos são dados, porque aqueles feitos foram figuras para nós, e as palavras nos exortam a nos reconhecermos neles, se guardarmos com firmeza de coração a graça de Deus que nos é dada, somos Israel, descendência de Abraão, diz-nos o apóstolo, então sois descendência de Abraão, conforme diz ele também em outra passagem, para Abraão a fé foi levada em conta de justiça, não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como celo da justiça da fé, que ele tinha quando incircunciso, assim ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a ele também seja atribuída a justiça, e pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda é incircunciso, não se tornou pai apenas dos carnalmentes circuncisos, tendo-lhe sido dito, eu te constituí pai de muitos povos, muitos, não, em, de alguns, mas de todos, isto foi a ele claramente declarado, em ti serão abençoadas todas as nações, conseguinte, nenhum cristão se julga excluído do nome de Israel, estamos unidos na pedra angular aqueles judeus que acreditaram, em cujo número encontram-se principalmente os apóstolos, daí vem que o Senhor afirme em outro lugar, mas tem outras ovelhas que não são deste aprisco, devo conduzi-las também, e haverá um só rebanho e um só pastor, portanto, o povo cristão principalmente constitui o povo de Israel, e é antes ele que formam a casa de Jacó, de fato, Israel identifica-se com Jacó, quanto a multidão dos judeus, que devido a sua perfidia foi reprovada, vendem um prazer carnal a sua primogenitura, que pertencia antes a Esaú e não a Jacó, conheceis o que foi dito a respeito deste mistério, o mais velho servirá ao menor, 3 quanto ao Egito, que significa aflição, ou aquele que aflige ou oprime, muitas vezes é a imagem deste mundo, do qual espiritualmente devemos nos apartar, para não formarmos parelha com os infiéis, assim, pois, faz-se cidadão e dono da Jerusalém celeste, quem primeiro tiver renunciado a este mundo, conforme também o povo hebreu não pôde ser levado à terra da promissão, antes de se afastar do Egito, mas, como ele não pôde partir dali, a não ser libertado ao auxílio divino, assim ninguém renuncia de coração a este mundo, se não for ajudado um dom da divina misericórdia, realize-se agora em cada fiel dos que nascem diariamente na igreja, neste período final do mundo, nesta última hora, conforme escreve São João, aquilo que ali foi prefigurado outrora, ouviu o apóstolo, doutor dos gentios a ensinar e instruir, não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar, e, na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto, ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, que quereis ainda, irmãos caríssimos, certamente, isso é claro, não opinião humana, mas devido a um magistério apostólico, isto é, magistério de Deus e do Senhor, pois Deus falava neles, e apesar de ser através de nuvens materiais, era contudo o Senhor que fazia ouvir sua voz, sem dúvida, é evidente, devido a tão grande testemunho, que tudo aquilo se realizou figuradamente, e que agora se cumpre para a nossa salvação, porque então se pronunciavam eventos futuros, agora se leem fatos passados, e se reconhecem acontecimentos presentes, 4 escutai agora a coisa mais admirável, alguns fatos ocultos e velados nos mistérios dos livros antigos, são revelados parcialmente nesses livros antigos, pois, assim fala o profeta Miquéias, como nos dias de sua saída do país do Egito, mostrar-lhes-ei maravilhas, as nações verão e se envergonharão apesar de todo o seu poderio, que ponham a mão na boca, e seus ouvidos fiquem surdos, que lambam o pó como a serpente, como os animais que rastejam pela terra, que saiam tremendo de suas fortalezas, em direção ao Senhor nosso Deus, que eles tenham medo diante de ti, qual Deus é como tu, que tira a culpa e perdoa o crime ao resto de tua herança, que não guarda para sempre a sua ira, porque prefere a misericórdia, novamente ele nos manifestará a sua misericórdia, e lançará no mar as nossas faltas, lançará no fundo do mar todos os nossos pecados, indubitavelmente percebeis, irmãos, que se revelam aqui mais claramente mistérios sagrados, o presente Salmo, portanto, embora se trate de uma admirável profecia do Espírito acerca do futuro, parece contudo estar narrando fatos passados, a Judéia se tornou seu santuário, o mar o viu e fugiu, tornou-se, viu e fugiu, são verbos no tempo passado, sem preconceito, em, entendem-se eventos futuros, de outra forma, contra o testemunho do Evangelho, somos obrigados a entender que as seguintes palavras, não são prenúncios do futuro, mas lembrança do passado, dividiram entre-se as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, apesar de estarem os verbos no pretérito, pronunciavam com tudo o que se cumpriria tanto tempo depois, na paixão do Senhor, no entanto, caríssimos, o profeta que citei, poliu os corações grosseiros, e prolongou sem dúvida o conhecimento dos fatos passados até o futuro, assim, acreditemos não somente causa da autoridade do apóstolo, que esses feitos eram figuras para nós, de tal sorte que vendo e nos alegrando diante de sua palavra reveladora, tiremos certos e seguros, do tesouro de Deus, coisas novas e velhas, concordes e coerentes entre si, apesar de ter o salmista cantado o salmo tanto tempo após a saída do povo hebreu do Egito, e tanto tempo antes da atual da igreja, entretanto atesta sem dúvida alguma que ele predizia o futuro, como nos dias de sua saída do país do Egito, mostralizei maravilhas, as nações verão e se envergonharão, é isto que dizem que o salmo, o mar o viu e fugiu, se aqui, pelos verbos no pretérito, como, viu e fugiu ocultamente se predizem fatos futuros, certamente quando os verbos, verão e se envergonharão, verbos no futuro, quem ousará pensar em fatos passados, e pouco depois, indica, sobre luz meridiana, que nossos delitos, como os egípcios que submergiram no mar, foram imersos e apagados no batismo, dizendo, prefere a misericórdia, novamente ele nos manifestará a sua misericórdia, e lançará no mar as nossas faltas, lançará no fundo do mar todos os nossos pecados, 5 e então, caríssimos irmãos, vós que reconheceis serdes israelitas segundo a descendência de Abraão, que sois da casa de Jacó, herdeiros segundo a promessa, considerai que saístes do Egito, que renunciastes a este mundo, saístes do meio de um povo bárbaro, vos apartastes pela confissão cheia de predade das blasfêmias dos gentios, pois, não é a vossa língua e sim uma língua bárbara, que não sabe louvar a Deus, ao qual cantastes o Aleluia, de fato, a Judéia tornou-se o seu santuário em vós, pois o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente, nem a verdadeira circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é no interior, e a verdadeira circuncisão é a do coração, interrogai, portanto, os vossos corações, se a fé os circuncidou, se a confissão os purificou, em vós a Judéia tornou-se o seu santuário, em vós Israel o seu domínio, pois ele vos deu o poder de vos tornar-des filhos de Deus, seis então, lembre-se cada um de vós, querendo unir seu coração a Deus e a seu suave jugo, e afastando-se dos antigos desejos do tempo de sua ignorância, de submeter-lhe um ânimo devoto e abandonando, rejeitando os atos carnais deste mundo, ouça a voz do Senhor que chama, vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, lembre-se, portanto, cada um de vós, como cessaram todos os impedimentos mundanos, como as vozes dos que vos dissuadiam nem ousaram mais irromper, ou se calaram, considerando com tremor que o nome de Cristo está exaltado e honrado todas as terras, conseguinte, o mar o viu e fugiu, de tal sorte que o caminho se abrisse para ti sem contradição, em vista da liberdade espiritual, sete como foi, em que o Jordão retrocedeu, não o procureis fora de vós mesmo, nem suspeiteis algo de mal, o Senhor repreende os que voltaram para ele as costas e não o face, e todo aquele que abandona seu princípio e se aparta de seu Criador, cai na malícia cheia de amargura deste mundo, como o rio entra no mar, seria um bem para ele retroceder, e voltar a face para Deus, a quem ele voltar as costas, fique para trás o mar deste século, que tivera diante de si quando nele caía, e assim se esqueça do que ficou para trás e avance para o que está adiante, será isto útil ao convertido, de fato, antes de se converter, se ele se esquece do que ficou para trás, esquece-se de Deus, porque ele lhe voltar as costas, e o deixara para trás, e se avança para o que está adiante, avança para o mundo, porque voltara para ele a face, enquanto a vida mente penetrava nele, o Jordão, portanto, figura aqueles que receberam a graça do batismo, e deste modo o Jordão retrocede, ao se converterem eles para Deus, de tal sorte que já não o tenham atrás, mas com a face descoberta, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, são transfigurados nessa mesma imagem, de glória em glória, oito os montes saltaram como carneiros, os fiéis administradores da palavra da verdade, os santos apóstolos, os santos pregadores do evangelho, e as colinas, como cordeiros, são aqueles aos quais, diz o apóstolo, fui eu quem pelo evangelho vos gerou, são aqueles aos quais foi dito, não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos bem amados, a estes foi dito, trazei cordeirinhos ao Senhor, observai como em todas as terras, vós que sabeis admirar estas coisas, e alegrar-vos cantando ao Senhor vosso Deus, observai como todas as gentes e essas coisas se realizam, tendo sido preditas e feitas em figuras tanto tempo antes, nove interrogai, que tens, ó mar, para fugires, e tu, Jordão, que retrocedeste, montes, que saltastes como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros, que motivo, ó mundo, cessaram teus impedimentos, que vós, tantos milhares de fiéis em todo o orbe, renunciastes a este mundo, e vos convertestes a vosso Senhor, que vos alegrais, visto que no fim vos será dito, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, qual a razão de vos alegrar desvoz aos quais se dirá no fim, vinde, benditos de meu Pai, recebei herança a reino preparado para vós desde a criação do mundo, dez todas essas coisas vos serão respondidas, e vós mesmos havereis de vos responder, tremeu a terra ante a face do Senhor, ante a face do Deus de Jacó, que é a face do Senhor senão a presença daquele que disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a terra, efetivamente, tremeu, mas como estava indolente, foi abalada, para se firmar mais solidamente ante a face do Senhor, 11 e 8 que converteu a pedra em tanques de águas e a rocha em fontes de águas, lhe que fez a si mesmo e certa dureza sua para irrigar seus fiéis, a fim de se tornar neles uma fonte de água que brota para a vida eterna, antes, quando era desconhecido, parecia duro, daí provém que eles se perturbaram e não esperaram até que, depois de reveladas as escrituras, as águas corressem e os inundassem, e disseram, essa palavra é dura, quem pode escutá-la, esta pedra, esta dureza se converteu em tanques de águas, e esta pedra em fontes de águas, quando o Senhor o ressuscitado expôs-lhes, a começar Moisés, através de todos os profetas, que era necessário que Cristo assim, sofre em si, e enviou o Espírito Santo, do qual ele dizia, se alguém tem sede, venha a mim e beba, 12 e 9.1 Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, efetivamente, esta graça da água que brotou da pedra, não foi dada a causa de obras que a houvessem precedido, mas misericórdia daquele que justifica o ímpio, de fato, Cristo morreu pelos ímpios, a fim de que os homens não procurassem a própria glória, mas buscassem a glória do nome de Deus, 13 e 10.2 Pela tua misericórdia e pela tua verdade, notar que nas sagradas escrituras é frequente estarem unidas essas duas coisas, a misericórdia e a verdade, Deus, com efeito, em sua misericórdia chamou os ímpios e em sua verdade julga aqueles que tendo sido chamados não quiseram vir, para que não digam às nações, onde está o seu Deus? Fim, aparecerão sua misericórdia e sua verdade, quando aparecer no céu o sinal do filho do homem e então chorarão todas as tribos da terra, que não dirão, onde está o seu Deus? Pois então já não será anunciado para que elas acreditem, mas mostrar-se-á a terrível, 14 e 11.3 Mas nosso Deus está nos altos céus, não está no céu onde se vê o sol e a lua, obras de Deus que eles adoram, mas nos altos céus, que ultrapassam todos os corpos celestes e terrestres, mas Deus não se encontra no céu de tal modo que se fosse retirado o céu, ele receasse uma queda, ficando sem apoio, fez tudo que lhe aprovi no céu e na terra, ele não precisa de suas obras para ter onde permanecer, mas persiste em sua eternidade, e permanecendo nela fez tudo que lhe aprove no céu e na terra, nem as criaturas o sustentavam, a fim de serem feitas ele, pois não poderiam sustentá-los sem serem criadas, conseguinte, ele contém como necessitadas dele as coisas onde se encontra, mas não está circunscrito elas como se delas precisasse, ainda que se entenda neste sentido, fez tudo que lhe aprove no céu e na terra, contudo, ele estabeleceu sua graça e sua vontade os príncipes e igualmente os súditos de seu povo, tendo em vista que ninguém se glorie dos méritos de suas obras, quer os montes saltem como carneiros, quer as colinas como cordeiros, tremeu a terra ante a face do Senhor, a fim de que não ficassem eles para sempre no meio das impurezas terrenas. 2 Sermão 9 1 12 4 Talvez um exame atento não descubra nos salmos senão um só estilo de composição de tal forma que não exista salmo que não possa unir seu precedente. Consideremos, contudo, o presente salmo como sendo um só com um antecedente, pois, como no primeiro foi dito, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, pela tua misericórdia e pela tua verdade, para que não digam às nações, onde está o seu Deus? Visto que adoramos a um Deus invisível, em nada notório aos olhos corporais, mas somente a poucos homens de corações muito puros, a ponto de poderem as nações perguntar, onde está o seu Deus? Porque elas podem apresentar os olhos dos outros os seus deuses, o salmista primeiro declara que através das obras podemos nós experimentar a presença de nosso Deus, porque, embora esteja nos altos céus, fez tudo que lhe aprove no céu e na terra. Como se dissesse, mostrem-nos às nações os seus deuses, acrescenta, os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens, isto é, apesar de não podermos apresentar a vossos olhos carnais o nosso Deus, que devias conhecer através de suas obras, não vos deixeis seduzir pelos ídolos vãos, porque podeis apontar com o dedo os simulacros que adorais. Com efeito, seria muito mais decoroso não terdes o que mostrar do que demonstrar a cegueira de vossos corações meio daquilo que exibis aos olhos carnais, de fato, que nos apresentais senão ouro e prata. Na verdade, existem também simulacros de bronze, de madeira e de barro, de variados materiais, mas o Espírito Santo preferiu mencionar o mais precioso deles, porque se alguém se envergonha do mais precioso, muito mais facilmente deixará de venerar o mais vil. Efetivamente, foi dito na outra passagem das escrituras a respeito dos adoradores dos simulacros, dizem a madeira, tu és meu pai, e a madeira, tu me geraste, mas, a fim de que ninguém se julgue mais prudente e não se dirigir assim a madeira e a pedra, mas ao ouro e a prata, verifique, dê atenção com o ouvido do coração ao seguinte, os ídolos das nações são prata e ouro, o salmista não mencionou coisa abjeta e desprezível, todavia, ouro e prata são terra para a alma que não é terra, apenas são metais mais belos, brilhantes, mais sólidos e firmes, não o toque mão humana, para fabricar um Deus falso do metal criado pelo verdadeiro Deus, ainda é mais, fabricar um homem falso para venerá-lo em lugar do verdadeiro Deus, se alguém o quisesse ter amigo em vez de um homem real, estaria louco, a semelhança da forma humana e a imitação do conjunto dos membros, certo afeto inferior conduz e arrebata os corações, friacos dos mortais, mas, se mostras cada um dos artefatos, apresenta igualmente as funções de cada um, cuja efígie, ó vaidade humana, te atrai, 2, 13, 50, 15, 7, pois, tem boca e não falam, olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, tem mãos e não possuem tato, tem pés e não andam, com a garganta não emitem clamores, isso, artífice é melhor do que eles, porque os fabricou mexendo seus membros e deles se servindo, contudo, terias vergonha de adorar o artífice, também tu és melhor do que os ídolos, mesmo que não os tenhas feito, porque fazes o que eles não podem fazer, o animal igualmente é melhor, foi isso que acrescentou o salmista, com a garganta não emitem clamores, de fato, tendo dito mais acima, tem boca e não falam que necessidade havia, depois de nomeados os membros da cabeça aos pés, de repetir os clamores emitidos pela garganta, a não ser, creio eu, que percebemos serem comuns a homens e animais o que mencionava dos demais membros, pois, também os animais veem, ouvem, tem olfato, andam e alguns, como os macacos, pegam com as mãos, só o que dissera sobre a boca é próprio do homem, porque os animais não falam, para evitar que alguém referisse apenas as funções dos membros humanos o que fora dito, e um tempo usasse somente os homens aos deuses dos gentios, no final de tudo prossegue, com a garganta não emitem clamores, o que ainda é comum a homens e animais, se tivesse dito primeiro, quando começou da boca a percorrer os membros, tem boca e não clamam, teria referido tudo a natureza humana, e o ouvinte não advertiria com facilidade que se tratava de algo comum com as feiras, como, em, nomeou a boca, que é própria do homem e depois da enumeração das partes do corpo que parecia terminar uma vez incluídos os pés, acrescentou, com a garganta não emitem clamores, com isso, despertou a atenção do leitor ou do ouvinte, e enquanto ele se pergunta que esse acréscimo, descobrirá uma advertência antepora aos ídolos dos gentios não somente os homens, mas também os animais, de tal forma que se ele se cora de adorar um animal, que Deus criou vendo, ouvindo, cheirando, apalpando, andando, clamando com sua garganta, verificasse como era vergonhoso adorar um simulacro mudo, desprovido de vida e sensibilidade, este ídolo teria a semelhança dos membros humanos de tal sorte que a alma entrega aos sentimentos carnais, dedicasse afeto a ele como se tivesse uma forma viva e animada, porque via ter membros que em seu próprio corpo são vivos e animados, melhor, portanto, fazem igualmente os ratos e as serpentes e outras espécies de animais que, se assim se pode dizer, julgam os simulacros dos gentios, porque não percebendo neles vida humana, não cuidam de sua figura humana, de fato, muitas vezes, fazem neles os seus ninhos, e seus homens não os tocam, não procuram uma morada mais segura, isso movimenta-se o homem, para expulsar de seu Deus um animal vivo, e adora-o como poderoso enquanto o ídolo não se move e o homem dele espanta o animal que é o melhor, espanta de um ídolo cego o animal que vê, de um surdo o que ouve, de um mudo o que grita, de um ídolo imóvel o animal que anda, de um insensível aquele que sente, de um morto o ser vivo, ou antes de algo pior do que um morto, é evidente que o morto não tem vida, mas é claro que antes vivia, isso, sem dúvida, o animal morto é melhor do que o Deus que não vive, nem viveu, três que pode ser mais claro, caríssimos irmãos, que há de mais evidente, qual o menino que, interrogado, não responda que certamente os ídolos das nações tem boca e não falam, olhos e não veem, e o restante, descrito pela palavra divina, que, então, o Espírito Santo, em tantos lugares da Escritura, procura insinuar e inculcar estas verdades, como se todos não soubessem, como se não fosse, elas muito claras e conhecidas, a não ser que acarrete uma afeição imunda ao erro, começarem as multidões a honrar e cultuar as belas formas dos membros, que costumamos ver naturalmente vivos nos animais, e sentimos que vivem em nós, embora se assegure constituírem apenas um sinal, os ídolos fabricados e colocados sobre um pedestal, assim, visto que não se encontra naquela estátua movimento algum de vida, acredita-se que nela existe uma divindade oculta, seduzido pela fome e abalado pela autoridade de mestres em aparência sábios e das multidões que os seguem, pensa alguém que estátua tão semelhante a um corpo vivo, não pode deixar de ter um ser vivo que habite, assim também esse afeto dos homens estimulam os demônios perversos a tomarem posse dos ídolos dos gentios, sob a direção deles, e várias falácias são semeados e se multiplicam erros mortíferos, contra isso mostram-se vigilantes as sagradas letras, em outras passagens, não retruque alguém, ao serem ridicularizados os ídolos, não adoram este simulacro visível, mas a divindade que o habita invisivelmente, ora, em outro salmo, a escritura assim condena a essas divindades, porque os deuses das nações são demônios, mas o senhor fez os céus, diz também o apóstolo, que quero dizer com isso, que os ídolos mesmos sejam alguma coisa, não, mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios, e não a Deus, ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios, quatro julgam ter uma religião mais pura, os que dizem, não adoro um ídolo, nem um demônio, mas considero a efígie corporal como um sinal daquilo que devo adorar, assim interpretam os simulacros, de forma que dizem que um representa a terra, e costumam dar a seu templo o nome da terra, outro figura o mar, como o ídolo de Netuno, outro o ar, como o de Juno, outro o fogo, como o de Vulcano, outro a estrela d'Alva, como o de Vênus, outro o sol, outro a luz, a cujos simulacros dão o mesmo nome, como o da terra, outro esta ou aquela estrela, esta ou aquela criatura, ora, não podemos enumerar a todos, se começarem a ser atacados a respeito deles, porque adoram corpos, principalmente a terra, o mar, o ar e o fogo, de que fazemos uso imediato, ousam responder que não adoram os mesmos corpos, e sim as divindades que os presidem e governam, isso, uma só sentença do apóstolo, atesta o castigo e a condenação deles, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviam a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos, com efeito, na primeira parte desta sentença, condenou os ídolos, na segunda, em, as interpretações dos simulacros, pois denominando as efígies feitas pelo ferreiro com os nomes das coisas criadas Deus, trocam a verdade de Deus pela mentira, considerando e venerando, contudo, as criaturas como deuses, servem antes a criatura do que o Criador, que é bendito pelos séculos, 5. Logo efetivamente, quem adora ou reza a olhar o ídolo que não tem a sensação de ser ouvido ele espere que lhe dê o que deseja, isso, os homens presos a tais superstições, muitas vezes voltam as costas ao sol, e fazem preces a estátua que chamam de sol, e ao ouvirem o ruído das ondas do mar que lhes chega detrás, adoram a estátua de Netuno em lugar do próprio mar, lançando gemidos como se a luz ouvisse, é isso que faz e de certa maneira extrai aquela figura dos membros humanos, O espírito que mostra a vida nos sentidos corporais, julga que apreende melhor o corpo bem semelhante ao seu do que o sol redondo e as ondas difusas e tudo mais que não é formado com as mesmas linhas que costuma verificar nos seres vivos, contra este sentimento, que facilmente prende a freiaqueza humana e carnal, a escritura de Deus canta fatos muito conhecidos, com os quais se lembra e de certa maneira desperta as mentes humanas, adormecidas em seus hábitos corporais, os ídolos das nações são prata e ouro, mas Deus fez a prata e o ouro, obras das mãos dos homens, diz o Salmo, eles adoram o que eles mesmos fizeram de ouro e prata, seis mas também nós temos muitos instrumentos e vasos deste material ou metal que usamos para a celebração dos sacramentos e são chamados sagrados porque consagrados a este mesmo ministério, em honra daquele que servimos assim em prol de nossa salvação, e estes instrumentos ou vasos que são a não ser obras das mãos dos homens, todavia, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, acaso dirigimos-lhes suplicas, porque meio deles suplicamos a Deus, a causa principal de ser aquilo uma louca impredade é que mais vale para os sentimentos daqueles infelizes a forma semelhante a de um ser vivo, que os leva a dirigir-lhes suplicas, do que a evidência de que não se trata de um ser vivo e que deve ser desprezado um ser que tem vida, pois, mais vale para curvar a alma infeliz diante do ídolo o fato de ter boca, de ter olhos, de ter ouvidos, de ter nariz, de ter mãos, de ter pés do que serve para corrigi-la a verificação de que não fala, não vê, não ouve, não cheira, não apalpa, não anda, 7 e 16 e 8 Consequentemente, acontece o que vem em seguida neste Salmo, a saber, semelhantes a eles sejam os que os fazem, e todos os que neles confiam, vejam, portanto, eles com os olhos abertos e sensíveis, e adorem com as mentes fechadas e mortas os ídolos que não vêm nem vivem, 8 e 17 e 9 a 19 e 11 E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos, mas, para que perdure até o fim a paciência, ele é seu amparo e protetor, acaso os homens espirituais já veem, e já possuem a realidade do que os inferiores ainda têm esperança, não é assim, pois também no Senhor confiou a casa de Arão, Conseguinte, a fim de que também eles com perseverança avancem para o que está diante e com perseverança curram até que apreendam aquilo que os prendeu e conheçam como são conhecidos, ele é seu amparo e protetor, pois, ambos temem o Senhor e confiaram no Senhor, ele é seu amparo e protetor, 9 e 22 e 21 e 13 E com efeito, os nossos méritos não precederam a misericórdia do Senhor, mas o Senhor se lembrou de nós e nos abençoou, abençoou a casa de Israel, abençoou a casa de Arão, mas, abençoando ambos, abençoou a todos os que temem o Senhor, perguntas quem são estes dois, e obtens a resposta, pequenos e grandes, isto é, a casa de Israel com a casa de Arão, na verdade, aqueles do povo judaico que acreditaram em Jesus como Salvador, porque nem todos eles agradaram a Deus, e o que acontece se alguns deles negaram a fé, a infidelidade deles não irá anular a fidelidade de Deus? De modo algum, nem todos os que descendem de Israel são Israel, como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, mas, conforme está escrito, o resto é que será salvo, diz-se em nome daqueles dentre eles que acreditaram, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, teríamos ficado como Gomorra, trata-se de um germe, porque espalhado pelas terras multiplicou-se, 10-2-14 os grandes da casa de Arão disseram, pois, o Senhor vos multiplique, a vós e a vossos filhos, e assim se o fez, das pedras foram suscitados filhos de Abraão que se aproximaram, achegaram-se as ovelhas que não eram daquele redio, para ver um só rebanho e um só pastor, ponto e vírgula acrescentou-se a fé de todos os povos, e aumentou não somente o número dos sábios, antistites, mas ainda dos povos obedientes, porque o Senhor multiplicou não só os pais que precederam em Cristo, os outros que haveriam de imitá-los, mas também os filhos, que deviam seguir as piedosas pegadas de seus pais, com efeito, assim se exprime aquele apóstolo os que ele gerara em Cristo pelo Evangelho, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o Senhor multiplicou não apenas os montes que saltaram como carneiros, mas igualmente as colinas que saltaram como cordeiros, 11, 3, 15, 4, 16, além disso, o profeta diz a ambos, pequenos e grandes, montes e colinas, carneiros e cordeiros o seguinte, sede abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra, parece dizer, sede abençoados pelo Senhor, que vos fez céus nos grandes, terra nos pequenos, mas não o céu visível, cheio de luzeiros perceptíveis a esses olhos corporais, pois, o céu dos seus é para o Senhor, que de tal forma elevou e sublimou as mentes de alguns santos que não foram instruídos homem algum e sim pelo seu próprio Deus, em comparação a este céu tudo que os olhos carnais percebem deve-se denominar terra, que ele deu aos filhos dos homens, assim, se a considerarmos, quer da parte que ilumina de cima, como é a denominada céu, quer da parte de baixo que é iluminada, a qual propriamente se chama terra, o todo, segundo mencionamos, em comparação com o que tem o nome de céu dos céus, é terra, conseguinte, toda essa terra, ele a deu aos filhos dos homens, considerando-a, na medida do possível, faça uma ideia do Criador, que os corações freagos, sem este auxílio da reflexão, não podem ver, doze existe outro sentido destas palavras, que não devo dissimular, o céu dos céus é para o Senhor, mas a terra, ele a deu aos filhos dos homens, a intenção não se aparte do que dissemos, faláramos que grandes e pequenos representavam o que logo foi acrescentado, sede abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra, se sob o nome de céu entendamos os grandes, e da terra os pequenos, uma vez que os pequenos crescendo virão a ser céu, e nesta esperança se nutrem de leite, assim os grandes são o céu da terra ao alimentarem os pequenos, e acreditem que são o céu dos seus, enquanto refletem na esperança que nutre os pequenos, todavia, como eles colhem a sinceridade e abundância da sabedoria não de um homem, mas do próprio Deus, acolheram os pequenos que, na verdade, se transformarão em céu de tal modo que eles próprios saibam que são céu dos céus, no entanto são ainda a terra, a qual digam, eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer, aquele que sabe prover a terra meio do céu, deu a terra para ser trabalhada aos mesmos filhos dos homens que lhe transformou em céu, permaneçam, portanto, o céu e a terra, unidos a seu Deus que os criou, e dele vivam, confessando e louvando, porque se quiserem viver si mesmos, morrerão, conforme está escrito, para o morto, como se não existisse mais nada, o louvor acabou, mas, não são os mortos que louvam o Senhor, nem os que baixam a região dos mortos, clama tua escritura em outra passagem, o ímpio, quando desceu ao fundo do abismo do pecado, zomba, mas nós que vivemos, bem dizemos o Senhor agora e para sempre, Salmos 114, Sermão ao povo 1, ama o Senhor porque lhe ouvirá a minha voz suplicante, assim cante a alma, peregrina longe do Senhor, cante a ovelha desgarrada, cante aquele filho que estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado, cante nossa alma, irmãos e filhos caríssimos, aprendamos e permaneçamos, e cantemos estas palavras com os santos, ama o Senhor porque lhe ouviu a minha voz suplicante, acaso, motivo de amarmos será porque o Senhor ouvirá a minha voz suplicante, não o amaríamos antes porque ouviu, ou amaríamos para que ouça, que então, amo, porque lhe ouvirá, ou será porque a esperança costuma inflamar o amor, que ele disse amar esperar que Deus há de ouvir sua voz suplicante, 2 2 qual a base desta esperança, porque inclinou para mim o seu ouvido nos meus dias em que o invoquei, conseguinte, amo, porque lhe ouvirá, e ouvirá porque inclinou para mim o seu ouvido, mas como has de saber, ó alma humana, que Deus inclinou para ti seu ouvido, se não te seres, creio, agora, portanto, permanece em fé, esperança, caridade, estas três coisas, creste e isso esperaste, esperaste e isto amaste, se perguntares que a alma acreditou que Deus inclinou para ela seu ouvido, não responderá, porque ele nos amou primeiro, não poupou o seu próprio filho e o entregou todos nós, pois, como poderiam invocar aquele em que não creram, diz o doutor das gentes, e como poderiam crer naquele que não ouviram, e como poderiam ouvir sem pregador, e como podem pregar se não forem enviados, se vejo tudo isso feito em meu favor, como não acreditar que o Senhor inclinou para mim o seu ouvido, de tal modo ele nos manifestou seu amor que Cristo morreu pelo ímpios, ao me anunciarem estas coisas os pés graciosos dos mensageiros que anunciaram a paz, que proclamaram boas novas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, acreditei que ele inclinou para mim seu ouvido, nos meus dias em que o invoquei, três três quais são os teus dias, porque disseste, nos meus dias em que o invoquei, porventura naqueles em que veio a plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu filho, que já havia dito, no tempo favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio, ouviste da boca do pregador de pés graciosos que veio a ti, eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação, acreditaste e invocaste nos teus dias, Senhor, livra minha alma, na verdade, são estes dias, mas devo antes denominar meus dias os dias de minha miséria, os dias de minha mortalidade, os dias segundo Adão, cheios de labor e de suor, os dias segundo a antiga podridão, pois, acho-me prostrado, num lamaçal profundo e exclamei em outro salmo, eis que reduziste os meus dias à velhice, e nesses meus dias eu o invoquei, distam, de fato, os meus dias dos dias de meu Senhor, dou-lhes a denominação de meus dias, porque os fiz meus com a particular audácia que me levou a abandoná-lo, uma vez que ele reina em toda parte, é onipotente e tudo domina, mereci o cárcere, isto é, as trevas da ignorância e os grilhões da mortalidade, nesses meus dias em que eu o invoquei, porque eu também clamo em outro salmo, tirar da prisão a minha alma, e como no dia da salvação que me proporcionou ele me auxiliou, aceitou em sua presença os gemidos dos cativos, nesses meus dias, dores de morte me cercaram e perigos do inferno envolveram, se não estivesse desgarrado longe de ti não me alcançariam, agora, em, eles me encontraram, enquanto eu não os encontrava, porque me alegrava com a prosperidade mundana, na qual mais iludem os perigos do inferno, 4 4.5 mas depois também eu encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor, desconheci a tribulação e a dor proveitosa, a tribulação durante a qual presta auxílio aquele ao qual o salmista declara, dá-nos auxílio na tribulação, nada vale o socorro humano, Ora, eu pensava que devia alegrar-me e exultar diante da vã salvação que o homem proporciona, mas como ouvisse de meu Senhor, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não esperei perder os bens temporais nos quais me deleitava perversamente, para depois chorar, mas considerei a minha própria infelicidade de me deleitar nessas coisas que receava perder e não conseguia reter, observei-a intensamente com fortaleza, e seis que não apenas me atormentavam as adversidades deste mundo, mas também me prendi a prosperidade, e assim encontrei a tribulação e a dor latente e invoquei o nome do Senhor, Senhor, livra minha alma, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, Jesus Cristo Senhor nosso, diga, pois, o santo povo de Deus, encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor, e ouçam as demais nações que ainda não invocam o nome do Senhor, ouçam e procurem a fim de encontrarem a tribulação e a dor, e invocarem o nome do Senhor e se salvarem, não lhes falamos assim a fim de procurarem a miséria que não sofrem, mas para descobrirem a que têm sem o saberem, nem lhes desejamos que lhes falte na terra o necessário, do qual precisam enquanto estão nesta vida mortal, mas para que lastimem terem merecido, após a perda da saciedade celeste, sofrer a falta dos bens necessários a sua subsistência e não gozar de bens estáveis, reconheçam esta miséria e chorem-na, o Senhor não quis que eles fossem infelizes para sempre e os tornará felizes com este choro, 5 5.6 Dê-se porque acolhe, pois, castiga a todo filho que acolhe e não devo considerar amargo seu castigo e sim suave sua acolhida, como não há de castigar o Senhor que guarda os pequenos, se procura-os, quando grandes, para herdeiros, qual é, com efeito, o filho que o pai não educa, fui humilhado e ele me salvou, salvou-me porque fui humilhado, a dor provocada pelo médico que opera não é penal, mas salutar, 6 7.8 volta, minha alma, a teu repouso, porque o Senhor te fez bem, não teus méritos, ou tuas forças, e sim porque o Senhor te fez bem, preservou-me a alma da morte, e admirável, caríssimos irmãos, que tendo dito que devia sua alma voltar ao repouso, porque o Senhor lhe fez bem, prossegue, preservou-me a alma da morte, então voltaria ao repouso, porque foi preservada da morte, não se costuma antes dizer que a morte é repouso, qual, enfim, é sua ação, se a vida é repouso e a morte desassozego, a ação da alma deve ser tal que tenda uma segurança tranquila, e não que aumente um trabalho inquieto, porque preservou a da morte aquele que dela se compadeceu e disse, vinde a mim todos os que está esconsado sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, mansa, portanto, e humilde, como seguidora do caminho que é Cristo, deve ser a alma em ação que tende ao repouso, mas não preguiçosa e indolente, para que consuma sua carreira, conforme está escrito, conduze teus negócios com doçura, com efeito, para evitar que a mansidão levasse a preguiça, foi acrescentado, conduze teus negócios, não aconteça como nesta vida que o repouso do sono nos refaz para o trabalho, mas ação boa leva a um repouso sempre vigilante, 7. Tudo isso nos concede, nos demonstra a Deus, do qual diz o Salmo, porque o Senhor me fez bem, preservou-me a alma da morte, das lágrimas os olhos, da queda os pés, todo aquele que compreende o que significa o vínculo da carne, canta essas palavras para si mesmo, em esperança, na verdade, foi dito, fui humilhado e ele me salvou, mas também é verdade o que disse o apóstolo, pois fomos salvos em esperança, com razão, se declara já se ter realizado a morte da qual fomos preservados, de tal sorte que entendamos tratar-se da morte dos infiéis, conforme foi dito, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e ainda a palavra do Salmo anterior, não são os mortos que louvam o Senhor, nem os que baixam a região dos mortos, mas nós que vivemos, bem dizemos ao Senhor, o fiel, pode, com razão, pensar que sua alma já está preservada de tal morte, pelo fato mesmo de ter passado de infiel, a fiel, daí a palavra do próprio Salvador, quem crê o mim, passa da morte à vida, o restante se realiza pela esperança naqueles que ainda não emigraram desta vida, pois agora, enquanto ponderamos nossas perigosíssimas quedas, não cessam de correr as lágrimas de nossos olhos, serão nossos olhos preservados das lágrimas, quando nossos pés forem preservados das quedas, não haverá queda alguma para os pés dos que caminham, quando já não houver lugar escorregado para a carne freaca, agora, em, embora seja firme nosso caminho que é Cristo, todavia estamos sujeitos à carne, que nos é ordenado domar, no próprio alto de a submeter e castigar, é grandioso não cair, mas quem pode nem ao menos escorregar, 88.9 viço, uma vez que estamos na carne e nela não estamos, escuta como se refere à esperança, o que é que se canta como já sendo realizado, preservou-me das lágrimas os olhos, daquela os pés, todavia, ainda não diz o salmista, sou agradável, mas, serei agradável ao Senhor na região dos vivos, demonstrando suficientemente que ainda não agrada ao Senhor aquela parte que está na região dos mortos, isto é, na carne mortal, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus, de onde se conclui, e diz o mesmo apóstolo, vós não estáis na carne, de acordo com o seguinte, o corpo está morto, pelo pecado, mas o espírito é vida pela justiça, segundo este, agradavam ao Senhor, porque então não estavam na carne, quem pode agradar ao Deus vivo, num corpo morto, mas que diz o apóstolo, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, nos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós, então estaremos na região dos vivos, inteiramente agradáveis ao Senhor, e não de forma alguma peregrinos longe dele, enquanto habitamos neste corpo, estamos longe do Senhor, e na medida mesmo em que peregrinamos, não nos achamos na região dos vivos, sim, estamos cheios de confiança, e preferimos deixar a mansão deste corpo, para ir morar junto do Senhor, isso também esforçamos-nos a agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos, esforçamos-nos, na verdade, agora, porque ainda suspiramos pela redenção do nosso corpo, mas quando a morte for absorvida pela vitória, e este ser corruptível tiver revestido em corruptibilidade, e este ser mortal tiver revestido em mortalidade, então não haverá mais choro, porque não existirá queda alguma, e nenhuma queda, porque não há nenhuma corrupção, e assim já nos esforçaremos a agradar-lhe, mas agradaremos inteiramente ao Senhor, na região dos vivos. Fim do audiobook, para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo, se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição.